Contraponto, de Aldous Uxley, parte 2 audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Capítulo 17 Estava a chover havia vários dias. Parecia espandreu que os cogumelos e humilde estavam brotando até em sua alma. Deixava-se ficar na cama ou sentado no seu quarto sombrio, ou ainda encostado ao balcão de um café, sentindo a viscosidade crescer dentro dele, e observando-a com seus olhos interiores. Mas se ao menos tu fizesses alguma coisa, implorara-lhe tantas vezes a mãe. Qualquer coisa. E todos os seus amigos tinham dito o mesmo, tinham continuado a dizê-lo durante anos. Mas ele preferia ir para o inferno a ter de fazer alguma coisa. Trabalhar. O evangelho do trabalho. A santidade do trabalho. Laborar este horário. Tudo isso era tolice e conversa afiada. Trabalho. Disser a ele um dia. Num assomo de pouco caso diante das censuras cordiais de Pilipe Quarles. O trabalho não é mais respeitável do que o álcool. E serve exatamente para o mesmo fim. Distrai simplesmente o espírito. Faz que o homem se esqueça de si mesmo. O trabalho não passa de uma droga como as outras. É humilhante que os homens não possam viver sem drogas. Sobriamente. É humilhante que eles não tenham a coragem de ver que o mundo e eles mesmos são o que realmente são. Tem necessidade de se narcotizar com o trabalho. É imbecil. O evangelho do trabalho é simplesmente o evangelho da estupidez e da covardia. Trabalhar pode ser orar. Mas é também esconder a cabeça na areia. É também fazer tanto ruído e tanta poeira que a gente não possa ouvir a própria voz nem ver a própria mão diante do rosto. É escondermos-nos de nós mesmos. Não admira que o Samuel Smiles e os grandes homens de negócios sejam tão entusiastas do trabalho. O trabalho lhes dá a ilusão confortadora de que eles existem e até de que são importantes. Se parassem de trabalhar, haveriam de perceber que a maioria deles simplesmente não existe. São apenas buracos no ar. Nada mais. Buracos talvez um tanto mal cheirosos. A maioria das almas Smilesianas deve ter um certo mau cheiro, acho eu. Não admira que elas não ousem deixar de trabalhar. Poderiam descobrir o que realmente são. Ou antes, o que realmente não são. É um risco que não tem a coragem de enfrentar. E que foi que a tua coragem te permitiu descobrir em ti mesmo? Inquirir a Pilipe Quarles. Spandreu arreganhou os dentes de uma maneira melodramática. Foi preciso alguma coragem para continuar a olhar o que eu tinha descoberto. Se eu não tivesse sido tão bravo, havia muito que estaria entregue ao trabalho ou à morfina. Spandreu se dramatizava um pouco. Fazia a sua atitude parecer um pouco mais racional e romântica do que na realidade era. Se não fazia nada, era em virtude de uma preguiça habitual e também um princípio moral sofístico e subversivo. A preguiça tinha mesmo precedido o princípio e era a raiz deste. Spandreu nunca teria descoberto que o trabalho era um opiato pernicioso se não tivesse de achar uma razão e uma justificação para a sua preguiça invencível. Mas era verdade que se fazia necessária alguma coragem de sua parte para não fazer nada. Porque ele era preguiçoso a despeito das devastações de um tédio crônico, que podia tornar-se, em momentos como aquele, quase insuportavelmente agudo. Mas o hábito da ociosidade estava nele tão profundamente inveterado que, para quebrá-lo, havia mister de mais coragem do que para suportar as agonias do tédio a que ela dava lugar. O orgulho tinha reforçado aquela preguiça natural. O orgulho do homem a sua maneira levemente capaz que não eficientemente capaz. Do um admirador das grandes realizações que compreende que lhe falta talento para realizar uma obra original. Que não quer humilhar-se com o que ele sabe que há de ser uma tentativa enfreitífera de criar. Ou que não quer rebaixar-se. Ainda que com êxito, há um trabalho mais fácil. Fica-te muito bem falar de trabalho. Disser a ele e a Pilipe. Mas tu podes fazer alguma coisa. Eu não posso. Que queres que eu faça? Que me empregue num banco. Que me torne caixeiro viajante. Há outras profissões. Respondeu Pilipe. E, já que possuís algum dinheiro, tens todo o campo de erudição. Toda a história natural. Oh, tu queres que eu seja um colecionador de formigas? Não. Ou um escritor dessas que escrevem tese sobre o emprego do sabão entre os angevinos. Um bom velho tio Tobias com as suas manias. Mas, eu te digo, não quero ser nenhum tio Tobias. Se na verdade não presto para nada, prefiro continuar a ser simplesmente imprestável. Não quero disfarçar-me de homem instruído. Não quero ser representante de uma mania qualquer. Quero ser o que a natureza fez de mim. Um inútil. Desde o segundo casamento de sua mãe, Spandreu tinha sempre feito perversamente as piores coisas. Escolhido o caminho pior. Cultivado deliberadamente as suas piores tendências. Era com a devassidão que ele distraiu seus ossos sem fim. Estava se vingando dela. E de si mesmo também. Ter sido tão estupidamente feliz e bom. Agia assim despeito dela. Despeito de si mesmo. Despeito de Deus. Esperava que houvesse um inferno para onde ir e lamentava sua incapacidade de acreditar na existência dele. Enfim, houvesse ou não um inferno. Era satisfatório. Era mesmo excitante naqueles primeiros tempos saber que se estava fazendo algo de mal e de errado. Mas há na devassidão alguma coisa tão intrinsecamente monótona. Algo tão absoluta e desesperadamente triste. Que só os seres raros, dotados de uma dose de inteligência muito inferior à habitual e de muito mais apetite do que o vulgar, podem continuar a gozar ativamente o vício e acreditar na sua maldade. A maioria dos devassos é devassa não porque goste da devassidão, mas sim porque sente mal estar quando se priva dela. O hábito transforma os gozos esquisitos em necessidades monótonas e cotidianas. O homem que adquiriu o hábito das mulheres ou do gin, de fumar ópio ou de suportar a flagelação, acha tão difícil viver sem os seus vícios como viver sem pão e água. Mesmo quando a prática do vício se possa ter tornado em si mesma tão despida de sensação como comer uma fatia de pão ou beber um copo de água da pia. O hábito é tão fatal para o sentimento da prática do mal como para o gozo ativo. Depois de alguns anos o judeu convertido ou cético e o hindu ocidentalizado podem comer carne de porco e cama de boi com uma serenidade que para os seus irmãos ainda crentes parece brutalmente cínica. Passa-se o mesmo com o devasso habitual. As ações que a princípio se afiguram emocionantes, excitantes na sua maldade intrínseca, tornam-se, depois de um certo número de repetições, moralmente neutras. Um pouco desgostantes, talvez, porque a prática da maioria dos vícios e seguida de reações fisiológicas deprimentes, mas que já não são más, porque se fizeram costumeiras, é difícil uma rotina dar a impressão de maldade. Privado gradualmente, pelo hábito, de seu gozo ativo e também de seu sentimento ativo de fazer o mal, expandereu voltar a ser uma espécie de desespero para os refinamentos do vício. Mas os refinamentos do vício não produzem refinamentos correspondentes das sensações. Dá-se justamente o contrário. Quanto mais refinado é o vício na sua extravagância estudada, quanto mais anormal e raro é ele, tanto mais monótono e desesperadamente vazia de emoção se torna a sua prática. A imaginação pode esforçar-se em conceber as mais improváveis variações sobre o tema sexual normal, mas o produto emocional de todas as variedades de orgia é sempre o mesmo. Um sentimento sombrio de humilhação e baixeza. Há muitas pessoas, é verdade, que têm uma inclinação irresistível para o que é baixo e que procuram avidamente a sua própria baixeza no meio de múltiplas orgias, prostituições masoquistas, uniões acidentais e quase bestiais com estranhos, relações sexuais com criaturas grosseiras e sem educação de uma classe inferior. O excessivo refinamento estético e intelectual corre o risco de ser comprado um tanto caro, à custa de alguma estranha degeneração emotiva. E o chinês perfeitamente civilizado, com o seu amor da arte e o seu amor da crueldade, sofreu, sob uma outra forma, da mesma moléstia que dá ao esteta moderno perfeitamente civilizado. O gosto pelos soldados da guarda e pelos apaches, pelas promiscuidades humilhantes e pelas violências. A alta intelectualidade, baixa animalidade, fora assim que Rompion uma vez resumir o caso aos ouvidos de Spandreu. Quanto mais alta é uma mais baixa é outra. Spandreu, de sua parte, não tinha nenhum gosto pela humilhação. Os resultados emocionais de todos os refinamentos possíveis do vício lhe pareciam monotoramente uniformes, divorciadas de toda emoção significativa, fosse ela de aprovação ou fosse cheia de remorsos. As meras sensações de excitamento e de prazer físicos eram-lhe insípidas. A corrupção da juventude era a única forma de libertinagem que agora lhe dava algumas emoções ativas. Inspirado, como Rompion adivinhara, aquele curioso ódio vingado ao sexo, produto do choque causado pelo segundo casamento de sua mãe, choque que se tinha superposto. Num momento delicado de sua adolescência, a educação burguesa normal de refinamento e de contenção cavaleiresca, Spandreu podia ainda sentir uma satisfação particular em infligir o que ele tinha considerado como sendo a humilhação do prazer sensual às inocentes irmãs dessas mulheres muitíssimo amadas, e portanto detestadas, que haviam sido para ele a personificação do detestado instinto. Odiando de uma maneira medieval, Spandreu se vingou, não mortificando a carne odiada das mulheres, mas ensinando-lhes uma indulgência que ele próprio considerava como má, atraindo-as com as suas carícias para uma rebelião cada vez mais completa e triunfante contra a alma consciente. E o estádio final de sua vingança consistia em insinuar gradualmente no espírito da vítima o sentimento do erro e da baixeza fundamental das delícias, dos arroubos que ele mesmo lhe ensinara a sentir. A Riete, a pobre criaturinha, era a única inocente com a qual, até então, Spandreu conseguir executar integralmente o seu programa. Com as suas predecessoras nunca tinha ido tão longe, e a Riete não tivera sucessoras. Seduzida da maneira que Maurício descrevera os Rampions, a Riete o tinha adorado e imaginara-se adorada. E quase chegara a ter razão, porque Spandreu sentia sinceramente afeição a ela, mesmo quando estava deliberadamente procurando transformá-la em sua vítima. A violação de seus próprios sentimentos, bem como dos dela, forneceu ao caso o tempero suplementar da perversidade. Pacientemente, com o tato e a delicadeza e a compreensão do mais delicado, do mais esquisitamente compreensivo dos amantes, ele lhe acalmou os temores virginais e fundiu gradualmente a freiesa de sua mocidade. Fez crir as barreiras que a sua educação levantara, tudo isso para impor a inexperiência e a aceitação ingênua das mais fantásticas lubricidades. Vê-las aceitas a Riete como sinais ordinários de afeição era já, para os setas avessas que havia dentro de Spandreu, uma admirável vingança que lhe tomava do fato de ela ser mulher. Mas isso não bastava, começou a simular escrúpulos, a encolher-se com um ar de angústia, fugindo aos adores dela. Se os aceitava, fingia fazê-los passivamente, como se ele estivesse sendo ultrajado e violado. A Riete ficou subitamente ansiosa e angustiada, sentiu vergonha, como acontece sempre as pessoas sensíveis cujos ardores não encontram eco. E repentinamente, ao mesmo tempo, a rapariga se achou um pouco grotesca, como um ator que, estando a representar com um grupo de companheiros, é abandonado e de súbito percebe que está só no palco. Sentiu-se grotesca e mesmo um pouco repugnante. Seria que ele não amava mais. Amava muito, respondeu Spandreu. Então, que, precisamente causa da profundeza de seu amor, e ele começou a falar a respeito da alma. O corpo era como uma besta feroz que devorava a alma, anulava a consciência, aboliu eu e o outro verdadeiros. E como se, casualidade, alguém naquela mesma noite tivesse mandado a Spandreu um pacote misterioso, foi ele aberto e descobriu-se que continha uma pasta, cheia de gravuras francesas pornográficas nas quais a pobre Riette viu, com uma sensação crescente de horror e repugnância, todas as ações que ela tão inocentemente e tão calorosamente aceitara como amor, representadas em contornos freios e lúcidos e figuradas de maneira tão odiosa, tão baixa, tão profundamente vulgar que bastaria-lhes os olhos em cima para odiar e desprezar toda a raça humana. Durante alguns dias Spandreu habilmente a saturou de horror, e depois, quando ela já estava completamente impregnada do sentimento de culpabilidade e arrepiada de nojo de si mesma, Maurício Cine que violentamente renovou o seu agora obsceno assédio amoroso. Ela acabou deixá-lo, odiando-o, odiando-se a si mesma. Aquilo acontecerá três meses atrás. Spandreu não fizera nenhuma tentativa para recuperá-la ou para repetir a experiência com outra vítima. A coisa não valia o esforço. Contentava-se com falar a respeito dos estímulos do diabolismo, ao passo que na prática permanecia mergulhado apaticamente na rotina tristonha do brandido amor mercenário. Aquela conversação incitará momentaneamente, mas, passada que foi, Spandreu tornou-a cair ainda mais fundo no tédio e no abatimento. Havia ocasiões em que ele sentia uma espécie de paralisia interior, como se a alma, a própria alma, perdesse pouco a pouco a consciência de existir. Era uma paralisia suscetível de ser curada a um esforço de vontade, mas ele não podia nem mesmo querer fazer esse esforço. Mas se tu te entedias, se tu detestas isso, Pilipe Quarles tinha perguntado, locando sobre Spandreu a sua curiosidade o vive inteligente e traço, que diabo continuas nessa vida? Havia então um ano que a pergunta tinha sido formulada. A paralisia, aquela é, não estava tão profundamente infiltrada na alma de Spandreu. Mas já então Pilipe havia achado o caso dele muito enigmático. E já que o homem estava disposto a falar a respeito de si mesmo sem exigir nenhuma confidência pessoal em troca, já que ele não parecia pôr objeções a ser alvo da curiosidade científica e se mostrava mais jactancioso do que reticente a respeito de suas freiaquezas, Pilipe tinha aproveitado a oportunidade para interrogá-lo. Não consigo descobrir que, insistiu Spandreu em colher os ombros, porque estou condenado a ela, porque de certo modo é o meu destino, porque, finalmente, a vida é isso mesmo, detestável e cacete, eis o que são os seres humanos, quando ficam entregues a si mesmos, odiosos e aborrecidos também, porque, uma vez que estamos desgraçados, devemos desgraçar-nos duplamente, porque, sim, porque eu realmente gosto de odiar e de viver entediado, gostava daquilo. A chuva caía, caía, os cogumelos brotavam dentro de seu coração e ele propositadamente os cultivava. Podia ter ido ver os amigos, mas preferia ficar só e aborrecer-se. A temporada de concertos estava no auge, havia ópera em Covent Garden, todos os teatros estavam abertos, mas Spandreu apenas lia os anúncios. A heróica no Queen's Hall, Shinabel tocando o op, 106 no Wigmore, Dom Giovanni no Covent Garden, Little Tiche no Alhambra, Othello, no Old Vic, Shalia Chaplin no Marbillard Traço, lia-os com muito cuidado e ficava em casa. Havia uma pilha de músicas em cima do piano, suas prateleiras estavam cheias de livros, toda a London Libraris se achava à sua disposição. Spandreu não lia nada a não ser magazines, semanários ilustrados e os jornais matutinos e vespertinos. A chuva deslizava incessantemente pelos vidros sujos das janelas, Spandreu virava as enormes páginas crepitantes do Times. O Duque de York, leu ele, depois de ter devorado o seu caminho, como a larva do escaravelho bosteiro em seu elemento nativo, através de nascimentos, mortes, anúncios pessoais, através de precisas e imóveis, através das notas forenses, das notícias do império e do estrangeiro, através do parlamento, através do boletim meteorológico, através dos cinco artigos editoriais, através das cartas ao diretor, até chegar ao pequeno ensaio clerical sobre a Bíblia em dias de mau tempo traço. O Duque de York receber na próxima segunda-feira o título de sócio honorário da Companhia de Arames Golden Silver. Sua Alteza Real jantar com o presidente e os diretores da companhia após a cerimônia. Pascal e Black estavam ao alcance da mão, na prateleira. Mas Lady Augusta Crippen deixou a Inglaterra no Berengaria. Atravessar a América para visitar o seu cunhado e a sua irmã, o governador-geral da Melanésia do Sul e Lady Eteoberta Torunter. Spandreund desatou a rir e a sua risada era uma libertação, era uma fonte de energia. Ergueu-se, vestiu o seu impermeável e saiu. O governador-geral da Melanésia do Sul e Lady Eteoberta Torunter, ainda sorrindo, entrou no café da esquina. Era cedo, havia apenas um outro freieguês no bar. Há troco de que duas pessoas devem ficar juntas para serem felizes? Estava perguntando à caixeira. Há troco de que? Quando podem conseguir um divórcio e viver felizes? O freieguês solitário replicou. Porque o matrimônio é um sacramento. Pois fique-se com o seu sacramento. Retorqueou a moça, desdenhosamente. Dando pela presença de Spandreu, fez um aceno de cabeça e sorriu. Maurício era um cliente habitual. Brandi duplo, pediu ele. Curvando-se sobre o balcão, examinou o desconhecido. Tinha estima de menino de couro. Mas de um menino de couro que de súbito houvesse sido assoberbado pela idade madura, rechonchudo, de uma gordura bonitinha de boneca. Mas mirrado. A boca era horrivelmente pequena. Como uma fenda minúscula num botão de rosa. As bochechas de querubim tinham começado a cair e eram cinzentas. Como o queixo, que trazia a barba da véspera. Porque, continuou o desconhecido. Spandreu percebeu que ele nunca ficava quieto. Mas estava constantemente a sorrir. A freanzir o senho. A alçar as sobrancelhas. A atirar a cabeça para um lado ou para outro. Retorcendo o corpo num êxtase perpétuo de vaidade pessoal traço. Porque um homem deve unir-se a sua mulher e tornar-se com ela uma só carne. Uma só carne. Repetiu. Fazendo acompanhar as palavras de uma torcedura de corpo mais vigorosa que as outras e de um risinho espremido. Seu olhar encontrou-o de Spandreu. O homem corou e, para sovar as aparências, esvaziou rapidamente o seu copo. Que penso o senhor, senhor. Spandreu? Perguntou a empregada do bar ao voltar-se para apanhar a garrafa de brandy. A respeito de que? De ser uma só carne? A moça fez com a cabeça um sinal afirmativo. 1. Justamente eu estava há pouco invejando o governador-geral da Melanésia do Sul e lá de Eteoberta a todo um ter serem ambos. De uma maneira tão inequívoca duas carnes separadas. Se você se chamasse governador-geral da Melanésia do Sul, continuou ele, dirigindo-se para o mirrado menino de couro. E a sua mulher fosse lá de Eteoberta a todo um ter. Supõe que ambos seriam uma só carne? O desconhecido enroscou-se todo, como um vermino, um esó. É evidente que não. Seria chocante se o fossem. O desconhecido pediu outro uísque. Mas, brincadeira à parte, disse Traço, o sacramento do matrimônio. Mas a troco de que duas pessoas hão de serem felizes, insistiu a caixeira Traço. Quando não é necessário. E que não hão de serem felizes. Inquiriu os pandreu. Talvez seja para isso mesmo que elas estão no mundo. Sabes lá se acaso a Terra não é o inferno de algum outro planeta. A rapariga, muito positivista, desatou a rir. Que asneira. Mas os anglicanos não consideram o matrimônio um sacramento. Continuou os pandreu. O menino de couro torceu-se de indignação. O senhor me toma um anglicano. O dia de trabalho terminara. O bar começou a encher-se de homens que procuravam repouso espiritual. Jorrava cerveja. O álcool era medido em copinhos. Preciosamente. Em stout. Em bitter. Em uísque. Eles compravam sucedâneos de viagens ao estrangeiro e o êxtase místico. O sucedâneo da poesia. De fins de semana em companhia de Cleópatra. De caçadas em grande escala e da música. O menino de couro pediu mais outro uísque. Que idade. Esta em que vivemos. Disse ele. Sacudindo a cabeça. Bárbara. Que ignorância abismal das mais rudimentares verdades religiosas. Para não falar nas verdades higiênicas. Disse Spandreu. Estas roupas molhadas. E nem ao menos uma janela. Tirou o lenço e levou-o ao nariz. O menino de couro estremeceu e levantou os braços. Mas que lenço. Exclamou. Que horror. Spandreu afastou-o do rosto. Para o examinar. Parece-me um lenço bem bonito. Era uma bandana de seda vermelha. Com desenhos vivos em negro e rosa. Extremamente caro. Devo acrescentar. Mas a cor. Meu caro senhor. A cor. Gosto. Mas não para este é do ano. Entre a Páscoa e o Pentecostes. Impossível. A cor litúrgica é o branco. Tirou para fora o seu lenço. Era alvo como a neve. E minhas meias. Levantou um pé. Eu estava perguntando a mim mesmo. Que é que você anda com esse A de quem vai jogar tênis. Branco. Branco. Disse o menino de couro. Está prescrito. Entre a Páscoa e o Pentecostes. A casula deve ter o branco como cor predominante. Sem levar em conta que hoje é a festa de Santa Natália. A virgem. E o branco é a cor para todas as virgens que não sejam também mártires. Pois eu diria que elas todas foram mártires. Vou ver os pandreus. Isto é. Desde que tenham ficado virgens durante muito tempo. A porta de Vaivém se abria e fechava. Se abria e fechava. Lá fora havia a solidão e o crepúsculo úmido. Ali dentro. A felicidade de serem muitos. De estarem em contato íntimo. O menino de couro começou a falar do pequenino Santo Hugo de Lincoln e de São Piran de Perranza Buloi. Patrono dos mineiros da Cornualha. Bebeu outro uísque com flor as pandreus que estava escrevendo em verso as vidas dos santos ingleses. Mas um derbi debaixo da água. Profetizou um grupo de pessimistas. Ao balcão. E eram felizes poderem profetizar assim em grupos. Com bom tempo dentro do ventre e um sol acervejado nas almas. As roupas molhadas despediam um vapor mais sufocante do que nunca. Um vapor de felicidade. O som das conversas e das risadas era ensurdecedor. O mirrado menino de couro sopronade expandeu o seu hálito alcoólico e os seus versos. Das cacitéridas em meio sobre mar santo veio cantar olhou ele. Quatro uísques já o tinham quase curado das torceduras e das caretas. O homenzinho havia perdido o seu embaraço. O espectador consciente de si mesmo tinha ido dormir. Que viessem outros uísques. E não haveria mais um eu de que se pudesse ter consciência. Mui leve, continuou. Mui leve sobre as ondas andou-se a um pirã de Perranza Buloi. Foi o principal milagre de pirã. Explicou ele traço. Caminhar do Lanzenda até as ilhas Sely. Um trisque não bate o recorde mundial, hein? Observou Spandreu. O outro sacudiu a cabeça. Houve um santo irlandês que foi a pé para Gales. Mas não me posso lembrar do nome dele. Moça, chamou. Aqui. Outro uísque. Faça o favor. Força é reconhecer, disse Spandreu. Que você sabe aproveitar este mundo e o céu também. Seis uísques. Só cinco, protestou o menino de couro. Este é apenas o quinto. Cinco uísques, então. E as cores litúrgicas? Sem falar em São Pirã de Perranza Buloi. Você acredita mesmo naquela caminhada até as ilhas Sely? Absolutamente. Aqui está, para o moço do sacramento, disse a caixeira, empurrando o copo sobre o balcão. O menino de couro sacudiu a cabeça enquanto pagava. Blasfêmia a todos os lados. Cada palavra é mais uma chaga no sagrado coração. Bebeu. Uma chaga sangrenta e dolorosa a mais. Como você goza com esse seu sagrado coração? Gozar? Repetiu o menino de couro. Indignado. Cambaleando do balcão para os degraus do altar. E do confessionário para o bordel. É a vida ideal. Nem sequer um instante de monotonia. Eu invejo. Continue a zombar. Continue. O outro falava com o tom de um mártir agonizante. Se o senhor soubesse que tragédia tem sido a minha vida, não diria que me inveja. A porta se abria e fechava. Se abria e fechava. Cheios da divina sede apanhando nos desertos espirituais das oficinas e dos escritórios. Os homens chegavam como a um templo. A misteriosa divindade que se lhes revelava era engarrafada e posta em tonéis às margens do clide e do lifei, do misa, do douro e do trente. Para os brahmanas que espremiam e bebiam soma. O seu nome era Indra. Para os syogues comedores de achiche, Shiva. Os deuses do México moravam dentro do peyote. Os sufis persas descobriram algo no vinho de Shiraz. Os xamãs dos samonheiros comiam cogumelos e ficavam cheios do espírito de Num. Mas outro uísque, senhorita, pediu o menino de couro. E, voltando-se para Spandreu, quase verteu lágrimas sobre as suas desgraças. Tinha amado, tinha casado, sacramentalmente, insistia nisso. Fora feliz. Ambos haviam sido felizes. Spandreu alçou as sobrancelhas. Ela gostava do cheiro de uísque. O outro sacudiu a cabeça tristemente. Eu tinha os meus defeitos. Confessou. Era freaco. Esta maldita bebida. Maldita. E num súbito entusiasmo pela temperança derramou seu uísque no sualho. Pronto. Exclamou triunfalmente. Que nobreza. Disse Spandreu. Acenou. Para a rapariga do bar. Outro uísque para este cavaleiro. O menino de couro protestou. Mas sem muito ardor. Soltou um suspiro. Este foi sempre o meu grande pecado. Mas depois ficava sempre arrependido. Sinceramente arrependido. Tenho certeza disso. Nunca um instante de aborrecimento. Se ela tivesse continuado comigo. Eu me poderia ter curado. Ajuda de uma mulher pura. Hein? Exatamente. Fez o outro. Com um sinal afirmativo de cabeça. É exatamente isso. Mas ela me abandonou. Fugiu. Ou antes. Não fugiu. Foi seduzida. Não teria feito isso si mesma. Foi aquela horrível cobrinha que se escondia na relva. Aquele. Neste ponto lhe fez uso do vocabulário vigoroso do estivador. Eu lhe torceria o pescoço se ele estivesse aqui. Continuou o menino de couro. O senhor das batalhas baixara no seu quinto uísque. Aquele porco imundo. Deu um soco sobre o balcão. O senhor conhece o homem que pintou aqueles quadros da Tarte Galerie. O Bedlack. Pois bem. Foi o filho desse sujeito. Walter Bedlack. Spandreau ergueu as sobrancelhas. Mas não fez comentários. O menino de couro continuou a falar. Walter jantava nos bisa com Lucie Tantamonte. Que não vais também a Paris. Perguntou-lhe se Walter sacudiu a cabeça. Preciso trabalhar. Acho verdadeiramente impossível ficar num lugar mais de um par de meses de cada vez. A gente envelhece. Murcha. Fica indizivelmente aborrecida. Assim que embarco no avião. Em Croindon. Tenho a impressão de que estou nascendo de novo. Como no exército da salvação. E quanto tempo dura a nova vida. Lucie encolheu os ombros. Tanto o tempo quanto a velha. Mas. Sorte. Há aviões em quantidade quase ilimitada. Eu sofrei uncamente pelo progresso. As portas do templo do Deus desconhecido fecharam-se atrás deles. Spandreau e seu companheiro saíram para escuridão freilhe e chuvosa. Uf. Fez o menino de couro. Tiritando. Levantou a gola do impermeável. É o mesmo que mergulhar numa piscina. É como ler a Ekel depois de Fernelon. Vocês. Cristãos. Vivem num universo sozinho adorável transformado em café. Caminharam alguns metros rua abaixo. Olha aqui. Disse Spandreau traço. Acha que pode ir para casa a pé? Porque você não dá a impressão de ser capaz disso. Apoiando-se ao poste de iluminação. O menino de couro sacudiu a cabeça. Vamos esperar um táxi. Esperaram. A chuva caía. Spandreau olhou para outro homem com uma aversão freilha. A criatura o tinha divertido. Durante o tempo em que ambos haviam permanecido no café. Servir a ele de distração. Agora, de repente, o homenzinho se mostrava simplesmente repulsivo. Não tem medo de ir para o inferno? Perguntou o Maurício. Lá é onde fazê-lo beber o isque em chamas. Você ter eternamente na barriga um pudim de Natal. Se você pudesse ver a si mesmo como está agora. Que espetáculo revoltante. O sexto uísque do menino de couro tinha sido cheio de contrição. Eu sei. Eu sei. Gemeu ele. Eu sou repugnante. Sou desprezível. Mas se o senhor soubesse como eu tenho lutado, como tenho me esforçado é. Ali vem um táxi. Espandreu deu um grito. Como tenho orado. Continuou o menino de couro. Onde mora? Ocean Gardens. 41. Tenho lutado. O carro estacou na frente deles. Espandreu abriu a porta. Entre. Seu borracho. Disse ele. Dando um empurrão no outro. Ocean Gardens. 41. Ordenou ao condutor. O menino de couro. Entre mentes. Se tinha arrastado para o banco. Espandreu o seguiu. Lesmano jenta. Continue. Continue. Eu mereço. O senhor tem toda a razão de me desprezar. Eu sei. Mas se você pensa que lhe vou dar o prazer de continuar a dizer-lhe estas coisas. Está muito enganado. Inclinou-se para trás no seu canto e cerrou os olhos. Toda a sua terrificante lacidão. Toda a sua repugnância lhe tinha voltado de súbito. Deus. Disse ele interiormente. Traço. Deus. 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 E como um eco grotesco e escarninho de seus pensamentos. O menino de couro orava em voz alta. Deus tenha piedade de mim. Repetia a voz lamorienta. Espandreu explodiu numa gargalhada. Deixando o ébro junto ao portal de sua casa. Espandreu voltou para o táxi. Lembrou-se subitamente de que não tinha jantado. Para os bizarres restaurante. Disse para o condutor. Deus. Deus. Repetiu depois na escuridão. Mas a noite era um vazio enorme. Lá está Espandreu. Gritou Lucy. Interrompendo o companheiro no meio de uma frease. Ergueu o braço e acenou. Lucy. Espandreu tomou-lhe da mão e beijou-a. Sentou-se à mesa deles. Há de te interessar saber, Walter, que acabo de fazer o papel do bom samaritano para com a tua vítima. Minha vítima. O teu corno, Carling, não é assim que ele se chama. Walter corou, agoniado. Ele usa os chifreias como toda a gente. Bem da maneira tradicional. Olhou para o interlocutor e alegrou-se ver sinais de angústia no rosto dele. Encontrei-o afogando as suas mágoas em uísque. Continuou-se pandreu maliciosamente. O grande remédio romântico. Era um alívio poder vingar-se um pouco de suas próprias misérias. Capítulo 18 Em porte sai desceram a terra. O costado do navio era um precipício de ferro. A seus pés a chalupa arfava sobre um mar sujo e suavemente agitado. Entre a sua murada e a extremidade da escada do portal um pequeno abismo se contraía e alargava. Para um par de pernas sãs o salto não seria nada. Mas Pilipe hesitou. Saltar com a perna aleijada na frente podia significar uma queda sob o choque da chegada. E se ele se fiasse naquela perna para lhe dar o impulso, haveria uma boa probabilidade de cair ridiculamente antes de atingir a chalupa. Foi salvo desta situação o senhor de ar militar que o precedera no salto. Olhe, segura a minha mão, disse ele, percebendo a hesitação de Pilipe e a sua causa. Muito obrigado, disse o escritor, quando se viu a salvo na lancha. Que coisa estúpida, comentou o outro. Principalmente quando se tem uma perna de menos, hein? Muito estúpida. Mutilado da guerra. Pilipe sacudiu a cabeça. Acidente no tempo de rapaz, explicou telegraficamente. O sangue subiu-lhe as faces. Aqui vem minha mulher, acrescentou num murmúrio. Contente a achar uma desculpa para se livrar do interlocutor. Elinor saltou, apoiando-se no marido para manter o equilíbrio. Dirigiram-se ambos para os lugares que ficavam na outra extremidade da lancha. Que não me deixaste descer primeiro para te ajudar. Perguntou ela. Não era preciso. Respondeu pelipsicamente e num tom de voz que a decidiu a não dizer mais palavra. Elinor ficou a perguntar se a si mesma que teria acontecido. Alguma coisa relacionada com o defeito físico do marido? Que se mostrava ele tão esquisito nesse particular? O próprio Pilipe teria achado difícil explicar o que, na pergunta do cavaleiro de aspecto militar, o incomodara. No fim das contas, não havia absolutamente nada de vergonhoso em ter sido atropelado um veículo. E o fato de ter sido rejeitado como totalmente incapaz para o serviço militar nada oferecia de impatriótico. E entretanto, contra toda razão, a pergunta o perturbara. Como acontecia com todas as perguntas da mesma espécie e com qualquer ilusão demasiadamente clara que se fizesse ao seu defeito. Discutindo com Elinor, a mãe de Pilipe disseram uma vez. Pilipe era a última pessoa. Verdadeiramente a última pessoa do mundo a quem tal coisa devesse acontecer. Ele nasceu longe. Muito distante. Se é que compreendes o que quero dizer com isto. Era sempre demasiado fácil para ele dispensar os outros. Gostava muito de se fechar no fundo de seu próprio silêncio. Mas podia ter aprendido a se exteriorizar mais, se não sobreviesse aquele horrível acidente. Ele levantou uma barreira artificial entre Pilipe e o resto do mundo. Para principiar, o rapaz não podia mais praticar esportes. E não praticar esportes significava menos contatos com os outros meninos. Mais solidão. Mais lazer para os livros. E isso, sua vez, trazia novos motivos de timidez. Um sentimento de inferioridade. As crianças são capazes de revelar uma crueldade tão horrível. Às vezes riam dele na escola. E mais tarde, quando as meninas começaram a tomar importância a seus olhos. Como desejei que Pilipe estivesse em condições de ir aos bales e às partidas de tênis. Mas ele não podia dançar nem jogar. E, está claro, não queria ir como espectador, como estranho. A sua pobre perna esmagada começou a conservá-lo fisicamente à distância das meninas de sua idade. E também psicologicamente. Porque eu acredito que ele sempre receou que elas rissem dele. Como faziam alguns dos rapazes. E não queria correr o risco de ser rejeitado em benefício de algum outro mais favorecido do que ele. Não que Pio alguma vez tomasse muito interesse pelas meninas. Acrescentar a senhora. Quarles. E Eleanor puserá-se a rir. Dizendo. Quanto a isso não tenho dúvidas. Mas Pilipe nunca chegaria a adquirir o hábito de evitá-las propositadamente. Também não teria fugido de modo tão sistemático a todos os contatos pessoais. Não apenas com as moças. Com os homens também. Contatos intelectuais são os únicos que ele admite. Dir-se-ia que não se sente seguro senão no meio de ideias. Porque no meio delas ele pode oferecer resistência. Porque pode ter certeza da sua superioridade. Habituou-se a ter medo e a suspeitar quando se vê fora desse mundo intelectual. Foi um erro. E eu sempre tentei tranquilizá-lo. Fazer que ele saísse do seu mundo. Mas Pilipe não se deixa tentar. Encolhe-se dentro da sua concha. E depois de um silêncio a senhora. Quarles a juntou. E aquilo só teve um resultado bom. Refiro-me ao acidente. Salvou-o de ir para a guerra e de ser morto. Provavelmente. Como o irmão dele. A lancha começou a mover-se rumo da terra. Depois de ter apresentado como uma muralha ameaçadora de ferro negro. O paquete. À medida que eles se afastavam. Transformava-se num grande navio. Visto agora na sua inteireza. Amarrado. Imóvel entre o mar e o resplendor azul do céu. Parecia um desses cartazes que anunciam cruzeiros tropicais na vitrine de uma agência de viagens de Cox's Poor's Trade. A pergunta foi uma impertinência. Pensava Pilipe. Que lhe importa que eu seja ou não um mutilado da guerra. Como continuam a se vangloriar da sua guerra. Esses soldados profissionais. Ora. Eu posso considerar-me feliz ter ficado afastado dessa sangueira. Pobre Jofre. Pensou no irmão morto. E, no entanto, concluir a senhora. Quales depois de uma pausa num certo sentido. Eu quisera que Pilipe tivesse ido à guerra. Oh. Não motivos belicosos ou patrióticos. Mas porque. Se me pudessem garantir que ele não morria nem ficava mutilado. Teria sido tão bom para ele. Violentamente bom. Talvez. Dolorosamente bom. Mas. Em qualquer caso. Bom. Podia ter-lhe quebrado a concha. Podia ter-lhe libertado de sua própria prisão. Liberdade sob o ponto de vista emocional. Porque o seu intelecto é já bastante livre. Livre demais. Talvez. Cá para o meu gosto antiquado. E a mãe de Pilipe, neste ponto, sorriu com uma pontinha de tristeza. Livre de ir e vir dentro do mundo humano. Em vez de ficar fechado naquela sua indiferença. Mas essa indiferença não é coisa natural nele. Objetar a Eleanor. Parcialmente. É. Mas em parte é um hábito. Se ele conseguisse quebrar o hábito. Seria muito mais feliz. E julgo que ele sabe disso. Mas não se pode livrar hábito si mesmo. Se os outros o pudessem libertar. Mas a guerra foi a última oportunidade. E as circunstâncias não permitiram que ela fosse aproveitada. Graças aos céus. Bem. Talvez tenhas razão. A lancha tinha chegado. Pilipe e a mulher saltaram para a terra. O calor era terrível. O calçamento lampejava. O ar estava cheio de poeira. Com muita exibição de dentes. Muito fulgor de olhos negros e líquidos. Muita gesticulação coreográfica. Um homem cor de oliva procurava vender-lhe os tapetes. Ele não deu mostras de querer afastá-lo. Não gastes energia. Aconselhou Pilipe. Quente demais. Resistência passiva. Finge que não compreendes. Continuaram a caminhar como mártires através de uma arena. E como um leão famélico o homem do Fesos acoçava. Se não queriam tapetes. Comprassem pelo menos pérolas artificiais. Nem pérolas. Então charutos legítimos de Havana. Um pene meio cada um. Ou um pente de celuloide. Ou uma imitação de âmbar. Ou braceletes de ouro quase legítimo. Pilipe continuava a sacudir a cabeça. Corais bonitos. Escarabelhos bonitos. Velhos de verdade. Aquele sorriso insinuante estava começando a dar a impressão de um animal que arreganha os colmilhos. Ele no ar tinha dado com a loja de fazendas que estava procurando. Atravessaram a rua e entraram. Salvos. Ele não ousará seguir-nos até aqui. Eu estava com tanto medo de que o homem começasse de repente a morder. No entanto, é um pobre diabo. Acho que devíamos comprar-lhe alguma coisa. Ele não deu uma volta e dirigiu-se ao caixeiro que se achava atrás do balcão. Enquanto ficas aqui, disse Pilipe. Prevendo que as compras da mulher iam ser interminavelmente tediosas. Traço. Vou sair para comprar cigarros. Saiu para a claridade ofuscante. O homem de Tarbuche estava à espera. Deu um pincho. Agarrou Pilipe pela manga. Desesperadamente, jogou o último trunfo. Postais bonitos. Sussurrou ele confidencialmente. Tirando um envelope do bolso de dentro. Gênero livre. Só dez chelins. Pilipe olhava sem dar mostras de que compreendia. Não inglês. Disse. E saiu a caminhar rua fora. Manquejando. O homem do Tarbuche caminhava apressado a seu lado. Três corleuses. Insistiu. Três amusantes. Moeus arabes. Porpa ser litemzaborde. Soirante freiam que seu lemente. Não viu nenhuma luz de compreensão. Molto artistiche. Insinou em italiano. Proprio curioso. Cinquanta freiam chi. Examinou com desespero o rosto de Pilipe. Que se mantinha impassível. Webchi. Continuou o vendedor. Sergei Stlich. Zenmark. Nenhum músculo se moveu. Muí hermosas. Muí agraciadas. Mucho indecorosas. Fez nova tentativa. Scombrefe corte. Liderling fotografi build. Naknajung freium. Verklig smutsi. O freieguês não era evidentemente escandinavo. Seria eslavo. Sprosniobras. Disse o homem em tom persuasivo. Inútil. Talvez o português. Fotografias desonestas. Principio. Pilipe desatou a rir. Toma. Disse. Dando ao vendedor meia coroa. Tu mereces. Descobriste o que querias. Perguntou Elinor quando o marido voltou. Pilipe fez que sim com a cabeça. E descobri também a única base possível para a Liga das Nações. O interesse comum. O nosso amigo da dentuça me ofereceu postais indecentes em 17 línguas. Este homem está se perdendo em Portside. Devia estar em Genebra. Duas senhoras desejam vê-lo. Patrão. Disse o contínuo da redação do Literário World. Duas. Burlap levantou as sobrancelhas escuras. Duas. O rapaz confirmou. Bem. Faça-se subir. O contínuo retirou-se. Burlap sentiu-se contrariado. Esperava Romola Savile. A Romola Savile que tinha escrito. Conheço o amor desde que o mundo é mundo. E assim. Em meus transportes milenares. Tomei nos braços o divino cisne. Fui possuída pelo louro Paris. E agora a poetisa vinha com uma dama de companhia. Não era coisa que se esperasse dela. Duas senhoras. As duas portas de seu santuário se abriram simultaneamente. Etel Cobeta apareceu a uma delas. Trazendo nas mãos um maço de provas de galé. Pela outra entraram as duas senhoras. Parada e a soleira. Etel olhou as recém-chegadas. Uma delas era alta e notavelmente magra. A outra. Quase tão alta como a companheira. Era corpulenta. Nenhuma das duas era jovem. A senhora magra dava a impressão de ter 43 ou 44 anos de virgindade fanada. A corpulenta era talvez um pouco mais velha. Mas havia conservado uma frescura desabrochada de viúva. A magra era pálida. Tinha feições ossudas e angulosas. Cabelos de um castanho indefinível e olhos cinzentos. Estava vestida mais ou menos dentro da moda. Não no estilo de Paris. Mas sim de acordo com a maneira mais jovial e vistosa de Olhoud. Em cinza pálido e rosa. A outra senhora era muito loura. Tinha olhos azuis. Longos brincos pendentes. E um colar de lápis lazuli da mesma cor. O estilo de seu vestido era mais matronal e europeu que o da companheira. E apresentava grande número de ornamentos de pouco preço suspensos aqui e ali ao longo de toda a sua pessoa. Berloques que tilintavam levemente quando ela caminhava. As duas visitantes avançaram através da sala. Burlap fingiu estar tão profundamente imerso no seu trabalho de composição literária. Que não ouvir abriu-se a porta. Foi somente quando as senhoras já se achavam a poucos passos de sua mesa que ele ergueu os olhos do papel em que estivera a escrever furiosamente. E com que sobressalto de surpresa. Com que expressão de embaraço cheio de escusas. Ergueu-se de um salto. Sinto-me muitíssimo. Perdoem. Eu não tinha percebido. Ficasse tão absorto. Os N e os A me mudavam sem D e B. Burlap estava resfrelhado. Tão envolvido com o B o trabalho. Contornou a mesa para se aproximar das duas mulheres. Sorrindo seu mais sutil e espiritual sorriso a Sodoma. Mas, oh, Deus! Exclamava-lhe anteriormente. Que fêmeas pavorosas! E qual? Continuou ele, agora em voz alta. E sorrindo de uma para outra a traço. Qual das duas senhoras? Permitam a pergunta. É a senhorita. Savile. Nenhuma de nós. Disse a mulher corpulenta com uma voz um tanto profunda. Mas com ar brincalhão acompanhado de um sorriso. Ou ambas. Se assim prefere. Disse a outra. Sua voz era alta e metálica. Falava agudamente. Em pequenos esguichos. E com uma rapidez extraordinária e vertiginosa. Ambas e nenhuma. E as duas senhoras romperam simultaneamente a rir. Burlap olhava e escutava com o coração desfalecente. Em que complicação se meter a ele. As mulheres eram tremendas. O redator do literário morlou o nariz. Tossiu. Elas faziam ano piorado e resfrelhado. O fato é que. Disse a mulher corpulenta. Atirando a cabeça para o lado com um pouco de troquenice. Afetando uma ponta de cesseio traço. É que nós. Mas a magra interrompeu. O fato é que nós. Disse ela. Despejando as palavras tão rapidamente que causava sombra o simples fato de conseguir articulá-las traço. Nós somos uma parceria. Uma combinação. Quase uma conspiração. E emitiu uma risada aguda e cortante. Enfim. Uma conspiração. Disse a corpulenta. Cesseando pura brincadeira. Somos as duas partes da dupla personalidade de Romola Savile. Na qual eu sou o doutor Jequiel. Acrescentou a corpulenta. Ambas riram ainda uma vez mais. Uma conspiração. Pensou Burlap. Com um sentimento crescente de horror. Nem resta a menor dúvida. Doutor Jequiel. Aliás. O golfer. Permite que eu lhe apresente a senhora. Golfer. Ao passo que eu faço o mesmo com o senhor. Ide. Aliás. Senhorita. Ignet. Ao passo que ambas juntas nos apresentamos como a Romola Savile a respeito de cujos pobres versos o senhor disse palavras tão bondosas. Burlap apertou as mãos das duas senhoras e disse algo a respeito do prazer enorme que sentia em conhecer as autoras do trabalho que ele tanto tinha admirado. Mas como será que me vou livrar delas? Perguntava ele a si mesmo. Tanta energia. Tanta exuberância de força e vontade. Desembarassar-se delas não seria brincadeira. Burlap estremeceu interiormente. São como máquinas a vapor. Concluiu. E haveriam de atormentá-lo para que ele continuasse a publicar-lhes os malditos versos. Aqueles versos obscenos. Porque era isso que eles eram. A luz da idade daquelas mulheres. A luz de sua energia. De suas aparências físicas. Sim. Justamente isso. Obscenos. Estas cadelas. Disse ele de si para consigo. Com a sensação de que elas lhe tinham impingido um conto do vigário. Que tinham tirado partido de sua inocência para enganá-lo. Foi nesse momento que Burlap deu pela presença da senhorita. Cobet. Ela ergueu o maço de provas interrogadoramente. Burlap sacudiu a cabeça. Mais tarde. Disse. Com uma expressão editorial de dignidade. A senhorita. Cobet se afastou. Mas não sem que Burlap lhe tivesse notado no rosto uma expressão de triunfo cheio de zombaria. Maldita mulher. Era intolerável. Ficamos tão comovidas e contentes com a sua amável carta. Disse a mais forte das senhoras. Burlap sorriu franciscanamente. Fica-se contente quando se pode fazer algo pela literatura. São tão poucos os que tomam interesse ela. Sim. Tão poucos. Repetiu a senhorita. Ignite num eco. E. Falando com a rapidez de alguém que tentasse dizer no mínimo de tempo e com o menor número possível de erros. Pio pobre pinto preto. O pobre pinto preto pia. Ela despejou a história da parceria. E as suas queixas. Viviam juntas em um embledon e conspiravam para ser Romola. Savile havia já mais de seis anos. Durante todo esse tempo só haviam conseguido publicar os seus trabalhos em nove ocasiões. Mas não tinham perdido a coragem. O seu dia. Elas sabiam. Havia de chegar. Continuaram a escrever. Escreveram muito e muito. Quem sabe se o senhor. Burlap não estava interessado em ver as peças que elas tinham escrito. E a senhorita. Ignite abriu uma pasta e deitou sobre a mesa quatro calhamaços de originais datilografados. Eram peças históricas em verso branco. E os títulos eram Freia de Gunda. O bastardo da Normandia. Semiramis e Giles de Retes. Retiraram-se. Fim. Levando consigo a promessa de Burlap de ler as peças. De publicar uma sequência de sonetos. De ir jantar na casa delas em Wimbledon. Burlap suspirou e depois. Recompondo o rosto numa expressão impassível de superioridade. Tocou a campainha chamando a senhorita. Cobete. Tem aí as provas. Perguntou. De uma maneira distante e sem olhar para a moça. Etel passou-lhe os papéis. Telefonei para dizer que fizessem subir depressa o resto. Bom. Houve um silêncio. Foi a senhorita. Cobete quem o quebrou. E. Embora não se dignasse de olhar para o rosto dela. Burlap percebeu. Pelo tom da voz. Que a secretária estava sorrindo. A sua Romola Savile. Disse ela. Lhe deu um pequeno choque. Não foi? A lealdade da senhorita. Cobete para com a memória de Susan. Era tanto mais intensa quanto era forçada e propositada. Ela própria amara Burlap. A sua lealdade para com Susan. E para com aquela espiritualidade platônica. Que era a especialidade amorosa de Burlap. Exercitava-se numa luta contínua contra o amor. E ficava cada vez mais forte. Graças a esse exercício. Burlap. Que era experimentado nesses assuntos. Tinha bem depressa percebido. Pela reação da moça aos seus primeiros assédios platônicos. Que. Conforme o linguajar chulo que mesmo seu diabo dificilmente usava. Não havia nada feito. Insistindo. Ele conseguiria apenas comprometer a sua própria reputação de alta espiritualidade. A despeito do fato de a moça estar apaixonada a ele. Ou. Em certo sentido. Causa disso mesmo. Ela nunca permitiria. Compreendeu Burlap. A sua passagem. Embora gradual. Da espiritualidade para a carnalidade. Mais refinada que esta fosse. E. Já que ele próprio não a amava. Já que ela tinha despertado nele apenas o vago prurido adolescente. De desejo que de certo modo qualquer outra mulher podia satisfazer. Custou-lhe pouco ser prudente e retroceder. A retirada. Calculava ele. Havia de reforçar a admiração dela pela sua espiritualidade. Havia de fortificar-lhe o amor. Burlap tinha verificado que é sempre útil ter empregadas que amem a gente. Elas trabalham com mais afinco e exigem muito menor remuneração do que as que não estão apaixonadas. Durante algum tempo. Tudo marchara de acordo com o plano. A senhorita. Cobete fazia o trabalho de três secretárias e do contínuo. Ao mesmo tempo que adorava o chefe da redação. Mas houve incidentes. Burlap se interessava demais pelas colaboradoras. Uma das mulheres com quem Denise efetivamente dormira tinha vindo fazer e suas confidências a senhorita. Cobete. A fé da moça ficou abalada. Sua indignação virtuosa diante daquilo que ela considerava uma traição de Burlap a Susa e a seus ideais. Diante da hipocrisia propositada daquele homem. Se inflamou de sentimentos pessoais. Ele também a tinha traído. E-Tel estava cheia de ódio e de despeito. O ódio e o despeito intensificaram-lhe a lealdade ideal. Ela só podia exprimir-se uma em função de sua lealdade para com Susa e para com o espírito. A gota que fez transbordar o copo foi Beatrice Joray. O cálice de amargura da senhorita. Cobete transbordou quando Beatrice se instalou no Literary World, na sala da redação. E ainda acima a escrever efetivamente alguma coisa para o jornal. A senhorita. Cobete se consolava um pouco a ideia de que a prosa de Beatrice se destinava apenas às diversas notas rápidas. Que eram absolutamente sem importância. Mas, apesar disso, estava cheia de um despeito amargurado. Era muito mais instruída do que aquela tola da Beatrice. Muito mais inteligente também. Se permitiam que Beatrice escrevesse. Era apenas porque tinha dinheiro. A senhorita. Joray empregara mil libras no jornal. Trabalhava de graça. E, se não, trabalhava como doida. Bem como a própria senhorita. Cobete trabalhara no princípio. Agora, Eitel fazia o menos possível. Valia-se dos seus direitos. Nunca chegava um minuto mais cedo. Nunca ficava um minuto além do tempo regulamentar. Não fazia mais do que aquilo que lhe pagavam para fazer. Burlap ficou aborrecido. Melindrado e cheio de aflição. Teria de sobrecarregar-se de serviço ou de contratar outra secretária. Foi então, que, providencialmente, apareceu Beatrice. Tomou a seu cargo todo o trabalho menor da redação que a senhorita. Corbett não tinha tempo para fazer. Como compensação desse trabalho e das mil libras. Burlap permitiu-lhe escrever um pouco para o jornal. Beatrice não sabia escrever. Era claro. Mas não importava. Quem ia ler as diversas. Quando Burlap foi morar em casa de Beatrice Juray. A taça da senhorita. Corbett transbordou de novo. No primeiro momento de cólera Eitel foi bastante imprudente para fazer a Beatrice uma advertência solene com relação ao seu inquilino. Mas a sua solicitude desinteressada para com a reputação e a virgindade da outra estava. De uma maneira demasiadamente manifesta e incontrolável. Imbuída de despeito para com Burlap. O único efeito de sua admonição foi exasperar Beatrice a ponto de provocar-lhe uma resposta desabrida. Ela é verdadeiramente insuportável. Queixou-se Beatrice mais tarde a Burlap. Sem, entretanto, esmiuçar as razões todas que tinha para achar a colega insuportável. Burlap tomou seu ar de Jesus Cristo. Ela é complicada, concordou. Mas é da se lamentar. Teve uma vida trabalhosa. Não vejo em que uma vida trabalhosa possa ser desculpa para uma pessoa portar-se mal. Replicou a senhorita. Jurar com rudeza. Mas é preciso mostrar-se tolerante. Disse Burlap, sacudindo a cabeça. Se eu fosse você, disse Beatrice Traço. Não a conservaria no emprego. Havia de mandá-la embora. Não, eu não posso fazer isso, respondeu Burlap, falando lentamente, como quem rumina. Como se toda discussão se estivesse realizando dentro dele mesmo. Nestas circunstâncias, não. Sorriu um sorriso à sodomia, sutil, espiritual e suave. Uma vez mais sacudiu a sua cabeça escura e romântica. As circunstâncias são um tanto especiais. Continuou a falar de uma maneira vaga. Sem nunca explicar com precisão quais fossem as tais circunstâncias especiais. E com uma espécie de modéstia. Como se relutasse em cantar os seus próprios louvores. Cabia a Beatrice compreender que Burlap dera o emprego à senhorita. Cobete caridade. A senhorita. Jurar sentiu-se invadido um sentimento misto de admiração e predade. Admiração pela bondade de Burlap. E predade vê-lo assim indefeso dentro de um mundo ingrato. Apesar de tudo, disse ela. E ao dizer isto tinha um ar feroz. Suas palavras eram como pequenos golpes rígios de malho traço. Não vejo que você há de se deixar intimidar. Pois eu. Eu não me deixaria levar assim. A partir daquele momento Beatrice não perdeu a oportunidade de apostrofar a senhorita. Cobete. Disse mostrar rude para com ela. A senhorita. Cobete. Em retribuição. Também ralhava. Mostrando-se igualmente rude e sarcástica. Na redação do literário. Oro a guerra estava aberta. Longinquamente. Mas não com imparcialidade absoluta. Semelhante a um Deus que tivesse um prejuízo em favor da virtude. Que era representada. No caso. Beatrice traço. Burlap pairava como um mediador sobre a batalha. O episódio de Romola Savile forneceu a senhorita. Cobete uma oportunidade para pôr em exercício a sua malícia. Viste aquelas duas terríveis poetisas? Perguntou ela a Beatrice na manhã seguinte. Com um ar falso de camaradagem. Beatrice varou-a com um olhar penetrante. Que pretenderia aquela mulher? Que poetisas? Perguntou com desconfiança. Aquelas duas formidáveis senhoras maduras que o diretor convidou para vir vê-lo. Sob a impressão de que elas fossem uma só e jovem. Pôs-se a rir. Romola Savile. Era assim que os poemas estavam assinados. O nome tinha um ar tão romântico. E os poemas eram também tão românticos. Mas as duas autoras. Oh, meu Deus. Quando eu seis o diretor nas garras delas, senti realmente dele. Mas, no fim de contas, foi ele o culpado. Se teima em escrever as colaboradoras. Naquela noite Beatrice renovou as suas queixas a respeito da senhorita. Cobete. A mulher não era somente enfadonha e impertinente. Tudo se poderia suportar se ela fizesse o seu trabalho convenientemente. Mas era também uma preguiçosa. Publicar um jornal era um negócio como qualquer outro. Não é possível fazer-se um negócio sobre bases de sentimentalismo. Vagamente, cheio de modéstia, Burlap falou de novo nas circunstâncias especiais do caso. Beatrice replicou. Houve um debate. E o que acontece a quem se mostra bom demais? Concluiu Beatrice. Ríspida. Achas? O sorriso de Burlap era tão lindamente, tão tristemente frionciscano que Beatrice sentiu-se reter dentro em ternura. Sim, acho, afirmou ela, martelando, cada vez mais dura e hostil para com a senhorita. Cobeta medida que se sentia mais molemente, mais maternalmente protetora para com Burlap. A sua ternura, assim dizer, estava forrada de indignação. Quando não queria mostrar a sua brandura, Beatrice virava os seus sentimentos ao avesso e enchia-se de cólera. Pobre Denis, pensou ela abaixo da sua indignação. Não, realmente, precisa de alguém que tome conta dele. É bom demais. Pôs-se a falar em voz alta. Apanhaste uma tosse espantosa, disse em tom de deboche, numa inconsequência que era apenas aparente. Ser bom demais. Não ter ninguém que cuidasse dele. Apanhar uma tosse. As ideias tinham uma conexão lógica. O que precisas, continua ela no mesmo tom ríspido de comando. É de uma boa fricção com óleo canforado e um sumaço de termógeno. Pronunciou estas palavras quase ameaçadoramente, como se estivesse a atemorizá-lo com uma boa sova e com um mesa pão e água. A sua solicitude se espremia assim, mas, debaixo daquela superfície áspera, que suavidade freemente. Burlap sentiu-se felicíssimo em deixar que ela executasse a terna ameaça. Às dez e meia estava ele estendido na cama com uma garrafa suplementar de água quente. Tinha bebido um copo de leite quente com mel e agora estava chupando uma pastilha peitoral. Que vírgula pensava ele, que Beatriz se não fosse mais moça. Mesmo assim, era na verdade surpreendentemente jovem para a idade que tinha. O rosto, o corpo, pareciam mais de uma mulher de vinte e cinco do que uma de trinta e cinco. Burlap perguntava a si mesmo como haveria Beatriz se disportar quando ele conseguisse, fim, que seus terrores se dissipassem. Havia algo de muito estranho naqueles terrores infantis de uma mulher adulta. Uma metade de seu ser tinha parado na idade em que tinha o bem fizera aquela experiência prematura. O diabo de Burlap arreganhou aos dentes a lembrança da narrativa que Beatriz se fizera do incidente. Ouviu-se uma batida à porta e a senhorita. Giura entrou, trazendo o óleo canforado e o termógeno. Aqui está o carrasco, disse Burlap, rindo. Ao menos quero morrer como um homem. Desabotou o casaco do pijama. Seu peito era branco e bem fornido. O contorno das costelas mostrava-se mal e mal através da carne. Entre os mamilos, uma listra de cabelos negros e crespos seguia a linha do externo. Seja bem má. Continuou-lhe a gracejar. Estou pronto. E o seu sorriso estava cheio de ternura brincalhona. Beatriz se desarrolhou a garrafa e despejou um pouco do óleo aromático na palma da mão direita. Peguei a garrafa. Ordenou ela. E bote-a ali. Burlap obedeceu. Pronto, fez Beatriz se quando Burlap de novo ficou estendido, imóvel, e começou a esfriegar. Sua mão deslizava sobre o peito dele, para diante e para trás, vigorosamente, eficazmente. E, quando a direita cansou, ela recomeçou a fricção com a esquerda, para diante e para trás, para diante e para trás. Pareces uma maquinazinha a vapor, disse Burlap com o seu terno sorriso travesso. É a impressão que tenho, respondeu ela. Mas não era verdade. Beatriz se tinha a impressão de ser tudo menos uma máquina a vapor. Tivera que vencer uma espécie de terror antes de conseguir tocar aquele peito branco e poupudo. Não que ele fosse feio ou repulsivo. Pelo contrário, era até bonito na sua brancura lisa e na sua força carnuda. Bonito como o torso de uma estátua. Sim, de uma estátua. Acontecia apenas que a estátua tinha negros anéis de cabelo ao longo do esterno e, em cima do coração, uma verruguinha morena que subia e descia com a pele ao ritmo da pulsação. A estátua tinha vida. E nisso residia o elemento inquietador. O alvo peito nu era lindo, mas, vivo, tornava-se quase repulsivo tocá-lo. Ela estremeceu interiormente com um pequeno espasmo de horror e sentiu-se encolherizada contra si mesma a ter sentimentos tão estúpidos. Rapidamente estendeu a mão e começou a esfriegar. A sua palma deslizava com facilidade sobre a pele lubrificada. O calor do corpo de Burlap comunicava-se à mão de Beatriz. Através da pele ela podia sentir a dureza dos ossos. Houve um eriçamento áspero contra os seus dedos, quando eles tocaram os cabelos ao longo do estemo, e os mamilos pequenos eram firmes e elásticos. Ela estremeceu de novo, mas havia algo de agradável no sentimento de horror e no fato de triunfar sobre ele. Havia um estranho prazer naquele arrepio de alarme e de repulsão que lhe viajava pelo corpo. Beatriz se continuou a esfriegar. Da máquina a vapor possuía apenas o vigor e a regularidade dos movimentos. No íntimo, em, como se sentia cheia de vida palpitante em luta consigo mesma. Burlap estava deitado, com os olhos fechados, sorrindo um pouco com o prazer do abandono e da capitulação voluntária. Ele se sentia, voluptuosamente, como uma criança, abandonado, impotente. Estava nas mãos de Beatriz e como uma criança que já não é senhora de si. Uma propriedade, um joguete de sua mamãe. As mãos dela eram freilhas contra o seu peito. A sua carne estava passiva e entregue, como mera argila, aquelas mãos fortes e freilhas. Cansada? Perguntou Burlap, quando ela se deteve para mudar de mão pela terceira vez. Abriu os olhos para olhar a amiga. Beatriz se sacudiu a cabeça. Eu te dou tanto incômodo como um bebê doente. Você não dá incômodo nenhum. Mas Burlap insistiu em lamentar-lhe a sorte e em desculpar-se. Pobre Beatriz! Quando penso em tudo quanto fizeste em mim, fico até envergonhado. Beatriz se limitou a sorrir. Os seus primeiros arrepios de motivada repulsa tinham passado. Ela se sentia extraordinariamente feliz. Pronto! Disse Finn. Vamos agora ao termógeno. Abriu a caixa de papelão e desdobrou a lã cor de laranja. O problema agora é fazer isto parar no seu peito. Eu tinha pensado em mantê-la no lugar com uma atadura. Duas ou três voltas ao redor do corpo. Que acha? Não acho nada. Respondeu Burlap, que continuava gozando a volúpia da infantilidade. Estou inteiramente nas tuas mãos. Pois bem, sente-se, ordenou ela. Burlap sentou-se na cama. Segure a lã contra o seu peito enquanto eu passo a atadura. Para fazer a atadura dar volta interna do corpo de Burlap, Beatriz se teve de inclinar-se muito sobre ele. Chegando quase a abraçá-lo. Suas mãos se encontraram um momento atrás das costas do homem. Enquanto ela desenrolava a atadura, Burlap deixou cair a cabeça para diante e sua testa descansou contra o seio da enfermeira. A testa de uma criança fatigada contra o seio de sua mamãe. Segura ponto um momento enquanto vou buscar uma joaninha. Burlap levantou a testa e endireitou-se. Um pouco corada, mas ainda com um ar muito sério e muito preocupado. Beatriz se estava tirando uma joaninha num pequeno cartão de alfinetes sortidos. Agora vem um momento difícil de verdade. Disse ela, rindo. Você não faz caso se eu fincar o alfinete na sua carne. Não, não faço caso. Disse Burlap, e era verdade. Não faria caso mesmo. Ficaria até muito contente se ela o magoasse. Mas tal não aconteceu. A atadura foi pregada na sua posição com uma habilidade perfeitamente profissional. Pronto. Que queres que eu faça agora? Perguntou Burlap, ávido obedecer. Deite-se. Burlap deitou-se. Beatriz se abotou-lhe o casaco do pijama. Agora você deve dormir o mais depressa possível. Puxou as cobertas até o queixo de Burlap e prendeu-a sob o colchão. Depois pôs-se a rir. Você parece um menino. Não vais me dar o beijo de boa noite. As faces de Beatriz se se coloriram. Curvou-se e beijou Burlap na testa. Boa noite. Disse. E subitamente veio-lhe um desejo de tomá-lo nos braços. De estreitar a cabeça dele contra o seu seio e acariciar-lhe o cabelo. Mas contentou-se com pousar a mão um instante contra a face de Burlap e depois saiu apressadamente do quarto. Capítulo 19 O pequeno Pio estava estendido na sua cama. O quarto se achava mergulhado num crepúsculo cor de laranja. Uma agulha fina de sol se insinuava entre as cortinas corridas. Pio estava mais desinquieto que de costume. Que horas são? Gritou Fim. Embora já tivesse gritado antes e recebido em resposta a ordem de ficar quieto. Não é hora ainda de levantar. Respondeu a senhorita. Fucas do outro lado do corredor. Sua voz saiu abafada. Porque ela estava metida a meio corpo no seu vestido azul. Com a cabeça envolvida numa obscuridade de seda. Os braços lutando cegamente para achar a entrada das respectivas mangas. Os pais de Pio chegavam naquele dia. Estariam em Gatendem para o lanche. O vestido azul da senhorita. Fucas. O melhor que ela tinha. Era de absoluta necessidade. Mas que horas são? Insistiu o pequeno. Enfurecido. Quero dizer. No teu relógio. A cabeça da senhorita. Fucas emergiu para a luz. Vinte para um. Deves ficar quieto. Porque não é um. Porque não é. Agora não vou te responder mais. E se gritas de novo vou contar a tua mãe como tens sido o travesso. Malvada. Disse Pio. Pondo uma fúria cheia de lágrimas na sua voz. Mas falando tão baixo que a senhorita. Fucas mal ouviu. Tenho raiva de ti. Estava claro que Pio não odiava. Mas fizeram seu protesto. A honra estava salva. A senhorita. Fucas continuou a vestir-se. Sentia-se nervosa. Cheia de medo. Dolorosamente agitada. Que pensariam eles de Pio. Do seu Pio. Do Pio que ela tinha feito. Espero que ele se porte bem. Espero que ele seja bonzinho. O menino sabia ser um anjo. Era encantador. Quando isso lhe aprazia. E quando não era anjo. Havia sempre uma razão. Mas era preciso conhecê-lo. Compreendê-lo a fim de descobrir essa razão. Provavelmente os pais não seriam capazes de descobri-la. Tinham estado fora durante tanto tempo. Podiam ter até esquecido como era o pequeno. E, em qualquer caso. Não podiam saber como ele estava agora. Em que se tinha transformado depois do crescimento dos últimos meses. Só ela conhecia aquele Pio. Conhecia e amava. Tanto, tanto. Só ela. E um dia teria de deixá-lo. Não tinha direito sobre ele. Não tinha nada que reclamar. Amava-o apenas. Podiam arrebatar-lhe Pio a qualquer momento que quisessem. A senhorita. Fouca se olhou no espelho. A sua própria imagem refletida no vidro tremeu e se perdeu numa bruma irisada. E de súbito as lágrimas inundaram-lhe as faces. O trem chegou no horário alto e esperava os viajantes. Pilipe e Elinor entraram nele. Não é mesmo maravilhoso estar de novo aqui. Elinor tomou da mão do marido. Seus olhos fugiram. Mas, bom Deus. A juntou ela. Num tom de horror e sem esperar pela resposta. Construíram um mundo de casas novas ali em cima da colina. Como se atreveram a tal? Pilipe olhou. Um pouco cidade e jardim. Não é? É que os ingleses amem tanto o campo. Estão a matá-la a força de carinho. Mas, apesar de tudo, como o campo ainda é lindo. Não estás tremendamente comovido? Comovido? Perguntou ele com precaução. Ora, não estás mesmo contente e poderes ver o teu filho de novo? Naturalmente. Naturalmente. Elinor repetiu as palavras num tom de escárnio. E falas com esse tom de voz. Nunca pensei que coubesse um naturalmente no caso. Mas, agora que chegou a hora, nunca me senti tão agitada em toda a minha vida. Houve um silêncio. O carro continuou a correr sinuosamente. Ao longo dos caminhos tortuosos. A estrada era em aclive. O alto subiu entre um bosque de faias e entrou num antiplano arborizado. Bem na extremidade de uma longa perspectiva verde. O monumento mais colossal da grandeza dos Tantal Monde. O palácio do Marquês de Gatendem. Se aquecia ao sol. Lá embaixo. A bandeira ondulava. Milord estava nos seus domínios. É preciso que façamos uma visita ao velho maluco um destes dias. Disse Pilipe. Os gamos pastavam no parque. Que será que se viaja? Perguntou Elinor. Olhando para os animais. A senhorita. Frucas e o pequeno Pio estavam esperando na escada. Creio que ouvi o barulho do automóvel. Disse a senhorita. Frucas. O seu rosto um tanto maciço estava muito pálido. O coração batia-lhe com uma força maior que a ordinária. Não, acrescentou, depois de ter ficado a escutar um momento, com atenção intensa. O que tinha ouvido era o sonido de sua própria ansiedade. O pequeno Pio se movia de um lado para outro, num mal-estar, consciente apenas do desejo violento de ir a certa parte. A espera lhe tinha alojado um ouriço nas entranhas. Não te sentes feliz? Perguntou a senhorita. Frucas com um entusiasmo fingido. E com a determinação de que o menino devia sentir-se louco de alegria a ideia de tornar a ver os pais. Não estás tremendamente emocionado? Mas eles podiam arrebatar-lhe o pequeno. Se quisessem, podiam levá-lo embora e nunca mais deixar que ela o tornasse a ver. Estou. Respondeu Pio num tom um pouco vago. Estava preocupado exclusivamente com a aproximação dos acontecimentos viscerais. A senhorita Frucas sentia-se desapontada diante da falta de entusiasmo que havia na voz do menino. Olhou para ele inquiridoramente. Pio tinha observado a sua dança inquieta. O pequeno fez que sim com a cabeça. A moça tomou-lhe da mão e levou-o às pressas para o interior da casa. Um minuto mais tarde, Pilipe e Elinor paravam diante do alpendre deserto. Elinor não pôde deixar de sentir um desapontamento. Tinha previsto a cena com toda nitidez. Pio, na escada. Acenando num freiosi. Tinha ouvido tão distintamente. Antecipação. Os gritos do filho. E os degraus estavam vazios. Ninguém para nos receber. Disse ela. E o tom de sua voz era melancólico. Também não se podia exigir que eles ficassem aí à nossa espera. Replicou Pilipe. Abominava tudo o que tivesse a natureza de reboliço. De alvoroço. Para ele a prefeita chegada ao lar seria dentro de um manto de invisibilidade. E a maneira como chegavam agora estava em segundo lugar entre as que Pilipe reputava boas. Desceram do carro. A porta da frente se achava aberta. Entraram num vestíbulo silencioso e deserto. Três séculos e meio de vida estavam adormecidos. A luz do sol jorrava através das janelas. Os painéis tinham sido pintados de verde pálido no século XVIII. A escada, toda de carvalho velho, subia, a perder de vista, até os andares mais altos. Uma miscelânea de perfumes de flores flutuava tênuamente no ar. Era como se a gente percebesse o velho silêncio sereno meio de outro sentido. Elinor olhou em torno. Respirou profundamente. Passou a ponta dos dedos ao longo da madeira polida de uma mesa de nogueira e com o índex dobrado bateu num vaso bojudo de vidro veneziano que se achava sobre o móvel. O límpido som de sino ressoou longa e docemente dentro do silêncio perfumado. É como a bela adormecida, disse Elinor. Mas, no próprio instante em que ela pronunciou estas palavras, o encantamento se quebrou. De súbito, como se o tinir do vidro tivesse chamado a casa a vida, o som e o movimento ressuscitaram. Lá em cima, em alguma parte, uma porta se abriu. Através do ruído sanitário da água que o se despenca, veio o som da voz jovem e estridente de pio. Pés pequeninos caminharam ao longo do tapete do corredor. Estripitaram como pequenos cascos sobre o carvalho nudos degraus. Ao mesmo tempo, uma porta do andar térreo se abria bruscamente e o vulto enorme de dopes, a camareira, se precipitou para o vestíbulo. Oh, senhora! Elinor, eu não ouvi chegarem. O pequeno pio dobrou a última volta da escada. A vista dos pais deu um grito e apressou o passo. Deslizou quase de degrau em degrau. Não venha tão ligeiro! Não venha tão ligeiro! Gritou-lhe a mãe, ansiosamente. Correu para ele. Não vá tão ligeiro! Repetiu a senhorita. Fucas num eco, descendo apressadamente os degraus. E de repente, saindo num pequeno quarto que dava para o jardim, a senhora. Bidlac apareceu, branca e silenciosa, entre véus esvoaçantes, como um fantasma imponente. Num cistinho trazia um ramalhete de tulipas cortadas. A sua tesoura de podar pendia da ponta de uma fita amarela. Tantres a seguia, latindo. Houve uma confusão de abraços e apertos de mão. As saudações da senhora. Bidlac tinham a majestade de um ritual. A graça solene de uma dança antiga e sagrada. A senhorita. Fucas se torcia toda. Tímida e comovida. Mantendo-se sobre uma perna, depois sobre a outra. Assumindo atitudes de figurinos e de manequins. De quando em quando ri agudamente. Quando apertou a mão de Pilipe. Encolheu-se com tanta violência que quase perdeu o equilíbrio. Pobre criatura. Ele não tinha tempo para pensar entre as perguntas que formulava e as respostas que recebia. Que necessidade urgente ela tem de casar. Está muito pior do que quando a deixamos. Mas como ele está crescido. Disse em voz alta. E como está mudado. Segurou o filho com os braços estendidos. Afastando-o um pouco com o gesto do Cominaceur que recua para examinar um quadro. Ele antes era o retrato de Pilipe. Mas agora. Sacudiu a cabeça. Agora a larga tinha incompridado. O nariz curto e reto tinha crescido. Ficando mais fino e levemente aquilino. O cabelo ganhara um tom escuro. Agora ele está exatamente como Walter. Não acham? A senhora. Bidlack sacudiu a cabeça. Num assentimento remoto. Exceto quando ele ri. Acrescentou Elinor. O rezo dele é puro pio. Que foi que me trouxeste? Perguntou o pequeno pio quase com ansiedade. Quando as pessoas saiam e voltavam depois para casa. Sempre traziam alguma coisa para ele. Onde está o meu presente? Que pergunta? Protestou a senhorita. Fucas. Corando de vergonha e torcendo-se de novo. Mas Elinor e Pilipe desataram a rir. É o Walter. Quando está sério? Disse Elinor. Ou tu? Pilipe olhava de um para a outra. Não faz nenhum minuto que teu pai e tua mãe chegaram. A senhorita. Fucas continuava com as suas repreensões. Malvada. Retorquiu o pequeno. Jogando a cabeça para trás num pequeno movimento de cólera e orgulho. Elinor. Que o estava observando. Quase riu alto. Aquele súbito erguer de queixo. Ora. Era a paródia do gesto de superioridade do velho senhor. Quarles. Um momento pequeno transformou-se no sogro de Elinor. No seu absurdo e deplorável sogro. Uma caricatura miniatural. Era cômico. Mas ao mesmo tempo e de certo modo não era uma brincadeira. Ela quis rir. Mas sentiu-se oprimida a uma consciência súbita dos mistérios e complexidades da vida. Pelas inescrutabilidades do futuro. Ali estava o seu filho. Mas ele era igualmente Pilipe. Era também ela própria. Era também Walter. Era o avô e a avó maternos. E agora, com aquele alçar de queixo, se tinha repentinamente revelado como sendo também o deplorável senhor. Quarles. E podia ser centenas de outras pessoas também. Podia ser. Certamente era. Era tios e primos que ele normal conhecia. Avós e tios avós que ela só vira quando criança e que esquecera completamente. Antepassados que tinham morrido havia muito. Que remontavam à origem das coisas. Toda uma população de desconhecidos habitava aquele corpinho e lhe dava forma. Morava naquele espírito e controlava os seus desejos. Ditava-lhe os pensamentos e havia de continuar a ditaria controlar a Pio. O pequeno Pio. Esse nome era uma abstração. Um título dado arbitrariamente. Como Freyans ou Inglaterra. Há uma coletividade. Nunca muito tempo a mesma. De muitos indivíduos que nasciam, viviam e morriam em seu ser. Como os habitantes de um país aparecem e desaparecem. Deixando. Em. Vivem sua passagem. A identidade da nação a que pertencem. Elinor olhava para o filho com uma espécie de terror. Quanta responsabilidade. Isto é o que chama amor interesseiro. Continuava ainda a senhorita. Fucas. E tu não deves dizer malvada para mim desse modo. Elinor soltou um pequeno suspiro. Sacudiu-se para despertar do devaneio e. Tomando o filho nos braços. Estreitou contra o peito. Não faz mal. Disse ela. Em parte para a reprovadora senhorita. Fucas. E em parte para o seu eu cheio de apreensão. Não faz mal. Beijou-o. Pilipe estava consultando o relógio. Seria bom. Talvez. Que pudessemos lavar as mãos e nos arranjar um pouco antes do lanche. Tinha o sentimento da pontualidade. Mas primeiro. Disse Elinor. Que achava que as refeições foram feitas. Para o homem. Não o homem para as refeições. Traço. Primeiro o que devemos fazer. É simplesmente ir até a cozinha. Para cumprimentar a senhora. Irmã. Seria imperdoável. Se não o fizéssemos. Vem. Ainda segurando o pequeno. Elinor precedeu-os através da sala de jantar. O cheiro de pato assado. Ia cada vez ficando mais forte. A medida que eles avançavam. Um pouco aborrecido. Pela consciência que tinha daquela falta de pontualidade. E um pouco inquieto se ter de arriscar. Embora tendo Elinor como dragomana. A entrar na cozinha e meter-se entre os criados. Pilipe seguiu-a com relutância. A hora do lanche o pequeno Pio celebrou o acontecimento portando-se de maneira atroz. A comoção foi forte demais para ele. Repetia continuamente a pobre senhorita. Fucas. Tentando desculpar o menino e indiretamente justificar-se a si mesma. Tinha impetos de chorar. A senhora há de ver. Senhora. Quarles. Quando ele se habituar com a sua presença aqui. A juntou. Voltando-se para Elinor. A senhora vai ver. Ele sabe ser um anjo. E agitação. A senhorita. Fucas tinha chegado a amar aquela criança a tal ponto que os triunfos e as humilhações de Pio. As suas virtudes e os seus crimes faziam que ela se sentisse exultante ou acabronhada. Satisfeita consigo mesmo ou envergonhada. Como se se tratasse da sua própria pessoa. Além disso. Ali havia o amor próprio profissional. Durante todos aqueles meses ela fora a única responsável Pio. Ensinando a portar-se em sociedade. Explicando-lhe que triângulo da Índia está pintado de carmesim no mapa. Tinha o feito. Tinha o modelado. E agora. Quando esse objeto de seu mais tema amor. Esse produto de sua habilidade e de sua paciência gritava a mesa. Cuspia fora bocados de alimentos semimastigados. Derramava a água. A senhorita. Fucas não somente corava. Cheia de uma vergonha agoniada. Como se fosse ela quem tinha gritado e cuspido e derramado a água. Mas também experimentava ao mesmo tempo a humilhação do prestidigitador. Cujo truque longamente preparado falhou diante do público. Era como o inventor da máquina ideal de voar que veio a sua engenhoca a recusar terminantemente e erguer-se do chão. No fim das contas. Disse Elinor. Num tom consolador traço. Era de prever. A pobre moça lhe inspirava a sincera piedade. Elinor olhou para o filho. Pio estava gritando. E ela esperara que agora seria bem diferente. Queria encontrá-lo inteiramente ajuizado e crescido. Teve um instante de desespero. Amava-o. Mas as crianças eram tão terríveis. E Pio era ainda uma criança. Agora, Pio, fez ela com severidade e traço. Deves comer. Nada de tolices. O pequeno e vou mais forte. Gostaria de portar-se bem. Mas não sabia como fazer para deixar de portar-se mal. Tinha se metido voluntariamente naquele estado de triste revolta. E agora a emoção se assinoreara dela. Era mais forte que a sua vontade. Era-lhe impossível. Mesmo que ele o desejasse, voltar atrás. Além disso, a criaturinha sempre sentira certa aversão pato assado. E, como acabasse de pensar durante cinco minutos no pato assado, com um desgosto e um horror concentrados, chegar ao ponto de abominá-lo. A vista, o cheiro, o gosto daquele prato deixavam-no verdadeiramente e sinceramente mareado. A senhora. Bidlack, no entanto, conservava sua calma metafísica. Sua alma navegava serenamente, como um grande navio sobre um mar bravio. Ou talvez se parecesse mais com um balão que se ergue muito alto próxima das águas. E flutua no mundo sereno e sem ventos da fantasia. Ela estivera falando a Pilipe a respeito do budismo. Aos primeiros gritos não chegaram nem mesmo a voltar a cabeça para ver o que se passava. A senhora, contentando-se com elevar a voz para que a pudessem ouvir sobre tumulto. Os uivos se renovaram. Continuaram. A senhora. Bidlack fez silêncio e fechou os olhos. Um Buda de pernas cruzadas, dourado e tranquilo. Apareceu contra o fundo vermelho de suas pálpebras fechadas. Viu os sacerdotes de vestes amarelas em torno dele. Cada qual na atitude do Deus e mergulhado numa meditação estática. Maia, disse a senhora. Bidlack com um suspiro, como se falasse para si mesma. Maia, a eterna ilusão. Abriu os olhos de novo. Sim, parece que o pato está um pouco duro. Acrescentou, dirigindo-se a Elinor e a senhorita. Fucas, que tentavam desesperadamente fazer o pequeno comer. Pio apanhou no ar a desculpa que a avó lhe tinha dado assim gratuitamente. Está duro, gritou entre lágrimas. Afastando-se o garfo no qual a senhorita. Fucas, com a mão trêmula pelo excesso de emoções dolorosas. Lhe estava oferecendo um naco de pato assado e a metade de uma batata nova. A senhora. Bidlack se errou os olhos outra vez. Um momento. Depois voltou-se para Pilipe e continuou a discutir sobre a via das oito veredas. Naquela noite Pilipe escreveu bastante longamente no seu livro de notas. No qual registrava de mistura pensamentos e fatos. Conversações. Coisas ouvidas e vistas. A cozinha da casa velha. Foi o título que pôs na página. É bastante fácil de reproduzir. As janelas tudor refletidas nos fundos das panelas de cobre. O enorme fogão negro com suas guarnições de aço polido. E o fogo que espia para fora através da portinhola superior semicerrada. O resedar nas jardineiras da janela. O gato. Um enorme eunuco cor de gengibre. Cochilando no seu balaio ao pé do armário. A mesa da cozinha. Tão usada pelo tempo e pelas esfregadelas constantes que os veigos da madeira se destacam em relevo sobre as partes mais molhes. Como se um gravador tivesse preparado a prancha chilográfica de alguma gigantesca impressão digital. As vigas do teto baixo. As cadeiras de faia castanha. A massa fresca que se está rolando. O cheiro de cozinha. A coluna inclinada de sol amarelo. Cheia de partículas brilhantes. E finalmente a velha senhora. Imã. A cozinheira. Pequena. Freágil. Indomável. A autora de ninguém sabe quantas mil refeições. Durilemos um pouco e estevemos de ter o quadro. Mas quero algo mais. Um esboço da cozinha tanto no tempo como no espaço. Uma indicação do que ela significa no cosmo humano em geral. Escreve uma frease. Verão após verão. Desde o tempo em que Shakespeare era rapaz até agora. Dez gerações de cozinheiros empregaram radiações em freia vermelhas para quebrar as moléculas das proteínas dos patos postos no espeto. Uma frease. E eu já estou em cheio dentro da história. Dentro da arte de todas as ciências. Toda a história do universo se acha contida implicitamente em qualquer de suas partes. O olho da meditação pode ver através de todo e qualquer objeto e enxergar. Como através de uma janela. O cosmo inteiro. Basta tornar diáfano o odor de pato assado numa velha cozinha para termos, num vislumbre, a visão de todas as coisas. Desde as nebulosas espiraladas até a música de Mozart e os estigmas de São Francisco de Assis. O problema artístico é produzir difunidade partes. Selecionando essas partes de maneira que não revelem senão as mais humanamente significativas entre as perspectivas distantes que ficam atrás do objeto próximo e familiar. Mas em todos os casos as coisas vistas ao fundo da perspectiva devem ser bastante estranhas para fazer que o familiar pareça fantasticamente misterioso. Pergunta, pode-se chegar a esse resultado sem pedantismo e sem prolongar fastidiosa e interminavelmente a história. Isso exige muitíssima reflexão. Mas como a encantadora cozinha. Como são simpáticos os seus habitantes. A senhora. Em mão pertence a casa há tanto tempo quanto Elinor. Um milagre de beleza que envelheceu. E como ela é serena. Como é aristocraticamente imperiosa. Quando uma pessoa foi monarca trinta anos de tudo quanto a seca. Ela toma um ar de rei. Mesmo quando o que a seca é apenas a cozinha. E depois há uma Dobbs. A cabareira. Dobbs está na casa desde um pouco antes da guerra. Uma invenção de Rabelais. Seis pés de altura e proporcionalmente gorda. E o corpo enorme abriga o espírito de gargântua. Que alegria larga. Que apetite de viver. Que anedotas. Que riso fácil e enorme. A risada de Dobbs é quase apavorante. Numa prateleira do armário da cópia eu notei. Quando fomos apresentar nossos cumprimentos. Um freiasco verde. Cheio até a metade de pílulas que eram bolas de bom tamanho. Como essas que se sopram para a goela dos cavalos meio de um tubo de borracha. Que indigestões huméricas essas pílulas sugerem. A cozinha é boa. Mas boa também é a sala de visitas. Chegamos de volta de nosso passeio da tarde para encontrar o pastor e sua mulher conversando sobre arte ao redor de taças de chá. Sim, arte. Porque foi a primeira visita que nos fizeram depois que foram ver a academia. É um acontecimento anual. Todos os anos. No dia seguinte ao da ascensão. Eles tomam o trem da 8h52 para a cidade e pagam o tributo que mesmo a religião deve a arte. A religião estabelecida. A arte estabelecida. Ambos examinam todos os cantos e recantos de Burlington House. Anotando o catálogo. Enquanto andam a girar. Fazendo humor onde o humor é admitido. Porque o senhor. Truby é um desses homens de igreja joviais que fazem brincadeiras a fim de mostrar que. A despeito do redingote preto e do colarinho virado. Eles são humanos. Bons camaradas. Etc. A fornida e bela senhora. Truby é menos ruidosamente divertida do que seu marido. Mas não é menos essa coisa que as pessoas da classe média superior que leiam o Pum chamariam uma alma sinceramente alegre. Sempre pronta a divertir-se inocentemente. E cheia de observações curiosas. Eu continuava a olhar e a escutar. Fascinado. Enquanto ele não lhes arrancava reflexões sobre a paróquia e a academia. Sentia o que Fábio sentia entre os coleópteros. De quando em quando alguma palavra da conversação atravessava os abismos espirituais que separavam a mãe de Alinor das coisas e pessoas que a cercavam. E penetrava-lhe o devaneio. Produzindo uma curiosa reação. Oracularmente. E de maneira desconcertante. Com uma seriedade que era quase assustadora no meio das brincadeiras dos Truby. Ela falava. Suas palavras eram como que vindas de um outro mundo. E no entanto. Lá fora. O jardim é verde e florido. O velho estoques, o jardineiro, é barbudo e se parece com o Pai Tempo. O céu é azul pálido. Há um ruído de pássaros. Este lugar é bom. E para descobrir que ele é bom foi preciso navegar primeiro em torno do mundo. Que não ficar. Criar rezes. Mas as raízes são cadeias. Tenho pavor de perder minha liberdade. Livre. Sem laços. Não ser possuído nenhuma das coisas que possuímos. Livre de fazer o que queremos. De partir sem o menor aviso prévio para onde quer que a fantasia possa sugerir. Isso seria bom. Mas este lugar também o é. Não poderia ser melhor? Para ganhar a liberdade sacrificamos alguma coisa. A casa. A senhora. Imã. Dobbs. Truby. O pândego do presbitério. As tulipas do jardim. E tudo o que estas coisas e esta gente significam. Sacrificamos alguma coisa. Mas será um lucro maior em sabedoria. Em compreensão. Em vida intensificada. É o que muitas vezes fico a perguntar a mim mesmo. Lord Eruart e seu irmão estavam tomando ar no parque de Gatendem. Lord Eruart tomava-o caminhando. O quinto marquês tomava-o numa cadeira de rodas puxada a um grande burro cinzento. Era inválido. O que? Felicidade. Não impede o meu espírito de correr. Gostava de dizer Lord Gatendem. E seu espírito tinha corrido confusamente toda a sua vida. Confusamente. Daqui para ali. No entanto o burro cinzento contentava-se com caminhar muito devagar. Na frente e as costas dos dois tantamontes. Se estendia a grande alameda de Gatendem. Uma milha na frente deles. No fim da perspectiva reta. Erguia-se uma reprodução da coluna de Trajano em pedra de Portland. Suportando em seu cima uma estátua de bronze do primeiro marquês. Tinha uma inscrição em grandes letras em torno do pedestal. Proclamando os seus títulos de glória. Esse marquês havia sido. Entre outras coisas. Vice-rei da Irlanda e pai da agricultura científica. Ao fim da grande alameda. Uma milha atrás dos marqueses. Erguiam-se as fantásticas torres e os pináculos do castelo de Gatendem. Edificado para o segundo marquês James Wyat. No mais extravagante estilo gótico de Stralberio. O solar tinha um aspecto mais medieval do que tudo com que podia ter sonhado a verdadeira idade média. O marquês residia permanentemente em Gatendem. Não que gostasse de modo particular da casa ou da paisagem que a cercava. Mal dava pela existência de ambas. Quando não estava lendo. Estava pensando no que tinha lido. O mundo das aparências. Denominação que ele platonicamente gostava de dar à realidade visível e tangível. Não o interessava. Esta falta de interesse era sua vingança contra o universo que o fizera inválido. Morava em Gatendem porque era somente em Gatendem que ele podia dar passeios sem perigo em sua cadeira de rodas. Palmao não é lugar para burros cinzentos e para velhos cavaleiros paralíticos que leiam e meditam enquanto passeiam. Doar a Tantamont House a Lord Edward e continuar a fazer-se puxar pelo seu asno entre as faias do parque de Gatendem. O burro fizera alto para pastar a margem da estrada. O quinto marquês e o irmão estavam trocando ideias a respeito de Deus. O tempo passava. Ambos se achavam ainda falando sobre Deus quando, meia hora mais tarde, Pilipe e Elinor, que tinham estado a fazer o seu giro da tarde pelo parque, imagiram do bosque de faias e inesperadamente deram com a cadeira de rodas do marquês. Pobres velhos, comentou Pilipe quando se viram. Ele é mulher. A distância de não serem ouvidos. A respeito de que poderiam eles estar conversando. São velhos demais para falar de amor. Velhos e bons demais. Demasiadamente ricos para falar de dinheiro. Demasiadamente intelectuais para falar das outras pessoas. E demasiadamente eremitas para conhecer pessoas de quem possam falar. Tímidos demais para falar de si mesmos. Demasiado inexperientes para falar da vida ou mesmo da literatura. Que resta, pois, aos pobres velhos como assunto de palestra. Nada, a não ser Deus. E, do modo como as coisas vão. Disse Elinor Traço. Tu estarás exatamente como eles daqui a dez anos. Capítulo 20 O velho John Bidlach dizia do pai de Pilipe Quarles que ele se parecia a uma dessas igrejas italianas de estilo barroco que tem freontarias falsas. Alta, impressionante, eriçada de ordens clássicas, de freontões quebrados e de estatuária. A fachada tem o aspecto de pertencer a uma grande catedral. Mas olhai-a mais de perto e descobrirei-is que é somente um freonte espício. Atrás da enorme e complicada fachada se acocora um miserável templinho de tijolo, de pedra bruta e argamassa leprosa. E, desenvolvendo o símile, John Bidlach punha-se a descrever o padre mal barbeado. Algaraveando a sua missa, o pequeno acólito ranhento de sobrepelir e suja, a congregação de componesas papudas com seus fedelhos. O idiota que mendiga a porta, as coroas de lata das imagens, a sujeiro do soalho, o cheiro rançoso de gerações inteiras de humanidade predosa. Como é? Dizia ele para concluir. Esquecendo-se de que estava comentando de uma maneira pouco lisonjeira os seus próprios sucessos. Como é que as mulheres sempre acabam se apaixonando fatalmente pela coisa mais baixa que lhes aparece? Ou melhor, pelo homem mais baixo. É curioso. Particularmente neste caso. Era de se julgar que Rachel Qualis fosse bastante inteligente para não se deixar iludir esse vácuo. Outras pessoas também pensavam assim. Tinham igualmente ficado a refletir sobre o caso. Rachel Qualis parecia incomparavelmente superior ao marido que tinha. Mas ninguém se casa com uma coleção de virtudes e de talentos. Casa-se com um ser humano individual. O Sidney Qualis que tinha pedido a mão de Rachel era um jovem pelo qual qualquer mulher poderia ter se apaixonado. Um jovem em quem toda gente podia ter acreditado. Toda gente. E Rachel tinha apenas 18 anos e era uma criatura das mais inexperientes. Ele também era moço. Moço e de boa aparência. Ombros largos, proporcionadamente alto, corpo lento a ponto de ser quase gordo. Sidney Qualis tinha ainda uma figura imponente. Aos 23 anos, aquele grande corpo fora atlético. O cabelo grisalho, que agora cercavou uma tonsura rosa e polida. Era então de um castanho dourado e cobria todo o crano com a sua abundância ondulante. A grande, muito corada e carnuda, tinha sido mais fresca, mais firme e menos semelhantes a uma lua cheia. A testa, mesmo antes de a calvície haver aparecido, tinha um aspecto intelectual na sua amplidão lisa. E a conversação de Sidney Qualis não desmentia de maneira nenhuma prova circunstancial que a sua freonte oferecia. Falava bem, embora mostrasse sempre um pouco de arrogância e de vaidades cessivas. Além do mais Sidney Qualis tinha naquela uma reputação. Acabara de sair da universidade, laureado de um certo resplendor de glória acadêmica e oratória. E na larga tela virgem do futuro os seus amigos mais entusiastas pintavam as visões mais fúgidas. Ao tempo em que Rachel viu, pela primeira vez, essas profecias tinham um ar verdadeiramente razoável. E em todo caso, com ou sem razão, ela o amava. Casaram-se quando a moça tinha apenas 19 anos. Do pai, Sidney herdar uma bonita fortuna. O negócio é muito bem. A propriedade de Essex produziu o suficiente para se manter. A casa da cidade ficava em Port Mansquare. A casa de campo em Chamfort era comodê de estilo georgiano. Sidney tinha ambições políticas. Depois de um aprendizado na administração dos negócios locais, entraria para o parlamento. Sua diligência incansável. Seus discursos ao mesmo tempo sérios e brilhantes o marcariam como um homem de futuro. Havia de oferecer-lhe o lugar de adjunto a uma subsecretaria. Seria promovido rapidamente. Sidney podia esperar a realização das ambições mais extravagantes. Mas o Sr. Quarles, como dizia o velho Bidlach, não passava de uma fachada, de uma aparência impressionante, de uma voz, de uma habilidade superficial, nada mais. Atrás daquele magnífico freiontespício vivia o verdadeiro Sidney. Freiaco, falho de toda perseverança nos assuntos importantes. Embora fosse obstinado quando se tratava de ninharias, facilmente inflamável pelo entusiasmo, mas ainda mais facilmente levado ao tédio. Aquela habilidade mesma, no fim das contas, não passava dessa espécie de habilidade que permite aos alunos brilhantes escrever versos latinos a maneira de ouvir de ou paródias humorísticas de Heródoto. Posto à prova, esse talento de classe de retórica se revelava tão impotente no domínio puramente intelectual como no domínio da prática. Quando, ao cabo de um período de negligência agravado a especulações febris e uma orientação má, ele viu a empresa do pai levada a meio caminho da ruína. Quando suas esperanças políticas se viram completamente arruinadas vários anos de alternativas entre a indolência e a atividade sem disciplina, Sidney Qualis concluiu que sua vocação verdadeira era o publicismo. No primeiro ímpeto desta convicção nova, chegou efetivamente a terminar um livro sobre os princípios do governo, superficial e vago, cheio de lugares comuns cuja inferioridade era acentuada pela pretensão no estilo trabalhado que coroscava de epigramas puramente verbais. O livro foi acolhido com uma indiferença merecida, que Sidney Qualis atribuiu às maquinações de inimigos políticos. O autor confiava na posteridade para lhe fazer justiça. Desde a longínqua publicação do primeiro livro, o senhor Qualis tinha estado ocupado, ou pelo menos se supunha que assim fosse, com escrever um ou outro, mais volumoso e mais importante, sobre a democracia. Esse tamanho e essa importância justificavam um retardamento quase indefinido no acabamento da obra. Havia já mais de sete anos que Sidney trabalhava e nem sequer tinha ainda, dizia ele a quem quer que o interrogasse sobre a marcha do livro-traço, nem sequer tinha ainda acabado de colher o material. É um trabalho de Hércules, costumava ele dizer, com ar de mártir e ao mesmo tempo com uma arrogância fátua. Ao falar, o velho Qualis tinha o veso de levantar o rosto e lançar as palavras no ar como se fosse um abuseiro, ao mesmo tempo que olhava para o interlocutor com um olhar que saía de baixo das pálpebras semi-cerradas e deslizava ao longo do nariz. Tinha a voz bem timbrada e cheia desses bailidos com que os oxfordianos mais afetados costumam enriquecer a língua inglesa. Era como se um rebanho de carneiros se tivesse postas soltas no seu vocabulário. Um trabalho de Hércules. Estas palavras eram acompanhadas de um suspiro. É realmente de atemorizar. Se o interlocutor fosse suficientemente simpático, Sidney Qualis o levava a seu gabinete de trabalho e mostrava todo um aparelhamento complicado de fichários e classificadores de aço que ele tinha acumulado em torno de sua escrivaninha americana de aspecto ultra-profissional. À medida que o tempo passava, embora o livro não desse sinais de estar sendo escrito, o senhor Qualis ia fazendo aquisição de mais e mais outros daqueles objetos impressionantes. Eram eles as provas visíveis de seu trabalho. Simbolizavam a terrível dificuldade da tarefa. O escritor não possuía menos de três máquinas de escrever. A corona portátil o acompanhava onde quer que ele fosse, para o caso em que ele viesse a inspiração num momento qualquer, durante as viagens. De tempos em tempos, quando sentia necessidade de impressionar mais que de costume, Sidney levava a Amond, máquina um pouco maior em que os caracteres eram fundidos. Não em braços separados, mas sim sobre uma cinta desmontável de metal, fixada a um tambor giratório, de maneira que permitia a mudança dos alfabetos, a vontade, e escrever em grego ou em árabe, em símbolos matemáticos ou em russo. Segundo as necessidades do momento, o senhor Qualis tinha uma bela coleção dessas cintas com tipos diferentes. Tipos de que, está claro, ele não se servia nunca, mas dos quais sentia um grande orgulho, como se cada um deles representasse um talento ou um dom especial. Tudo seu. Enfim, havia a terceira e a mais recente das máquinas de escrever, um utensílio de escritório muito grande e muito caro, que era não somente máquina de escrever, mas também máquina de calcular. Muito comoda, explicava o senhor Qualis, para compilar as estatísticas de seu grosso volume e para fazer as contas da administração de seus bens. E apontava com um orgulho todo particular o pequeno motor elétrico fixado à máquina. Estabelecia-se o contato com o tomador de corrente da parede e o motor fazia todo o trabalho, absolutamente todo o traço, menos, está claro, a composição efetiva do livro. Não era preciso fazer nada mais do que tocar na teclas. Assim, a eletricidade fornecia a força necessária para pôr os caracteres em contato com o papel. Todo esforço muscular era eliminado. Podia-se continuar a escrever assim durante 18 horas a fio. E o senhor Qualis dava a entender que era coisa comum para ele ficar 18 horas à mesa de trabalho e o traço, podia-se continuar, em suma, quase indefinidamente, sem experimentar a mais leve fadiga, pelo menos nos dedos. Uma invenção americana, muito engenhosa. O senhor Qualis tinha comprado a sua máquina de escrever calculadora no momento em que, praticamente, cessara de se ocupar com a gestão de seus bens. Porque Rachel lhe tinha deixado a direção da propriedade. Não que ele a dirigisse melhor de que o negócio que ela o tinha persuadido a abandonar em boa hora. Mas a ausência de lucros não importava. E as perdas, quando as havia realmente, eram pouco consideráveis. Rachel Qualis esperava que a gestão dos bens do casal constituísse ocupação sã para o marido. E valia gastar alguma coisa nesse propósito. Mas o preço que foi mister pagar nos anos de depressão que seguiram a guerra, se tornou muito elevado. E como Sidney cada vez se ocupasse menos com a direção dos seus bens particulares, o preço cresceu de maneira alarmante. Ao passo que o alvo que justificaria tal sacrifício, o fato de achar uma ocupação saudável para Sidney, não era atingido. Às vezes, é verdade, Sidney tinha alguma ideia e subitamente mergulhava numa orgia do que ele denominava melhoramentos imobiliários. Certa ocasião, depois da leitura de um livro sobre os rendimentos americanos, Ele comprou uma grande quantidade de máquinas caras, simplesmente para descobrir que no fim das contas a propriedade não era bastante grande para comportá-las. Sidney não podia dar trabalho suficiente às suas máquinas. Mais tarde construiu uma fábrica de gelés em conserva. O estabelecimento nunca lhe rendeu um níquel. A falta de êxito fê-lo perder rapidamente o interesse nos melhoramento à força de trabalho árduo e de atenção constante. Não seria impossível que eles se tornassem lucrativos com o tempo. Enquanto, todavia, graças à negligência de Sidney, o melhoramento resultara em prejuízo total. Decididamente, o preço era excessivo, e estava sendo pago a troco de nada. Com seu tato habitual, porque ao cabo de mais de 30 anos de casamento ela conhecia o marido com perfeição traço, Rachel o convenceu de que ele teria mais tempo para consagrar ao seu grande livro se deixasse a outros a aborrecível tarefa da gestão da propriedade. Ela e o intendente bastariam para isso. Era absurdo desperdiçar num trabalho tão mecânico talentos que podiam ser utilizados melhor e mais convenientemente. Sidney deixou-se convencer com facilidade. A administração de seus bens o entediava. A propriedade lhe tinha ferido o amor próprio insistindo tão malevolamente em seus resultados deploráveis, a despeito dos melhoramentos. Ao mesmo tempo ele percebia bem que um abandono completo seria a confissão de seu próprio freio acaso, e um tributo, mais um, pago à superioridade inata de sua mulher. Aceitou a proposta de consagrar menos tempo às minúcias da gestão, mas prometeu, ou ameaçou, a maneira de um Deus, continuar a zelar pela propriedade, segui-la de longe, mas não menos eficazmente, nos intervalos de seus trabalhos literários. Foi então que, para se justificar, para aumentar a sua importância, comprou a máquina de escrever e de calcular. Ela era o símbolo da enorme complexidade do trabalho literário ao qual ele se ia agora consagrar acima de tudo. E Sidney provava ao mesmo tempo que não tinha cessado completamente de se interessar pelos negócios materiais. Porque a máquina de calcular devia encarregar-se não somente das estatísticas, mas também das contas, sob as quais, ficava subentendido. A pobre Rachel e o intendente haveriam de sucumbir forças sem o auxílio superior dele, Sidney. O senhor, Quarles não reconhecia, está claro, a superioridade da mulher, mas a consciência que dessa superioridade ele tinha de uma maneira obscura, e o despeito que sentia isso, desejo de provar que, apesar de tudo, ele valia tanto quanto a esposa, ou, no fundo, talvez mais do que ela, condicionava toda a sua vida. Era esse despeito, esse desejo de afirmar sua superioridade doméstica que o tinha feito apegar-se à sua malograda carreira política. Entregue a si mesmo, Sidney e Quarles teriam sem dúvida abandonado a vida política e a primeira revelação das dificuldades e da aridez daquela. Porque nele a indolência era mais forte do que ambição. Mas a relutância em reconhecer o fracasso e a inferioridade pessoal que ele implicaria o impediram de abandonar a cadeira no parlamento. Tendo perpetuamente diante dos olhos o espetáculo exasperante e serena capacidade de Rachel, ele não podia confessar-se vencido. O que Rachel fazia, fazia bem, toda a gente amava e admirava. Era para rivalizar com ela, para fazer as coisas melhor do que ela, aos olhos do mundo e aos seus próprios olhos. Que Sidney e Quarles se aferrava à política, que mergulhava nas caprichosas atividades que tinham marcado a sua carreira parlamentar. Desdenhando ser um simples escravo de seu partido e ávido de conseguir uma distinção pessoal, Sidney e Quarles se fizeram campeão entusiasta de uma série de causas, simplesmente para depois fugir delas com desgosto. A abolição da capital, o antivivisseccionismo, a reforma das prisões, o melhoramento das condições de trabalho na África Ocidental, eram casos que tinham solicitado, cada um sua vez. A sua eloquência mais inflamada e um breve assomo de energia. Ele se via a si mesmo sob o aspecto de um reformista triunfante que trazia a vitória, com a sua simples presença, a qualquer causa que lhe aprovesse defender. Mas as muralhas de Jericó não caíram jamais ao som de sua trombeta. E Sidney e Quarles não eram o homem de empreender as sedes laboriosos. Os enforcamentos, as operações cirúrgicas em cães e em batráquios, os condenados solitários, os negros maltratados, cada um desses assuntos, um após outro, perdeu todo o encanto a seus olhos. E Rachel continuava a ser uma criatura capaz, continuava a ser amada e admirada. Entre mentes, os encorajamentos direitos da parte dela tinham sempre reforçado aquele estímulo indireto à ambição que Rachel fornecera, de uma maneira completamente involuntária, pelo simples fato de ser quem era e de ser a mulher de Sidney. No início, Rachel Quarles acreditara sinceramente no marido, encorajar o seu herói. Poucos anos bastaram para transformar em predosa esperança a fé no seu sucesso final. Quando a esperança se foi, Rachel encorajou o marido motivos diplomáticos, porque o fracasso na política custava menos caro do que o fracasso no comércio, porque a maneira como Sidney dirigia seu negócio era uma ameaça de desastre. Ela não ousava dizer-lhe isso, não ousava aconselhar-lhe que cedesse a sua parte, fazê-lo ser e incitar o marido a ferrar-se ao negócio com mais tenacidade do que nunca. Lançando dúvidas sobre a capacidade dele, Rachel conseguiria apenas acicatá-lo para novas e mais perigosas especulações, porque Sidney reagia à crítica hostil de uma maneira violenta e uma birra obstinada. Rachel Quarles, que a experiência tornara prudente, evitou o perigo encorajando-lhe com ardor redobrado as ambições políticas. Amplificou a importância de sua atividade parlamentar. Que bom, que nobre trabalho ele estava fazendo. E que que os cuidados dos negócios ocupassem uma tão grande parte do tempo e da energia que poderiam ser mais bem empregadas. Sidney mostrou-se logo sensível a tais argumentos, com uma gratidão secreta e nova. A rotina monótona dos negócios o aborrecia. Começava a se inquietar com suas especulações onerosas. Recebeu com alegria aquela desculpa para se desfazer de suas responsabilidades. Aquela excusa que Rachel lhe oferecia diplomaticamente. Vendeu a sua parte no negócio antes que fosse tarde demais e tornou a empregar o dinheiro em títulos garantidos. Que si mesmos cuidavam dos dividendos. Dessa maneira sua renda foi reduzida a mais ou menos um terço. Mas, em qualquer caso, agora havia segurança. E isso era o que preocupava em Rachel antes de mais nada. Sidney andou a vangloriar-se dos grandes sacrifícios financeiros que tinha feito a fim de poder consagrar todo o seu tempo aos pobres condenados. Quando, cansado finalmente de ser uma nulidade política, e furioso causa do que ele considerava como a injustiça de seus chefes de partido. Sidney abandonou sua cadeira no parlamento. A senhora. Quales não fez nenhuma objeção. Não havia negócio. Agora, que seu marido pudesse fazer periclitar. E a propriedade, naquela de prosperidade agrícola que seguiu imediatamente o armistício, era ainda lucrativa. Sidney explicou que ele não servia para política prática. A política degradava os homens de valor. Salpicando-os com o seu lodo. Decidir a devotar-se a alguma coisa mais importante do que desleal política. Alguma coisa que fosse mais digna de seus talentos. Ser o filósofo da política era melhor do que ser político. Conseguiu terminar e publicar uma primeira parte da sua filosofia política. O esforço prolongado que teve de fazer para escrever embotou-lhe o entusiasmo de autor filosófico. O sucesso magérrimo do livro desgostou profundamente. Mas Rachel era sempre uma mulher capaz e querida. Afim de salvaguardar sua reputação. Sidney anunciou a intenção de publicar a obra mais importante e mais completa que já se escreveu sobre a democracia. Rachel podia ser muito ativa em vários comitês. Podia fazer boas obras. Ela era, sem dúvida alguma, amada pelos aldeões. Tinha amigos e pessoas que lhe escreviam em abundância. Mas, no fim das contas, que era isso comparado à publicação do livro mais importante sobre a democracia. O único aborrecimento era que o livro não se escrevia. Quando Rachel se mostrava eficiente demais. Quando as demonstrações de estima que lhe dispensavam eram excessivas. O senhor. Quarles comprava outro fichário. Ou um modelo novo e mais engenhoso de livro de notas de folhas soltas. Ou uma caneta tinteiro com um reservatório particularmente importante. Um estilógrafo. Explicava ele. Que podia escrever seis mil palavras sem ter a necessidade de ser reabastecido de tinta. A réplica era talvez inadequada. Mas a Sidney parecia bastante boa. Pilipe e Elinor passaram dois dias com a senhora. Bidlach e Engatendem. Depois foi a vez dos pais de Pilipe. O casal chegou a Schenford e logo soube que o senhor. Quarles havia comprado um ditafone. Sidney não permitiu que o filho ficasse muito tempo na ignorância de seu triunfo. O ditafone era a sua maior façanha depois da máquina de escrever calculadora. Acabo de fazer uma aquisição. Disse ele com sua voz cheia. Lançando as palavras cima da cabeça de Pilipe. Algo que te interessará na tua qualidade de escritor. Conduziu o filho até seu gabinete de trabalho. Pilipe o seguiu. Esperava ser assediado com perguntas a respeito do oriente dos trópicos. Em vez disso o pai se contentou com perguntar se ele tinha feito boa viagem. E continuou a falar de seus negócios. Quase antes que Pilipe tivesse tempo de responder. No primeiro instante, Pilipe ficou surpreso. E mesmo um pouco picado. Mas a lua, pensou ele, parece maior do que Círio porque está mais perto. A viagem, a sua viagem, era para ele uma lua e para seu pai a menor das estrelas de décima grandeza. Aqui está, disse o senhor. Quarles, erguendo a tampa. O ditafone se revelou aos olhares de ambos. Maravilhosa invenção. Ele falava com profundo contentamento de si mesmo. Era o despontar súbito da lua dele, em toda sua refulgência. Explicou o funcionamento da máquina. Depois, erguendo o rosto para o alto, a juntou. É muito útil, quando nos ocorre uma ideia. A gente a transforma em palavras imediatamente. A gente fala consigo mesmo. Depois a máquina recorda. Mando-a para meu quarto de dormir. Ah, todas as noites. Quando estamos na cama nos vêm ideias muito preciosas. Não achas? Sem um ditafone elas ficariam. Ah, perdidas. E que é que fazes quando chegas ao fim de um desses rolos do fonógrafo? Mando a minha secretária. Ah, para datilografar. Pilipe alçou as sobrancelhas. Tens agora uma secretária? O senhor. Quarles sacudiu a cabeça com ar importante. Enquanto ela não me consagra senão a metade de seus dias. Disse ele. Dirigindo-se à cornija da parede freonteira. Não fazes a menor ideia de tudo quanto tenho a fazer. O livro, a propriedade, as cartas, as contas. É. Ah. Sei lá quanta coisa a mais. Concluiu ele de maneira um tanto insatisfatória. Suspirou. Sacudiu a cabeça de mártir. És feliz, meu caro rapaz. Continuou o velho Quarles. Não tens distrações. Podes empregar todo o teu tempo na literatura. Eu quiser a fazer o mesmo com todas as minhas horas. Mas tenho a propriedade e o mais que segue. Tudo isto é trivial. Mas é preciso ser feito. Suspirou de novo. Invejo a tua liberdade. Pilipe pôs-se a rir. Sim. Eu mesmo quase chego a me invejar. Às vezes. Mas o ditafone será um grande auxílio para ti. Oh. Como não? Indubitavelmente. Como vai o livro? Devagar. Mas firme. Acho que já colhi. Ah. A maior parte do material. Bem. Já é alguma coisa. Vocês. Novelistas. Disse o senhor. Quarles num tom protetor traço. São afortunados. Não precisam fazer nada mais. Ah. Que sentar e escrever. Nenhum trabalho preliminar é necessário. Nada disto. Apontou para os arquivos e os fichários. Eram a prova de sua superioridade. Bem como das dificuldades enormes com que andava as voltas. Os livros de Pilipe podiam obter sucesso. Mas. No fim das contas. Que era uma novela. Uma hora de entretenimento. Eis tudo. Uma coisa que se apanha e que depois se joga fora descuidosamente. Ao passo que o livro mais importante sobre a democracia. Além disso. Qualquer um podia escrever um romance. Tratava-se apenas de viver e de pôr-se depois a registrar o fato. Mas para compor o livro mais importante sobre a democracia era preciso tomar notas. Colegir materiais em fontes inumeráveis. Comprar móveis classificadores e máquinas de escrever portáteis. Poliglotas e calculadoras. Era preciso um fichário. Livros de notas com folhas soltas. Um estilógrafo capaz de escrever seis mil palavras sem necessidade de ser reabastecido. Era preciso um ditafônimo a secretária que nos consagrasse a metade de seus dias. E que em breve fosse obrigada a nos consagrar os dias inteiros. Nada disto. Insistiu o senhor. Qual é o pai? Como não? Disse Pilipe. Que se tinha posto a passear pela sala e a examinar o aparelhamento literário. Nada disto. Apanhou alguns recortês de jornal que se achavam debaixo do peso de papel. Sobre a tampa da corona que nunca se abrira. Palavras cruzadas? Perguntou. Erguendo os desenhos irregularmente quadriculados. Não sabia que te havias tornado um amador de palavras cruzadas. O senhor. Qual é o arrebatoso recortês das mãos do filho e os fechou numa gaveta? Ficou contrariado Pilipe tê-los visto. As palavras cruzadas desmanchavam o efeito produzido pelo ditafone. Coisas poeris. Disse ele com uma risadinha. Mas constituem uma distração. Ah! Quando o espírito está cansado. Gosto de me divertir com elas uma vez que outra. Na realidade o senhor. Quarlas passava quase todas as suas manhãs a decifrear palavras cruzadas. Elas se adaptavam exatamente ao seu tipo de inteligência. Era um dos decifreadores mais exímios de seu tempo. Entre mentes, na sala de visitas, a senhora. Quarlas palestrava com a Nora. Era uma mulherzinha ativa. De cabelos grisalhos. Mas que conservava em tato e mal deformado o contorno dos traços regulares e bem modelados. A expressão do rosto era ao mesmo tempo viva e cheia de sensibilidade. Uma energia delicada. Uma vida intensa. Mas vibrátil a menor sensação. E que brilhava em incessantes variações de esplendor e de nuances de cor nos seus olhos expressivos. De um cinzento azulado. Os lábios respondiam aos pensamentos e as sensações quase com a mesma rapidez e constância que os olhos. Eram graves ou firmes. Sorriam ou ficavam melancólicos. Seguindo toda uma escala assim dizer infinitesimalmente cromática de expressão emotiva. E o pequeno Pio? Perguntou ela. Pedindo notícias do neto. Transbordante de saúde. Aquele homenzinho. O calor da afeição da senhora. Quarlas dava mais plenitude a sua voz e transparecia em luz nos seus olhos. Devias ter ficado muito triste ter de abandoná-lo durante tanto tempo. Ele nor teve um encolher de ombros quase imperceptível. Ora, eu sabia que entre a senhorita. Fruques e mamãe ele seria mais bem cuidado do que comigo. Pôs-se a rir e sacudiu a cabeça. Não acredito que a natureza me tenha destinado a ter filhos. Ou sou impaciente com eles ou então encho-os de mimos. O pequeno Pio é encantador. Está claro. Mas eu sei que uma família numerosa me teria deixado louca. A expressão do rosto da senhora. Quarlas mudou. Mas não sentiste uma alegria transbordante ao revelo. Ao cabo de tantos meses. O tom em que ela fez esta pergunta era quase de inquietação. Esperava que Elinor respondesse pela afirmação entusiasta que teria sido natural em circunstâncias análogas. Mas ao mesmo tempo se via coçada a um medo de que aquela estranha criatura lhe respondesse. Que não tinha sentido nenhum prazer em rever o filho. As primeiras palavras de Elinor lhe trouxeram um alívio. Sim, foi uma coisa maravilhosa. Mas em seguida roubou a freiaz e todo o efeito. Acrescentando. Eu não imaginava que pudesse ficar tão contente ao revelo. Mas foi verdadeiramente uma emoção forte. Houve um silêncio. Criatura estranha. Pensou a senhora. Quarlas. Seu rosto traía qualquer coisa do espanto que ela sentia sempre na presença de Elinor. Fazia o possível para amar a Nora. E o tinha conseguido até certo ponto. Elinor possuía muitas qualidades excelentes. Mas parecia faltar-lhe alguma coisa. Alguma coisa sem a qual nenhum ser humano podia ser inteiramente simpático a Rachel Quarlas. Dizia que a mulher de Pilipe tinha nascido privada de certos instintos naturais. Não esperar sentir-se feliz pelo fato de rever o filho. Isso já era bastante esquisito. Mas o que Rachel achava quase mais estranho ainda era a maneira tranquila e simples com que Elinor reconhece o fato. Ela, Rachel, teria corado ao fazer uma tal confissão. Mesmo que representasse a verdade. Ter-lhe aparecido algo de vergonhoso. Uma espécie de blasfêmia. A negação de uma coisa sagrada. Em Rachel, a veneração pelas coisas sagradas era natural. Essa falta de veneração em Elinor. E a sua incapacidade para perceber, mesmo, que as coisas sagradas eram efetivamente sagradas. É que tornava impossíveis a senhora. Quarlas ter pela Nora toda a afeição que desejava. Sua vez Elinor admirava, respeitava e amava sinceramente a mãe de seu marido. Nela, a dificuldade crônica era estabelecer um contato efetivo com uma pessoa cujas ideias e motivos determinantes lhe pareciam tão estranhamente incompreensíveis. E mesmo tão absurdos. A senhora. Quarlas era religiosa, sem ostentação, mas ardentemente. E vivia tanto quanto possível de acordo com as suas crenças. Elinor admirava, mas achava que aquilo era um pouco absurdo e supérfluo. Tinha recebido uma educação ortodoxa. Mas não conservava nenhuma lembrança do uma é. Mesmo da infância. Em que tivesse acreditado seriamente no que lhe contavam sobre o outro mundo e sobre os seus habitantes. O outro mundo o aborrecia. Elinor só se interessava a este. A confirmação não tinha despertado nela mais entusiasmo do que uma representação teatral. Consideravelmente menos. Até. Sua adolescência transcorrera sem um traço de crise religiosa. Isso tudo me parece simplesmente absurdo. Dizia ela quando discutiam tais assuntos em sua presença. E não havia nenhuma afetação em suas palavras. Elas não eram ditas como provocação. Elinor anunciava simplesmente um fato de sua história pessoal. A religião. E, com a religião, toda moral transcendente. Toda especulação metafísica. Lhe pareciam absurdas. Do mesmíssimo modo que o cheiro de gorgonzola lhe parecia repugnante. Não havia nada a fazer contra aquela experiência direta. Muitas vezes, em casos como o presente, quisera poder fazer alguma coisa. Gostaria de atravessar o abismo que se separava da senhora. Quarles. Mas o fato é que experimentava uma certa inquietude quando se achava com a sogra. Hesitava, na presença dela, em exprimir suas sensações ou em dizer o que pensava. Porque tinha observado muito repetidamente que a freianca enunciação do que lhe parecia ser em sentimentos perfeitamente naturais e opiniões razoáveis era suscetível de entristecer a mãe de seu marido. De feri-la como coisas estranhas e chocantes. Era o que acabava agora de acontecer. Segundo viu pela expressão que o rosto móvel e sensível da senhora. Quarles assumiu um instante. Que acontecera, pois, dessa vez, Elinor, que não tinha consciência de nenhuma culpa, não pôde fazer outra coisa se não perder-se em cogitações mudas. Decidiu nunca mais arriscar opiniões pessoais, limitar-se e a concordar com o que lhe dissessem. Aconteceu, entretanto, que o assunto logo a seguir atacado era um desses em que Elinor estava demasiadamente interessada para poder manter-se fiel à resolução recente. Além do mais, era matéria sobre a qual Elinor sabia a experiência. Ela podia falar livremente sem risco de ofensa involuntária. Porque, no que dizia respeito a Pilipe, os sentimentos e as opiniões de Elinor pareciam a senhora. Quarles inteiramente apropriados. E o Pilipe grande? Perguntou ela logo em seguida. A senhora vê como ele está com boa aparência. Respondeu Elinor. Referindo-se à saúde do marido. Muito embora soubesse que a interrogação não se referia ao bem-estar corporal. Foi com certo temor que ela previu a conversação que estava a vir. Ao mesmo tempo, todavia, sentiu-se contente ter ocasião de discutir o assunto que lhe ocupava os pensamentos de uma maneira tão constante e tão penosa. Sim, sim, isso eu já sei. Disse a senhora. Quarles. Mas o que eu queria perguntar era, como vai ele em si mesmo? Como vai contigo? Houve um silêncio. Elinor enrugou levemente a testa e olhou para o chão. Longínco. Disse fim. A senhora. Quarles suspirou. Sempre foi assim. Sempre longínco. A Pilipe também. Parecia-lhe traço. A ele também faltava alguma coisa ao desejo e à faculdade de se dar, de se exteriorizar e de ir ao encontro de seus semelhantes. Mesmo dos que o amavam. Mesmo dos que ele amava. Já o freiei. Esse sim, era tão diferente. A recordação do filho morto. A senhora. Quarles sentiu todo o seu ser invadido de uma tristeza serbã. Se alguém sugerisse a ideia de que ela o amara mais do que a Pilipe, a senhora. Quarles teria protestado. Seus sentimentos. Ela estava certa. Tinham sido os mesmos. Em sua origem. Mas já o freiei se deixar amar mais plenamente. Mais intimamente do que o irmão. Se ao menos Pilipe tivesse permitido que ela o amasse mais. Mas tinha havido sempre barreiras entre ambos. Barreiras que ele próprio ergo era. Já o freiei. Esse. Tinha ido ao seu encontro. Tinha dado o que podia receber. Mas Pilipe fora sempre relutante e parcimonioso. Fechara sempre as portas quando ela se aproximava. Fechara sempre a cadeado o seu espírito. De medo que ela pudesse lançar um olhar furtivo sobre os seus segredos. A senhora. Quarles nunca chegar a saber o que ele sentia e pensava verdadeiramente. Mesmo quando era menino. Acrescentou Rachel em voz alta. E agora. Ele tem o trabalho. Fez Eleanor depois de um silêncio. De sorte que é ainda pior. É como um castelo bem no alto de uma montanha. Esse trabalho. Pilipe se fecha dentro dele e fica inexpugnável. A senhora. Quarles sorriu com tristeza. Inexpugnável. Era o termo exato. Mesmo quando o menino Pilipe fora sempre inexpugnável. Talvez no fim ele se entregue vontade própria. A mim? Perguntou Eleanor. Ou a outra. Não seria grande consolo para mim se fosse a uma outra. Não é mesmo? E no entanto. Quando consigo deixar de ser egoísta. Acrescentou traço. Chego a desejar que ele se entregue a quem quer que seja. A quem quer que seja para o seu próprio bem. As palavras de Eleanor levaram os pensamentos da senhora. Quarles para o marido. Não com espírito de censura. Embora ele tivesse procedido mal. Embora tivesse ferido. Mas com piedade. Talvez. Com solicitude. Porque ela não podia chegar a convencer-se de que aquilo era inteiramente culpa de Sidney. Era apenas infelicidade dele. Eleanor suspirou. Não posso. Na verdade. Esperar a capitulação dele. Quando a gente já se transformou num hábito. Não pode de maneira nenhuma transformar-se bruscamente numa revelação que submerge tudo. A senhora. Quarles sacudiu a cabeça. Naqueles últimos anos. As revelações submersoras de Sidney tinham vindo de fontes tão humildes. A criadinha da cozinha. A filha do colteiro. Como pudera ele fazer aquilo? Perguntou Rachel a si mesma pela milésima vez. Como pudera? Era incompreensível. Se ao menos. Disse ela. Quase num murmúrio traço. Se ao menos tu tivesse Deus como companheiro. Deus tinha sido sempre o seu reconforto. Deus e o cumprimento da vontade de Deus. Ela não podia nunca conceber como as pessoas pudessem atravessar a vida sem ele. Se ao menos tu pudesses achar Deus. O sorriso de Eleanor foi sarcástico. Observações daquele gênero aborreciam serem tão ridiculamente fora de propósito. Seria talvez mais simples. Começou ela. Mas deteve-se as primeiras palavras. Queria dizer que seria mais simples. Talvez. Achar um homem. Mas lembrou-se da resolução que tomara de não ofender a sogra. E não disse nada. Que era que ias dizer? Ele não sacudiu a cabeça. Nada. Felizmente para o senhor. Quarles o british muselme não tinha sucursal em sex. Era em Londres somente que ele podia fazer pesquisas e recolher os documentos necessários ao seu livro. A casa de Portmansquarend estava alugada. E era num modesto apartamento de Blonsbury que ele agora acampava quando as necessidades da erudição o chamavam a cidade. No decorrer das últimas semanas, essas necessidades tinham sido mais peremptórias que de costume. Suas visitas a Londres tomavam-se frequentes e prolongadas. Depois da segunda dessas visitas a senhora. Quarles ficará a perguntar-se a si mesma se o marido tinha achado uma outra mulher. E quando, ao regressar da terceira viagem, e, alguns dias depois, nas vésperas de uma quarta, ele se pôs a lamentar-se com ostentação. Falando da enorme complexidade da história da democracia entre os antigos hindus, Rachel ficou convencida de que havia ali outra mulher. Ela conhecia Sidney o bastante para estar certa de que, se ele tivesse realmente compulsado documentos sobre os antigos hindus, não se teria nunca dado o trabalho de falar deles à mesa, pelo menos de uma maneira tão prolongada e com tanta insistência. Sidney falava pela mesma razão que leva a sépia perseguida a esguichar tinta, para dissimular seus movimentos. Trás da nuvem de tinta dos antigos hindus, esperava ir refestelar-se em Londres sem ser observado. Pobre Sidney! Ele se julgava tão maquiavélico. Mas sua tinta era transparente. O seu ardil era digno de uma criança. Não podes conseguir que te mandem livros da London Librarie? Perguntou a senhora. Quarles de uma maneira um pouco contundente. Sidney sacudiu a cabeça. São dessa espécie de livros, disse ele com importância, que se encontram somente no museu. Rachel suspirou e limitou-se a esperar que a tal mulher fosse suficientemente esperta para evitar toda a complicação séria. Mas não tanto que quisesse prevalecer-se da situação. Acho que vou à cidade com vocês amanhã. Anunciou ele na manhã anterior ao dia da partida de Felipe e Elinor. Outra vez? Perguntou a senhora. Quarles. Uma dúvida a respeito. Ah! Desses malditos hindus. Explicou ele. É uma coisa que realmente preciso elucidar. Acho que vou descobri-la no livro de Ah! Pramatanata Banerjee. Ou talvez ela tenha sido tratada Radha Kumu Mokarji. Pronunciou esses nomes de maneira impressionante. Profissional. Trata-se do governo local, né? Dos maurias. Muito democrático. É sabido. A despeito do despotismo central. Exemplo. Através da nuvem de tinta a senhora. Quarles vislumbrava uma figura de mulher. Terminada a refeição matinal. Sidney se retirou para seu gabinete de trabalho e atirou-se às suas palavras cruzadas da manhã. Uma espécie de cebola. Quatro letras. Visões antecipadas do amanhã o distraíam. Não podia fixar atenção no passatempo. Os seios da rapariga. Pensava ele. Seu dorso liso e branco. Será cebolinha? Não servia. Tinha nove letras. Caminhando até a prateleira de livros. Sidney Quarles apanhou a sua bíblia. As páginas finas rugiram sob seus dedos. O teu umbigo é uma taça redonda que não falta o vinho. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de açucenas. Os teus dois peitos são como dois cabritinhos gêmeos. Filhos da cabra montês. Salomão falava a ele. E com que rica e eloquência rebombante. As juntas das tuas coxas são como colares feitos mão de mestre. Sidney leu estas palavras em voz alta. Cladis tinha um corpo perfeito. Como uma taça redonda que não falta o vinho. Aqueles orientais sabiam o que era a paixão. Dando a libidinosidade o nome impróprio de paixão. O senhor. Quarles se considerava um homem muito apaixonado. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de açucenas. A paixão é respeitável. É efetivamente respeitada pela lei em alguns países. Para os poetas ela é até sagrada. O senhor. Quarles concordava com os poetas. Mas, como dois cabretinhos gêmeos eram um símbolo estranho e inadequado. Cladis era nutrida sem ser gorda. E firmemente elástica. Os cabretinhos monteses. Pelo contrário. Como um homem de grandes paixões. Sidney podia considerar-se como sendo uma figura heróica e nobre. Um jardim fechado é minha irmã. Minha noiva. Um manancial fechado. Uma fonte selada. Os teus renovos são pomar de romãs com freutos preciosos. A ena com o nardo. O nardo e o safreão. A cana aromática e o cinamomo. Com todas as árvores do incenso. A mirra. Mas, está claro, a palavra era alho. Quatro letras. Uma espécie de cebola. Mirra e a luz. Com todas as principais especiarias. O trem que os Quarles tomaram na manhã seguinte estava com um atraso de quase vinte minutos. Que escândalo! Repetiu o senhor. Quarles. Olhando o relógio. É uma vergonha. Estás com muita pressa de encontrar os teus hindus. Disse Pilipe. Sorrindo do seu canto. O velho freio anziu sobrou-lhe e desviou a conversa. Em Liverpool aos Tietes se separaram. Sidney tomou um táxi. Pilipe e Elinor tomaram outro. Sidney chegou ao seu apartamento exatamente na hora. Estava ainda ocupado em lavar as grandes mãos carnudas. Sujas da viagem. Quando a campainha retiniu. Apressou-se em enxugar as mãos e depois. Compondo a fisionomia. Dirigiu-se para o hall e abriu a porta. Era Gladys. Sidney a recebeu com uma espécie de majestade condescendente. O queixo estendido. O peito puxado para trás. O colete em relevo bojudo. Mas sorrindo do alto para a moça. Os olhos a cintilarem benevolamente através das pálpebras semicerradas. Foi uma carinha impudente. Comum. De nariz arrebetado. Que lhe retribuiu um sorriso. Mas não tinha sido aquela que trouxeram o senhor. Qual és a Londres? Não fora Gladys Ainsley como indivíduo. Fora o simples aspecto genérico da mulher. Fora a sua figura. Como diria Sidney no eufemismo. És muito pontual. Minha pequena. Disse ele. Segurando-lhe a mão. Gladys ficou um pouco surpreendida diante da freiesa da recepção. Depois do que se tinha passado a última vez. Ela esperava algo de mais terno. Sou mesmo. Fiz ela. Na falta de melhor coisa a dizer. E. Uma vez que os seres humanos só dispõem de um número limitado de ruídos e de caretas para exprimir a multiplicidade de suas emoções. A moça se posa a rir como se alguma coisa a tivesse divertido. Embora na realidade ela não se sentisse sendo um cheio de surpresa e embaraço. Gladys tinha na ponta da língua as palavras para perguntar ao amigo. De uma maneira provocante e petulante. Que não a beijava. E se já estava enfadado dela. Mas decidiu esperar. Quase pontual em demasia. Continuou Sidney. Meu trem teve um atraso realmente escandaloso. Realmente escandaloso. Sidney Quarles irradiava a indignação. Veja só. Disse Gladys. O refinamento que envolvia suas palavras. Como um disfarce demasiadamente distinto. Caía. De tempos em tempos. Deixando certas palavras e certas freiases na nudez de seu assento londrino. É realmente escandaloso. Disse Sidney. Os trens não tem o direito de andar fora do horário. Vou escrever ao superintendente do tráfego de Liverpool All Street. Não tenho. Ah. Certeza. Acrescentou. Ainda com mais importância traço. Mas é possível que escreva também ao times. Gladys estava impressionada. Esse era. Aliás. O efeito visado pelo senhor. Quarles. Fora de todas as satisfações simplesmente sensuais. O maior encanto de suas férias amorosas. Residia no fato de reparti-las com companheiras fáceis de impressionar. Sidney gostava que elas fossem não somente jovens. Mas também de classe inferior. E pobres. Sentir-se superior sem nenhum equívoco. Ver-se sinceramente admirado. Era para Sidney um luxo quase tão grande como um abraço carnal. Suas escapadas eram feriados não somente para a castidade. Mas também para aquela sensação de inferioridade que. Em casa. No parlamento. No escritório. O tinha sempre assombrado como um fantasma. Com insistência crescente. Na presença de mulheres jovens de condição inferior. Ele se tornava um grande homem. Ao mesmo tempo que um apaixonado. Gladys. Sua vez. Ficava impressionada pelos seus trovões. Mas não achava menos graça. Impressionada porque pertencia ao mundo dos escravos do salário. Criaturas pobres e pacientes. Que aceitam as sensaborias da vida social. Como outros tantos fenômenos naturais. Recalcitrantes aos desejos humanos. E incontroláveis pela humana ação. Mas Sidney era um dos ricos do Olimpo. Os ricos recusam aceitar as sensaborias. Escrevem otimes a esse respeito. Passam telegramas. Usam da sua influência. Fazem queixas à polícia. Sempre amiga e obsiquiosa. Para Gladys tudo aquilo era maravilhoso. Maravilhoso. Mas também muito engraçado. Havia tantos requebros. Tanta afetação naquela história. Dava a impressão de uma paródia de si mesma. Representada no palco do Music Hall. Ela admirava. Ela compreendia muito bem as causas econômicas e sociais da conduta de Sidney. E fora mesmo essa compreensão intuitiva que tão prontamente tinha feito dela sua amante. Mas Gladys ia do caso ao mesmo tempo. Faltava-lhe o sentimento de reverência. O senhor. Quarles abriu a porta do pequeno salão e afastou-se para deixá-la passar. Obrigada. Disse Gladys. E entrou. Sidney a seguiu. Sobre a nuca. Os seus cabelos negros. Cortados rente. Terminavam num pequeno triângulo cuja ponta descia ao longo da espinha dorsal. A rapariga estava metida num fino vestido verde. Através da fazenda tênue ele via, bem abaixo das espáduas, a linha em que as roupas de baixo davam lugar à pele nua. Gladys tinha um cinto de couro negro brilhante, posto oblicuamente sobre as ancas, e muito baixo. A cada um de seus passos o cinto subia e descia sobre a anca esquerda, com uma regularidade rítmica. As meias eram cor de carne queimada de sol. O senhor. Quarles, que pertencia a uma em que as damas pareciam deslizar sobre rodas, era particularmente sensível ao encanto das barrigas de perna, regalava-se com a moda atual e não conseguia desembaraçar-se completamente da ideia de que as jovens que a adotavam se tinham tornado indecentes em proveito dele, de propósito deliberado, porque desejavam ser suas amantes. O velho seguia com os olhos as curvas daquela segunda cutis queimada e ilustrosa. Mas o que mais o fascinava, agora, era o cinto de couro negro que serguia e baixava sobre a anca esquerda, com a regularidade de uma peça de mecanismo, cada vez que a moça avançava uma perna. Naquelas subidas e descidas, toda a espécie individualizada, o sexo inteiro, lhe faziam um sinal semafórico de chamada. Gladys deteve-se e voltou-se para ele com um sorriso, faceira, esperando alguma coisa. Mas o senhor. Quarles não fez gesto que correspondesse a sua expectativa. Tenho aqui a corona. Talvez seja melhor começarmos imediatamente. Pela segunda vez Gladys sentiu-se surpreendida, pensou em fazer um comentário, mas também dessa vez não disse nada, contentando-se com sentar-se em silêncio diante da máquina de escrever. O senhor. Quarles pôs o pincinês de aros de tartaruga e abriu a sua bolsa. Tinha arranjado uma amante, mas não via que devesse perder uma datilógrafa cujos serviços, no fim das contas, eram remunerados. Talvez, disse ele, erguendo o olhar para ela, cima das bordas do pincinês traço, talvez seja melhor começar essas cartas ao superintendente do tráfego times. Gladys ajustou o papel na máquina e escreveu a data. O senhor. Quarles pigarreou e começou a ditar. Havia algumas freazes boas, felizes em suas cartas, constatou ele com vaidade. Negligência inexcusável que acarreta ao perto de um tempo bem mais precioso que o dos burocratas sonolentos das estradas de ferro. Esta, exemplo, era excelente. E assim a passagem, os animados parasitas sociais de uma indústria protegida. É uma lição para esses patifes, disse o velho Quarles com satisfação ao reler suas cartas. Isto vai moê-los. Olhou para Gladys, à procura de um aplauso, e não ficou inteiramente satisfeito com o sorriso que viu no rosto impertinente da rapariga. Uma que velho Lorde Agorme não esteja vivo, acrescentou, chamando-se aliados fortes. Eu teria escrito a ele. Era administrador da companhia. Mas o último dos Agorme havia morrido em 1912. E Gladys continuava a mostrar-se mais divertida do que admirada. O senhor Quarles ditou ainda uma dúzia de cartas, as respostas a uma correspondência que tinha deixado acumular-se durante vários dias antes de vir a Londres. De maneira que o total parecesse mais importante. E também para que ele pudesse tirar do serviço de Gladys, como secretária, um proveito que correspondesse plenamente aos honorários que pagava. Deus seja louvado, disse ele, quando terminou a resposta às últimas das cartas. Tu não tens ideia. Continuou o traço. Tu não tens ideia de como. Ah! São exasperantes estas coisinhas triviais, quando se tem algo realmente mais importante em que pensar. Sim, acho que devem ser. Vou ver o Gladys, que o estava achando impagável. Tome nota. Ordenou o senhor. Quarles, a quem uma pensei tinha subitamente ocorrido. Inclinou-se para trás na sua cadeira e, cerrando os olhos, pôs-se a perseguir a expressão fugitiva. Gladys esperava, com os dedos suspensos cima do teclado. Olhou para o relógio de pulso. Meio dia e dez. Dentre em breve seria a hora do lanche. Um relógio novo. Era a primeira coisa que havia de pedir ao velho. O que ela tinha era barato e feio. E nunca andava certo. Nota para o volume de reflexões. Disse o senhor. Quarles, sem abrir os olhos. As teclas fizeram o seu tatata rápido. Os pináculos de marfim do pensamento. Sidney repetia as palavras interiormente. Elas provocaram ecos satisfatórios nos corredores de seu espírito. A expressão estava apanhada. Sidney Quarles impertigou-se na cadeira, num movimento brusco. E reabriu os olhos, para perceber que o canhão de uma das meias de Gladys, em fio de algodão cor de carne queimada, estava visível, do lugar em que ele se achava, e a uma distância considerável acima de joelho. Toda a minha vida, ditou ele, com os olhos fitos no canhão da meia, sofrei interrupções inconsequentes. Não, ponha importunas, da trivialidade do mundo, ponto. Há pensadores, vírgula, eu sei, vírgula, que são, há, capazes de ignorar voluntariamente essas interrupções, vírgula, de dar-lhes uma atenção passageira mais suficiente, vírgula, e de retornar então com o espírito sereno às coisas mais elevadas, ponto final. Houve um silêncio, acima da malha de algodão, pensava o senhor. Quarles, havia a pele macia, distendida sobre a carne firme e curva, acariciá-la, e, acariciando, sentir sedosamente acariciadas as pontas dos dedos, comprimir uma nesga de carne elástica, morder, mesmo, como uma taça redonda, como um monte de trigo. Gladys, ao notar de súbito a direção dos olhares do homem, puxou a saia. Onde estava eu? Perguntou o senhor. Quarles, com espírito sereno às coisas mais elevadas, respondeu. Gouladys, lendo na rolha que tinha diante dos olhos. 1. Sidney esfregou o nariz. Para mim, vírgula, a, vírgula, uma tal serenidade foi sempre impossível, ponto e vírgula, tem uma sensibilidade nervosa. Ah, demasiadamente forte, ponto. Arrastado dos pináculos de marfim do pensamento, recitou a freiaz e com delícia, para ser lançado a poeira e comum, vírgula, fico exasperado, vírgula, perco toda a paz de espírito e sinto-me incapaz de guindar-me novamente à minha torre. Levantou-se e começou a passear desassossegado, no quarto, de um lado para outro. Esse foi sempre o meu mal, comentou ele. Sensibilidade em demasia. Um pensador não deveria ter temperamento, nem nervos, realmente não devia. Não tenho direito de ser apaixonado. A pele, pensava ele, a carne elástica e firme, deteve-se atrás da cadeira de Gladys. O pequeno triângulo dos cabelos rentes descia em ponta ao longo da espinha dorsal. Sidney pousou a mão nos ombros da secretária e inclinou-se sobre ela. Gladys ergueu os olhos, sorrindo de uma maneira impertinente e triunfal. Então? Perguntou. O senhor. Quarles inclinou-se ainda mais e beijou-lhe a nuca. A moça soltou uma risadinha espremida. Como sinto cócegas? Os dedos de Sidney a exploravam, descendo ao longo dos braços, apertando-lhe o corpo. O corpo da espécie, do sexo inteiro. A Gladys individualizada continuou a emitir as suas risadinhas. Travesso! Exclamou ela, fingindo que afastava as mãos do velho. Traquinas. Capítulo XX e a um mês, disse Eleanor. Enquanto o táxi saía da estação de Liverpool State, estávamos em Udaipur. Não há dúvida de que parece inverossímil. Vou ver o Pilipe, concordando com a ideia que a observação da mulher trazia implícita. Esses dez meses de viagem passaram como uma hora no cinema. Olhar ali o cais. Chego a duvidar de que estive fora. Suspirou. É uma sensação um tanto aflitiva. Achas? Suponho que já me acostumei a isso. Parece-me sempre que o passado não existe. Alongou o pescoço através da portinhola. Para que perder tempo com o Taj Mahal quando temos a Catedral de São Paulo para olhar. Que maravilha! E aquele maravilhoso branco e negro da pedra. Sim, disse uma gravura. Duplamente uma obra de arte. Não apenas arquitetura, mas uma arquitetura representada em água forte. Inclinou-se para trás. Eu pergunto a mim mesmo com frequência se alguma vez cheguei a ter uma infância. Prosseguiu. Voltando à conversação precedente. É porque nunca pensas nela. Há um mundo de coisas de minha infância que para mim são mais verdadeiras que este nosso ludigatio. Mas acontece que eu penso nisso constantemente. É verdade. Disse Pilipe. Não procuro recordar com frequência. Para falar a verdade, quase nunca. Parece-me que sempre tenho coisas demais a fazer. Coisas demais em que pensar. Não tens piedade a natural. E eu quisera que tivesses. Rolaram ao longo dos trend. As duas igrejinhas velhas protestavam contra a massa toda nova da Australia House. Mas em vão. No pátio do King's College um grupo de rapazes e de moças estava sentado ao sol. Esperando o professor de teologia pastoral. A entrada da plateia do Gaia Tia via já algumas pessoas enfileiradas. Formando um começo da cauda. Os cartazes anunciavam a quatrocentésima representação de a menina de Berrits. Ao lado do Savoy. Observou Pilipe. Podia-se ainda comprar um par de botinas doze xelins e meio. Em trafalgar-se quário os repuxos jorravam. Os leões de Sir e Inland ser dardejavam suavemente seu olhar feroz. O amante de lá de Hamilton estava empoleirado lá no alto. Entre as nuvens. Como são Simeão Estilita. E, atrás da austéria colunata da National Gallery. Os cavaleiros de Uxelo combatiam esquecidos do tempo que fugia. Rubens raptava as suas sabinas. Vênus se mirava em seu espelho e, no meio dos anjos de Piero que lhe cantavam em coro. Jesus nascia. Dentro de um mundo magicamente encantador. O veículo oblicou para descerem o ideal. Gosto de pensar em todos esses burocratas. Pois eu não. Disse Eleanor. Escrevinhando. Escrevinhando. Continuou o Pilipe. Escrevinhando desde a manhã até a noite a fim de que possamos viver com liberdade e conforto. Escrevinhando. Escrevinhando. O resultado é o Império Britânico. Que bem-estar sentimos em viver num mundo em que podemos delegar a outra em tudo o que é aborrecível. Desde a necessidade de governar até a fabricação de salsichas. A porta dos orciguardes. As sentinelas a cavalo tinham o ar de figuras empalhadas. Perto do cenotáfio achava-se uma senhora de idade madura. Os olhos erguidos. Murmurando uma oração em cima da Kodak com a qual se propunha tirar um instantâneo das almas dos novecentos mil mortos. Um sique de barba negra e turbante cor de malva pálida saiu da casa a gringlé no momento em que Pilipe e Eleanor passavam. Pelo Big Ben. Eram horas onze e vinte e sete minutos. Haveria algum marquesa dormitar na biblioteca da Câmara dos Pares. Um ônibus despejou os seus americanos à porta da abadia de um Westminster. Olhando para trás, pela janelinha traseira da capota, Pilipe e Eleanor puderam ver que o hospital estava ainda em necessidade urgente de fundos. A casa de John Bidlach ficava negrosvenor roade, com vista para o rio. Pim Lico, disse Pilipe meditativamente, ao se aproximarem da casa. Riu. Tu te lembras daquela canção ridícula que teu pai citava sempre? Vamos todos a Pim Lico. Cantarolou Eleanor. Uma estrofe falta aqui. É preciso não esquecer isto. Riram ambos. Lembrando-se dos comentários de John Bidlach. Uma estrofe falta aqui. Falta em todas as antologias. Nunca pude descobrir o que se passou quando eles chegaram a Pim Lico. Durante muitos anos fiquei a pensar nisso, febrilmente. Não há nada como o boldlerismo para inflamar a imaginação. Pim Lico, repetiu Pilipe. O velho Bidlach, pensou ele, tinha feito de Pim Lico uma espécie de olimpo rabelaisiano. Gostava da expressão. Mas, para o uso público, ele preferia gargantuesca rabelaisiana. Aos que não o tinham lido nunca, rabelais não evocava senão a ideia de pornografia. Um olimpo gargantuesco. Então, tinha-se pelo menos notícias de que gargantua era grande. Mas o John Bidlach que eles encontraram sentado perto da estufa, no seu estúdio, não tinha nada de olímpico. Sua estatura, em vez de sobre-humana, parecia antes um tanto minguada. Deixou-se beijar pela filha e apertou molemente a mão do genro. Fogo em ver vocês de novo, declarou ele. Mas não havia nenhuma ressonância na sua voz. Aquele ecotônitroante de risos joviais estava ausente dela. Ele falava sem nenhum entusiasmo. Seus olhos estavam sem lustro e estreados de sangue. O velho Bidlach tinha uma aparência de magreza. Estava cinzento. Como vais, papai? Ele não estava surpresa e angustiada. Nunca viro o pai num tal estado. Mal. Respondeu ele, sacudindo a cabeça. Mal. Há qualquer coisa que não funciona bem aqui dentro. Mostrou o ventre. O velho leão subitamente se pôs a rugir, conforme a sua maneira habitual. Fazer a gente andar vida fora carregando um montão de trepas. Eu sempre quis mal a Deus causa dessa brincadeira de mau gosto. O rugido se fez queixa. Não sei o que está acontecendo às minhas vísceras agora. Mas é qualquer coisa de muito desagradável. A queixa degenerou quase em lamúria. Eu me sinto desgraçado. John Bidlach descreveu minuciosamente os sintomas de seu mal. Consultaste um médico? Perguntou Elinor. Quando o pai terminou, o velho sacudiu a cabeça. Não acredito nos médicos. Nunca fazem bem nenhum agente. A verdade era que ele tinha um terror supersticioso dos médicos. Detestava vê-los em casa. Eram aves agorentas. Mas tu devias chamar. Falando sério. Elinor tentou convencê-lo. Bom, consentiu o fim velho Bidlach, resmungando. Que venham os xalatões. Mas secretamente senti um certo alívio. Havia já algum tempo que desejava consultar um médico. Mas até então a superstição tinha sido mais forte que esse desejo. O feiticeiro de mau agouro podia vir agora. Não a chamada o seu. Mas de Elinor. A responsabilidade não era sua. Não seria. Portanto, sobre ele que a desgraça havia de cair. A religião particular do velho Bidlach era obscuramente complicada. Começaram a falar de outras coisas. Agora que sabia poder consultar um médico em segurança. John Bidlach se sentia melhor e mais animado. Estou inquieta com ele. Disse Elinor no táxi que a levou em companhia do marido. Felipe concordou com um meneio de cabeça. Ter 73 anos não é brincadeira. Ele começa a aparentar a idade que tem. Que cabeça. Pensava Felipe. Quisera ser pintor. A literatura era impotente para reproduzir aquilo. Poder-se-ia descrever. É claro. A menor ruga. Mas a que resultado se chegaria dessa maneira? A nenhum. As descrições são coisa lenta. Um rosto é instantaneamente percebido. Uma palavra. Uma simples freiaze. Era do que se precisava. A glória que foi a Grécia. Agora decrépita. Esta. Exemplo. Diria já alguma coisa do homem. Mas. Naturalmente. Não bastava. As citações têm-se alguma coisa de chistosamente pedante. Uma estátua em pergaminho. Seria melhor esta. A estátua em pergaminho daquele que outrora fora Aquiles estava sentada, encolhida, ao pé da estufa. Sim. Aproximava-se do objetivo. Nada de descrições de longo fôlego. Mas. Para quem quer que alguma vez tivesse visto um molde em gesso do discóbulo. Para quem quer que tivesse manejado um livro encadernado em pergaminho e ouvido falar de Aquiles. John Bedlack tornava-se visível naquela única freiaze. Mas e os que nunca haviam visto a estátua grega? Nem lido nada sobre Aquiles num livro de capa de couro de carneiro enrungado. Pois esses. Podiam ir para o diabo. Apesar de tudo, pensava Pilipe, é demasiadamente literário. Cultura em excesso. Ele não rompeu o silêncio. Eu só queria saber a como vou encontrar Everard. Agora que ele se tornou um grande homem. Vi em imaginação aquele rosto ardente. Aquele corpo enorme mas ágil. Rapidez e violência. E o Eblen estava apaixonado ela. E ela. Gostava daquele homem? Ou detestava-o? Pois queria só saber se ele já se pôs a puxar as orelhas do povo. Como Napoleão. Disse Pilipe, rindo. Em todo caso não passa de uma questão de tempo. Apesar de tudo, gosto dele. A zombaria de Pilipe lhe tinha fornecido uma resposta a sua própria pergunta. Eu também gosto dele. Mas será que não posso rir quando tem vontade? Tu rias também de mim. É porque gostas de mim? Pilipe tomou a mão da esposa e beijou-a. Eu te adoro e nunca riu de ti. Levo-te perfeitamente a sério. Ele não olhou para ele sem sorrir. Há momentos em que me deixas desesperada. Que farias se eu me fosse embora com um outro homem? Isso te importaria? Um bocadinho que fosse? Eu me sentiria verdadeiramente desgraçado. É verdade? Ele norfitou os olhos nele. Pilipe sorria. Estava mil quilômetros afastado. Pois tenho vontade de fazer a experiência. Acrescentou ela. Enrugando a testa. Mas será que te sentirias mesmo desgraçado? Eu quisera ter certeza disso antes de começar. E quem seria o teu companheiro de experiência? Ah! Eis a dificuldade. A maioria dos outros homens são tão insuportáveis. Que elogio. Mas tu também és insuportável. Pio. Tu és o mais insuportável de todos. Para falar a verdade. E o pior é que eu te amo. Apesar de tudo. E tu sabes. Sim. E tu exploras essa circunstância. O carro parou à beira da calçada. Ele nor estendeu a mão para tomar o seu guarda-chuva. Mas toma cuidado. Continuou ela. Levantando-se. Eu não te deixarei abusar de mim indefinidamente. Não quero continuar toda a minha vida a dar muito a troco de nada. Um destes dias eu me ponho à procura de outro. Saltou para a calçada. Que não experimentas Everard. Caçoou ele. Seguindo-a com os olhos pela portinhola do veículo. Talvez espere em mente. Sei que Everard não deseja outra coisa. Pili pôs-se a rir e atirou-lhe um beijo com a ponta dos dedos. Disse ao chofer que me leve ao clube. Everard fê-la esperar quase dez minutos. Quando acabou de pôr um pouco de pó no rosto. Ele nor explorou curiosamente a sala. As flores estavam abominavelmente mal arranjadas. E aquela vitrine cheia de velhos sabres. De punhais. De pistolas guarnecidas de incrustações. Era horrenda. Como um mostruário de museu. Era uma monstruosidade. Embora fosse ao mesmo tempo e de certo modo tocantemente absurda. Desde o colégio Everard conservava a ambição de correr mundo a cavalo e de decepar cabeças aqui e ali. A vitrine denunciava. O mesmo acontecia com aquela mesa de plancha de vidro. Com seu tabuleiro cheio de medalhas e moedas. Sob uma coberta de cristal. Com que orgulho ele lhe tinha mostrado seus tesouros. Havia lá a tetradrachma macedoniana. Com a cabeça de Alexandre. O grande. Na atitude de Hércules. O cestércio do ano 44 antes da nossa era. Com o perfil formidável de César. E, ao lado dele. O réu de Eduardo II. Estampado com a efigia do navio que simbolizava o início do poderio marítimo da Inglaterra. E lá estava ainda. Sobre a medalha do Pisanelo. Sigismond o Malatesta. O mais belo dos rufiões. E mais a rainha Elizabeth com sua golilha alta. Um napoleão com alouros na cabeça. E o duque de Wellington. Elinor sorriu afetuosamente para aquelas figuras. Eram velhos amigos. O que havia de agradável em Everard. Pensava Elinor. Era que com ele a gente sempre sabia quantas estava. O Ebley era sempre. E de maneira perfeitamente definida. Ele mesmo. Vivia à altura de sua reputação. Elinor abriu o piano e tocou um par de acordes. O instrumento estava desafinado. Como de costume. Sobre a mesinha perto da chaminé havia um volume dos últimos discursos e proclamações de Everard. Elinor tomou do livro. Folha ou a política dos ingleses livres. Leu ela. Pode-se resumir assim. Socialismo sem democracia política e nacionalismo sem insularidade. Aquilo soava bem. Mas, se ele tivesse escrito. Democracia política sem socialismo. E insularidade sem nacionalismo. Ela o teria admirado provavelmente com a mesma sinceridade. Ah, aquelas abstrações. Elinor sacudiu a cabeça e suspirou. Devo ser uma tola, pensou. Mas aquelas abstrações eram efetivamente destituídas de sentido para ela. Absolutamente vazias. Palavras. Nada mais que palavras. Voltou a página. O sistema dos partidos funciona bastante bem quando os partidos são simplesmente dois grupos de oligarcas rivais. Que pertencem à mesma classe. Que tem no fundo os mesmos interesses e o mesmo ideal. E que lutam um contra o outro pelo poder. Mas quando os partidos se identificam com as classes e aplicam de modo rigoroso os princípios partidários. O sistema se torna um absurdo. Pelo fato de eu sentar de um lado na câmara e você do outro. Sou compelido a admitir o individualismo com exclusão de toda a interferência do Estado. E você é constrangido a admitir a interferência do Estado com exclusão de todo o individualismo. Sou obrigado a admitir o nacionalismo. Mesmo o nacionalismo econômico. Você é compelido a admitir o internacionalismo. Mesmo o internacionalismo político. Sou forçado a admitir a ditadura dos ricos. Você é levado a aceitar a ditadura dos pobres. Tudo isso pela razão simplíssima. E politicamente inconsequente. Deu ser da direita e você da esquerda. Em nossos parlamentos. Os direitos da topografia são mais fortes do que os do bom senso. Eis os benefícios do moderno sistema de partidos. E o alvo dos ingleses livres é abolir esse sistema. Bem como o parlamentarismo corrompido e impotente que lhe serve de corolário. Tudo isso parecia certo. Pensou Elinor. Mas ficou a perguntar a si mesma. Não obstante. Que motivo as pessoas se atormentavam com coisas daquele gênero. Em lugar de viver. Simplesmente viver. Mas segundo parece. Quando se é homem. Acha-se aborrecido simplesmente viver. Elinor reabriu o livro. Mais ou menos no meio. Cada uma das liberdades ingleses foi adquirida ao preço de uma nova escravidão. A destruição do feudalismo fortificou a coroa. Durante a reforma nós nos desembaraçamos da infalibilidade papal. Mas nos curvamos ao peso do direito divino dos reis. Cromwell esmagou o direito divino dos reis. Mas impôs a tirania dos proprietários de terras e das classes médias. A tirania dos proprietários de terras e das classes médias está em via de destruição rápida. A fim de que tenhamos a ditadura do proletariado. Uma infalibilidade nova. Não mais a do Papa. Mas sim a da maioria. Foi proclamada. Uma infalibilidade na qual somos obrigados a acreditar pela lei. Os ingleses livres juraram fazer triunfar uma nova reforma e uma nova revolução política. Nós nos desembaraçaremos da ditadura do proletariado. Como nossos pais se desembaraçaram do direito divino dos reis. Negaremos a infalibilidade da maioria como eles negaram a infalibilidade papal. Os ingleses livres se batem. Ele não sentiu alguma dificuldade em virar a página. Que se batiam eles. Perguntou ela a si mesma. Pela ditadura de Everard e a infalibilidade de Webley. Soprou as páginas recalcitrantes. Que se abriram enfim. Ponto pela justiça e pela liberdade. Sua política é que os homens de mais valor devem governar. Qualquer que seja a sua origem. Todas as carreiras. Numa palavra. Devem ser largamente abertas aos talentos. Eis a justiça. Eles exigem que cada problema seja tratado objetivamente. Sem referência aos prejuízos tradicionais de partidos. Nem a opinião sem valor das maiorias estúpidas. Eis a liberdade. Os que imaginam que a liberdade é sinônimo de sofreágio universal. Uma porta bateu. Uma voz forte ressoou no vestíbulo. Houve um ruído de passos precipitados na escada. A casa tremeu. A porta do salão foi aberta violentamente. Como se uma bomba tivesse explodido do outro lado. Everard Weebly entrou. Numa torrente de ruidosas desculpas e boas-vindas. Como me posso desculpar? Gritou ele. Tomando as mãos de Elinor. Mas se soubesses em que turbilhão eu vivo. Como é maravilhoso tornar a ver-te. E não mudaste nada. Encantadora como sempre. Pousou no rosto dela um olhar profundo e intenso. Os mesmos olhos pálidos e serenos. Os mesmos lábios cheios e melancólicos. E estás com uma aparência maravilhosa. Elinor correspondeu-lhe ao sorriso. Everard tinha os olhos de um castanho muito escuro. Vistos de uma certa distância. Pareciam inteiramente tomados pelas pupilas. Bonitos olhos. Mas um pouco inquietadores. Pensava ela. Causa de sua fixidez intensa. Brilhante. Vigilante. Ela mergulhou um segundo olhar neles. Depois desviou-o. Tu também. Disse traço. Sempre o mesmo. É verdade que não vejo que deveríamos ter mudado. Tornou a encarar o Weebly e viu que ele a olhava sempre com intensidade. Dez meses em viagem pelos trópicos não é o bastante para nos transformar em outra pessoa. Everard pôs-se a rir. Felizmente. Damos graças aos céus. E agora? Desçamos para o lanche. E Felipe? Perguntou ele. Quando o peixe foi servido? Também é o mesmo de sempre. Um pouco mais o mesmo. Se isso é possível. Everard mineu a cabeça. Um pouco mais. Sim. Compreendo. Era de se esperar. O fato de ver negros passeando sem calças deve tê-lo feito ainda mais cético do que era quanto às verdades eternas. Ele não sorriu. Mas ao mesmo tempo ficou um pouco ofendida pela zombaria. E que efeito produz em ti o fato de ver tantos ingleses passeando de uniforme verde ervilha? Everard desandou a rir. Isso fortifica a minha crença nas verdades eternas. Está claro. Verdades das quais tu és uma. Não. O homem fez com a cabeça um sinal afirmativo. Das quais sou uma, naturalmente. Olharam um para o outro. Sorrindo. Foi ele no orquê. De novo. Afastou o primeiro olhar. Obrigada pela informação. Ela mantinha o tom de ironia. Eu podia não ter adivinhado mim mesma. Houve um pequeno silêncio. Não imagines. Disse ele o fim. Com um tom que não era mais trocista. Mas sério. Que me fazia raiva ser chamando-me de presunçoso. Everard falava docemente. Mas sentiam-se nele enormes reservas em potência. Outros poderiam conseguir isso. Talvez. Mas é que não gostamos de ser incomodados pelos animais inferiores. Esmagamos-los. Com os seres humanos. Nossos iguais. É diferente. Com eles discutimos as coisas racionalmente. Que alívio ouvir de ti estas palavras. Rio Eleanor. Achas que eu tenho muita prós ópia. E isso deve ser verdade. Num certo sentido. Mas o que há de grave é que sei muito bem que meu orgulho é justificado. Sem experiência. A modéstia é prejudicial. Quando falsa. Milton diz que nada é mais proveitoso do que a estima de si mesmo fundada sobre a justiça e o direito. Sei que a minha repousa sobre a justiça e o direito. Sei. Estou absolutamente convencido disso. Que posso fazer o que quero. Para que negar esta convicção. Vou tornar-me senhor. Vou impor a minha vontade. Tenho resolução e coragem. E em muito pouco tempo terei a força organizada. Assumirei. Então. O controle. Eu sei. Que haveria de fingir que ignoro. Inclinou-se para trás na cadeira. Houve um longo silêncio. É absurdo. Pensava Eleanor. É ridículo falar dessa maneira. Era o protesto de sua inteligência crítica contra seus sentimentos. Porque seus sentimentos tinham sido estranhamente tocados. As palavras de Webley. O tom da sua voz. Tão mácio. Deixando adivinhar entretanto. Sob sua suavidade. Tantas reservas latentes e vibrantes de força e paixão. A tinham conquistado. Quando Ele dissera. Vou tomar-me senhor. Foi como se ela houvesse tomado um trago de vinho quente e capitoso. Tal for o calor que subitamente lhe formigara no corpo todo. É ridículo. Repetia ela anteriormente. Tentando tirar de Webley uma desforra da conquista fácil. Tentando punir os traidores que moravam dentro de sua própria alma. E que tinham capitulado tão facilmente. Mas o que estava feito era impossível de se desfazer de maneira completa. As palavras podiam ser ridículas. Mas o fato era que. Quando ele as pronunciara. Ele não tinha vibrado de admiração súbita. De emoção. De um desejo estranho de exultar e de rir forte. O criado trocou os pratos. Falaram de coisas indiferentes. Da viagem de Elinor. Dos acontecimentos de Londres durante sua ausência. De amigos comuns. Veio o café. Ambos acenderam os seus cigarros. Houve um silêncio. De que modo seria ele quebrado? Elinor ficou a pensar nisso com apreensão. Ou melhor. Não pensou. Pois já sabia e foi esse conhecimento profético que lhe deu tanta apreensão. Talvez pudesse freistrá-lo. Rompendo ela mesmo o silêncio. Era possível que, continuando a palestrar rapidamente, conseguisse manter a conversação num plano neutro até que chegasse a hora de ela partir. Mas lhe pareceu de súbito que não havia mais nada a dizer. Elinor se sentiu como que paralisada pela aproximação do acontecimento inevitável. Nada mais podia fazer se não ficar sentada e esperar. E fim inevitável aconteceu, como devia acontecer. Lembras-te? Perguntou ele lentamente, sem erguer os olhos. Do que eu te disse antes de tua partida. Julguei que tivéssemos combinado não tornar a falar nisso. Everard jogou a cabeça para trás. Com uma pequena risada. Pois te enganaste. Olhou e leu nos olhos dela uma expressão de angústia e de inquietude. Um apelo à sua clemência. Mas foi implacável. Fincou os cotovelos na mesa e se inclinou para ela. Elinor baixou os olhos. Com sua voz macia cheia de reservas latentes de violência. Ele falou. Tu me disseste que não mudei, no que diz respeito à fisionomia. Pois bem, meu coração também não mudou. Ficou o mesmo. Elinor. Sempre o mesmo. Como no momento em que partiste. Eu te amo tanto quanto eu te amei sempre. Elinor. Não. Eu te amo mais. Ela estender a mão para frente, pousando-a na mesa. Weebly estendeu também uma das suas e tomou a de Elinor. Elinor. Murmurou. Ela sacudiu a cabeça sem olhar para o amigo. Docemente. Apaixonadamente. Ele continuou a falar. Tu não sabes o que pode ser o amor. Tu não sabes o que eu te posso dar. O amor que é desesperado e louco. Como uma esperança derradeira. E ao mesmo tempo terno. Como o de uma mãe para com o filho doente. O amor que é violento e suave. Violento como um crime e suave como o sono. Palavras. Pensava Elinor. Palavras absurdas. Melodramáticas. Mas elas comoviam. Como a lisonja dele a tinha comovido. Favor. Everard. Disse em voz alta traço. Cala-te. Não queria ser comovida. Fez um esforço para manter o olhar firme. Ao passo que observava o rosto dele. Seus olhos vivos e escrutadores. Tentou um sorriso. Sacudiu a cabeça. Porque é impossível. E tu bem sabes. Tudo o que sei. Disse ele lentamente. É que tens medo. Medo de vir para a vida. Porque tu viveste meio morta. Todos estes anos. Não tiveste a menor oportunidade de despertar plenamente para a vida. E sabes que eu te posso dar. Tens medo. Tens medo. Que tolice. Aquilo tudo era bombástico. Melodramático. E talvez tenhas razão. Em certo sentido. Estar vivo. Verdadeiramente vivo. Não é brincadeira. É perigoso. Mas. Deus. E toda a violência latente de sua voz doce vibrou de súbito. Solta. Numa realidade sonora. É sensacional. Se soubesses que susto me deste. Gritando dessa maneira. Mas não fora apenas susto que ela sentira. Seus nervos e a sua própria carne palpitavam ainda as sensações obscuras e violentas de exultação que a voz de Webley tinha despertado nela. É ridículo, pensava Elinor, para se tranquilizar. Mas era como se ela tivesse ouvido aquela voz diretamente com todo o seu corpo. Os ecos pareciam ressoar no seu próprio diafrio e agma. Ridículo, repetiu ela. E, depois, que era aquele amor de que ele falava de uma maneira tão vibrante. Apenas um breve interlúdio de violência, nos intervalos dos negócios. Everard desprezava as mulheres. Queria-lhes mal porque elas desperdiçavam o tempo e a energia de um homem. Elinor muitas vezes lhe ouvira dizer que não tinha tempo para se ocupar com amor. Suas investidas eram quase um insulto, como as propostas que se fazem a uma mulher da rua. Sei razoável, Everard, disse ela. Everard retirou sua mão de Elinor e depois, com uma risada, jogou-se para trás na cadeira. Muito bem. Hoje, para sempre. Ela se sentiu profundamente aliviada. De resto, acrescentou, citando uma frease de Weebley com um leve sorriso irônico. Tu não és um membro da classe ociosa. Tens coisas mais importantes a fazer do que te ocupares com amor. Everard olhou alguns instantes em silêncio. E seu rosto se fez grave, com um ar de ameaça pensativa. Coisas mais importantes a fazer? Era verdade, sem dúvida. Estava zangado consigo mesmo desejá-la tão violentamente. E zangado também com Elinor deixá-lo assim insatisfeito. Devemos falar sobre Shakespeare. Perguntou ele, sarcástico. Ou sobre o copofone? O preço da corrida foi três shillings e seis pence. Felipe deu ao condutor dois meias coroas e subiu os degraus do pórtico de seu clube. Perseguido pelas palavras de agradecimentos. Tinha hábito dar gorjetas largas. Não era ostentação. Nem porque tivesse pedido ou tensionasse pedir serviços especiais. Nele a gorjeta larga era a expressão material de uma espécie de desdém carregado de remorsos e de desculpas. Meu pobre diabo. Parecia querer dizer a gratificação pródiga. Lamento muito ser teu superior. E talvez Felipe desse também um shillings em reparação da sua própria indulgência para com os criados. Porque, se ele era pouco exigente, isso se devia tanto ao pavor e aversão que lhe inspirava todo contato humano não absolutamente necessário. Como aos sentimentos de consideração e pulidez. Daqueles que o serviam Felipe exigia pouco. Pela boa razão de que queria ter o menor número possível de relações com eles. A presença de serviçais o perturbava. Ele não gostava de que sua intimidade fosse violada a pessoas estranhas. Ser obrigado a falar-lhes, a estabelecer um contato direto, não entre as inteligências, mas entre as vontades, os sentimentos, as intuições. Com aqueles violadores era-lhe sempre desagradável. Ele o evitava na medida do possível. E, quando o contato se tornava necessário, Felipe fazia o possível para desumanizar as relações. A sua generosidade era assim, em parte, uma compensação à sua bondade inumana para com os que eram objeto dela. Era, de certa maneira, uma penitência paga com dinheiro. As portas estavam abertas. O escritor entrou. O vestíbulo de colunas era vasto, sombrio e fresco. O grupo alegórico de mármore, de Sir Friancis Chantré, que representava a ciência e a virtude subjugando as paixões, se encolhia com todo o decoro clássico num nicho, em cima da escada. Felipe endurou o chapéu e foi passar os olhos pelos jornais na sala de fumar, esperando a chegada de seus convidados. Spandreu foi o primeiro a aparecer. Dizem-me, pediu Felipe, logo depois que as primeiras saudações foram trocadas e pedido o vermo de traço. Dizem-me depressa, antes que ela apareça. Que que há com o meu jovem e ridículo cunhado? Que é que se passa entre ele e Lucie Tantamonte? Spandreu deu de ombros. Que é que se passa geralmente em tais casos? E, de qualquer modo, serão estes o lugar e a hora para entrar em detalhes? Apontou os outros ocupantes da sala de fumar. Um ministro, dois magistrados e um bispo estavam ao alcance da voz deles. Pili pôs-se a rir. Mas eu apenas quero saber se a coisa é mesmo séria, e quanto tempo parece que vai durar. E é muito séria, no que diz respeito a Walter. Quanto à duração, quem sabe? Mas Lucie deve partir para o estrangeiro dentro de muito pouco tempo. Deus seja louvado. Ah! Lá está ele. Era Walter. E Ilidje também. Pili fez um sinal com a mão. Os recém-chegados recusaram o aperitivo. Vamos comer em seguida. Então, disse Pili. A sala de jantar do clube de Pili era imensa. Uma dupla fila de colunas coríntias de estuque suportava um teto dourado. Sobre as paredes de um marrom de chocolate, os retratos dos membros ilustres, atualmente defuntos, olhavam a sala com um ar feroz. As cortinas de veludo cor de clarete achavam-se arrepanhadas cordões. De cada lado das seis janelas, um tapete também cor de clarete amortecia o ruído dos passos. E, em suas libres cor de clarete, os garçons se movimentavam de um lado para outro, quase invisíveis, como insetos numa floresta. Sempre gostei desta sala, disse Spandreou ao entrar nela com os outros. Parece uma montagem para um festim de Baltazar. Mas de um Baltazar bem-anglicano, precisou Walter. Safa, exclamou Elidje, que tinha deixado o olhar passear em torno. São coisas deste gênero que me dão verdadeiramente a sensação de ser da plebe. Pili se pôs a rir, apesar de um leve mal-estar. Mudando de assunto, mostrou os criados no mimetismo de suas libres de um vermelho protetor. Eles confirmavam a hipótese darwiniana. É a sobrevivência dos mais aptos, disse o novelista, quando se sentaram todos à mesa que lhes estava reservada. Os que trajavam de outras cores devem ter sido assassinados pelos sócios do clube enfurecidos. Um dos sobreviventes cor de clarete trouxe o peixe. Começaram a comer. É curioso, disse Elidje, seguindo o fio dos pensamentos sugeridos pelas primeiras impressões da sala traço. É verdadeiramente extraordinário, em suma, que eu esteja aqui, pelo menos, sentado com vocês, na qualidade de convidado. Porque não teria sido coisa de surpreender se eu estivesse aqui com uma dessas librescordivinho. Isso pelo menos estaria em harmonia com aquilo a que os pastores chamariam minha condição social. Emiti um riso breve de despeito. Mas estar sentado aqui com vocês, assim, deste modo, é mesmo quase incrível. E tudo isso se deve ao fato de um lojista de Manchester ter tido um filho com tendências para escrófula. Se Regie Urinti fosse uma criatura normalmente sã, eu a esta hora estaria provavelmente remendando sapatos em Lancashire. Mas felizmente Regie tinha bacilos de coche no seu sistema linfático. Os médicos lhe prescreveram a vida do campo. O pai alugou uma casinha na minha aldeia, para a mulher e o filho. E Regie foi para a escola do lugar. Mas o pai era ambicioso no que dizia respeito ao filho. Observou e lhe digia entre parênteses. Queria que o rapaz entrasse mais tarde para o colégio de Manchester. Com uma bolsa de estudos. Pagou o nosso professor para lhe dar lições particulares. Eu era um bom aluno. O professor gostava muito de mim. Enquanto dava repetições a Regie, achou que podia também incluir-me nas aulas. Grátis. O que é mais importante? Não permitiu que minha mãe pagasse um níquel. Não que ela pudesse pagar muito facilmente. Pobre mulher. Veio aí de exames e fui eu quem ganhou a bolsa. Regie foi reprovado. E lhe digeriu. Miserável fetinho escrofuloso. Mas eu lhe serei eternamente grato. Assim como aos bacilos ativos das suas glândulas. Sem eles eu teria ido para a oficina de sapateiro de meu tio. Numa aldeia de Lancashire. E são de coisas como essa que depende de toda uma existência. De alguma probabilidade absurda. Uma contra um milhão. Uma insignificância. E toda a nossa vida fica alterada. Não. Não foi uma insignificância. Objetou Spandreu. A tua matrícula gratuita não foi um acidente. Ela estava completamente de acordo. Completamente em harmonia contigo. De outro modo tu não a terias obtido. Não estarias agora aqui. Duvido que haja acontecimentos de fato insignificantes. Tudo que acontece é intrinsecamente semelhante ao homem a quem acontece. Isso é um tanto oracular. Não achas? Objetou Pilipe. Percebendo os acontecimentos. Os homens os deformam. Expressemo-nos assim. De sorte que o que acontece parece-se com eles. Spandreu encolheu os ombros. Pode ser que essa espécie de deformação exista. Mas eu creio que os acontecimentos se apresentam já feitos para se adaptarem às pessoas a quem acontecem. Que asneira, exclamou Elidje, com desgosto. Pilipe discordou de uma maneira mais polida. Mas pessoas diferentes podem ser influenciadas pelo mesmo acontecimento de maneiras inteiramente diferentes e características. Eu sei, disse Spandreu. Mas, algum processo impossível de descrever. O acontecimento é modificado. Modificado qualitativamente. De maneira que se adapte ao caráter de cada pessoa nele envolvida. E um grande mistério e um paradocio. Para não dizer um absurdo e uma impossibilidade. Acrescentou Elidje. Absurdo. Seja. Impossibilidade. Mesmo. Concordou Spandreu. Mas. Apesar de tudo. É assim que as coisas acontecem. Na minha opinião. Que haviam elas de ser logicamente explicáveis. Com efeito. Que? Fez Walter. Num eco. No entanto. Interveio Pilipe Traço. Essa providência de vocês faz. Do mesmo acontecimento. Coisas qualitativamente diferentes. Para indivíduos diferentes. Não acham isto um pouco duro de digerir? Não é mais indigesto do que o fato de estarmos aqui. Nem mais indigesto do que tudo isto. Apontou a sala de jantar baltesaresca. Os convivas às suas mesas. Os criados cor de ameixa. E o secretário perpétuo da academia britânica. Que casualmente ia entrando na sala. Em companhia do professor de poesia da universidade de Cambridge. Mas Pilipe insistiu nos seus argumentos. Mas admitindo. Como fazem os homens de ciência. Que a hipótese mais simples seja a melhor. Embora eu nunca tenha encontrado em toda a minha vida uma justificação. Além da inépcia humana. Para a tal atitude. Apoiado. Apoiado. Que justificação. Repetiu-lhe de g. A justificação da experiência. Ora essa. Está experimentalmente verificado o que a natureza faz. Com efeito. As coisas da maneira mais simples. Ou então. Disse Spandreu traço. Que os seres humanos não compreendem senão as explicações mais simples. Na prática não seria possível distinguir entre essas duas alternativas. Mas se uma coisa não tem explicação simples. Natural. Não pode ao mesmo tempo ter uma explicação complicada. Sobrenatural. Que não. Perguntou Spandreu. Pode muito bem acontecer que sejamos incapazes de compreender ou de medir as forças sobrenaturais que estão atrás das forças superficialmente naturais. Mas isso não prova que elas não estejam agindo. O que tu fazes é simplesmente promover a tua tolice à categoria de lei em geral. Pilipe aproveitou o ensejo para prosseguir na sua argumentação. Mas admitindo. Apesar de tudo. Atalhou ele. Antes que Líndice pudesse replicar traço. Que a explicação mais simples possa ser a mais verdadeira. Será que os fatos não se explicam mais simplesmente se dissermos que é o indivíduo. Com a sua história e o seu caráter. Que deforma o acontecimento para fazê-lo a sua própria semelhança. Nós vemos os indivíduos. Mas não vemos a providência. Somos obrigados a pressupô-la. Não será melhor. Se pudermos dispensá-la. Deixar de parte se postulado superfluo. Mas será realmente superfluo. Enquiriu espandreu. É possível explicar os fatos sem ela. Duvido. Que dizes dessa espécie maleável de gente. E somos todos mais ou menos maleáveis. Somos todos mais ou menos modelados. Que dizes das pessoas cujos caracteres não são inatos mas sim formados. Inexoravelmente. Uma série de acontecimentos todos do mesmo tipo. Uma corrente de felicidade. Se te agrada dar-lhe este nome. Ou uma corrente de infelicidade. Uma corrente de pureza ou uma corrente de impureza. Uma corrente de belas oportunidades heróicas. Ou uma corrente de oportunidades ignóbeis e tristes. Depois que a corrente persistiu o tempo suficiente. O caráter está formado. Então. Se te agrada explicar a coisa dessa maneira. Poderes dizer que é o indivíduo que deforma a sua própria semelhança a tudo quanto lhe acontece. Mas antes que ele tenha um caráter bem definido. A semelhança do qual possa deformar os acontecimentos. Que me dizes. Hein? Quem decidiu essa espécie de coisas que lhe aconteceram antes? Quem decide se uma moeda cai com a ou com a coroa voltada para o alto? Perguntou Elidji com desdém. Mas que introduzir moedas na discussão? Returquiu os pandreu. Que vens com as moedas? Quando estamos falando de seres humanos. Considera o teu caso. Será que tens o sentimento de ser uma moeda quando te acontece alguma coisa? Pouco importa o sentimento que eu possa ter. Os sentimentos nada tem que ver com os fatos objetivos. Mas as sensações. Essa sim. Tem. A ciência e a racionalização das percepções dos nossos sentidos. Que haveríamos de atribuir valor científico a uma certa classe de intuições psicológicas. Quando a recusamos a todas as outras. A intuição direta de uma ação providencial tem tantas probabilidades de ser um meio de conhecimento dos fatos objetivos quanto a intuição direta da cor azul ou da dureza. E quando as coisas nos acontecem não temos a sensação de ser uma moeda. Sentimos que os acontecimentos têm a sua significação. Que foram arranjados. Especialmente quando eles se produzem em séries. Como se a moeda caísse de cem vezes seguidas. Digamos. Concede-nos ao menos o mérito de cair de coroa. Disse Pilipe rindo. Nós somos os intelectuais. Não te esqueças. Expandrei o freio anziu sobre o olho. Aquela freivolidade fora de propósito o chocava. Era um assunto que lhe levava a sério. Quando penso em mim mesmo. Disse ele traço. Fico convencido de que tudo quanto me aconteceu foi. De alguma maneira. Arranjado previamente. Quando garoto. Tive um prenúncio do que eu poderia ter vindo a ser. Se os acontecimentos não houvessem ter vindo. Algo completamente diverso deste eu real. Um anjinho. Hein? Trossou-lhe de G. Expandreu não tomou conhecimento da interrupção. Mas a partir dos meus quinze anos. Começaram a acontecer-me coisas a semelhança profética do que sou atualmente. Calou-se. De maneira que te cresceram um rabo e uns cascos fendidos. Em vez de um alho e de um par de asas. Uma história triste. Nunca te feriu a atenção. Continuou Ilidji. Voltando-se para Walter Traço. A ti. Que és perito em matéria de arte. Ou que pelo menos devia ser. Nunca te feriu a atenção o fato de que todas as reproduções de anjos em quadro são absolutamente incorretas e anticientíficas. Walter fez não com a cabeça. Um homem de setenta quilos. Se lhe crescessem asas. Deveria receber ao mesmo tempo músculos colossais para as mover. E grandes músculos de voo significariam um externo em proporção. Como o das aves. Um anjo desse peso. Se quisesse voar tão bem como um marreco. Deveria ter um externo que passasse de quatro ou cinco pés. Pelo menos. Diz isso ao teu pai. Na próxima vez em que ele tiver vontade de pintar uma anunciação. Todos os anjos gabriéis que existem são escandalosamente inverossímeis. Espandreu. Entre mentes. Pensava naqueles arrebatamentos no meio das montanhas. Naquelas delicadezas de sentimento. Naqueles escrúpulos. Sensibilidades e remorsos da sua mocidade. Ele dizia a si mesmo que tudo aquilo. O arrependimento das más ações não menos que o arrebatamento extasiado diante do espetáculo de uma flor ou de uma paisagem traço. Que tudo estava ligado de um certo modo a seus sentimentos para com a mãe. Que tudo estava enraizado e implicitamente contido naqueles sentimentos. Lembrou-se de um internato de meninas em Paris. Aquelas leituras eróticas sob as cobertas. A luz de uma lâmpada de algebeira. O livro da tábada em que as longas meias pretas e as longas luvas da mesma cor constituíam o maior requinte da moda pornográfica. E quando beijar um homem sem bigode era comer um ovo sem sal. O major sedutor e preápico tinha bigodes longos, retorcidos e duros de cosmético. Que vergonha ele. Espandreu. Sentira. E que remorso. Como tinha lutado. Com que ardor tinha orado para ter força moral. E o Deus a quem orara era a imagem de sua mãe. Resistir à tentação era mostrar-se digno dela. Sucumbindo. Ele a traiçoaria. Renegaria a Deus. Tinha triunfado de início. Mas uma manhã. Inopinadamente. Chegara a notícia de que ela ia casar com o major Quinoele. O major Quinoele tinha também bigodes retorcidos. Santo Agostinho e os calvinistas tinham razão. Disse Espandreu em voz alta. Interrompendo a discussão a respeito de externos e serafins. Voltas a repisar o assunto. Perguntou Elidji. Deus deseja salvar uns e danar outros. Ou antes. Ele o poderia fazer se existisse. Se existisse uma coisa chamada salvação. É. Quando penso na guerra. Continuou Espandreu. Interrompendo. No que ela poderia ter sido para mim. E no que ela foi efetivamente. Deu de ombros. Sim. Santo Agostinho tinha razão. Bem. Devo confessar. Disse Felipe. Que sempre fui reconhecido para com Santo Agostinho. Ou para com quem quer que tenha sido o responsável me ter dado uma perna defeituosa. Isso impediu que eu me tornasse um herói. Mas me impediu igualmente de me tornar um cadáver. Espandreu olhou para ele. Com um vínculo irônico nas comissuras da boca largamente rasgada. O teu acidente te garantiu uma vida tranquila e desprendida. Em outras palavras. O acontecimento assemelhou-se a ti. Da mesma maneira que a guerra. No que me diz respeito. Foi exatamente a minha semelhança. Havia já um ano que eu estava em Oxford. Quando ela começou. A velha alma mater. Hein? Zombo e Lidje. Que não podia ouvir pronunciar o nome de um dos centros de instrução antigos e caros. Sem fazer algum comentário sarcástico. Três semestres cheios de vida e dois períodos de férias ainda mais cheios de vida. O descobrimento do álcool e do pôquer e da diferença que há entre as mulheres em carne e osso e as da imaginação adolescente. Que apocalipse. A primeira mulher real. Acrescentou ele entre parênteses. E, ao mesmo tempo. Que desilusão revoltante. É uma coisa chata. Em certo sentido. Que sucede a imaginação superaquecida e ao livro pornográfico. O que é um tributo à arte. Disse Pilipe Traço. Como muitas vezes apontei. Sorriu para Walter. Que corou. Recordando-se do que lhe tinha dito ao cunhado a respeito dos perigos que havia em imitar. Em amor. Os modelos poéticos elevados. Nossa educação é feita às alversas. Continuou Pilipe. Põe-se a arte diante da vida. Romeu e Julieta e histórias imundas antes do casamento onde seus equivalentes. Daí resulta que toda jovem literatura moderna seja desiludida. Inevitavelmente. No bom tempo antigo. Os poetas começavam a perder a sua virgindade. Depois. De posse de um conhecimento completo da coisa real. E sabendo exatamente onde e como ela cessava de ser poética. Aplicavam-se deliberadamente a idealizar-lhe e embelecê-la. Nós começamos pelo poético e partimos daí. Rumo do não poético. Se os rapazes e as raparigas perdessem sua virgindade tão cedo como na Ed Shakespeare. Teríamos um renovamento da lírica amorosa elizabetana. Talvez tenhas razão. Disse Spandreau. Tudo o que sei é que. Uma vez que descobri a realidade. Achei-a decepcionante. Mas atraente. Apesar de tudo. Talvez tão atraente pelo motivo mesmo de ter sido tão decepcionante. O coração é uma espécie curiosa de monturo. A imundícia atrai a imundícia. E o grande encanto do vício reside em sua estupidez e em sua baixeza. Ele a atrai porque é assim repelente. Mas continua a ser sempre repelente. Eu me recordo. Quando chegou a guerra. De como exultei ter uma oportunidade de fugir a Esterquer e fazer alguma coisa decente. Para variar. Pelo rei e pela pátria. Zombo e Lidji. Pobre Rupert Broke. A gente sorria agora do que ele escreveu. A respeito do retorno da honra ao mundo. Os acontecimentos fizeram que isso parecesse um pouco cômico. Foi uma brincadeira sinistra. Mesmo na em que foi escrita. Disse Lidji. Não. Não. Aquela é. Ela era exatamente o que eu próprio sentia. Está claro que era o que tu sentias. Porque eras como Broke. Um membro corrompido e blasé da classe ociosa. Tinhas necessidade de uma emoção nova. Eis tudo. A guerra e essa famosa honra de vocês forneceram-lhes essa emoção. Spandreudeu de ombros. Explica a coisa assim. Se queres. Tudo o que posso dizer é que em agosto de 1914 eu queria fazer alguma coisa de nobre. Ter-me ia sido perfeitamente agradável ser morto. Antes a morte que a desonra. Hein? Sim. Exatamente ao pé da letra. Porque posso te assegurar que todos os melodramas estão perfeitamente de acordo com a realidade. Há certas ocasiões em que as pessoas dizem efetivamente coisas como essa. O único defeito do melodrama é que ele tende a nos fazer crer que as pessoas fazem dessas freiases sempre e sempre. Mas infelizmente não é assim. Antes a morte que a desonra era exatamente o que eu pensava em agosto de 1914. Sim. Se a única possibilidade existente fora da morte fosse o modo de vida estúpido mim levado. Eu preferia morrer. Ainda está falando o cavaleiro desocupado. Observou Elidji. Foi então que, simplesmente ter sido educado em grande parte no estrangeiro, conhecer duas ou três línguas, ter uma mãe que me amava demais e um padrasto influente nos meios militares, fui transferido, de bom ou de mau grado, para a inteligência. Deus tinha na verdade intenção de me danar. Ele estava misericordiosamente procurando salvar-te a vida, opinou Pilipe. Mas eu não queria que me salvassem a vida, a menos que pudesse empregá-la em qualquer coisa de decente, em qualquer coisa de heroico, de preferência, ou pelo menos de difícil e de arriscado. E, em lugar disso, me deram um trabalho de ligação e depois me mandaram dar caça aos espiões. Meteram-me em todos os negócios sórdidos e ignóbeis. Mas, no fim das contas, as trincheiras não tinham lá nada de muito romântico. Não, mas eram perigosas. Para ficar sentado numa trincheira, era preciso coragem e paciência estoica. Um caçador de espiões estava em perfeita segurança, e não tinha de pôr à prova nenhuma de suas nobres virtudes. E, quanto às ocasiões de praticar o vício, há aquelas cidades da retaguarda da frente de batalha, Paris, os portos, as prostitutas e o álcool eram os seus produtos principais. Mas, no fim das contas, disse Pilipe Traço, Eram males que se podiam evitar. Sendo freio de natureza, ele achava fácil ser razoável. Evitáveis, mas não para mim, respondeu Spandreu. Sobretudo naquelas circunstâncias. Eu quisera fazer alguma coisa decente e tinha sido impedido nesse propósito. De sorte que se tornou uma espécie de questão de honra fazer o contrário do que tinha desejado. Uma questão de honra. Compreendes? Pilipe sacudiu a cabeça. É um pouco sutil demais para mim. Mas imagina que te encontras na presença de um homem que respeitas, e amas, e admiras como nunca amaste. Respeitaste e admiraste ninguém antes. Pilipe fez com a cabeça um sinal afirmativo. Mas a verdade era, refletiu ele, que nunca tinha admirado ninguém profundamente, de todo o coração. Teoricamente, sim, mas nunca na prática. Nunca a ponto de querer constituir-se discípulo da pessoa admirada. Nunca a ponto de segui-la. Tinha adotado as opiniões de outras pessoas. Mesmo os seus modos de vida. Mas sempre com a convicção subjacente de que não os tinha feito realmente seus. Com a certeza de que podia abandoná-los, e de que na certa os abandonaria, tão facilmente como os adotara. E sempre que lhe parecer a correr algum perigo de se deixar arrebatar, ele tinha resistido deliberadamente. Tinha lutado ou fugido, a fim de conservar a sua liberdade. Ficas subjugado pelo que sentes essa pessoa. Continua os pandreus. E caminhas para ela de mãos estendidas. Oferecendo a tua amizade e o teu devotamento. Única resposta. Essa criatura que te entregas enfurna as mãos nos bolsos e volta-te às costas. Que farias nesse caso? Felipe riu. Eu teria de consultar o livro de etiqueta do Vogue. Tu deitarias terra com um soco. Pelo menos era o que eu faria. Uma questão de honra. E quanto mais forte tivesse sido a minha admiração, mais violento seria o soco. E mais tempo eu dançaria depois sobre a carcaça do homem que me desprezou. Eis que as prostitutas e o álcool não podiam ser evitados. Pelo contrário, tomou-se uma questão de honra para mim não evitá-los nunca. Aquela vida, na freiança, parecia-se com a que eu tinha levado antes da guerra. Apenas era muito mais ignóbil e estúpida. E supinamente falha de qualquer elemento que a pudesse aliviar ou redimir. E depois de um ano de guerra eu lutava desesperadamente para me apegar à minha desonra e evitar a morte. Santo Agostinho tinha razão. Garanto-lhes, somos condenados ou salvos de antemão. As coisas que acontecem são uma conspiração da providência. Disparates, disse Lirge. Mas, no fundo do silêncio que se seguiu, o homenzinho ficou a pensar de novo em como era extraordinário e infinitamente pouco provável que ele estivesse ali sentado a beber clarete. Com o secretário perpétuo da Academia Britânica sentado duas meses além. E o vice-presidente da Corte Suprema colocado exatamente atrás dele. Vinte anos antes, as probabilidades que havia contra sua presença ali, sob aquele teto dourado, tinham sido numa proporção de várias centenas ou milhares de milhões contra uma. Não obstante, lá estava ele. E Lirge bebeu um outro trago de clarete. E Pilipe, entre mentes, se estava lembrando daquele imenso cavalo negro, que escoiceava e pinoteava, os dentes arreganhados e as orelhas deitadas para trás. E de como o animal se arremessara de súbito para frente, arrastando consigo o condutor, e do estrondo das rodas, e aí, dos gritos que ele, Pilipe, soltara, e de como recuara para o talude escarpado, como tentara escalá-lo, escorregando e enrolando para o chão, e do pinote espantoso e das patadas do gigante. E aí, aí, daquela massa enorme que se interpusera entre ele e o sol, e dos grandes cascos, e, de repente, aquela dor aniquiladora, e, dentro daquele mesmo silêncio, Walter pensou na tarde em que pela primeira vez entrara no salão de Lucie Tantamonte. Toda coisa que acontece é intrinsecamente semelhante ao homem a quem ela acontece. Mas, enfim, qual será o segredo dela? Perguntou Majore. Que será que Walter anda louco ela? Sim, porque ele está louco. Literalmente. Não te parece que é um segredo muito evidente? Sugeriu Eleanor. O que ela achava esquisito não era que Walter tivesse perdido a cabeça a Lucie, mas sim que ele tivesse achado alguma coisa de atraente na pobre Majore. No fim das contas, continuou, Lucie é muito divertida, muito cheia de vivacidade. E, além disso, acrescentou ainda, recordando-se das observações desesperantes de Pilipe a propósito do cão que eles tinham atropelado em bomba e em traço. Ela tem uma reputação. Mas será isso um atrativo? Uma reputação má? O bule de chá ficou suspenso sobre a taça enquanto Majore fazia a pergunta. Está claro que é. Significa que a mulher que a possui é acessível. Açúcar. Não. Obrigada. Mas é natural. Disse Majore. Passando a taça a outra. Que um homem não queira dividir suas amantes com outros homens. Talvez não. Mas o fato de uma mulher ter outros amantes dá ao homem esperança. Onde outros foram bem sucedidos eu também posso ser. Eis o argumento do homem. E, ao mesmo tempo, uma reputação má falha imediatamente pensar na mulher sob o ponto de vista da aventura amorosa. Quando vemos Lola Montes, a sua reputação faz que pensemos automaticamente na alcova. Não nos vem ao pensamento a alcova quando vemos Florencia e Nintingale. Lembramo-nos apenas de quartos de doente. O que não é a mesma coisa. Ajuntou Elinor para terminar. Houve um silêncio. Elinor estava pensado a que era abominável de sua parte não sentir mais simpatia a Majore. Mas não sentia. Era essa a verdade. Procurou fazer-se lembrada da vida lamentável que aquela pobre mulher levara. Com o marido. Primeiro. E agora com Walter. Abominável. Na verdade, mas aqueles pavorosos brincos pendentes. Imitando Jade. E aquela voz. Aquela maneira importante. Majore ergueu os olhos. Mas será possível que os homens possam ser tão facilmente enganados? Uma isca tão grosseira? Homens como Walter. Como Walter. Insistiu ela. Será que homens como ele podem ser tão, tão, porcos? Sugeriu Elinor. Aparentemente, podem. Isso parece estranho. É verdade. Seria talvez melhor, pensava ela, que Pilipe fosse um pouco mais porco e um pouco menos Bernardo Eremita. Os porcos são humanos. Talvez demasiadamente humanos. Mas de qualquer modo sempre são humanos. Ao passo que os Bernardo Eremitas fazem o possível para ser moluscos. Majore sacudiu a cabeça e suspirou. É extraordinário. Disse ela. Com uma convicção que pareceu a Elinor um tanto risível. Que espécie de opinião pode ter ela de si mesma? Perguntou Elinor anteriormente. Mas a boa opinião de Majore se aplicava. Menos a ela mesma do que a sua virtude. A companheira de Walter tinha sido educada na crença da fealdade do vício e da parte animal da natureza humana. Na beleza da virtude e do espírito. E, Freyla natureza, tinha, da mulher Freyla, a total incompreensão da sensualidade. Que Walter cessasse de repente de ser o Walter que ela conhecia e se portasse como um porco. Segundo a expressão um pouco crua de Elinor. Era coisa que lhe parecia verdadeiramente extraordinária. A parte todas as considerações sobre seus atrativos pessoais. E depois, é preciso que te lembres, disse Elinor em voz alta, de que Lucy tem uma outra vantagem no que diz respeito aos homens como Walter. É uma dessas mulheres que tem um temperamento de homem. Os homens podem achar prazer no encontro fortuito. Em sua maior parte, as mulheres não podem. É preciso que sintam amor, mais ou menos. É preciso que suas emoções estejam envolvidas no caso. Todas, com raras exceções. Lucy é uma dessas exceções. Ela tem a faculdade masculina do desprendimento. Tem o poder de separar os apetites do resto de sua alma. Que horror! Marjorie estremeceu. Elinor observou esse estremecimento e ficou tão aborrecida com ela e que foi ao ponto de contradizer a outra. Achas? Isso me parece, às vezes, um talento bastante invejável. Desatou a rir e Marjorie ficou escandalizada diante do cinismo dela. Para um rapaz tão tímido e embaraçado como Walter, continua Elinor traço. Há alguma coisa de muito excitante num temperamento afoito dessa espécie. É justamente o contrário do seu. Temerária. Sem escrúpulos. Voluntariosa. Sem um tomo de consciência. Oh! Eu compreendo muito bem que o rapaz perdeu a cabeça. Pensou em Everard Weebley. A força é sempre uma atração. Acrescentou. E sobretudo quando a gente mesma falta essa força. Como no caso de Walter. Pode-se não amar essa espécie de força. Ela própria não gostava muito da ambição enérgica de Weebley. Mas não se pode deixar de admirar a força em si. É como o Niágara. É magnífico. Embora possamos não ter desejos de nos colocar debaixo dele. Posso tirar mais uma fatia de pão com manteiga? Serviu-se. Delicadeza. Mas Jure também tirou uma. Que delicioso pão preto. Exclamou Eleanor. E ficou a perguntar a si mesma como Walter pudera viver com uma pessoa que recurvava no ar o dedo mínimo da mão que segurava a taça de chá e que mordia a fatia de pão em bocados tão terrivelmente pequenos. Mas chegando em seguida só com os dentes da frente. Como uma cobaia. Como se o fato de comer fosse uma coisa indelicada e um tanto repugnante. Mas que achas que devo fazer? Decidiu perguntar a Jure Fim. Eleanor encolheu os ombros. Que outra coisa podes fazer se não desejar que ele obtenha o que deseja e que logo fique enjoado? Era evidente. Mas Jure achou que Eleanor fora um tanto insensível, duro e cruel ter dito aquilo. Os quarles haviam improvisado em Londres. De maneira simplista, uma residência na última de uma série de antigas cocheiras de Belgrávia. Para entrar passava-se sob um arco. Um penhasco de estuque creme se aguia a pique, à esquerda do observador, sem uma única janela. Porque os habitantes daquele bairro aristocrático, outrora, nem sequer tomavam conhecimento da miserável vida privada de seus dependentes. À direita se estendia a linha baixa dos estábulos, com o único andar de salas de estar em cima. Ocupados agora enormes da Inlers e pela família de seus choferes. As cavalarissas terminavam um muro, cima do qual se podiam ver os plátanos dos jardins de Belgrávia balançando-se ao vento. A entrada da casa dos quarles ficava à sombra desse paredão. Metida entre os jardins e as cavalarissas pouco habitadas. A casinha era muito quieta. O silêncio não era quebrado senão pelo ir e ver das limusines e pelo grito casual de uma criança. Mas, felizmente, tinha observado Pilipe Traço. Os ricos se podem oferecer veículos silenciosos. E há alguma coisa no motor de combustão interna que leva à limitação dos nascimentos. Quem já viu um chofer com oito filhos? O abrigo dos carros e as baias dos cavalos tinham sido amalgamados. Na reconstrução do estábulo, num simples e espaçoso salão. Dois biombos constituíam uma imitação de parede divisória. Atrás dos biombos, à direita de quem entra, ficava o lado sala de visitas do apartamento, cadeiras e um sofá, agrupados ao redor da lareira. O biombo da esquerda escondia a mesa da sala de jantar e a entrada de uma cozinha minúscula. Uma pequena escada subiu oblicuamente ao longo de uma das paredes, e conduzia aos quartos de dormir. Cortinas de cretone amarelo davam a ilusão da luz do sol que não entrava nunca pelas janelas, voltadas para o norte. Havia muitos livros. O retrato de Elinor, quando o mocinha, feito pelo velho Bidlac, estava pendurado em cima da lareira. Pilipe se achava deitado no sofá. Livro na mão. Muito notável. Lia ele. É a nota do senhor. Tati Regan sobre os machos pigmeus parasitos em três espécies de diabos marinhos serativideus. Nos ceratias oboli, do Ártico, uma fêmea de mais ou menos 20 centímetros de comprimento carregava sobre a superfície do ventre dois machos de perto de 6 centímetros. A região do focinho e do queixo, no macho pigmeu, estava fixada de maneira permanente a uma pupila da pele da fêmea, e os vasos sanguíneos dos dois indivíduos eram confluentes. O macho não tem dentes. Sua boca é inútil. O canal alimentar está atrofiado. Nos potocari e nos piniceps, uma fêmea de perto de 6 centímetros de comprimento levava um macho de 1 centímetro no alto da cabeça, diante do olho direito. Nos edriolich e nos chimides e as dimensões eram pouco mais ou menos as mesmas que no caso precedente, mas a fêmea levava o macho pigmeu de cabeça para baixo, sobre a superfície interna da lamela branqueal. Pilipe abandonou o livro e tirou do bolso interno o caderno de notas e a caneta tinteiro. Os diabos marinhos fêmeas, escreveu, carregam, presos a seus corpos, machos pigmeus parasitas. Fazer a comparação que se impõe quando o meu Walter anda atrás da sua Lucy. E se eu escrevesse uma cena diante no aquário? Eles entram com um amigo cientista que lhes mostra os diabos marinhos fêmeas e seus maridos. O crepúsculo. Os peixes. Um fundo perfeito. Pilipe ia de lado do caderno quando outro pensamento lhe ocorreu. Tornou a abri-lo. Por o aquário em Mônaco e descrever Monte Carlo e toda a riviera sob o aspecto de monstros do fundo do mar. Acendeu um cigarro e continuou com o livro. Bateram a porta. Pilipe ergueu-se e foi abrir. Era Eleanor. Que tarde! exclamou ela, atirando-se sobre uma cadeira. Então, que novidades me contas de Majore? Novidades? Nada que se pareça com isso. Disse Eleanor num suspiro, enquanto tirava o chapéu. A pobre criatura está insípida como sempre. Mas lamento-a sinceramente. Que lhe aconselhas te fazer? Nada. Que queres que ela faça? E Walter? Perguntou Eleanor. Achaste ocasião de fazer o papel de pai severo? O pai semi-severo, digamos. Obtive que ele se fosse instalar em Chamford com Majore. Obtiveste? Foi um verdadeiro triunfo. Não tanto como julgas. Não tive inimigo contra quem combater. Lucy parte para Paris no próximo sábado. Esperemos que ela fique lá. Pobre Walter. Sim, pobre Walter. Mas eu tenho que te falar dos diabos marinhos. Ele disse. Um destes dias, concluiu. Preciso escrever um bestiário moderno. Que lições de moral. Mas, dize-me, como achaste Everard? Tinha esquecido completamente que o havias visto. Não podias deixar de esquecer. Retrucou ela desdenhosamente. Achas? Não sei que. Não. Não sabes. Estou esmagado sob o peso do teu desdém. Disse Felipe com uma humildade fingida. Houve um silêncio. Everard está apaixonado. Domingo, falou o fim em Elinor. Sem olhar para o marido. E com uma voz perfeitamente calma e freia. Mas isso é novidade. Julguei que ele fosse um velho admirador. Mas é sério. Prosseguiu Elinor. Muito sério. Ela esperava ambiciosamente os comentários do marido. Estes vieram depois de um curto silêncio. Isso deve ser menos divertido. Menos divertido. Pois então ele não compreendia. No fim das contas Felipe não era um tolo. Ou talvez compreendesse muito bem e estivesse apenas fingindo o contrário. Talvez estivesse mesmo secretamente contente com a paixão de Everard. Ou era então simplesmente a indiferença que o tornava cego. Ninguém pode compreender aquilo que não sente. Felipe não podia compreendê-la. Porque não sentia as coisas do mesmo modo. Estava confiante na crença de que as outras pessoas eram tão razoavelmente mornas como ele. Mas eu gosto dele. Afirmou Elinor em voz alta. Fazendo uma derradeira tentativa desesperada para arrancar do marido pelo menos um simulacro de demonstração de amor. Se ao menos ele se mostrasse ciumento, ou triste, ou zangado. Como ela seria feliz? Como lhe ficaria reconhecida isso? Gosto muito de Webley. Continua Elinor. Há alguma coisa de muito atraente nele. Aquele seu caráter apaixonado. Aquela violência. Pili pôs-se a rir. O irresistível homem das cavernas. Hein? Elinor ergueu-se com um pequeno suspiro. Apanhou o chapéu e a bolsa inclinando-se sobre o marido. Beijou-lhe a testa. Como para lhe dizer adeus. Depois se afastou e, sempre sem dizer palavra, subiu para o quarto. Pili tornou apanhar o livro que tinha abandonado. Leo, Bunelia vir diz é um verme verde. Não muito raro no Mediterrâneo. A fêmea tem o corpo do tamanho aproximado de uma ameixa, munida de um apêndice proboscídio em forma de filamento bifídeo na extremidade, fortemente contrátil, e que pode atingir dois pés de comprimento. Mas o macho é microscópico e vive no que pode ser denominado o conduto reprodutor da fêmea. Não tem boca e se alimenta unicamente do que absorve parasitariamente através de suas superfícies ciliadas. Mais uma vez Pili largou o livro. Ficou a pensar sobre se devia ou não subir e falar a Eleanor. Estava convencido de que ela nunca chegaria a amar realmente Everard. Mas talvez ele, Pili, não dever-se ter a coisa como muito certa. A mulher lhe parecer um pouco transtornada. Talvez esperasse que ele lhe falasse, que lhe dissesse de seu amor, de quanto seria infeliz, e de como ficaria furioso, se ela deixasse de querelo. Mas eram estas precisamente as coisas mais impossíveis de dizer. Ao cabo, decidiu não subir e a esperar para ver a diaria para outra ocasião. Continuou a leitura sobre a Bonelia Viridis. Capítulo 22 do Caderno de Notas de Pilipe Quarles Hoje, em casa de Lucie Tantamont, fui vítima de uma associação de ideias muito curiosa. Lucie, como de costume, era uma bandeira francesa, olhos redondos e azuis, boca escarlate e o resto de um branco de morte contra um fundo de cabelos negros e reflexos metálicos. Eu disse uma brincadeira qualquer. Ela riu, abrindo a boca, e sua língua e suas gengivas estavam de tal maneira mais pálidas do que o vermelho dos lábios, que pareciam inteiramente exângueses e brancas, pelo contraste. E então, sem nenhuma transição, me achei diante dos crocodilos sagrados nos jardins do Palácio de Jaipur. O Genduris atirava pedaços de carne, e as bestas tinham o interior das goelas quase branco, como se elas estivessem forradas de pele de cor creme ligeiramente ilustrosa. E é assim que o espírito funciona naturalmente. E temos ainda pretensões intelectuais. Bem, bem, mas que achado para o meu romance? É assim que vou começar o meu livro. Meu herói Walter Esco faz rir a sua sereia luciesca e imediatamente ele revê os ignóbis crocodilos que tinha visto na Índia, um mês atrás. Dessa maneira, atinjo logo de início a nota do estranho e do fantástico. Tudo será incrível, se pudermos tirar a crosta de banalidade evidente que os nossos hábitos põem nas coisas. Todo objeto, todo acontecimento contém em si uma infinidade de profundezas dentro de outras profundezas. Nada se parece, menos que seja, com sua aparência, ou antes, tudo se parece ao mesmo tempo com vários milhões de outras coisas. Todo dia passa pela cabeça do meu homem como um filme de cinema enquanto ela ri, mostrando, ela, a amada, a adorada, a desejada, a bela, aquelas gengivas e aquele palato horrivelmente zangues de crocodilo. A musicalização da ficção, não a maneira simbolista, subordinando o sentido ao som, mas em grande escala, na construção. Meditar sobre Beethoven, as mudanças de modos, as transições abruptas, ainda mais interessantes, as modulações, não somente de um tom para um outro, mas de um modo para outro modo. Um tema é exposto, depois desenvolvido, mudado, imperceptivelmente deformado, até que, se bem que reconhecivelmente o mesmo, ele se tenha tornado de tudo em todo diferente. Nas séries de variações, o processo é levado um passo mais longe. Exemplo, essas incríveis variações sobre um tema de Diabeli. O âmbito inteiro do pensamento e da emoção. E tudo isso em relação orgânica com uma pequena área de valsa ridícula. Isto num romance. Como? As transições abruptas não apresentam nenhuma dificuldade. O que precisamos é de um número suficiente de personagens, e intrigas paralelas, contrapontísticas. Enquanto Jones assassina sua mulher, Smith empurra o carrinho do filho no parque. Alternam-se os temas mais interessantes. As modulações e as variações são também mais difíceis. O novelista modula repudiando situações e caracteres. Ele mostra várias personagens que se apaixonam, ou que morrem, ou que oram, de maneiras diferentes, de similitudes que resolvem o mesmo problema. Ou, vice-versa, personagens semelhantes confreontadas com problemas dissemelhantes. Desta maneira, podemos modular de modo a apresentar todos os aspectos do tema. Podemos escrever modulações sobre um número qualquer de modos diferentes. Outro processo, o novelista pode ser rogar o privilégio divino do Criador, e simplesmente considerar os acontecimentos da narração sobre seus diversos aspectos. Emotivo, científico, econômico, religioso, metafísico, etc. Ele modulará de um para outro. Exemplo, do aspecto estético para o aspecto físico-químico das coisas. Do religioso para o fisiológico ou para o financeiro. Mas talvez seja uma imposição demasiadamente tirânica da vontade do autor. Há pessoas que pensarão assim. Mas que há de ficar o autor sempre no último plano. Acho que, nos nossos dias, somos um pouco melindrosos com relação a essas aparições pessoais. Por na novela um novelista. Ele servirá de pretexto às generalizações estéticas que poderão ser interessantes. Pelo menos para mim. Ele justificará igualmente a experimentação. Espécimes do seu trabalho poderão ilustrar outras maneiras possíveis de contar uma história. E se o pomos a contar partes da mesma história, como nós, poderemos fazer assim uma variação sobre o tema. Mas que limitarmo-nos a um só novelista na novela. Que não um segundo na novela do primeiro. E um terceiro na novela do segundo. E assim diante. Até o infinito. Como esses reclames de aveia quaqueira em que é um quacre segurando uma lata de aveia. Sobre a qual se vê um desenho de um outro quacre segurando outra lata de aveia. Sobre a qual etc. Etc. Na décima imagem poder-se-ia ter um novelista contando a história em símbolos algébricos ou em notações da variação da tensão arterial. Do pulso. Da secreção das glândulas internas e dos tempos de reação. O romance de ideias. O caráter de cada uma das personagens deve se achar, tanto quanto possível, indicado nas ideias das quais ela é porta-voz. Na medida em que as teorias são a racionalização de sentimentos, de instintos, de estados de alma. Isto é praticável. O defeito capital do romance de ideias é que somos obrigados a pôr em cena pessoas que têm ideias a exprimir. O que exclui mais ou menos a totalidade da raça humana. A parte apenas 0,01 cento. Aqui é razão pela qual os romancistas verdadeiros, os romancistas natos não escrevem tais livros. Mas, ora, eu nunca pretendi ser um romancista nato. O grande defeito do romance de ideias é que ele é uma coisa artificial, arranjada. Necessariamente, porque as pessoas capazes de desenvolver teses formuladas de maneira adequada não são bem reais. São levemente monstruosas. Torna-se um tanto cansativo, com o andar do tempo, viver com monstros. O instinto aquisitivo comporia mais perversões, na minha opinião, do que o instinto sexual. Pelo menos as pessoas me parecem mais estranhas em questões de dinheiros do que mesmo em questões de amor. Que parcimonias espantosas não se encontram constantemente, sobretudo nos ricos. Que extravagâncias fantásticas, também. Muitas vezes as duas qualidades, ao mesmo tempo, e na mesma pessoa. E depois, os entesouradores e enterradores. As pessoas que vivem inteira e quase incessantemente preocupadas com o dinheiro. Ninguém se preocupa com o sexo assim com essa constância. Sem dúvida porque a satisfação fisiológica é possível em assuntos sexuais. Ao passo que ela não existe quando se trata de dinheiro. Quando o corpo está saciado o espírito cessa de pensar em alimentos ou em mulheres. Mas o apetite do dinheiro, a necessidade de o possuir, é de ordem mais ou menos exclusivamente mental. Não há nenhuma satisfação física possível. É o que explicar os excessos e as perversões do instinto de aquisição. Nosso corpo obriga, assim dizer, o instinto sexual a se conduzir normalmente. É preciso que as perversões sejam muito violentas para que possam dominar as tendências fisiológicas normais. Mas, no que diz respeito ao instinto de aquisição, não há corpo regulador. Nenhuma massa de carne sólida que seja preciso desviada à trilha do hábito fisiológico. A menor tendência à perversão se torna imediatamente manifesta. Mas talvez a palavra perversão não tenha sentido neste contexto. Porque perversão implica a existência de uma norma que lhe sirva de ponto de partida. Qual é a norma do instinto de aquisição? Pode-se entrever vagamente a algum justo meio termo. Mas estará aí, de fato, a verdadeira norma estatística. Quanto a mim, imagino que sou antes um subacquisitivo. Menos interessado que o comum dos mortais no dinheiro e nas posses em geral. E o líder diria que isto se deve inteiramente ao fato de eu ter sido educado numa atmosfera de largas facilidades pecuniárias. Isso pode ser verdade, em parte. Mas não inteiramente. Na minha opinião, consideremos o grande número de pessoas que nasceram ricas e que vivem unicamente preocupadas com ganhar dinheiro. Não, minha subacquisitividade é hereditária não menos que adquirida. Seja como for, não tenho muito interesse pela posse e não sinto senão pouca simpatia pelos que se interessam ela. Não os compreendo também. Nenhuma personagem cuja dominante seja o instinto de adquirir figura em qualquer dos meus romances. É um defeito, porque os aquisitivos são manifestamente muito comuns na vida real. Mas é duvidoso que eu possa tornar uma tal personagem interessante, já que eu mesmo não me interesso pela paixão aquisitiva. Balzac podia. As circunstâncias e a hereditariedade o tinham feito apaixonadamente interessado pelo dinheiro. Mas, quando achamos um assunto aborrecível, a nossa tendência é tornarmos-nos também aborrecíveis tratando dele. Capítulo 23 A primeira vez a escrivaninha ficava diante da janela, embaciado pelo ar enfumaçado de Sheffield, um raio de sol amarelo e de aparência viscosa iluminava uma quina da mesa e um ângulo do tapete vermelho estampado de flores. Everard Weebly estava escrevendo uma carta. Sua corria sobre o papel. Tudo o que ele fazia era feito com rapidez e com decisão. Minha muito querida Elinor, escreveu ele, de profundo exclamava e, das profundezas deste quarto de hotel repulsivo, e das profundezas ainda mais profundas deste giro político do norte, eu grito-te, mas tu não escutas, dê certo. Sempre senti muita simpatia pelos selvagens que dão uma boa sova em seus deuses quando estes não respondem às suas orações ou não atendem aos seus sacrifícios. A Inglaterra espera que cada um de seus deuses, neste dia, cumpra o seu dever. Se não cumprirem, muito bem, tanto o pior para eles, hão de tomar o gosto do Rebenke. A adoração moderna de um inefável remoto, cujos gestos não criticamos, me parece muito pouco satisfatória. Para que fazer um contrato com alguém que o poderá violar à vontade e contra quem não temos nenhum recurso. As mulheres seguiram o mesmo caminho que os deuses. Tem todos os direitos, e não nos é permitido obrigá-las a cumprir o seu dever para com seus adoradores ou de representar seu papel no contrato natural entre os sexos. Escrevo, imploro, mas, como um Deus de novo estilo das filosofias modernas e das teologias de ideias largas, tu não escutas. E não se tem o direito de exercer represálias. É de mal tom bater no Deus negligente. Isso não se faz. Apesar de tudo, eu te previno, um destes dias vou experimentar os bons métodos antigos. Farei o meu pequeno rapto das sabinas e quero ver então onde ficar essa tua superioridade inefável e remota. Como eu te detesto de verdade e me obrigares a te amar tanto. E uma injustiça tão atroz. Receber de mim tanta paixão e desejo e não me dar nada em troca. E não estares aqui para receber o castigo que mereces. Tenho de me vingar nos patíferos que perturbam os meus comícios. Tive uma batalha terrível a noite passada. Urros, as subios, cantaram em coro internacional. Mas eu os subjuguei. Literalmente, num dado momento. Fui obrigado a deixar preto o olho de um dos cabeças. Pobre diabo. Ele pagou apenas pelas tuas faltas. Elinor, foi o teu bode expiatório. Porque foi contigo, na verdade, que eu lutei. Se não fosse ti eu não teria sido tão violento. E sem violência não teria vencido. De sorte que, vias indiretas, é a ti que devo a minha vitória. Pela qual te sou devidamente grato. Mas do outra vez não haverá comunistas contra quem descarregar a minha raiva. A próxima batalha será contra o inimigo verdadeiro. Contra ti. Assim, tem cautela, minha querida. Procurarei evitar os olhos roxos. Mas no calor do momento, a gente nunca sabe. Mas seriamente, Elinor, seriamente, que és tão freilha, tão longínqua, tão morta, que te proteges contra mim. Penso em ti tão constantemente, com tanta insistência. A tua imagem me está sempre presente no pensamento. Já as escondida, latente, nas coisas e nos lugares mais inverossímeis. Pronta, ao comando de qualquer associação de ideias fortuita. Assaltar do recanto em que se mantém de emboscada. Ela me persegue, como uma consciência criminosa. Se eu, bateram a porta. Hugo Brokley entrou. Iverag olhou para o relógio e depois para Hugo. A expressão de seu rosto era ameaçadora. Que vem tão atrasado? Perguntou, com uma voz cuja calma mesmo era formidavelmente inquietadora. Hugo corou. Não dê pela hora. E dizia a pura verdade. Tinha jantado com os Wish, a 30 quilômetros dali. Polly Logan estava passando alguns dias em casa deles. Depois do jantar o velho bicho e os outros tinham saído para uma partida de golfe no campo particular que ele tinha arranjado no parque. Polly, um acaso providencial, não jogava golfe. Hugo a tinha levado a passear pelo bosque, ao longo do rio. Como poderia ele ter tido consciência da hora? Sinto muito. Acrescentou Hugo. Espero que sinta. Disse Everard. E a violência latente irrompeu de sob a calma. Como? Eu lhe digo que volte às 5 horas e já são 6 e 1 quarto. Enquanto você estiver comigo, a serviço dos ingleses livres, estará debaixo de disciplina militar. Minhas ordens devem ser executadas. Compreendeu? Hugo, timidamente, meneou a cabeça. Sim, e agora vá ver se todos os preparativos para o comício desta noite foram convenientemente feitos. E tome nota, que isto não aconteça de novo. Na próxima vez você não se livrará tão facilmente. Hugo tornou fechar a porta atrás de si. Toda a cólera desapareceu imediatamente do rosto de Everard. Ele tinha método fazer medo aos seus subordinados de quando em quando. A cólera, sabia ou experiencia, é uma arma excelente, desde que não nos deixemos dominar ela. Era o seu caso. Pobre Hugo. Webley sorriu pensando no rapaz, e continuou com a carta. Dez minutos mais tarde Hugo tornou a aparecer para anunciar que o jantar estava pronto. A reunião fora marcada para as 8. Tinham de jantar muito cedo. Mas isso é tão tolo. Todas estas disputas políticas, disse Rampion, com a voz esganiçada pela exasperação traço. Tão supinamente tolo. Bolcheviques e fascistas. Radicais e conservadores. Comunistas e ingleses livres. Que diabos estão se batendo eles? Eu lhes digo. Estão lutando para decidir se nós vamos para o inferno pelo trem expresso comunista. Ou pelo alto de corrida dos capitalistas. Ou pelo ônibus dos individualistas. Ou pelo bonde coletivista que rola sobre os trilhos do controle do Estado. O destino é o mesmo em qualquer dos casos. Todos eles vão direito ao inferno. Precipitam-se todos no mesmo impasse psicológico e no colapso social que resulta do colapso psicológico. O único ponto em que eles diferem este. Como chegarmos até lá? É simplesmente impossível a um homem de bom senso interessar-se semelhantes disputas. Para o homem sensato a coisa importante é o inferno. E não o meio de transporte que deve ser empregado para chegar até lá. A questão que se depara ao homem sensato é. Queremos ou não queremos ir para o inferno? E a resposta é. Não. Não queremos. E se a resposta é esta. Então esse homem não dar ouvidos a políticos de espécie alguma. Porque eles. No fim das contas. Nos querem levar para o abismo. Todos. Sem exceção. Lenin e Mussolini. McDonald e Baldwin. Estão todos igualmente ansiosos nos levarem para o abismo. E discutem apenas a respeito dos meios de nos carregarem. Alguns deles nos poderão levar um pouco mais devagar do que os outros. Sugeriu Pilipe. Rampion deu de ombros. Mas tão pouco mais devagar que não faria nenhuma diferença apreciável. Eles acreditam todos no industrialismo sob uma forma ou outra. Acreditam todos na americanização. Pense no ideal bolchevista. E a América fortemente exagerada. A América com serviços governamentais em lugar de trustes. E funcionários em lugar de ricos. E depois o ideal do resto da Europa. É a mesma coisa. Apenas ali os ricos são conservados. Do um lado, o maquinismo e os funcionários. Do outro, o maquinismo e Alfred Edmond ou Henry Ford. O maquinismo para nos levar à perdição. Os ricos ou os funcionários. Para dirigí-lo. Pensas que algum desses grupos poderá dirigir mais prudentemente do que os outros. Talvez tenhas razão. Mas não vejo nada a escolher entre eles. Estão todos igualmente apressados. Em nome da ciência. Do progresso e da felicidade humana. Amém. E pé no acelerador. Pilipe fez um sinal de assentimento com a cabeça. E acelera o mesmo. Disse. A coisa marcha. É o progresso. Mas. Como dizes. Marcha provavelmente na direção do abismo. E o único assunto que os reformadores acham para comentar é a forma. A cor e o mecanismo de direção do veículo. Esses imbecis não veem então que é o rumo tomado o que importa. Que estamos absolutamente no caminho errado. E que seria preciso fazer meia volta. De preferência a pé. Sem essa máquina fedorenta. Talvez tenhas razão. Disse Pilipe. Mas o mal é que. Dado o nosso mundo tal como existe. Não se pode fazer meia volta. Não se pode parar a máquina. Não é possível isso. A menos que estejamos dispostos a exterminar mais ou menos a metade da raça humana. O industrialismo permitiu duplicar a população mundial em 100 anos. Se quisermos desembaraçar-nos do industrialismo. É preciso voltar ao ponto de partida. Quer isto dizer que é necessário matar a metade do número existente de homens e de mulheres. O que. Subspecia eternitatis. Ou simplesmente historiai. Seria talvez uma excelente coisa. Mas dificilmente seria uma questão de política prática. Enquanto não é. Concordou Rampion. Mas a próxima guerra e a próxima revolução hão de fazer que a questão se torne bastante prática. É possível. Mas não devemos contar com as guerras e as revoluções. Porque, se contamos com elas, elas hão de vir na certa. Virão. Contemos ou não com elas. O progresso industrial significa a superprodução. Significa a necessidade de conseguir novos mercados. Significa a rivalidade internacional. Significa a guerra. E o progresso mecânico significa a mais especialização e padronização do trabalho. Significa divertimentos despersonalizados. Feitos para todo mundo. Significa uma queda da iniciativa e das faculdades criadoras. Significa mais intelectualismo. E uma atrofia progressiva de todos os elementos vitais e fundamentais da natureza humana. Significa mais tédio e agitação. Significa, enfim, uma espécie de loucura individual que não pode ter outro resultado senão a revolução social. Contemos ou não com elas. As revoluções e as guerras são inevitáveis. Se permitirmos que as coisas continuem no seu curso atual. De sorte que o problema se resolverá a si mesmo. Mas somente sua própria destruição. Quando a humanidade for destruída, está claro que não haver mais problema. Mas isso me parece uma triste solução. Acredito que possa existir outra, mesmo no quadro do sistema atual. Uma solução provisória. Enquanto o sistema fosse sendo modificado na direção de uma solução permanente. A raiz do mal está na psicologia individual. De maneira que é aí, pela psicologia individual, que seria preciso começar. O primeiro passo seria fazer que as pessoas vivessem de uma maneira dupla. Em dois compartimentos. Num dos compartimentos, como trabalhadores industrializados. No outro, como seres humanos. Como idiotas. Como máquinas. Durante oito horas dentro das vinte e quatro. E como verdadeiros seres humanos o resto do tempo. Elas já não fazem isso. Está claro que não. Os homens vivem como idiotas. Como máquinas. Todo o tempo. Tanto nas horas de trabalho como nas horas de folga. Como idiotas e como máquinas. Mas imaginando que vivem como seres humanos civilizados. Mesmo como deuses. O primeiro passo a dar é fazê-los reconhecer que eles são idiotas e máquinas durante as horas de trabalho. Sendo a nossa civilização o que é. Eis o que será preciso dizer-lhes. Vocês devem passar oito horas das vinte e quatro como uma espécie de intermediário entre um imbecil e uma máquina de cozer. É muito desagradável. Eu sei. É humilhante. É repugnante. Mas aí está. Vocês têm de fazer isso. De outra maneira. Toda a estrutura do mundo se fará em pedaços e nós morreremos de fome. Eis que é preciso que vocês façam esse trabalho bestamente e mecanicamente. E que passem as horas de lazer como homens ou como mulheres verdadeiros e completos. Não misturem as duas vidas. Mantenham os compartimentos bem estancas entre elas. O que importa acima de tudo é a vida autenticamente humana das horas de folga. O resto não passa de uma necessidade sórdida que é preciso satisfazer. E não esqueçam nunca que ela é efetivamente sórdida e, a não ser permitir que vocês se alimentem e conservem intata a sociedade, absolutamente sem importância, sem a menor relação com a verdadeira vida humana. Não se deixem enganar pelos patifes cheios de unção que falam da santidade do trabalho e do serviço cristão que os homens de negócios prestam aos seus semelhantes. Tudo isso são mentiras. O trabalho de vocês não passa de uma tarefa repugnante e desagradável, mas que infelizmente é necessária causa da loucura de nossos antepassados. Eles acumularam uma montanha de lixo. E é preciso que vocês fiquem a trabalhar dia e noite com suas pás procurando remover o monturo, de medo que o fedor deles envenene e mate. É preciso que vocês trabalhem para respirar. Mal dizendo a memória daqueles insensatos que lhes deixaram todo esse trabalho ignóbio fazer. Mas não procurem entregar-se-lhe de coração, fingindo que esse sujo trabalho mecânico é uma necessidade nobre. Não é verdade. E o único resultado que vocês obterão dizendo isso e crendo nisso será abaixar a nossa humanidade ao nível dessa necessidade infecta. Se vocês acreditam nos negócios, como no serviço e na santidade do trabalho, vocês se transformarão simplesmente em idiotas mecanizados durante 24 horas, das 24 que tem um dia. Reconheçam que é um trabalho infecto, tapem o nariz, dediquem-se a ele durante 8 horas e depois concentrem-se em si mesmos para ser, nas horas de folga, entes humanos verdadeiros. Seres humanos verdadeiros e completos. Não leitores de jornais, nem amadores de jazz, nem maníacos da radiofonia. Os industriais que fornecem as massas divertimentos padronizados e fabricados em série fazem o possível para torná-los, nas horas de lazer, os mesmo imbecis mecânicos que vocês são durante as horas de trabalho. Mas não permitam isso. É preciso fazerem o esforço necessário para serem humanos. Aqui está o que se deve dizer a gentes. Eis a lição que devemos ensinar aos moços. É necessário convencer toda a gente de que toda essa magnífica civilização industrial não passa de um mau cheiro, e de que a vida verdadeira, a que significa alguma coisa, não pode ser vivida se não fora dela. Será preciso muito, muito tempo para que uma vida decente e o cheiro industrial se possam conciliar. Talvez sejam mesmo inconciliáveis. É o que ainda está para se ver. Seja como for, ora é necessário atacar as imundícias, suportar o cheiro historicamente, e, nos intervalos, tratar de levar uma vida verdadeiramente humana. É um bom programa. Mas não te vejo ganhando muitos votos com ele nas próximas eleições. Eis a dificuldade. Rampião Freonziu atesta. Teríamos todos contra nós. Porque a única coisa a cujo respeito todos estão de acordo, conservadores, liberais, socialistas, bolcheviques. É a excelência intrínseca do fedor industrial e a necessidade de suprimir, pela padronização e pela especialização, todo traço de virilidade ou de feminilidade na raça humana. E querem que a gente se interesse pela política. Ora, ora. Sacudiu a cabeça. Vamos pensar em coisas mais agradáveis. Olha, quero mostrar-te este quadro. Atravessou o estúdio e tirou uma tela de uma pilha que estava apoiada contra a parede. Pronto, disse, depois que acabou de instalar o quadro num cavalete, sentada no alto de um talude coberto de relva, onde formava o ápice da composição piramidal. Uma mulher nua dava o senhor e um bebê. Embaixo, diante dela, estava acocorado um homem, as costas nuas voltadas para o espectador. E, ao lado direito, numa posição correspondente, achava-se um menino. O homem acocorado brincava com um par de filhotinhos de leopardo, que ocupavam o centro do quadro, um pouco mais abaixo dos pés da mãe sentada. O menino olhava a cena. Atrás da mulher, bem perto dela, ocupando quase toda a parte superior do quadro, via-se uma vaca, com a cabeça levemente voltada para um lado, ruminando. A cabeça e os ombros da mulher se destacavam, pálidos, contra o flanco escuro do animal. É um quadro de que gosto de um modo todo particular, disse Rampion depois de um pequeno silêncio. As carnes estão bem, não achas? Tem viço, tem vida. Meu Deus, como teu sogro sabia pintar maravilhosamente os nus ao ar livre. Espantoso. Ninguém os fez melhor, nem mesmo Renoir. Ah, se eu tivesse os dons que ele tinha. Mas este não está mal, continuou Rampion, voltando ao quadro. Não está propriamente mal. E depois, tem outras qualidades. Sinto que consegui aí as relações vivas das personagens entre si e o resto do mundo. A vaca, exemplo. Ela não tem consciência da cena humana. Mas sente-se, entretanto, que o animal está em contato feliz com os humanos, de uma maneira leitosa, ruminante, bovina. Os humanos estão em contato com a vaca. E também com os leopardos. Mas não do mesmo modo. De uma maneira que corresponde àquela maneira felina e viva pela qual os filhotinhos estão em contato com eles. Não há dúvida. Gosto deste quadro. Eu também. Disse Pilipe. É algo ao pôr ao fedor industrial. Rio. Devias fazer, para companheira desta, uma pintura da vida no mundo civilizado. A mulher de impermeável. Apoiada contra uma gigantesca garrafa de bovrio. E alimentando seu bebê com um glaxo. O talude coberto de asfalto. O homem, vestindo um traje de cinco guineus, agachado diante de um posto radiofônico, com o qual brinca. E o rapazinho, raquítico e cheio de espinhas, observando a coisa com interesse. E o todo executado ao modo cubista. Disse Rompion traço, para dar certeza absoluta de que não havia nele nada de vivo. Nada como a arte moderna para esterilizar as coisas e esterpar-lhes a vida. O ácido fernico não pode competir com ela. Capítulo 24 O governo local dos hindus sob os imperadores da dinastia dos maurias continuou, semana após semana, a exigir a presença do senhor. Quales no British Museum, pelo menos dois dias inteiros em cada sete. Eu não tinha a menor ideia, explicava ele, de que houvesse tanto material disponível. Enquanto isso, Gladys descobria que o se tinha enganado. Os bons momentos que esperara gozar sob a proteção do senhor. Quales não eram melhores do que os bons momentos que podia desfriutar com bois quase tão pobres quanto ela própria. O senhor. Quales, parecia, não estava disposto a pagar o luxo de sentir-se superior. Queria ser um grande homem, mas com pouca despesa. A desculpa que alegava para ir ao restaurante de segunda ordem e os lugares baratos no teatro era sempre a necessidade de segredo. Seria desastroso que algum conhecido encontrasse em companhia de Gladys, e como as pessoas de seu conhecimento pertenciam ao mundo que se faz passear, repleto, de Berkeley até as poltronas do gaiete e teatro. O senhor. Quales e Gladys comiam numa corner house e assistiam aos espetáculos do alto da segunda galeria. Tal a explicação oficial da qualidade pouquíssimo principesca das festas que proporcionava a rapariga. A explicação real não era a necessidade de guardar segredo, mas a aversão inata de Sidney a se desfazer do seu dinheiro. Porque, embora as grandes somas significassem pouco para ele, as pequenas significavam muito. Quando se tratava de melhoramentos imobiliários, ele de bom grado desembolsava dezenas ou mesmo centenas de milhares de libras. Mas quando se tratava de pagar dois ou três meias coroas para dar a sua amante um lugar melhor no teatro ou uma refeição mais saborosa, um remalete de flores ou uma caixa de bombons, Sidney Quales se tornava repentinamente o mais econômico dos homens. Essa avareza tinha raízes num certo puritanismo curioso, que coloria suas opiniões a respeito de quase todos os prazeres e divertimentos. Jantando com uma empregadinha seduzida na barata obscuridade de uma baiuca de soo, ele denunciava os grosseiros gozadores do cartum, os glutões do Ritz, que, no meio das misérias amontoadas de Londres, gastam descuidosamente o salário mensal de um operário agrícola num jantar tete-a-tete. Dessa maneira Sidney dava, as suas preferências parcimoniosas em matéria de restaurantes e de lugares de teatro, um caráter de alta moral não menos que de simples medida diplomática. Seduzidas um libertino javelhusco, as amantes do senhor. Quales ficavam surpreendidas de se verem jantando com um profeta hebreu e divertindo-se na companhia de um discípulo de Catão ou de Calvino. Quem ouve falar julgará que você é um santo, disse Gladys com sarcasmo, quando Sidney fez uma pausa para respirar, no meio de uma de suas diatribes de Corner House contra os pródigos e os glutões. Você! Seu riso era ironicamente selvagem. O senhor! Quales ficou desconcertado. Estava habituado a ver-se escutado respeitosamente, como um deus do Olimpo. O tom de voz de Gladys era grosseiro e revoltado. Ele não gostava daquilo. O caso inquietava, mesmo Sidney alçou o queixo com dignidade e disparou um tiro de censura sobre a cabeça dela. Não é uma simples questão de personalidades. Realmente é uma questão de princípios gerais. Não consigo ver nenhuma diferença, replicou Gladys, abolindo de golpe todas as pretensões solenes de todos os filósofos e moralistas, de todos os chefes religiosos, reformadores e fabricantes de utopias, desde o começo dos tempos humanos. O que, sobretudo, exasperava Gladys era que mesmo no mundo dos restaurantes e dos lugares de teatro baratos o senhor. Quales não abandonava as suas pretensões nem as suas maneiras olímpicas. A indignação dele, uma noite em que havia uma multidão compacta na escada das segundas galerias, foi clamorosa e cheia de sentimento de justiça. Realmente, isto é um escândalo, classificou Sidney. Quem vê pensa que você tomou o camarote real, observou Gladys sarcasticamente. E quando, numa casa de chá, o velho Quarles se queixou de que a fatia de salmão de um chelinho e quatro pence, a julgar pelo gosto, tinha vindo da Colômbia Britânica e não da Escócia, Gladys lhe aconselhou que escrevesse ao Times a respeito. Esse achado fez as suas delícias, e daí diante ela não cessou de recomendar ironicamente a Sidney que escrevesse ao Times. Ele se queixava, filósofo nobre e desiludido, da vacuidade dos políticos e da trivialidade sórdida da vida política. Gladys lhe sugeria que escrevesse ao Times. Se o velho discorria com eloquência sobre a hipocrisia da senhora opinião pública e sobre a intolerância dos ingleses, a rapariga lhe dizia que escrevesse ao Times. Era realmente um escândalo que nem Sir Edward Gray nem Lloyd George soubessem falar francês. Outra vez vinha Balotimes. O senhor Quarles sentiu-se ferido e ultrajado. Nunca lhe acontecerá coisa semelhante. Na companhia de suas outras amantes a consciência de sua superioridade tinha sido uma felicidade serena. Elas o haviam venerado e admirado. Eles se sentiram um verdadeiro deus. Durante os primeiros dias Gladys dará a impressão de ser também uma adoradora. Mas, tendo vindo para orar, ficará para zombar. A felicidade espiritual do senhor. Quarles estava aniquilada. Não fosse a satisfação material que lhe davam as qualidades biológicas de Gladys, ele teria rapidamente esgotado o assunto do governo local entre os maurias e passaria a ficar em casa. Infelizmente a jovem secretária tinha sido dotada de uma dose incomum dos caracteres gerais da espécie. Como indivíduo, Gladys, com o seu sarcasmo, magoava e repelia Sidney e Quarles. Mas essa repulsa individual era anulada pela atração que exercia no velho que nela havia de especificamente feminino. O que ela tinha de comum com toda a sua espécie, todo o seu sexo. A despeito das zombarias da amante, o senhor. Quarles voltava a Londres. Os reclamos dos hindus tornavam-se cada vez mais imperiosos. Percebendo seu poder, Gladys começou a recusar o que ele desejava. Talvez fosse possível, meio de um pouco de chantagem, forçá-lo a essa generosidade que não estava na sua natureza a revelar espontaneamente. Ao regressar de uma noitada muito pouco onerosa, numa corner house e num cinema, ela repeliu Sidney com cólera quando, no táxi, ele tentou as carícias habituais. Não me pode deixar em paz? Perguntou gladisticamente. E, ao cabo de um momento, diga ao chofer que vá primeiro a minha casa, que eu quero descer. Mas, minha pequena, protestou o senhor. Quarles, não tinha ela prometido entrar com ele? Mudei de ideia. Diga ao chofer. O pensamento de que, ao cabo de três dias de antecipações ardentes, ele seria obrigado a passar uma noite solitária. Foi-lhe uma tortura. Mas Gladys, minha querida, diga ao chofer. Mas, realmente, isso é cruel demais, Eston, tão má. Pois então escreva uma carta ao Timis. Foi a única resposta da rapariga. Eu mesma falo ao chofer. Depois de uma noite de insônia e de sofrimento, o senhor. Quarles saiu, logo que as lojas se abriram, e comprou um relógio de pulso de 14 guineus. Era um reclame de dente freíncio. Mas como gravura representava um par que dançava o foxtrote, exibindo-se mutuamente os dentes num sorriso amoroso e inacarado. E como a palavra começasse com um D, o pequeno Pio, sem a menor hesitação, leu. Dança. O pai desatou a rir. Grande embusteiro. E eu que pensei que sabias ler. Mas eles estão dançando. Protestou o menino. Sim, mas não é isso que está escrito. Lê de novo. Mostrou-lhe a palavra com o dedo estendido. O pequeno Pio relanceou de novo a palavra impossível e olhou longamente para a imagem. Mas o par de dançadores não lhe deu a menor indicação. Dinamo. Disse ele fim, em desespero de causa. Foi a única outra palavra começada de que lhe veio um espírito naquele momento. Que não dinossauro, de uma vez. Ou do licocéfalo. Ou de cotiledônio. O pequeno Pio ficou profundamente ofendido. Não podia suportar que zombassem dele. Vamos, lê de novo. E desta vez procura ler de verdade. Não adivinhe-se. O menino virou a cabeça. Isso é enjoado. Sua vaidade o impedia de tentar o que não podia realizar com êxito pleno. A senhorita. Fucas. Que tinha princípio ensinar persuasão racional e com o consentimento raciocinado do aluno. Ele havia feito preleções sobre a sua própria psicologia. Na esperança de que, uma vez tendo consciência de seus defeitos, Pio pudesse corrigi-los. Tens um orgulho da pior espécie, dissera-lhe ela. Não tens vergonha de ser um burro e de não saber as coisas. Mas tens vergonha de te enganares. Preferes não fazer uma coisa a fazê-las aversas. Isso é um erro muito grande. O pequeno Pio sacudira a cabeça num sinal de assentimento e dizera. Sim, senhorita. Fucas, da maneira mais racional e compreensiva que se podia imaginar. Mas continuava preferindo não fazer as coisas a fazê-las com dificuldade e errado. Isso é enjoado. Repetiu ele. Mas tu queres que eu faça um desenho? Propôs. Voltando-se de novo para o pai com um sorriso cativante. Estava sempre pronto a desenhar. Desenhava bem. Não. Obrigado. Quero que leias. Mas isso é enjoado. Não importa. É preciso que expere mentes. Mas eu não quero experimentar. Mas eu é que quero. Experimenta. O pequeno desatou a chorar. As lágrimas. Ele o sabia. Era uma arma irresistível. E efetivamente, elas demonstraram uma vez mais o seu poder. Eleanor, que se achava sentada, com o livro entre as mãos, na outra extremidade do compartimento, ergueu os olhos. Não o faças chorar. Exclamou ela. Faz-lhe tanto mal. Felipe deu de ombros. Se achas que essa é a maneira de educar uma criança. Retrucou com um amargor que a ocasião não justificava. Um amargor acumulado pouco a pouco no curso das últimas semanas de silêncio e de hostilidade remota. De introspecção e de censuras inúteis a si mesmo. Um amargor que achava agora uma ocasião para se exprimir. Embora fora de propósito. Não acho coisa alguma. Disse Eleanor com uma voz freia e lhe dura. Sei apenas que não quero que lhe chore. O pequeno Pio redobrou o choro. A mãe chamou e sentou sobre seus joelhos. Mas, já que ele tem a infelicidade de ser filho único, seria necessário mesmo fazer um esforço para não mimá-lo tanto. Ele não e comprimiu a face contra os cabelos do filho. Já que ele é filho único, não vejo que não possa ser tratado como tal. És um caso perdido. Já é tempo de criarmos juízo, para que o rapaz tenha uma oportunidade de ser educado racionalmente. E quem se ocupar com a sua educação racional? Tu? Ele não riu sarcasticamente. Ao cabo de oito dias estarias tão enfarado que te haveria de suicidar onde tomar o primeiro avião para Paris. Voltando só depois de seis meses. Papai malvado, fez o pequeno Pio. Pio se sentiu ofendido, tanto mais que, no íntimo, sabia que a mulher tinha dito a verdade. O ideal de um interior rústico, cheio de pequenos deveres e de contatos humanos banais, era desses que, para ele, chegavam às raias do absurdo. Embora a ideia de zelar pela educação do menino fosse interessante, Pio sabia que a prática seria intoleravelmente aborrecida. Relembrou as tentativas espasmódicas de educação que seu pai empreendera. Com ele aconteceria o mesmo. E era precisamente essa razão que Eleanor não devia ter lhe dito aquilo. Não sou tão infantilmente, tão absolutamente leviano como pareces imaginar. Retrucou Pileipe, com dignidade e com uma cólera contida. Ao contrário, tu és adulto e sério demais. Serias incapaz de te ocupares com uma criança, porque não és bastante criança. Tu te pareces com uma dessas personagens tão terrivelmente adultas do Matus além de Bernard Shaw. Papai malvado ponto de exclamação repetiu o pequeno Pio de uma maneira exasperante. Como um papagaio cujo repertório se limitasse a uma única freiaze. O primeiro impulso de Pileipe foi de arrebatar o filho dos braços da mãe. Dar-lhe umas palmadas pela impertinência. Pulo para fora da sala. E depois voltar-se violentamente para Eleanor e ajustar contas com ela. Mas o hábito de autodomínio que tem todo homem bem educado e seu horror às cenas fizeram que ele conservasse a calma. Em lugar de abandonar-se a maçã explosão, fez um esforço de vontade e se fechou em si mesmo mais estreitamente do que nunca. Conservando a sua dignidade e seu ressentimento inexprimido, Pileipe ergueu-se e saiu para o jardim pela porta envidaçada. Eleanor viu partir. Seu primeiro impulso foi de correr atrás dele, tomar-lhe da mão e fazer as pazes. Mas conteve-se também. Pileipe se foi, manquejando, e sumiu-se. O menino continuava a choramingar. Eleanor sacudiu um pouco. Para, Pio, disse ela quase com raiva. Agora chega. Para já e já. Os dois médicos examinavam algo que, para o olho inexperiente, teria podido passar pela fotografia de um tufão no Golfo de Sião. De uma explosão de fumaça negra em meio de nuvens. Ou simplesmente de uma mancha de tinta. Está muito claro, disse o jovem radiógrafo. Vejam. Mostrou com o dedo a nuvem de fumaça. Ah, no pilouro. Uma neoformação perfeitamente visível. Lançou ao seu eminente colega um olhar cheio de uma espécie de deferência interrogativa. Sir Herbert sacudiu a cabeça num sinal de aprovação. Bem visível, repetiu ele. Seu tom era um oráculo. O que ele dizia, sentia-se, era sempre inevitavelmente verdadeiro. Não podia mesmo ser muito grande. Pelo menos com sintomas registrados até agora. Não houve ainda vômitos. Não houve, vômitos. Exclamou o radiógrafo. Dando mostras de espanto e no interesse talvez excessivo. Isso explica pequenez. A obstrução é apenas leve. Seria sem dúvida interessante abrir o abdômen para permitir a exploração. Sir Herbert fez uma careta leve e sacudiu a cabeça com um ar de dúvida. Temos de pensar na idade do paciente. Perfeitamente. Apressou-se em concordar com o radiógrafo. Ele é mais velho do que parece. Sim, sim. É certo que ele não mostra a idade que tem. Bem, preciso retirar-me. Disse Sir Herbert. O jovem radiógrafo se precipitou para a porta. Apresentou-lhe o chapéu e as luvas. Escoltou-o pessoalmente até a Daimler que o esperava. Voltando à sua mesa. De novo correu os olhos pela radiografia manchada de negro e nublada de cinza. Um clichê verdadeiramente notável e feliz. Disse ele de si para si. Com satisfação. Depois, voltando à radiografia, escreveu nas costas algumas palavras a lápis. J. Bidlack. Esquerdo. Estômago. Depois da ingestão de bário. Neoplasma no pilouro. Pequeno mas muito claro. Radiografado. Consultou o calendário. Escreveu a data na radiografia e arquivou-a para referência futura. O velho criado anunciou a visita e se retirou. Fechando-o atrás de si a porta do estúdio. Então, John. Perguntou-lhe a Didward. Avançando através do compartimento. Como vais? Disseram-me que estavas adoentado. Espero que não seja nada de sério. John Bidlack não se ergueu nem mesmo para recebê-la. Das profundezas da poltrona na qual tinha passado o dia a meditar com terror sobre temas de moléstias e de morte. Estendeu uma das mãos amiga. Mas, meu pobre John. Exclamou-lhe a Didward. Sentando-se ao lado dele. Tens um ar de cansaço e abandono. Que é que há? John Bidlack sacudiu a cabeça. Só Deus sabe. Ele tinha adivinhado. Estava claro. Partindo das palavras vagamente profissionais de Sir Herbert a respeito de uma ligeira obstrução nas vizinhanças do Pelouro. Ele sabia de que se tratava. Seu filho Maurício não tinha morrido da mesma doença. Havia cinco anos. Na Califórnia. Ele sabia. Mas não queria dar voz ao seu conhecimento. Uma vez exprimida. A mais terrível das coisas se torna mais espantosa ainda. Mas irrevogável. De resto. Não devemos nunca formular nosso conhecimento do mal que está a vir. Porque então o destino terá. De certo modo. Um padrão de acordo com qual poder dar forma aos acontecimentos. Há sempre uma espécie de probabilidade longínqua de não acontecer a desgraça. Quando não damos expressão aos nossos maus presságios. Os mistérios da religião pessoal de John Bidlack eram tão supinamente obscuros e paradoxais como qualquer dos que se podem encontrar nas ortodoxias teólatras que ele gostava de ridicularizar. Mas não procuraste um médico? O tom da voz de Lady Ward era acusador. Ela conhecia o estranho preconceito de seu amigo contra os médicos. Está claro que procurei. Respondeu ele com irritação. Sabendo a par de tudo. Tomas-me um imbecil. Mas eles são todos uns charlatães. Procurei em que tem um título de ser. Mas pensas que ele sabe alguma coisa a mais do que os outros? Limitou-se a me dizer. No seu jargão de curandeiro. O que eu lhe tinha dito em palavras claras. Que eu tenho qualquer coisa estragada cá dentro. Patifão imbecil. Seu ódio contra Sir Herbert e contra todos os médicos o havia momentaneamente reanimado. Mas ele deve ter te dito alguma coisa. Insistiu Lady Ward. Estas palavras lhe trouxeram ao pensamento aquela ligeira obstrução nas vizinhanças do Pelouro. A moléstia. A dor e a fúnebre aproximação da morte. O pintor recaiu no seu antigo acabronhamento. No seu velho terror. Nada de importante. Murmurou ele. Voltando o rosto. Então talvez não seja nada de verdadeiramente sério. Sugeriu Lady Ward para reconfortá-lo. Não. Não. Aquele otimismo despreocupado fez sobre o velho o efeito de uma injúria. Ele não queria entregar-se ao destino formulando a horrível verdade. Mas ao mesmo tempo queria que o tratassem como se a verdade estivesse explícita. Que o tratassem com uma comiseração grave. É sério. É muito sério. Insistiu. Pensou na morte. Na morte. Sob a forma de uma vida nova. Que crescia e crescia em seu ventre. Como um embrião no útero. A única coisa fresca e ativa no seu velho corpo. A única coisa viva. De uma maneira exuberante e crescente. Era a morte. Em torno, em todas as paredes do estúdio, estavam penduradas notas freagumentárias da vida de John Bidlach. Duas pequenas paisagens executadas nos jardins do Píncio. Nos dias em que Roma tinha cessado recentemente de pertencer ao Papa. Uma vista de campanários e de cúpulas percebidas através da chanfreadura de carvalhos verdes. Um par de estátuas silhuetadas contra o céu. Ao lado, uma de sátiro, chata e barbada. O retrato de Verlaine. Uma cena de rua, em Londres. Cheia de Anson Cabs. De chapéus altos e de saias arrepanhadas. Três esboços da Marie Beterton fornida e alegremente colorida de havia trinta anos. E Jenny. O mais magnífico dos modelos. Deitada nua sobre uma espreguiçadeira. Com uma janela atrás de si. Nuvens brancas ao longe. Um vaso de rosas no peitorio da janela e um grande gato persa azul estendido. Como um leão heráldico. Sobre o ventre branco da rapariga. Cochilando. As patas entre os seios redondos e rasos. La Diaboy mudou vivamente de assunto. Lucy acaba de partir para Paris. De avião. Começou ela. Capítulo 25 Quai Volter. O ar estava agitado. Eu tinha esquecido os quis para os ouvidos e me seis no meio de um verdadeiro inferno de ruído durante duas horas e meia. Sinto-me muito fatigada e, em consequência disto, meu suave Volter, um pouco sentimental e sola-sola. Que não estás aqui para me consolar da insuportável tristeza desta magnífica noite que faz lá fora de minha janela. O louvre. O rio. O céu dum verde de cristal. A luz do sol. E estas sombras veludosas. Tudo isso me dá desejos de explodir em lágrimas. E não é somente a paisagem. Meus braços nas mangas de meu roupão. Minha mão enquanto escrevo. Até os dedos nus de meus pés. Agora que deixo cair meus chinelos. É terrível. Terrível. E quanto a meu rosto no espelho. A meus ombros. As rosas alaranjadas. Aos peixinhos da mesma cor. As cortinas de Dufi e a todo o resto. Sim. Todo. Porque tudo é igualmente belo e extraordinário. Mesmo as coisas opacas e feias traço. Tudo isso é demais para se suportar. É demais. Não posso. E. O que é mais? Não hei de suportar. Intervalo de 5 minutos. É porque telefonei a René Tlemante para ele vir tomar um coquetel e me levar a alguma parte onde a gente se divirta. Malgré minha dor de cabeça. Recuso simplesmente me deixar levar pelo mundo exterior. Conheces René? Realmente. É um homenzinho surpreendente. Mas eu preferia que fosses tu. Apesar de tudo. É hora de eu ir por alguma roupa. A toi. Lucy. Quai vou ter. Tua carta estava cansativa. Que choramingas. E não é lisonjeiro ver se a gente comparada a um veneno que se injeta no sangue. É como se nos chamasse em dor de estomago. Se não podes escrever de uma maneira mais sensata. Não escrevas. Então. Quante amoe. Gimamuse. Paz folemente. Mas suficientemente. Suficientemente. Teatros. Em sua maioria. Maus. Mas gosto deles. Sou ainda bastante poerio para me sentir envolvida nos enredos imbecis. E compro vestidos. Que arrebatamentos. Eu simplesmente me adorei nos espelhos de Lanvin. Olhar quadros. Outro lado. É um esporte muito caro. Mas a dança não. Haveria algum sentido na vida. Se ela fosse sempre semelhante a uma dança com um profissional. Mas não é. E. Se fosse. A gente não teria talvez desejo mais vivo que o de caminhar. A noite. Arrastou-me pelos cafés de Monte Parnassi. Através das hordas de americanos. De polacos. De estonianos. De romenos. De finlandeses. De letões. De lapões. De venedos. Etc. Que todos são artistas. Será preciso fundar uma liga para a supressão da arte. Paris faz que eu deseje isso ardentemente. Eu quiserá também encontrar um pouco mais de heterossexuais. Para variar. Não me agradam. Para falar a verdade. Niles tapetes. Niles golces. E. Desde que prostígidos puseram em moda. Não se vê outra coisa nesta cidade cansativa. Toda minha respeitabilidade inglesa irrompe. Tu a ele. Quai vou ter. Desta vez a tua carta foi muito melhor. Se ao menos toda a gente quisesse convencer-se de que ser infeliz ou feliz a propósito do amor. É sobretudo uma questão de moda. Ser poeticamente desgraçado é uma moda velha. E. De resto. As rimas não a justificam em inglês. Cori dolor e amore. E italiano. Não a fugir. Nem em alemão. O ex deve sentir schmerz e o libre está inevitavelmente cheio de trebe. Mas em inglês. Não. Não a dor associada aos louves ingleses. Só glóves e turtlidoves. E as únicas coisas que. Pelas leis da poética. Podem ir direito aos eartes dos ingleses. São as tartes e as amorós arts. E. A segurte. Um homem está muito mais bem ocupado quando pensa nessas coisas do que quando fica a dizer o quanto se sente desamparado. Ciumento. Incompreendido. E mais as asneiras restantes. Eu quiser que esse idiota do René pudesse compreender isto. Mas. Infelizmente. Qual a rima com doleur. E ele é friancéis. O rapaz se está tornando quase tão aborrecido como tu. Meu pobre Walter. Mas espero que agora estejas convertido. Gosto de ti. L. Quai Walter. Estou resfriado e cheio de um intenso aborrecimento. Aliviado apenas momentaneamente pela tua carta. Para falar a verdade. Paris é terrivelmente monótono. Tenho vontade de tomar um avião e de me ir embora para alguma parte. Mas não sei onde. Elaine veio ver-me hoje. Quer deixar Tim. Porque este faz questão de que ela se deite nua na cama. Enquanto ele prende fogo nos jornais cima dela e deixa ele cair as cinzas quentes sobre o corpo. Pobre Tim. Não me parece gentil privá-lo de seus pequenos prazeres inocentes. Mas Elaine anda nervosa a ideia de poder ficar tisnada. Ficou furiosa comigo porque eu ri e não demonstrei nenhuma simpatia a ela. Tomei a coisa como brincadeira. E é brincadeira mesmo. Uma brincadeira muito leve. Porque, como a rainha, não achamos graça. Ah! Como eu te detesto não estares aqui para me distrair. Pode-se perdoar tudo. Menos a ausência. Walter imperdoavelmente ausente. Adeus. Eu tenho envia de ti esta noite. De tuas mãos. De tua boca. E tu? Lembras-te? L. Quai vou ter. De sorte que Felipe Quarles pretende instalar-se no campo e tornar-se mistura da senhora. Gasqueu de Knutiansun. Bem. Bem. Mas é bom que ainda haja gente capaz de ter ilusões. Em todo caso, ele não poder aborrecer-se mais na sua aldeia do que o aqui. A quanta coisa mesquinha a gente está sujeita. A noite passada fui com Tim Eileen, que parece reconciliada com as demonstrações pirotécnicas. A um desses lugares em que a gente paga sem freancos para ter o privilégio de assistir, como espectador, a orgias, e, querendo, participar delas. Uma iluminação reduzida, religiosa, pequenos cubículos, divãs, e muito disso a que os freanceses chamam amor, passando-se numa grande promiscuidade. Esquisito e grotesco, sim, mas terrivelmente aborrecido e depois tudo tão, tão médico. Um misto de número representado, clónus muito estúpidos e de anfiteatro de dissecação. Tim e Eileen queriam ficar. Eu lhes disse que preferia ir visitar o necrotério e deixei-os lá. Espero que se tenham divertido. Mas que coisa cacete. Que coisa desesperadamente. Irremediável meni e cacete. Sempre pensei que ele ou gabalo tivesse sido um jovem muito pervertido. Mas, agora que seis o que o divertia, compreendo que ele devia ter o espírito de um bebê, absolutamente poeril. Tenho a infelicidade de ser demasiado adulta no que diz respeito a certas coisas. Tenho vagamente a ideia de ir a Madri na semana próxima. Lá há de fazer um calor formidável, é claro. Mas adoro o calor. Desabrocho nos fornos. Que não vens comigo. Falo sério. Assassina Burlap e vem fazer uma excursão a La Maurice Barris. Do sangue. De la voluptate de la morte. Sinto-me um pouco sanguinária neste momento. A Espanha me serviria. Enquanto isso, vou fazer um inquérito a respeito da temporada das corridas de touros. A arena nos mareia. Minha sede de sangue não vai até o desejo de ver estripar matungos. Mas os espectadores são maravilhosos. Vinte mil freias sons sádicos simultâneos. Realmente notável. É preciso que venhas, meu suave Walter. Diz sim. Insisto. Lucy Quai Volter. Foi uma gentileza tua, meu Walter querido. Fazer o impossível para vir cá à Espanha. Eu quisera, uma vez que fosse, que tu não tomasses tão a sério a minha envia momentânea. Madri está esquecida. Pelo menos ora. Se a ideia me vier de novo eu te comunicarei em seguida. Enquanto. Paris. Escrevo-te às pressas. Lucy capítulo XX veio do caderno de notas de Felipe Qualis. Encontrei rampionta a seturno e exesperado. Não sei a propósito de que. E consequentemente pessimista. Lírica e violentamente pessimista. Dou dez anos às condições atuais. Disse-me ele. Depois de ter catalogado os horrores do mundo moderno. Depois disso virá o caos mais espantoso e mais sangrento que já se viu. E profetizou guerras de classes. Guerras de continentes. O estraçalhamento catastrófico de nossa sociedade já terrivelmente instável. Não é uma perspectiva lá muito agradável para nossos filhos. Disse-lhe eu. Nós. Pelo menos. Já tivemos os nossos há trinta anos de vida. Mais ou menos. Mas eles hão de crescer simples mesmo e para verem o juízo final. Não devíamos tê-los posto no mundo. Se tê-lhe o caso desses melanésios de que fala reverse. E que simplesmente recusaram-se a continuar tendo filhos depois que os brancos desesterparam a religião e a civilização tradicionais. A mesma coisa se passa no mundo ocidental. Disse-lhe eu em mais lentamente. Não o brusco suicídio da raça. Mas a diminuição gradual da natalidade. Gradual porque, entre nós, o veneno da civilização moderna contaminou os homens muito mais lentamente. Há muito tempo que a coisa dura. Mas apenas agora começamos a perceber que somos vítimas de um envenenamento. Eis que mal começamos a cessar de procriar. Os melanésios tiveram a sua alma assassinada bruscamente. De sorte que não puderam deixar de perceber o que lhes acontecia. Foi essa razão que decidiram. Assim dizer de um dia para outro. Não se dar mais o trabalho de manter a raça viva. O veneno, agora, já não é lento. Ele opera cada vez mais rapidamente. Como o arsênico, os efeitos são cumulativos. A partir de um certo momento começamos a galopar rumo da morte. A procriação diminuiria de uma maneira muito mais completa se as pessoas tivessem compreendido. Ora, ora, os nossos pimpolhos terão de abrir o olho para se cuidar já que estão aqui. E enquanto isso, sugeri eu, é necessário a gente continuar a conduzir-se como se nosso mundo fosse durar para sempre. Devemos dar-lhes boas maneiras de gramática latina e o mais que segue. Se eu pudesse empregar o meu método, não lhes ensinaria coisa alguma. Eu os pôria em liberdade no campo, numa fazenda, e lhes diria que se divertissem. E, se eles fossem incapazes de se divertir, havia de dar-lhes veneno de matar rato. Isso é um pouco utópico como programa de educação, não achas? Eu sei. Eles têm de ser pessoas instruídas e bem educadas. O diabo os leve. Há 20 anos eu teria protestado contra esta educação burguesa. Tê-los ia educado como camponeses. Mas nos nossos dias as classes operárias estão tão apodrecidas como as outras. Não são mais que péssimas imitações da burguesia. E, sob certos aspectos, piores do que original. De sorte que meus garotos são educados como cavaleiros, apesar de tudo. E como pessoas instruídas. Que diotice! Rampion queixou-se a mim de que ambos os filhos tinham a paixão das máquinas. Autos, trens, aviões, rádios. É contagioso, como a varicela. O amor da morte anda no ar. Eles só respiram. Ficam contaminados. Tento persuadí-los a amar outra coisa. Mas eles não querem ouvir nada. A mecânica é a única coisa que os seduz. Estão contaminados pelo amor da morte. Dir-se-ia que os moços estão absolutamente determinados a levar o mundo para um fim. A mecanizá-lo primeiro até a loucura e depois até o assassino puro e simples. Pois bem, deixá-los fazer, já que o querem, esses diabinhos imbecis. Mas é humilhante. É terrivelmente humilhante que os seres humanos tenham dessa maneira semeado a desorganização toda parte. A vida poderia ser bela. Bastava apenas que eles quisessem. Sim. E ela foi bela outrora, creio. Agora se transformou numa loucura, não é mais do que a morte, violentamente galvanizada, fazendo contorções aqui e ali. E produzindo uma algezarra infernal para se convencer a si mesma de que ela não é realmente a morte, mas sim a mais exuberante espécie de vida. Pensemos em Nova York, pensemos em Berlim. Bom Deus. Enfim, deixemos que vão para o inferno, se assim querem. A mim é que isso não preocupa. Mas o diabo é que a coisa preocupa mesmo, Rampion. Desde que lia o Verdes e o Heller, estou absolutamente convencido de que meu romancista deve ser um zoológico amador. Ou, melhor ainda, um zoológico profissional que escreve um romance nas suas horas de lazer. Ele há de ver as coisas estritamente sob o ângulo da biologia. Passar constantemente do termiteiro para o salão e para a fábrica, e vice-versa. Ilustrar os vícios humanos com os das formigas, que negligenciam a sua progênia pelo amor do licor inebriante exudado pelos parasitos que lhes invadem os ninhos. Seu herói e sua heroína passarão a lua de mel às margens de um lago, em que os mergulhões e os marrecos demonstraram todos os aspectos do galanteio e do casamento. Observando a ordem das bicadas habitual e quase sagrada que reina entre as galinhas de seu terreiro. A galinha bicando a galinha B, mas sem ser bicada ela, a galinha B bicando a galinha C e assim diante. O político meditar sobre a hierarquia católica e sobre o fascismo. Um novelo de cobras em suas cópulas entrelaçadas lembrar ao libertino as suas orgias. O nacionalismo e o amor religioso da propriedade nas classes médias serão ilustrados pela defesa apaixonada e feroz que a toite negra macho faz de seu território escolhido. E assim diante. Pode-se tirar disso tudo alguma coisa de estranho e de muito divertido. Uma das coisas mais difíceis de ter em mente é que o valor do homem numa esfera determinada não constitui uma garantia de seu valor em outra esfera. A matemática de Newton não prova nada em favor da sua teologia. Faraday tinha razão a respeito da eletricidade, mas não a respeito do sandemanismo. Platão escreveu maravilhosamente bem, e esta é a razão pela qual muita gente acredita ainda na sua perniciosa filosofia. Tolstói foi um excelente romancista, mas não constitui isto razão para que deixemos de considerar detestáveis suas ideias sobre a moral, ou para que sintamos outra coisa que não seja desdém pela sua estética, pela sua sociologia e pela sua religião. No caso dos homens de ciência e dos filósofos, uma tal inépcia foi a de sua especialidade e não tem nada de surpreendente. Ela é, até, mais ou menos inevitável, porque é evidente que o desenvolvimento excessivo das funções puramente mentais leva a uma atrofia de todas as outras. Daí a infantilidade notória dos professores e a simplicidade visível das soluções que eles oferecem para os problemas da vida. O mesmo acontece com os especialistas em espiritualidade. A profunda tolema das pessoas santas, a sua puerilidade. Mas no artista é menos especialização, menos desenvolvimento unilateral. Consequentemente, o artista deveria ter mais bom senso geral do que o mal equilibrado homem de ciência. Não devia apresentar os punk takai e as imbecilidades dos filósofos e dos santos. Eis que um homem como Tolstói é tão imperdoável. Instintivamente tem-se mais confiança nele do que no intelectual ou num especialista do espírito. E ele dá em perverter todos os seus instintos mais profundos e a mostrar-se exatamente tão estúpido e pernicioso como São Francisco de Assis. Ou como Kant, o moralista. Ou como Newton, o teólogo. Isso nos põe de sobreaviso mesmo contra os que julgamos estarem provavelmente com a verdade. Como Rampion, exemplo. Um artista extraordinário. Mas terá razão em suas ideias sobre o mundo. Ah! Isso não se pode deduzir da excelência de suas pinturas e de seus escritos. Entretanto, duas coisas me dão confiança nas suas opiniões sobre os problemas da vida. A primeira é que ele vive de uma maneira mais satisfatória do que qualquer pessoa das que conheço. Vive de uma maneira mais satisfatória porque vive de uma maneira mais realista do que os outros. Rampion, na minha opinião, leva em conta todos os fatos. E se põe então a adaptar seu modo de vida aos fatos. Ao invés de procurar obrigar os fatos a se adaptarem a uma ideia preconcebida da verdadeira maneira de viver. A segunda coisa que me dá confiança no julgamento de Rampion é que muitas de suas opiniões concordam com as minhas. O que, postas à parte todas as questões de vaidade, é um bom sinal. Visto como partimos de pontos iniciais muito afastados, de dois polos. Em suma, as opiniões sobre as quais dois adversários estão de acordo têm fortes probabilidades de ser justas. A diferença principal entre nós, aliás, é que as suas opiniões são vividas, ao passo que as minhas, no conjunto, não passam de pensadas. Como ele, eu desconfio do intelectualismo, mas desconfio intelectualmente. Não creio na eficácia de nenhuma teoria científica ou filosófica, de nenhum princípio moral abstrato. Isto, em, com fundamentos científicos, filosóficos e de moral abstrata. O problema, para mim, é transformar um ceticismo intelectual e desprendido num modo de vida pleno e harmonioso. O caminho de todo intelectual, quando ele prossegue a sua jornada bastante tempo e inabalavelmente, termina na evidência, da qual os não intelectuais nunca se desviaram. Este tema foi desenvolvido burlap, num desses artigos viscosos e eméticos em que ele é especialista. E há nisso um bom fundo de verdade, a despeito de burlap. Muitos intelectuais, está claro, não vão bastante longe para voltarem à evidência. Eles se aferram a uma crença patética no racionalismo e na supremacia absoluta das faculdades mentais e da vontade inteiramente consciente. Devemos ir mais longe do que esses cavalheiros do século XIX. Exemplo, pelo menos tão longe quanto Protágoras e Pirro. Antes de voltarmos a essa evidência em que permaneceram sempre os não intelectuais. E devemos apressar-nos a deixar bem claro que esses não intelectuais não são a canalha moderna que lê os jornais ilustrados, escuta a rádio, dança o jazz e tem preocupação exclusiva em ganhar dinheiro e levar a pavorosa boa vida moderna. Não, não, não se trata de fazer o elogio do homem de negócios de cabeça sólida, nem do gozador vulgar. Porque, a despeito de sua estupidez, de sua falta de gosto, de sua vulgaridade, de sua infantilidade, não são eles os não intelectuais de que falo. Eles consideram como evidente o principal axioma intelectualista, de que a vida mental, consciente, voluntária tem qualquer coisa de intrinsecamente superior à vida física, intuitiva, instintiva, emotiva. O todo da civilização moderna está fundado sobre a ideia de que a função especializada que dá ao homem seu lugar na sociedade é mais importante do que o homem inteiro, ou, melhor, de que ela é o homem inteiro, sendo todo o resto sem importância o mesmo positivamente prejudicial e detestável. O homem vulgar da nossa sociedade moderna industrializada tem todos os defeitos do intelectual e não tem nenhuma das qualidades que redimem este último. Os não intelectuais em que estou pensando são seres muito diferentes. Poderíamos achar ainda alguns deles na Itália, alguns, talvez, na Espanha, na Grécia, na Provença, em nenhuma parte mais da Europa moderna. Havia talvez um bom número deles a coisa de 3.000 anos. 4.000 anos. Fazer dela uma realidade. Os intelectuais que, como Rampion, não têm necessidade de voltar à evidência, mas sempre creram nela, e a viveram, levando ao mesmo tempo a vida do espírito, são ainda mais raros. A companhia de Rampion me deprime um pouco, porque ele me faz ver quão grande é o abismo cavado entre o conhecimento de evidência e o simples fato de vivê-la realmente. Ah! Que dificuldades há para transpor esse abismo! Percebo agora que o verdadeiro encanto da vida intelectual, da vida consagrada à erudição, à pesquisa científica, à filosofia, à estética, à crítica, é a facilidade. É a substituição de simples esquemas intelectuais em lugar das complicações da realidade, da morte silenciosa e rígida em lugar dos movimentos desconcertantes da vida. É incomparavelmente mais fácil saber muitas coisas, digamos, sobre a história da arte, e ter ideias profundas sobre metafísica e sociologia, do que conhecer pessoalmente, intuitivamente os seus semelhantes e ter relações satisfatórias com seus amigos e suas amantes, sua mulher e seus filhos. Viver é muito mais difícil que o sânscrito, que a química ou que a econômica política. A vida intelectual é um brinquedo de criança, eis que os intelectuais têm uma tendência para voltar à infância, para cair em seguida na imbecilidade, e, finalmente, como demonstra com clareza a história política e industrial destes últimos séculos, a tornarem-se homicidas loucos e selvagens. As funções reprimidas não morrem, deterioram-se, decompõem-se, revertem ao estado primitivo. Mas enquanto isso é muito mais fácil ser criança, louco ou besta do que homem adulto harmonioso. É isto que há tanta procura de instrução superior. A corrida para os livros e para as universidades lembra a corrida para as tavernas. Essa gente necessita afogar a consciência das dificuldades que há em viver decentemente neste grotesco mundo contemporâneo. Eles têm necessidade de esquecer a sua deplorável insuficiência como cultivadores da arte de viver. Uns afogam suas tristezas no álcool, mas outros, ainda mais numerosos, as afogam nos livros e no diletantismo artístico. Uns procuram achar o esquecimento de si mesmos na libertinagem, na dança, no cinema, no rádio. Outros, nas conferências e nas ocupações científicas. Os livros e as conferências são melhores para afogar as mágoas do que a bebida e a fornicação. Não deixam dor de cabeça nem essa sensação desesperante do poste coitum triste. Até há bem pouco, confesso, eu levava muito a sério o saber, a filosofia, a ciência, todas as atividades que amontoamos com grande eloquência sob o título de procura da verdade. Considerava a procura da verdade como a mais alta das tarefas humanas e os procuradores como os mais nobres dos homens. Mas de um ano para cá começo a ver que essa famosa procura da verdade é simplesmente um divertimento. Uma distração como todas as outras, um sucedâneo bastante refinado e complicado da vida verdadeira, e que os procuradores da verdade tornam-se tão tolos, tão infantis e tão corrompidos. A sua maneira, como os beberrões, os estetas puros, os homens de negócios, os adeptos da boa vida, a maneira deles. Percebi igualmente que a busca da verdade não passa de um nome polido para designar o passatempo favorito dos intelectuais, que consiste em substituir abstrações simples, e com o seguinte falsas, as complexidades vivas da realidade. Mas procurar a verdade é muito mais fácil do que aprender a arte de viver integralmente. Isto explica, sem o justificar, o fato de que eu continue a me entregar de maneira desordenada aos vícios da leitura informativa e da generalização abstrata. Terei algum dia bastante força de espírito para me livrar desses hábitos indolentes de intelectualismo e para consagrar minha energia à tarefa mais séria e mais difícil de viver integralmente. É, mesmo que eu me esforçasse a abandonar esses hábitos, não seria para descobrir que a hereditariedade jaz no fundo deles e que eu sou congenitamente incapaz de viver de maneira integral e harmoniosa. Capítulo 27 Conversação em palavras elegantes e em freazes bem modeladas. Ela amava um crepúsculo vespertino porque podia dizer dele, parece uma mistura de fogos de bengala, de Mendelssohn, de fuligem e de morangos com creme, ou então as flores da primavera. Elas nos dão a sensação que experimentamos quando estamos convalescentes num ataque de gripe. Não acham? E, inclinando-se com um ar de intimidade, insistia na pergunta retórica. Não acham? O que lhe agradava numa vista de montanhas longínquas sob uma tempestade era que isso se parecia muito com as paisagens de Toledo pintadas é o greco. Quanto ao amor, ah! Todo o encanto do amor, aos olhos de Moli, residia em sua aptidão quase ilimitada para se deixar transformar em freazes. Podia-se falar dele eternamente. E ela estava agora falando do amor a Pilipe Quartles. Falava já havia uma hora, analisando-se a si mesma, contando suas sensações, interrogando-o sobre o seu passado e sobre os seus sentimentos. Relotantemente com dificuldade, Pilipe respondia. Tu não achas, dizia ela, que o que há de mais apaixonante no amor são os descobrimentos que ele nos permite fazer sobre nós mesmos. Pilipe aqueceu obedientemente. Eu não tinha ideia do fundo maternal de meu caráter, antes de casar com Jean. Fico tão preocupada, agora, quando ele tem os pés molhados. Eu é que ficaria muito aborrecido se tu estivesses com os pés molhados, disse Pilipe, ensaiando uma galanteria. Que idiotice, pensou ele. Não era perito em galanterias. Preferia não se sentir muito atraído pela beleza um tanto cremosa e florida de Moli. Se ela fosse feia ele não estaria ali, fazendo aquele papel ridículo. És muito gentil, agradeceu Moli. Diz-me, ajuntou ela inclinando-se sobre ele, o rosto e o peito num oferecimento. A razão que gostas de mim. Mas a razão não está bem clara. Moli sorriu. Sabes que Jean me diz que sou a única mulher pela qual ele se poderia apaixonar? Não, respondeu Pilipe, achando que Moli era realmente soberba no seu tipo de juno. Por quê? Continuou Moli. Segundo ele, sou a única mulher que não é aquilo a que Baldelaire chama-lhe contra a herde do dandê. Lembras-te daquela passagem de Moncoel Misanu? A palavra não figura, com todas as letras, na edição Crapet, mas eu te posso fornecer, se quiseres. Não, obrigada, disse Moli, um pouco atrapalhada a causa da interrupção, que era um obstáculo ao desdobramento fácil de um gambito de conversação bem ensaiado. Moli não estava habituada a que as pessoas com quem falava fossem versadas em literatura francesa no mesmo grau que Pilipe. A palavra não tem nenhuma importância. Não tem. Pilipe arqueou as sobrancelhas. E o que pergunto a mim mesmo? Ao se este ele tojo aos vulgaire, continuou Moli apressando-se para chegar ao ponto em que tinha sido interrompida a traço. Se este a dir-lhe contra a herde do dandê. Jean diz que eu sou a única mulher dandê. Que achas disso? Temo que ele tenha razão. Por que esse temo? Não sei se gosto muito dos dandês. Particularmente dos dandês femininos. Uma mulher que faz uso da forma deliciosa dos seus seios para nos constranger a admirar-lhe o espírito. Eis uma personagem interessante. Pensou Pilipe, para o meu romance. Mas exasperante na vida privada. Pra lá desesperante. Prefiro-os ao natural. Ajuntou ele. Mas que interesse há em ser natural? A menos que não sejamos bastante artistas para fazer a coisa bem e bastante conscientes de nós mesmos para saber até que ponto estamos sendo naturais. Moli sentiu-se satisfeita com a sua pergunta. Dando-lhe um pouco de polimento. Ela ficaria epigramaticamente perfeita. Não há interesse em estar apaixonada a alguém. A menos que se saiba exatamente o que se sente e que se possa exprimir a coisa sentida. Vejo nisso. Pelo contrário. Muito interesse. Disse Pilipe. Não é preciso sermos botânicos ou pintores de naturezas mortas para apreciar as flores. E do mesmo modo, minha querida Moli, não há necessidade de ser Sigmund Freyel nem Shakespeare para te apreciar. E, deslizando subitamente sobre o sofá, mais para perto da mulher, Pilipe tornou-a nos braços e deu-lhe um beijo. Mas que é que estás pensando? Exclamou ela cheia no espanto doloroso. Não estou pensando coisa alguma, respondeu o escritor, um pouco raivoso, da outra extremidade do braço dela que o mantinha à distância. Não penso, só desejo. Sentia-se humilhado, tornara-se ridículo. Mas eu tinha esquecido que eras uma freieira. Não sou nada que se pareça com isso, protestou ela. Sou simplesmente civilizada. Todos esses pinchos e esses agarramentos são verdadeiramente selvagens demais. Moli reajustou uma mecha do seu cabelo ondulado e começou a falar das relações platônicas como auxiliares do desenvolvimento do espírito. Quanto mais platônicas fossem as relações entre um homem e uma mulher amorosos, mais a vida do espírito consciente seria intensa neles. O que o corpo perde a alma ganha. Não foi Paulo Boagete que demonstrou isto na sua psicologia contemporânea. Um mau novelista, ajuntou ela, achando necessário desculpar-se ter citado um autor tão fora de moda e tão pouco reputado. Mas um bom ensaísta, na minha opinião, não foi Paulo Boagete? Repetiu. Sim, deve ter sido Paulo Boagete, respondeu Pilipe com lacidão. A energia que se quer gastar em paixão física desviada de seu curso e faz girar os moinhos da alma. Faz girar os moinhos da alma era talvez levemente romântico demais, demasiadamente vitoriano, muito ameridite, pensou ela no momento mesmo em que pronunciou estas palavras. O corpo é condenado e canalizado, corrigiu molitraço, constrangido a pôr em marchos dínamos do espírito. O inconsciente contrariado se desafoga intensificando o consciente. Mas quem deseja ter o seu consciente intensificado? Perguntou Pilipe, contemplando com raiva o corpo delicioso que estava na outra extremidade do sofá. Para falar a verdade, estou ficando um pouco cansado do consciente. Ele admirava o corpo de Moli, mas o único contato que ela queria permitir-lhe era o do espírito, muito menos interessante e menos belo. Ele desejava beijos e não obtinha senão anedotas analíticas e epigramas filosóficos. Inteiramente cansado, repetiu ele. Não era para admirar. Moli limitou-se a rir. Não comeces a fingir que és o homem paleolítico das cavernas. Isso não te fica bem. Cansado do consciente, esta é boa. Logo quem? Pois olha, se estás cansado do consciente, então é que estás cansado de ti mesmo. O que é exatamente o que acontece? Disse Pilipe. Tu me tornaste cansado de mim mesmo. Absolutamente cansado. Sempre irritado. Ele se ergueu para partir. É um insulto. Inquiriu ela, erguendo os olhos para o novelista. Que te fatiguei de ti mesmo. Pilipe sacudiu a cabeça. Não te posso explicar. Deixei de explicar as coisas. Estendeu a mão. Moli tornou-a na sua. Deixando pousado nele ao mesmo olhar interrogador. Pilipe continuou. Se não fosses uma das vistais da civilização, compreenderias sem ter necessidade que te explicassem. Ou melhor, não haveria nada a explicar. Porque não me terias cansado de mim mesmo. E permitiu-me acrescentar, Moli, que, se fosses verdadeira e logicamente civilizada, tomarias precauções para te tornares menos desejável. A desejabilidade é uma coisa bárbara. Selvagem como os pinchos e agarramentos. Tu devias ser parecida com George Elliot. Adeus. E, apertando-lhe a mão pela última vez, saiu da sala manquejar. Na rua recuperou um pouco a calma. Pus-se até a sorrir de si mesmo. Porque aquilo tinha graça. O espetáculo do caçador caçado sempre é comico. Mesmo quando o caçador acontece ser agente mesmo. Consciente e civilizado. Ele fora vencido alguém ainda mais civilizado do que ele. Um exemplo de justiça poética. Mas que advertência. As paródias e caricaturas são as mais penetrantes das críticas. Pilipe vislumbrou em Moli uma espécie de versão de si mesmo. Feita Max Beyerbom. O espetáculo era alarmante. Depois de sorrir, ficou pensativo. Devo ser medonho. Refletiu. Sentado numa cadeira, no parque, meditou sobre seus defeitos. Já os tinha examinado muitas vezes. Mas nada fizera ainda com relação a eles. Sabia de antemão que ainda daquela vez não faria nada. Pobre Elinor. Algar havia de Moli sobre as relações platônicas e sobre Paul Baurgeri. Deu uma ideia do que ela tinha de suportar. Pilipe resolveu contar-lhe sua aventura com Moli. De uma maneira cômica. Porque é sempre mais fácil exprimir-se gracejos. E por si em seguida falar de ambos. Sim. Era o que ia fazer. Devia ter falado antes. Havia algum tempo que Elinor andava tão estranhamente silenciosa. De uma maneira tão contrária à sua natureza. Tão remota. O fato lhe causava inquietude. Pilipe queria falar-lhe. Sentia que devia falar-lhe. Mas falar de quê? Aquele episódio ridículo com Moli lhe fornecia uma entrada no assunto. Seis Moli deixou de Lodi esta tarde. Começou ele quando viu Elinor. Mas o tom do viste que a mulher emitiu pareceu-lhe tão freio e indiferente que Pilipe não foi adiante. Fez-se um silêncio. Elinor continuou a sua leitura. O marido lançou um olhar furtivo cima da borda superior do livro que segurava nas mãos. O rosto pálido de Elinor tinha uma expressão calma e longínqua. Pilipe tornou a sentir aquela inquietude cheia de cuidados que experimentara tão repetidamente durante as últimas semanas. Que não falas mais agora. Perguntou aquela noite depois do jantar, reunindo toda a coragem que tinha. Elinor encarou o marido, erguendo os olhos do livro. Eu não falo mais? Disse ela sorrindo ironicamente. Sem dúvida é porque não há a dizer nada que apresente um interesse especial. Pilipe reconheceu nestas palavras uma das respostas que ele tinha o hábito de dar às censuras de Elinor. E ficou de tal maneira intimidado que se calou. E no entanto era uma injustiça da parte dela retrucar-lhe daquele modo. Porque no seu caso a resposta encerrava uma verdade. Ele não tinha efetivamente nada de interessante a dizer. A força de mantê-las secretas, acabara abolir quase completamente suas sensações íntimas. Parecia passar-se muito pouca coisa na parte não intelectual do seu espírito. Muito pouca coisa. Em todo caso. Que não fosse ou trivial ou então desabonatória. Ao passo que Elinor tinha sempre um mundo de coisas a dizer. Coisas que se diziam si mesmas. Que saiam sozinhas das profundezas de seu ser. Pilipe quisera explicar-lhe isto. Mas era difícil. Não podia. Assim mesmo. Conseguiu dizer a custa de esforço. Ao cabo de um momento traço. Antigamente tu falavas mais. Foi só nestes últimos dias. Suponho que é porque estou um pouco cansada de falar. Aí está. Mas que havias de estar cansada. Não se tem o direito de cansar de quando em quando. Elinor soltou uma risadinha um tanto vingativa. E acrescentou. Tu pareces sofrer de câncer a crônica. Pilipe olhou para ela com uma espécie de ansiedade. Seus olhos pareciam implorar. Mas ela não queria deixar-se comover. Fizeram demasiadas vezes. Pilipe tinha explorado o seu amor. Retribuir o mal. Sistematicamente. E, cada vez que ela ameaçava revoltar-se. Ele se tornava de súbito melancólico. E, na sua freaqueza, apelava para os bons sentimentos da esposa. Daquela vez saberia ser dura. Ele podia tomar os ares súplices e desamparar dos que quisesse. Não lhe daria atenção. Era bem feito. Apesar de tudo Elinor se sentia um pouco culpada. E no entanto a culpa era dele. Que não podia Pilipe amá-la ativamente. De uma maneira articulada. Clara. Quando ela lhe oferecia o seu amor. Ele aceitava-o passivamente como uma coisa que lhe coubesse direito. E quando ela cessava de oferecer. Pio tomava um ar silenciosamente inquieto e implorativo. Mas quanto a dizer alguma coisa. A fazer alguma coisa. Os segundos passaram. Elinor esperava. Fingindo que lia. Se ao menos ele falasse. Se ao menos se movesse. Esperava ambiciosamente uma desculpa para amá-lo de novo. Quanto a Everard. Ah! Everard nem mesmo existia. Nas profundezas instintivas de seu ser. Ele não tinha na verdade nenhuma importância. E se ao menos Pilipe se descia o trabalho de amá-la. Um pouco o que fosse. Ele não teria mais importância para a parte consciente dela. Que procurava amá-lo. Amá-lo princípio. Assim dizer. Amá-la de vontade plena. De propósito deliberado. Mas os segundos se passaram em silêncio. E enfim. Com um pequeno suspiro. Pilipe tornou apegado o livro e. No interesse do romancista zoológico de seu romance. Continuou a leitura sobre o instinto de posse nas aves. Lia de novo. Não ia dizer nada. No fim das contas. Muito bem. Se ele queria absolutamente que ela se tornasse amante de Everard. A culpa era dele. Elinor tentou encolher os ombros e fazer-se truculenta. Mas sentia bem. No seu íntimo. Que a ameaça era dirigida contra ela mesma. Mais do que contra Pilipe. Era ela e não ele que estava condenada. Condenada a ser amante de Everard. Tomar um amante tinha parecido a Elinor. Teoricamente de antemão. Um assunto que não apresentaria grandes dificuldades. Ela não considerava como moralmente mal. Ah. Todo esse alvoroço que fazem a respeito disso os cristãos e as heroínas de romances. Era incompreensível. Se duas pessoas desejam dormir juntas. Dizia ela. Que não fazem bem simplesmente. Freioncamente. Sem se atormentarem a si mesmas nem aos outros que se acham perto. Ela não temia as consequências mundanas do fato de tomar um amante. As pessoas que, sabendo disso, fariam objeções eram precisamente aquelas a quem ela, Elinor, fizera também as suas objeções. Recusando procurá-la. Essas pessoas lhe dispensariam um favor. Quanto a Pio. Seria bem feito. Tiverem seu poder a possibilidade de impedir que o fato se consumasse. Que não puder aproximar-se dela. Dar-lhe um pouco mais de si mesmo. Elinor tinha-lhe mendigado o amor. Mas o que o marido lhe dera era uma benevolência remota e impessoal. Um pouco de calor. Era tudo o que ela desejava. Um pouco de simples humanidade. Não era exigir muito. E ela o tinha prevenido tantas vezes do que aconteceria se ele não lhe o desse. Felipe não compreendia. Ou simplesmente aquilo lhe era indiferente. Talvez ele não sentisse a menor mágoa. A punição não conseguiria o seu objetivo. Seria humilhante. Mas no fim das contas, continuava ela a fazer-se lembrada cada vez que chegava aquele ponto da sua discussão interior. Traço. No fim das contas não era apenas, nem mesmo principalmente, para punir Felipe. Não era com a finalidade essencial de ensiná-lo a ser humano. Mediante a dor e o ciúme, que ela ia tomar um amante. Era no interesse da sua felicidade. De sua felicidade própria. Independente. Elinor se acostumara a pensar e agir exclusivamente em relação a Felipe. Mesmo quando projetava tomar um amante, era ainda nele que Elinor pensava. E aquilo era absurdo. Absurdo. Mas Elinor era obrigada a repetir constantemente os lembretes de seu direito. De sua intenção de ser feliz conta própria. Sua maneira de pensar natural e habitual. Mesmo a respeito de um possível amante. Era influenciada ainda pelo marido. Tudo se relacionava com a conversão ou a punição deste. Era somente a custa de esforços. E de um modo deliberado. Que ela podia lembrar-se de esquecê-lo. Mas, de qualquer forma. E fossem quais fossem seus motivos para o fazer. Tomar um amante lhe tinha parecido. Antecipação. Uma coisa que não apresentava grande dificuldade do ponto de vista psicológico. Sobretudo se o amante devesse ser Everard Weebley. Porque ela gostava de Everard. Gostava muito. Mesmo. Admirava-o. Sentia-se estranhamente comovida e palpitante pelo efeito da força que parecia emanar dele. E entretanto. Quando se tratava de contato físico com ele. Que dificuldades extraordinárias surgiam de imediato. Gostava de achar-se a sós com ele. Gostava de suas cartas. Podia imaginar. Quando Weebley não a tocava. Que estava apaixonada a ele. Mas quando. No segundo encontro depois do regresso à Inglaterra. Everard tomara nos braços e lhe dera um beijo. Ele norficara presa de uma espécie de horror. Sentindo que adquiriu uma freieza de pedra nos braços dele. Era o mesmo horror. A mesma freieza que sentira. Havia quase um ano atrás. Quando Everard tentara beijá-la pela primeira vez. A mesma. Embora no intervalo ela se tivesse preparado para pensar de outra maneira. Embora tivesse acostumado o espírito consciente. A ideia de ter aquele homem como amante. Aquele horror. Aquele calafrelho. Eram as reações espontâneas da parte instintiva e habitual de seu ser. Fora só o espírito que decidir aceitá-lo. Os sentimentos. O corpo. Todos os hábitos de ser o instintivo estavam em revolta. O que o intelecto achava inofensivo. O corpo retezado e arisco condenava apaixonadamente. O espírito era libertino. Mas a carne e suas afeições eram castas. Favor. Everard. Pedirá ela traço. Favor. O Eblei largou-a. Que me odeias. Mas eu não te odeio. Everard. Não. Eu te dou apenas arrepios. Eis tudo. Disse ele num tom feroz de zombaria. Ferido. Aquele homem tinha prazer em abrir a própria ferida. O que acontece é simplesmente isto. Eu te repugno. Como podes dizer coisa semelhante. Ele não se sentia infeliz. Envergonhada da recusa de seu corpo. Mas a sensação de repulsa persistia ainda. Porque essa verdade. Não. Não é. A estas palavras Everard estendeu de novo as mãos. Ele não sacudiu a cabeça. Mas não deves me tocar. Suplicou. Agora não. Isso estragaria tudo. Não posso explicar-te que. Não sei que. Mas agora não. Ainda não. Ajuntou ela. Prometendo implicitamente. Mas evitando hora. Aquela promessa implícita reavivou a existência de Everard. Ele não arrependeu-se um pouco de ter pronunciado aquelas palavras. Mas ao mesmo tempo sentia-se contente se ter comprometido até aquele ponto. Aliviada-se ter subtraído a ameaça do contato material. Não deixava em tanto de querer mal a si mesmo e causa da recusa que opusera a Everard. Seu corpo e seus instintos se tinham rebelado contra a sua vontade. A promessa implícita constituía uma represália dessa vontade contra os traidores que moravam dentro dela. Ele nordava a Everard. A compensação que sentia. Era seu dever dar-lhe. Ainda não. Mas quando. Quando. Não importa quando. Respondia a sua vontade. Não importa. Quando quiseres. Era fácil prometer. Mas. Ah! Como era difícil cumprir. Ele não suspirou. Se ao menos Pilipe consentisse em se deixar amarela. Mas ele não dizia nada. Não fazia nada. Continuava simplesmente a ler. Com o seu silêncio Pilipe a condenava em fidelidade. Capítulo 29 A cena era em Indy Park. O dia. Um sábado de junho. Vestido de verde. Com uma espada cinta. Everard e o Ibley se dirigiam a um milhar de ingleses livres. Do alto de seu cavalo branco. Bucéfalo. Com uma precisão militar que faria honra à guarda. Os ingleses livres se haviam reunido na esplanada à margem do rio. Em Blackfrey L'Ars. E tinham um machado com música e com estandartes simbólicos para sharing e cruz. Subindo a Nortumberland Venue. Atravessando Trafalgar Square e Cambridge Circus. Até Tottenham Courroide. E seguindo daí. Ao longo de Oxford State. Rumo do Marbleyache. A entrada de Deep Park. Tinham encontrado uma procissão antivivisseccionista. E do encontro resultara leve confusão. Algumas filas misturadas. Algumas dissonâncias musicais. Quando as duas músicas se chocaram. Os british grenadiers comia fé e os olhos para ti. Ó Cordeiro do Calvário Traço. Um emaranhamento de bandeiras. Protejamos os nossos cachorrinhos com os ingleses. Jamais serão escravos. Socialismo é tirania com doutores ou demônios. Mas a admirável disciplina dos ingleses livres tinha impedido que a confusão se tornasse séria. E. Com um breve atraso. Os mil homens tinham entrado no parque. Desfilando diante de seu chefe. E formando finalmente em três lados de um espaço vazio quadrangular. Do qual Everard ocupava. Com seu estado maior. O centro do quarto lado. As trombetas tocaram uma fanfá. E os mil homens entoaram as estrofes do hino. Um pouco que plingoesco de Everard. A canção dos ingleses livres. Quando o hino cessou. Everard começou seu discurso. Ingleses livres. Gritou ele. Camaradas. E. Ao som daquela voz forte e desembaraçada. Fez-se um silêncio mesmo entre os espectadores ociosos que se tinham reunido para ver o que se passava. Carregadas de uma força que não pertencia intrinsecamente a elas. De uma força que pertencia ao orador e não ao que lhe dizia. Aquelas palavras caíram uma a uma. Eletrizantemente audíveis. Em meio do silêncio atento que elas haviam criado. Weebley começou a fazer um elogio à disciplina dos ingleses livres. A disciplina. Disse ele traço. A disciplina voluntariamente aceita é a primeira condição da liberdade. A virtude primordial dos ingleses livres. Os espartanos disciplinados e livres contiveram as hordas persas. Os macedônios livres e disciplinados conquistaram metade do mundo. Cabe a nós. Ingleses livres e disciplinados. A tarefa de libertar nosso país dos escravos que o reduziram à escravidão. Trezentos homens combateram nas termópilas contra dezenas de milhares. Na luta que temos de sustentar. As proporções não são tão desesperadoras. Vosso batalhão é apenas um entre mais de sessenta. Um simples milhar entre os sessenta mil ingleses livres da Inglaterra. O número dos nossos cresce de dia para dia. Vinte recrutas novos. Cinquenta. Às vezes cem se incorporam a nós diariamente. Nosso exército engrossa. O verde exército dos ingleses livres. Os ingleses livres trazem um uniforme verde. Eles vestem a farda de Robin Hood e de Little John. A farda dos que estão fora da lei. Sim. Porque nós estamos fora da lei neste estúpido mundo democrático. Fora da lei e orgulhosos isso mesmo. A lei do mundo democrático é a quantidade. Nós. Que estamos fora dessa lei. Cremos na qualidade. Para os políticos democratas a voz do maior número e a voz de Deus. Sua lei é a lei que agrada o populacho. Fora o pálido da lei feita pelo populacho. Queremos nós o governo dos melhores. E não dos mais numerosos. Mais estúpidos do que seus avós liberais. Os democratas de hoje querem desanimar a iniciativa individual e. Nacionalizando a indústria e o solo. Investir o estado de poderes tirânicos como ele jamais possuiu. Salvo talvez na Índia. No tempo dos mongóis. Nós. Os fora da lei. Somos livres. Cremos no valor da liberdade individual. Queremos encorajar a iniciativa individual. Porque acreditamos que. Coordenada e controlada no interesse da sociedade em geral. A iniciativa individual produz os melhores resultados econômicos e morais. A lei do mundo democrático é a estandardização humana. É a edução de toda a humanidade a menor medida comum. Sua religião é a adoração do homem mediano. Nós. Os fora da lei. Cremos na diversidade. Na aristocracia. Na hierarquia natural. Desejamos suprimir todos os obstáculos suprimíveis e dar a cada homem sua plena possibilidade. Afim de que os melhores possam elevar-se à situação para a qual a natureza os destinou. Numa palavra. Nós cremos na justiça. E veneramos não o homem ordinário. Mas o homem extraordinário. Eu poderia estirar até o infinito esta lista de pontos em que nós. Os ingleses livres. Estamos em desacordo radical com os governantes democráticos do que foi outrora livre e alegre Inglaterra. Mas já vos disse o bastante para mostrar-vos que não pode haver nenhuma paz entre eles e nós. O branco deles é o nosso preto. Seu ideal político é a nossa abominação. Seu paraíso terrestre é nosso inferno. Colocando-nos voluntariamente fora da lei. Repudiamos a regra a mais. Vestimos o costume verde da floresta. E esperamos a nossa hora. Esperamos a nossa hora. Porque a nossa hora há de vir. E não temos a intenção de ficar para sempre fora da lei. Tempo virá em que as leis serão as que tivermos feito. Em que a floresta será o refúgio dos que detêm atualmente o poder. Há dois anos. Nossa tropa era insignificante. Hoje é um exército. Um exército de homens fora da lei. Ainda há um pouco de tempo. Oh meus camaradas. E ela será o exército dos que fazem as leis. E não mais o dos que as infringem. Sim. Dos que as infringem. Porque. Antes que possamos fazer boas leis. Ser-nos há necessário infringir as más. É preciso que tenhamos a coragem de nosso estado de fora da lei. Ingleses livres. Companheiros fora da lei. Quando chegar o momento. Tereis essa coragem. Das fileiras de túnicas verdes se elevou um grito enorme. Quando eu der o sinal. Há vez de me seguir. Seguiremos. Seguiremos. Repetiram a uma voz os mil homens verdes. Mesmo se for preciso infringir certas leis. Houve uma nova explosão de entusiasmo afirmativo. Quando ela se apaziguou. E no momento em que Everard e Webley abriam a boca para continuar o seu discurso. Uma voz gritou. Abaixo Webley. Abaixo a milícia dos ricos. Abaixo os Bloody B. Mas. Antes que a voz tivesse podido anunciar na íntegra a detestada paródia do nome deles. Uma meia dozia de ingleses livres mais próximos se havia lançado sobre o aparteante. Everard e Webley ergueu-se sobre os estribos. Para as fileiras. Gritou em tom pereptório. Como ousais abandonar as fileiras? Houve oficiais que se precipitaram sobre o lugar do tumulto. Ordens gritadas com cólera. Os ingleses livres ultra zelosos tornaram a entrar em forma. Segurando contra o nariz um lenço manchado de sangue. E escoltado dois agentes de polícia. O inimigo dos homens de verde afastou-se. Tinha perdido o chapéu. Seus cabelos em desalinho brilhavam como uma chama vermelha ao sol. Era a lirge. Everard e Webley virou-se para o oficial comandante da companhia cujos homens tinham rompido as fileiras. A insubordinação. Começou ele. E sua voz se fez freia e lhe dura. Não mais forte. Mas perigosamente incisiva. A insubordinação é a pior. E o lirge retirou o lenço do nariz e gritou numa voz de falsete. Ah! Mocinhos malvados! Houve gargalhadas partidas dos espectadores. Everard não fez caso da interrupção e, tendo terminado a sua reprimenda, retomou o fio do discurso. Sua voz, imperiosa e no entanto persuasiva. Apaixonada, mas medida e musical. Sua voz fez vibrar o auditório. Num momento o silêncio quebrado se refez em torno de suas palavras. A atenção dissipada se concentrou e se fixou de novo. Houve uma rebelião. Ele conquistara mais uma vitória. Espandrão esperava sem paciência. O atraso de lirge lhe dava oportunidade para beber um ou dois coquetéis suplementares. Estava no seu terceiro e sentia-se já muito melhor e mais alegre quando a porta do restaurante se abriu. Dando passagem a lirge, que vinha com ares belicosos de desafio. Dando a impressão de que trazia ferozmente em triunfo o olho enagrecido. Bebedeiro e desordem. Interrogou-se pandreu. A vista dos estragos. Ou será que encontraste algum marido furioso? Ou tiveste então uma explicação com uma dama? E lirge sentou-se e contou com detalhes a sua aventura, basofiando e fazendo floreios. A crer nele, havia se portado como um misto de Horácio Cocles na defesa da ponte de Santo Estevão sob avalanche de pedras. Que patifes! Disse o pandreu com simpatia. Mas seus olhos brilhavam de um riso cheio de malícia. As desgraças dos seus amigos constituíam para ele uma fonte de divertimento infalível. E o que lirge acabava de contar era um desastre particularmente divertido. Pelo menos eu estraguei o melhor efeito daquele discurso nojento de Webley. Continuou e lirge, no mesmo tom satisfeito. Seria um pouquinho mais satisfatório se lhe tivesse estragado a ponto. E lirge se sentiu picado pelo tom de zombaria com que foram ditas estas palavras. Estragar-lhe-a não seria suficiente. Disse ele com ferocidade, fechando a carranca. Aquele homem devia ser exterminado. É um perigo público, ele e o seu bando de malfeitores. E desandou a blasfemar. Spandreau limitou-se a rir. Esbravejar é fácil. Que não agir um pouco, para variar. Um pouco de ação direta, no gênero do próprio Webley. O outro deu de ombros como para se desculpar. Não estamos suficientemente bem organizados. Não me parece que haja tanta necessidade de organização para dar uma cacetada na cabeça de um homem. Não. O que é verdade é que vocês não são suficientemente corajosos. E lirge corou. Isso é uma mentira. Não estão suficientemente bem organizados. Spandreau repetiu com desprezo. Ao menos és moderno nas tuas desculpas. O grande Deus organização. Brevemente a arte e o amor estarão também dobrando a espinha. Como tudo mais. Que os versos de fulano são tão maus. Porque a indústria da poesia não está suficientemente bem organizada. E o amante impotente se desculpar da mesma maneira. E assegurar a dama indignada que. Na próxima vez. Ela se achar em face de uma organização absolutamente perfeita. Não. Não. Meu caro Ilidje. Isso não pega. Sabes. Isso não pega. Oh. Tu és muito engraçado. Não há dúvida nenhuma. Disse Ilidje. Ainda vermelho de cólera. Mas diz Estolices. Não se pode comparar a poesia com a política. Um partido político é um amontoado de pessoas que é necessário disciplinar e manter unidas. Um poeta é um homem só. Mas um assassino também não é. O tom da voz de Spandreu e o seu sorriso eram sempre sarcásticos. Ilidje sentiu o sangue refluir-lhe ao rosto. Como o calor de um braseiro interior que tivesse subitamente rebentado em chamas. Ele detestava Spandreu causa daquela faculdade que lhe tinha de humilhá-lo. De fazer-lhe sentir toda a sua pequenez. De lhe dar a consciência da sua tolice e da sua vergonha. Ilidje tinha chegado com uma sensação de importância e de heroísmo. Todo vermelho de satisfação. E eis que, em algumas palavras pronunciadas lentamente com uma zombaria perversa. Spandreu acabava de transformar aquela satisfação de si mesmo num furor de vergonha. Houve um silêncio. Ambos iam engolindo a sopa sem dizer palavra. Um só homem. Disse Spandreu meditativamente. Atirando-se para trás na sua cadeira. Com toda a responsabilidade de um homem. Mil homens não têm responsabilidade. Eis que a organização é uma coisa tão reconfortante. O membro de um partido político se sente tão seguro como o frequentador de uma igreja. Seu partido pode decretar a guerra civil, o saque, o massacre. Ele faz o que lhe dizem, prazenteiramente. Porque sua responsabilidade não está comprometida. É a do chefe que está. E o chefe é o homem raro, como o Ebley. O homem que tem coragem. Ou covardia, no caso dele. Disse Ilidje. O Ebley é o coelhinho burguês que o terror arrasta a ferocidade. Achas? Perguntou Spandreu. Arqueando as sobrancelhas ironicamente. Enfim, talvez tenhas razão. Mas, seja como for, ele difere um pouco do coelho ordinário. O coelho ordinário não se deixa arrastar a ferocidade. Mesmo pelo medo. Ele se deixa aterrorizar até mais abjeta a inatividade. Ou abjeta a atividade que consiste em obedecer as ordens de outrem. Mas jamais a atividade conta própria. A atividade cuja responsabilidade lhe deve caber. Quando se trata de assassínio. Exemplo. Esses coelhos ordinários não se mostram particularmente desejosos de cometê-lo. Hein? Eles esperam ser organizados. A responsabilidade é demasiada para o pequeno indivíduo. Ele fica amedrontado. Meu Deus. É evidente que ninguém deseja ir para a forca. Ele ficaria amedrontado mesmo se não existisse a forca. Não vais agora pôr em cena mais uma vez o imperativo categórico. Eu suponho. Chegar a vez de Ilidji mostrar-se sarcástico. Ele aparece em cena a si mesmo. Até no teu caso pessoal. Quando se tratasse de chegar a vez de fato. Tu não ousarias nunca fazer nada ao Eblei. A menos que dispusesses de uma organização que te livrasse de toda responsabilidade. Não. Não ousarias. Repetiu Spandreu numa espécie de desafio cheio de escárnio. Encarou Ilidji com um olhar penetrante. Pálpebras entrecerradas. E. Enquanto durou a resposta um pouco sobrecarregada de retórica em que Ilidji falava em lanhar cobras. Abater tigres e esmagar percevejos. Ele ficou a estudar o rosto congestionado e furioso de sua vítima. Como era comico quando se esforçava a fazer papel de herói. Ilidji continuava seu discurso incendiário. Tendo desagradavelmente consciência do excesso de amplitude e do som oco de suas freiases. Mas a ênfase, e sempre a ênfase, à medida que o sorriso do outro se tornava mais desdenhoso, lhe parecia ser a única réplica possível a zombaria tranquila e exasperante de Spandreu. Ênfase mais ênfase, mais falsa que pudesse parecer a sua retórica. Como um homem que para de gritar porque teme que sua voz degenere em soluços. Ilidji se calou de repente. Spandreu sacudiu a cabeça com lentidão. Está bem, disse ele misteriosamente. Está bem. É absurdo. Repetia Elinor para si mesma. É poeril. Poeril é absurdo. Era uma inconsequência. Everard não tinha mudado só porque estivera montado num cavalo branco. A comandar e a receber as aclamações de uma multidão entusiasta. Não se tornava melhor só porque ela o tinha visto à frente de um de seus batalhões. Era absurdo. Era poeril ficar comovida daquela maneira. Mas o fato é que ela ficara comovida mesmo. E esse fato permanecia. Que estremecimento. Quando o Iblei aparecer, a cavalo, à frente de seus homens. O coração lhe baterá mais forte. Parecerá aumentar. E aquela inquietude, durante os poucos segundos de silêncio, antes que ele começasse a falar. Tinha sido um verdadeiro terror. O Iblei ia talvez gaguejar, hesitar. Ia talvez dizer alguma coisa estúpida ou vulgar. Ia revelar-se talvez um charlatão. E depois, quando sua voz se fez ouvir, sem esforço, mas vibrante, penetrante. Quando seu discurso começou a se desenrolar em palavras apaixonadas e palpitantes. Mas nunca até atrás. Em freiases ricas, mas breves e incisivas então. Que triunfo. Que sentimento de orgulho. Mas quando aquele homem fizer a interrupção. Ele não sentira. Ao mesmo tempo que uma onda de indignação contra o aparteante. Um renovamento de sua inquietude. De seu terror de ver e verar falhar ao ser humilhado e envergonhado publicamente. Mas ele ficar em cima de seu cavalo. Impassível. Externar a sua reprimenda severa. Tornar a criar um silêncio freemente de respirações suspensas. E depois, enfim, retomar o discurso. Como se nada se tivesse passado. A inquietude de Elinor tinha dado lugar a uma felicidade extraordinária. O discurso terminou. Houve uma explosão de gritos entusiastas. E Elinor se sentiu formidavelmente orgulhosa e exaltada. Ao mesmo tempo que embaraçada. Como se os vivas tivessem sido em parte para ela. E tinha rido alto. Sem saber que. E sangue lhe subir as faces. E ela se voltara cheia de confusão. Sem ousar erguer os olhos para Everard. Depois, sem motivo. Pusera-se a chorar. Absurdo. Poerio. Repetia para si mesma. Afim de se tranquilizar. Mas ali estava. A coisa absurda. Poerio se tinha produzido. E não podia mais ser desfeita. Do caderno de notas de Pilipe Quarles no Sundar Pictorial. Um instantâneo de Everard Webley. Com a boca aberta. Um buraco negro no meio de um rosto contraído pelo esforço traço. Fica aberta para berrar. O Sr. E. W. O fundador e o chefe da BBF. Falou sábado último a um batalhão de ingleses livres em Indy Park. Eis tudo quanto ficou do acontecimento. Essa gárgula simbólica da demagogia. Uma boca aberta para azurrar. Que horror. E no entanto o acontecimento foi deveras impressionante. E os perros de Webley ressoavam muito nobremente. No momento em que foram emitidos. E o homem tinha um ar monumental em cima do seu cavalo branco. Escolhendo um instante isolado entre o que tinha sido um conjunto. Uma continuidade. A Kodak o transformou num espantalho da advertência. Injustiça. Ou é verdadeira a visão da Kodak e falsa minha. Porque. No fim das contas. O conjunto impressionante devia ser composto de instantes tão pavorosos como o que a fotografia registrou. Pode um todo ser algo completamente diverso das suas partes. No mundo físico. Sim. Considerados como um todo. O corpo e o cérebro são radicalmente diferentes dos elétrons que os constituem. Mas no mundo moral. Pode uma coleção de coisas sem valor constituir uma coisa de alto valor. A fotografia de Everett apresenta um problema. Eis aí milhões de instantes monstruosos que formam uma meia hora magnífica. Não que eu tivesse qualquer dúvida sobre essa magnificência. No momento preciso. E falou muito das termópilas e dos espartanos. Mas minha resistência foi mais heróica ainda. Leônidas tinha trezentos companheiros. Eu defendo as minhas termópilas espirituais sozinho contra esses seus ingleses livres. Eles me impressionam. Mas eu lhes oponho resistência. A parada. Para principiar. Foi magnífica. Eu a olhava. Encantado. Como sempre. Como se explica a atração que exerce o espetáculo militar. Nega-se melhor do que se explica. Fiquei a pensar nisso durante todo o tempo em que estive olhando. Uma esquadra se compõe apenas de dez homens e é neutra sob o ponto de vista emotivo. O coração só começa a bater a vista de uma companhia. As evoluções de um batalhão são inebriantes. E uma brigada é já um exército com bandeiras. O que equivale. Como sabemos pelo cântico dos cânticos. A ficar apaixonado. A emoção é proporcional ao número. Admitindo-se o fato de não termos mais de 1,75m de altura a dois pés de largura. E de sermos solitários. Uma catedral é força mais impressionante do que uma cabana e um quilômetro de homens em marcha. E mais imponente do que uma dúzia de vagabundos numa esquina. Mas não é tudo. Um regimento é mais impressionante do que uma multidão. O exército com bandeiras equivale ao amor apenas quando manobra impecavelmente. As pedras que constituem um edifício são mais belas do que umas pedras amontoadas à toa. O exercício uniforme impõe uma arquitetura turba. Um exército é bonito. Mas não é ainda tudo. Ele satisfaz instintos mais baixos que o instinto estético. O espetáculo de seres humanos reduzidos ao automatismo satisfaz o desejo de força. Olhando escravos mecanizados. A gente se imagina um amo. Foi o que eu senti quando admirava as evoluções dos ingleses livres de Everard. E, desmontando assim minha admiração. Peça a peça. Evitei que ela me dominasse. Dividir para reinar. Fiz o mesmo com a música e em seguida com o discurso de Everard. Que magnífico diretor de cena o teatro perdeu em Everard. Nada podia ser mais impressionante que aquela fanfarra de trombetas. E lá em cima, solenes, as harmonias maciças de mil vozes entoando a canção dos ingleses livres. As trombetas eram prodigiosas. Como a overture do juízo final. Depois, quando a overture das trombetas terminou. As mil vozes romperam nesse acorde quase sobrenatural que tem sempre os coros. Formidável, como a voz de Jeová. Nem mesmo o rei Águem Pessoa teria conseguido isso de modo mais brilhante. Eu experimentava a sensação de ter um buraco no lugar onde se devia achar o meu diafriagma. Uma espécie de formigueiro inquieto me percorreu a pele. As lágrimas quase me vieram aos olhos. Tomei a fazer o papel de Leonidas. Dizendo a mim mesmo que a música estava abaixo da crítica. E as palavras eram uma declamação ridícula. A última trombeta, a voz de Deus. Depois foi a vez de Everard falar. Mas eu não me deixei ainda abater. Dominar. E como ele falou bem. Sua voz nos atingia em pleno plexo solar. Como aqueles sons harmônicos das trombetas. Era comovente e convincente. Embora se soubesse que o que ele estava dizendo era vago e mais ou menos vazio de sentido. Analisei os truques. Eram os habituais. O mais eficaz foi o emprego de palavras inspiradoras que tem dois ou três sentidos diferentes. Liberdade. Exemplo. A do título e a do programa dos ingleses livres. A liberdade de comprar. De vender e de possuir a propriedade com o mínimo de interferência do governo. E verá nos perra essa palavra a plenos pulmões. Com a sua voz que esmurrava o plexo solar. Combatemos pela liberdade. Vamos libertar o país. Etc. O espectador se vê logo sentado em mangas de camisa. Ao lado de uma garrafa e de uma rapariga complacente. Sem que haja leis. Nem código de boas maneiras. Nem esposa. Nem agentes de polícia. Nem padres para defender seja o que for. A liberdade. Naturalmente. Ela lhe desperta o entusiasmo. Só depois que os ingleses livres estiverem no poder é que o espectador perceberá o sentido inteiramente outro que tinha sido dado a essa palavra. Dividir para vencer. Eu venci. P.S. Ou, melhor. Uma parte de mim mesmo venceu. Adquiri o hábito de me aliar a essa parte de aplaudir quando ela triunfa. Mas, no fim de contas, será ela a melhor parte? Neste caso particular, sim, talvez. É provavelmente melhor abandonar-se a análise sem paixão do que ser submergido pela encenação e pela eloquência de Everard ao ponto de se converter às doutrinas dos ingleses livres. Mas em outras circunstâncias, Rampion provavelmente tem razão. Mas quando adquirimos o hábito de dividir para reinar, em nome da inteligência, é difícil parar. E talvez não seja meramente uma questão de segunda natureza. Quem sabe se a natureza pura não tem interferência no caso. É fácil acreditar que precisamos modificar nosso modo de vida. A dificuldade é agir de acordo com essa crença. O fato de eu me instalar no campo, exemplo, ser rústica, paternal e bom vizinho, viver uma vida vegetativa e intuitiva, será verdadeiramente possível. Imagino-o. Mas na realidade, na realidade. Enquanto podia ser interessante engendrar uma personagem assim, um homem que sempre se deu o trabalho de favorecer suas tendências intelectualistas à custa de todas as outras, evita o mais possível as relações pessoais, observa sem participar, não gosta de se abandonar, é sempre espectador, preferivelmente ator. Outro lado, sempre teve cuidado de nunca distinguir um dia, um lugar, de um outro dia e de um outro lugar. De não passar em revisto passado nem de fazer projetos de futuro no ano novo. De não celebrar nem o Natal nem os aniversários de nascimento. De não rever as paisagens de sua infância. De não fazer peregrinações às cidades natais dos grandes homens, aos campos de batalha, às ruínas e assim diante. Esta supressão das relações emotivas e da piedade natural, parece-lhe ter atingido a liberdade. A liberdade com relação à sentimentalidade, ao irracional, à paixão, ao impulso, à emotividade. Mas, na realidade, como descobre pouco a pouco, ele não fez senão estreitar e dessecar sua existência. E, além do mais, embotou o seu intelecto graças ao próprio processo que deveria, julgava ele, emancipá-lo. Sua razão permaneceu livre, mas para se ocupar somente com uma pequena freiação dos fatos da experiência. Ele percebe seus defeitos psicológicos e deseja, teoricamente, modificar-se. Mas é difícil vencer hábitos de toda a vida. E talvez os hábitos não sejam senão a expressão de uma indiferença e de uma freiaza inatas. Que poderia ser quase impossível vencer. E para ele, em todo caso, a vida simplesmente intelectual é mais fácil. É a linha de menor resistência. Porque é a linha que evita os outros seres humanos. Entre estes, sua mulher. Porque ele teria uma mulher. E haveria elementos de drama nas relações entre essa mulher. Que viveria principalmente com suas emoções e suas intuições. E ele, o homem cuja existência se mantém sobretudo no plano intelectual abstrato. Ele a ama, a sua maneira. E ela o ama, também de um modo todo particular. O que significa que ele está satisfeito. Mas acontece que ela não está. Porque o amor, tal como ele o concebe, comporta o mínimo dessas relações humanas quentes e confiantes. Que constituem a essência mesma do amor. Segundo a concepção dela. Ela se queixa disso. Ele quisera dar mais. Mas sente dificuldade em se modificar. Ela ameaça mesmo deixá-lo. Preferindo um amante mais humano. Mas ama o demais para pôr ameaça em execução. Naquele domingo de tarde. Ele, Nori e Everard Weebley fizeram um passeio de automóvel pelo campo. 43 milhas em 1 hora e 7 minutos. Disse Everard. Olhando para o relógio. Ao descer do carro. Andamos depressa. Se levarmos em conta que saímos de Londres e nos atrasamos causa daquele miserável charabã. Em Goodford. Nada mal. E o principal. Disse Eleanor. É que estamos ainda vivos. Se soubesse quantas vezes eu fechei os olhos esperando não reabri-los senão no dia do juízo. Ele se posa rir. Feliz. Em suma, vê-la assim apavorada ante a violência de sua maneira de conduzir o alto. Os terrores que ela sentira lhe davam uma sensação agradável de força e de superioridade. Tomou-a pelo braço num gesto de proteção e ambos partiram a pé ao longo da estrada verdejante, rumo do bosque. Everard respirou profundamente. Ah, isto é melhor do que fazer discursos políticos, exclamou ele, apertando-lhe o braço. No entanto, deve ser maravilhoso ficar em cima de um cavalo e conseguir que um milhar de pessoas faça o que a gente quer. Everard riu. Infelizmente não há muita coisa a mais em política além disso. Lançou um olhar para a companheira. Gostaste do comício? Fiquei elitrizada. Ela o reviu sobre o cavalo branco. Ouviu-lhe a bela voz vibrante. Ele lembrou o seu sentimento de triunfo. As lágrimas subitas. Era magnífico, pensava Elinor. Magnífico. Mas não achava meio de recapturar esse sentimento de vitória. Everard segurava-lhe o braço. Sua enorme presença planava sobre ela, quase ameaçadora. Será que ele me vai beijar? Perguntava Elinor a si mesma, nervosamente. Tentou espantar aquele terror indiscreto e substituí-lo pela exaltação da véspera. Era magnífico. Mas o terror não se deixava exorcesmar. Achei esplêndido o teu discurso. Disse em voz alta, perguntando a si mesma, entre parênteses, ao mesmo tempo que pronunciava estas palavras, a respeito de que falara ele. Recordava-se do som e do timbre das palavras de Everard, mas não de sua significação. Era inútil. Que madresilvas encantadoras! Everard se ergueu nas pontas dos pés. Enorme. E lhe apanhou umas duas flores. Que beleza, que encanto! Citou Keats, remexeu na memória para achar um verso do sonho de uma noite de verão. Indagou, liricamente, que se vivia nas cidades. Que se desperdiçava tempo à procura do dinheiro e do poder, quando havia toda aquela beleza à espera de que a viessem conhecer e amar. Ele no ouro escutava, cheia de uma espécie de mal-estar. Everard parecia que estava ligando uma corrente que alimentava aquele amor da beleza, como uma luz elétrica, apagando o amor da força, a eficácia e as preocupações políticas para acender o amor da beleza. Mas que não havia de fazê-lo, no fim das contas. Não havia nada de mal em amar as coisas bonitas. Nada. Só que, algum motivo obscuro, impossível de descrever, o amor de Everard pela beleza não era bem o que devia ser. Deliberado demais, talvez. Intermitente demais. Demasiadamente artigo de férias. Demasiadamente convencional. Pesado. Reverente. Sem uma ponta de humor. Ela o preferia no seu papel de cultor da força. Como cultor da força ele parecia ser de melhor qualidade que como amante da beleza. Inferior, talvez, como amante da beleza. Ser como era tão notável como o cultor da força. Era uma compensação. Tudo tem o seu preço. Continuaram o passeio. Numa colareira, entre as árvores, as dedaleiras estavam se abrindo em dor. Disse-ia pequenas tochas ardendo de baixo para cima. Disse poeticamente Everard. Eleanor parou diante de uma planta alta, cujas primeiras flores campanuladas ficavam ao nível de seus olhos. A carne vermelha das pétalas era fresca e elástica entre os seus dedos. Espiou para dentro da boca aberta da campanula. Imagina como seria desagradável ter sardas na garganta. Disse. Isso para não falar nos besourinhos. Afastaram-se em silêncio entre as árvores. Foi Everard quem falou primeiro. Algum dia me amarás? Perguntou ele de repente. Tu sabes como gosto de ti, Everard. Eleanor sentiu o coração parar. Tinha chegado o momento. Ele ia querer beijá-la. Mas o homem não fez um gesto. Limitou-se a rir. Um pouco melancolicamente. Gostas muito de mim? Repetiu. Ah! Se ao menos pudesses ser um pouco menos razoável. Um pouco mais louca. Se ao menos soubesses o que é amar. Não será bom que alguém seja são de espírito? Perguntou ele Noor. São previamente. Quero dizer. Porque todos o podem ser depois. Até mesmo são os demais. Quando o acesso passou e os amantes se põem a indagar-se. No fim das contas. Valeu realmente a ter renunciado ao mundo. Reflete. Everard. Reflete primeiro. Queres perder o mundo? Nunca. Respondeu Everard. E sua voz tinha aquela vibração estranha e palpitante que ela parecia ouvir. Não com os ouvidos. Mas com todo o seu corpo. Em pleno diafro e agma. Eles não o podem arrebatar. Os tempos mudaram. Depois da é de Parneu. Além disso. Eu não sou Parneu. Que tentem. Pois. Arrebatar meu mundo. Desatou a rir. O amor. E mais o mundo. Que eu terei os dois. Elinor. Os dois. Baixou o olhar. Sorrindo para ela. Era de novo o cultor da força triunfante. Estás pedindo demais. Respondeu Elinor. Rindo. És guloso. Insaciável. A sensação de triunfo lhe formigou de novo pelo corpo todo. Como o calor quase sufocante de um vinho quente. E Verade inclinou-se e beijou-a. Elinor não recuou. Outro carro havia parado à beira da estrada. Um outro par passeava pela senda verdejante. Rumo do bosque. Sob o rosa e branco berrantes de seus cosméticos. O rosto da mulher era velho. A carne fatigada tinha descaído e perdido as formas outrora encantadoras. Oh! Como é bonito! Repetia ela sem cessar enquanto caminhava. Movendo com dificuldade o corpo pesado sobre os sapatos de saltos muito altos que pisavam o solo desigual. Como é lindo! Espandreu. Por que era ele? Não respondeu. Apanha-me um pouco daquelas madres silvas. Suplicou ela. Espandreu lhe arrancou um ramo florido com o cabo rei curvo da bengala. Através das emanações de perfumes químicos e de roupas de baixo não muito limpas, o cheiro das flores chegava. Freisco e delicioso. As narinas de Espandreu. Oh! Que perfume divino! Exclamou ela, inspirando com delícia. Diviníssimo! As comissuras dos lábios de Espandreu se encresparam num sorriso. Divertia ouvir locuções assim saídas da boca daquela prostituta envelhecida. Olhou para ela. Pobre Comini! Era como que a aparição de um esqueleto numa festa. Um esqueleto mais espantosamente repugnante ainda. Ter os ossos recobertos de tanta carne flácida e caída. Repugnante mesmo. Não havia outra palavra. Ali, ao sol, Comini parecia uma peça de cenário de teatro vista à luz do dia e bem de perto. Fora isso que lhe se decidir a fazer a despesa do aluguel do Dainler e a sair com ela. Simplesmente porque a pobre prostituta velha era tão repugnante. Espandreu sacudiu a cabeça num sinal aprovativo. Sim, o perfume das flores é bom. Mas eu prefiro o teu. Continuaram a caminhar. Já incerto da diferença entre uma segunda e uma terça menor, um coco lançou seus chamados. Nos corredores oblíquos de sol que se abriam como túneis entre o verde e o roxo das sombras da floresta, as pequenas moscas dançavam e zigzagueavam com saltos bruscos. Não havia vento. As rolhas pendiam, pesadas de verdura. As árvores pareciam empanturradas de ceiva e de sol. Como é bonito! Como é bonito! Era o refreão de Comini. Aquele recanto. Aquele dia lembravam-lhe. Disse ela. A sua meninice no campo. Suspirou. E desejarias ter sido sempre uma boa menina. Disse expandreu sarcasticamente. As rosas em torno à porta me lembram a infância morta. Eu sei. Eu sei. Calou-se um momento. O que detesto nas árvores no verão, continuou depois, é a sua brutal complacência gorda. Balofas, eis o que elas são. Disse ia tubarões obesos. Incham de insolência. De uma insolência passiva. Oh! As dedaleiras! Exclamou Comini, que nem mesmo o tinha escutado. Correu para as flores, grotesca e sem firmeza sobre os saltos altos. Expandreu a seguiu. Agredavelmente fálicas. Comentou ele tocando com o dedo um dos estames de um botão ainda fechado. E se pôs a desenvolver o assunto, com profusão de detalhes. Oh! Fica quieto! Fica quieto! Exclamou Comini. Como tens coragem de dizer coisas como essas? Ela estava ofendida. Ferida. Como tens coragem? Aqui. No campo do bom Deus. Zombou ele. Como tenho coragem? E, erguendo a bengala, se pôs de súbito a fender o ar da direita para a esquerda. Lepte. Lepte. Traço. Quebrando uma das altas plantas orgulhosas a cada golpe. O solo dentro em pouco ficou juncado de flores assassinadas. Para. Para. Comini segurou os braços de Expandreu. Rindo silenciosamente. Este se desembaraçou da companheira e continuou a derrubar as plantas. Para. Favor. Não. Não. A mulher se precipitou de novo sobre ele. Sempre rindo. Sempre fendendo o ar com a bengala. Expandreu se afastou dela bruscamente. Abaixo com elas. Gritava. Abaixo com elas. As flores caíam uma após outra sob seus golpes. Pronto. Disse ele fim. Comini chorava. Oh. Como pudeste fazer isso? Como pudeste? Expandreu riu de novo. Silenciosamente. Atirando a cabeça para trás. Bem feito para elas. Exclamou ele. Tu pensas que eu vou ficar quieto e deixar que me insultem? Ah. Que insolência destas estúpidas. Ah. Ali está mais outra. Atravessou a clareira. Rumo do lugar em que se erguia ainda uma última dedalheira alta. Escondida entre as nogueiras novas. Um golpe foi o bastante. A planta quebrada tombou quase sem ruído. Maldita insolência. É bem feito para elas. Vamos voltar para o carro. Capítulo 30 Rachel Quarles não tinha nenhuma simpatia a esses filantropos sentimentais que apagam a distinção entre o bem e o mal. Entre justos e culpados. A seus olhos eram os criminosos e não a sociedade na qual eles viviam os responsáveis seus crimes. Os pecadores cometiam efetivamente os seus pecados. Não era o meio ambiente que fazia eles. Havia desculpas, estava claro, paliações, circunstâncias atenuantes. Mas o bem era sempre o bem, e o mal continuava sendo o mal. Havia circunstâncias em que era muito difícil escolher o bem. Mas era sempre o indivíduo que fazia a escolha e, uma vez feita, era responsável ela, a senhora. Quarles, numa palavra, era cristã e não humanitária. Como o cristã achava que Marjorie tinha feito mal em deixar o marido. Muito embora se tratasse de um marido como Carling, um outro homem. Ela desaprovava o ato mas não se atrevia a julgar a pessoa. Tanto mais que, apesar do que ela tinha feito, o coração e a cabeça de Marjorie haviam sempre persistido. Sob o ponto de vista cristão da senhora. Quarles, no bom caminho. Rachel achava mais fácil amar uma pessoa que tinha procedido mal continuando em a ter pensamentos virtuosos. Do que uma outra que, como sua Nora Eleanor, pensava de maneira errada. Embora sempre se tivesse conduzido, ao que ela sabia, de modo absolutamente irrepreensível. Havia circunstâncias, também, em que ação mal lhe parecia quase menos repreensível do que o pensamento mal. Não que ela simpatizasse com a hipocrisia. A pessoa que pensava e falava bem, ao passo que, consciente e constantemente, procedia mal, era lhe odiosa. Tais pessoas são raras. Entretanto, a maior parte dos que fazem mal a despeito de suas crenças sãs o fazem num momento de frequeza. E lamentam em seguida a falta que cometeram. Mas aquele cujos pensamentos são maus não admite o caráter pecaminoso das más ações. Não vê que não os haja de cometer e que, depois de fazê-lo, tenha de se arrepender e corrigir. E mesmo que, de fato, se porte virtuosamente, ele pode, à mercê de seus maus pensamentos, arrastar outros homens a más ações. É uma mulher admirável, dissera John Bidlach, pronunciando seu julgamento. Mas gosta demais das folhas de parreira, sobretudo na boca. Quanto a Rachel Quarles, não tinha consciência senão do fato de ser cristã. Não podia conceber como certas pessoas podiam viver sem serem cristãs. E, no entanto, um grande número, era obrigado a admitir com tristeza. O conseguia perfeitamente. Quase todas as pessoas jovens de seu conhecimento. Disse-ia que nossos próprios filhos falam uma língua diferente. Queixava-se-a um dia a uma velha amiga. A senhora. Quarles achou em Majora Carlinga alguém que falava e entendia a sua própria linguagem espiritual. Tu acharás um pouco o cacete, temo-o, avisara-lhe Pilipe, ao anunciar a intenção que tinha de emprestar a sua casinha de chanfora Walter e Majore. Mas se boa para com ela. Apesar de tudo, Majore o merece, pobre criatura. Tem tido uma vida muito triste. E contou a mãe todos os pormenores de uma história que ela escutou com suspiros. Eu não esperava que Walter Bidlach fosse assim. Comentou ela. Nesses assuntos não convém esperar coisa alguma de ninguém. As coisas acontecem. Simplesmente. Ninguém as faz. A senhora. Quarles não respondeu nada. Pensou-na em que, pela primeira vez, ela descobriu uma das infidelidades de Sidney. O espanto, a dor, a humilhação. No entanto, disse em voz alta traço. Ninguém julgaria que ele pudesse conscientemente tornar alguém infeliz. Ainda menos que ele se tivesse tornado a si mesmo infeliz conscientemente. E no entanto eu creio que Walter se tornou a si mesmo tão desgraçado quanto Majore. Talvez seja esta a sua principal justificação. Rachel Quarles suspirou. Tudo isso me parece tão extraordinariamente desnecessário. Foi fazer uma visita a Majore, depois que esta se instalou na nova residência. Vem me ver muitas vezes. Disse-lhe ao sair. Por que tu me agradas? Ajuntou. Pondo-se subitamente a sorrir. Motivo pelo qual a pobre Majore lhe ficou reconhecida. Ao ponto de sua gratidão chegar a ter qualquer coisa de patético. Não lhe acontecia muito a mil de agradar aos outros. O fato de ela estar perdidamente apaixonada a Walter se devia antes de tudo a ter sido este uma das raras pessoas que se mostraram interessadas a ela. E espero que eu te agrade também. Acrescentou a senhora. Quarles. Majore apenas pode corar e gaguejar. Mas já estava adorando. Rachel Quarles havia falado com toda sinceridade. Gostava efetivamente de Majore. Gostava dela precisamente causa dos defeitos mesmos que faziam que os outros achassem tão aborrecível. Causa de sua estupidez. Uma estupidez tão boa. Tão cheia de puras intenções. Causa de sua falta de senso de humor. Coisa que denotava uma tal seriedade. Um tal ardor. Mesmo aquelas pretensões intelectuais. Aquelas observações profundas ou didáticas que ela deixava cair como uma coisa portentosa do fundo de um silêncio meditativo. Não desagradavam a senhora. Quarles. Ela descobria nisso sintomas um tanto absurdos de um amor autêntico do bem, do verdadeiro e do belo. De um desejo sincero de progresso e de cultura. Ocasião do terceiro encontro, Majore lhe confiou toda a sua história. Os comentários da senhora. Quarles foram sensatos e cristãos. Não há cura milagrosa para coisas dessa espécie, disse ela. Não há especialidade farmacêutica contra a infelicidade. Existem apenas velhas virtudes um pouco monótonas. A paciência, a resignação, e as outras, e a velha consolação, a antiga fonte de toda a força. Velha, sim, mas não monótona. Nada de menos monótono do que Deus. Mas a maior parte das pessoas moças não querem crer em mim quando lhes digo. Se bem que eles morrem de aborrecimento com o seu jazz e as suas danças. O primeiro movimento de adoração de Majore se confirmou e cresceu a tal ponto. Mesmo, que a senhora. Quarles ficou toda envergonhada. Como se tivesse roubado alguma coisa. Como se tivesse representado uma comédia freia ou dolenta. A senhora me tem sido de um tal auxílio, de um tal conforto, declarou-lhe Majore. Qual? Respondeu ela quase com cólera. A verdade é que tu estava sozinha, te sentias infeliz e eu me encontrei a teu lado no devido momento. Majore protestou. Mas a mulher mais velha não permitia que a louvassem ou que lhe dirigissem agradecimentos. Falaram muito em religião. Carlin tinha dado a Majore o horror de tudo quanto era pitoresco ou formal no cristianismo. Pirande peranzabului. As vestes religiosas. As cerimônias. Tudo o que, mesmo de longe, dizia respeito a um santo, a um rito, a uma tradição lhe era odioso. Mas havia conservado uma fé vaga e rudimentar no que considerava como sendo as coisas essenciais. Tinha guardado de sua infância um certo hábito de pensamentos e de sentimentos cristãos. Sob influência de Rachel Quarles. Essa fé se tornou mais precisa. As emoções habituais se robusteceram. Eu me sinto de tal maneira feliz. Desde que estou aqui com a senhorita. Anunciou ela. Apenas oito dias depois de sua chegada. E por que tu não te esforças a ser feliz? E por que não perguntas a ti mesma que te tornaste infeliz? Que cessaste de pensar nas coisas sob o ponto de vista da felicidade e da infelicidade? E a tolice enormíssima dos jovens desta geração. Continua a senhora. Quarles. Eles não pensam nunca na vida senão relacionando tudo com a felicidade. Que farei para me divertir? Eis a pergunta que eles se fazem a si mesmos. Ou então se queixam. Que minha vida não é divertida. Mas nós estamos num mundo em que os bons momentos. Na acepção vulgar desta palavra. Ou talvez em todas as suas acepções. Não podem durar continuamente nem pertencer a toda a gente. É. Mesmo que a mocidade tivesse esses bons momentos. Ela havia de ficar inevitavelmente decepcionada. Porque a sua imaginação é sempre mais bela do que a realidade. E. Depois que gozamos um pouco esses momentos. Eles se tornam aborrecidos. Cada um se esforça para obter a felicidade. E o resultado é que ninguém é feliz. É porque eles estão no caminho errado. A pergunta que deviam fazer a si mesmos não é. Que não somos felizes. Ou como nos iremos divertir. Mas sim. Como podemos agradar a Deus. E. Que não somos melhores. Se as pessoas fizessem interiormente estas perguntas e respondessem a elas. Na prática. Da melhor maneira que pudessem. Haveriam de atingir a felicidade sem nunca pensarem nela. Porque não é procurando a felicidade que a encontramos. É procurando a salvação. E quando as criaturas forem sábias. Em vez de serem inteligentes. Hão de pensar na vida relacionando-a com a salvação e a perdição. Não com os bons ou maus momentos. Se tu te sentes feliz agora. Majore. É porque cessaste de pensar em ser feliz. E porque estás tentando ser melhor. A felicidade é como o coque. Uma coisa que se obtém como subproduto da fabricação de outra coisa. Entre mentes. Engatendem. Os dias se sucediam. Sombrios. Que não fazes um pouco de pintura. Propôs a senhora. Bidlach ao marido. Na manhã que seguiu o dia da chegada deste. O velho Joron sacudiu a cabeça. Havias de tomar gosto ela. Uma vez que começasses. Adulou Eleanor. Mas o pai não se queria deixar convencer. Não tinha vontade de pintar. Precisamente porque isso lhe teria sido muito desagradável. O terror mesmo da dor. Da doença e da morte fazia perversamente que ele recusasse deixar distrair o espírito de sua contemplação abominável. Dir-se-a que uma parte dele desejava obscuramente aceitar a derrota e o abatimento. Estava a vida tornar a sua capitulação ainda mais total. Sua coragem. Sua força gargantuesca. Seu bom humor descuidoso eram os freutos de uma ignorância voluntária que durara toda a sua vida. Mas agora que não era mais possível ignorar. Agora que o inimigo estava instalado no seu próprio corpo. Toda a virtude o havia abandonado. Bedlack tinha medo. E não podia dissimular os seus terrores. Desejava de certo modo ficar acabronhado. E ficou mesmo. A senhora. Bedlack e Elinor fizeram o possível para o tirar da tristeza apática dentro da qual ele passava a maior parte de seus dias em Gatendem. Mas o velho pintor não se deixava despertar senão para se lamentar e às vezes para explodir numa cólera cheia de queixumes. É deplorável. Escreveu Pilipe em seu caderno de notas. Ver um olímpico reduzido um pequeno tumor no estomago a um estado de subhumanidade. Mas talvez acrescentou alguns dias mais tarde. Pensando melhor. Ele tenha sido sempre um subhumano. Mesmo quando dava a impressão de ser a mais olímpica das criaturas. Talvez o fato de ser olímpico fosse justamente um sintoma de subhumanidade. Era somente com o pequeno Piu que John Bedlack despertava em certas ocasiões de seu estado de abatimento. Brincando com o menino. Ele esquecia às vezes. Um instante. A sua desgraça. Desenha-me alguma coisa. Pedia. E o pequeno Piu. Com a língua entre os dentes. Desenhava um trem. Um barco. Ou os cervos que se batiam no parque de Gatendem. Ou o velho Marquês na sua cadeira de rodas puxada pelo burrico. Agora tu vais desenhar alguma coisa para mim. Vovô. Dizia o pequeno. Quando cansava. E o velho tomava o lápis e fazia cinco ou seis pequenos esboços maravilhosos de Tang. O Campequines. Ou de Tompi. O gato da cozinha. Ou então. Algumas vezes. Num acesso de malícia. Rabiscava uma caricatura da pobre senhorita. Fucas a estorcer-se toda. E frequentemente. Esquecendo-se completo de que o pequeno estava perto. Desenhava para seu próprio prazer. Um grupo de banhistas. Dois lotadores. Uma dançarina. Mas que elas não têm roupa. Perguntava Piu. Por que ficam mais bonitas assim? Ah. Mas eu não acho. E. Perdendo o interesse pelos desenhos que tinham tão pouca coisa para lhe contar. O menino exigia de novo o lápis. Mas não era sempre que John Bidlack acolhia com tanta alegria o neto. Às vezes. Quando se sentia particularmente abatido. Encarava a simples presença do menino como uma ofensa. Uma espécie de zombaria. Ficava encolherizado. Vituperava contra o garoto porque este fazia barulho. Porque o incomodava. Não me deixarão nunca em paz? Gritava ele. E punha-se então a queixar-se. Com blasfêmias. De incapacidade geral de toda a gente. A casa estava cheia de mulheres cuja função era cuidar daquele maldito pirralho. Mas ele andava ali. Correndo de um lado para outro. Fazendo uma baderna dos infernos. Como se quisesse fazer o mundo vir abaixo. E metendo-os e na vida dos outros. Era intolerável. Sobretudo quando não se estava passando bem. Absolutamente intolerável. Ninguém tinha a menor consideração para com ele. Corada. A estorcer-se. A pobre senhorita. Fouques levava o seu aluno. Que o ivava. Para a nursery. As cenas mais penosas se produziam às horas de refeição. Porque era durante as refeições que John Bidlach era mais desagradavelmente lembrado de seu estado de saúde. Esta lavagem repugnante. Resmungava ele. Mas se comia alguma coisa sólido os resultados eram deploráveis. As refeições eram os momentos mais tempestuosos e mais selvagens do dia de John Bidlach. Ele descarregava a sua raiva sobre o neto. O pequeno Pio. Que não comia nunca de boa vontade. Foi. Durante toda aquela primavera até o começo do estilo. Particularmente obstinado no que dizia respeito à alimentação. Chorava quase sempre à hora das refeições. É porque realmente ele não vai muito bem. Explicava a senhorita. Fouques para o desculpar. E era verdade. O pequeno estava um pouco amarelo e magro. Dormia mal. Tinha crises de nervos. Fatigava-se de pressa. Sofreia de dores de cabeça. Não aumentava de peso. O doutor Crotter tinha prescrito malte. Ligado de bacalhau e um tônico. Ele não vai bem. Insistia a senhorita. Fouques. Mas John Bidlach não queria ouvir nada. Ele é simplesmente desobediente. Nada mais. Não quer comer e pronto. E, voltando-se para o pequeno, gritava. Engole. Petiz. Engole. Não sabes engolir. O espetáculo do pequeno Pio. Mastigando e remastigando interminavelmente alguma coisa de que não gostava. Exasperava o velho. Vamos. Engole. Garoto. Não continues a ruminar assim. Não és nenhuma vaca. Engole isso. E o menino, vermelho, as lágrimas brotando-lhe nos olhos, fazia um esforço desesperado para engolir o detestável produto de cinco minutos de mastigação náuseada. Os músculos de sua garganta se entumeciam e se enrugavam. Uma expressão de nojo invencível distorcia-lhe o rosto pequenino. Ouviam-se os ruídos sinistros de uma ânsia de vômito. O velho vociferava. Mas isto é simplesmente revoltante. Engole. E seus gritos eram uma receita quase infalível para fazer a criança vomitar. Os fardos tomaram-se leves. As trevas deram lugar à luz. Marjorie teve apocalipticamente a revelação de todos os símbolos da literatura religiosa. Porque ela própria se tinha debatido no lodeçal do desespero. E havia emergido dele. Tinha também feito a escalada laboriosamente. Sem esperança. E de súbito ficara consolada pela vista da terra prometida. Todas essas expressões me pareciam tão convencionais e tão incipidamente piedosas. Disse ela a senhora. Quarles. Mas agora percebo que elas são simples descrições de fatos reais. A senhora. Quarles concordou com um meneio de cabeça. Mas descrições. Porque os fatos não se podem descrever. Mas. Quando os sentimos pessoalmente. Podemos compreender a intenção dos símbolos. Conhece a terra negra. Perguntou Marjorie. Sinto a sensação de ter saído de uma dessas cidades de mineiros para chegar às planícies. Aos largos espaços abertos. Acrescentou ela. Com a sua voz ardente e um pouco infantil na sua entonação arrastada. E quando eu olho para trás a cidade negra aparece tão pequenina. Tão insignificante em comparação com o espaço e com o seu enorme. É como se olhássemos um binóculo posto às avessas. A senhora. Quarles freonziu levemente a freonte. Ela não é tão insignificante assim. Porque. No fim das contas. Há pessoas que moram nessa cidade. Mais negra que ela possa parecer. E a posição errada do binóculo é. Sempre a posição errada. Não se pretende levar-nos a olhar as coisas de maneira que elas nos pareçam pequenas e insignificantes. Eis aí um dos perigos que há em sair para o céu aberto. Temos uma tendência excessiva para considerar como pequenas. Remotas e sem importância as cidades e as pessoas que elas contêm. Mas elas não são. Majore. E a tarefa dos infelizes que puderam evadir-se. Vindo para o ar livre. E ajudar os outros a fugir também. De novo freonziu a testa. Descontente consigo mesma dessa vez. Detestava tudo quanto cheirasse a sermão. Mas Majore não devia imaginar que se tinha tornado superior e se achava acima do mundo. Como vai Walter? Perguntou ela. Com uma inconsequência que era apenas aparente. Como vão vivendo vocês agora? Da mesma maneira de sempre. Uma tal confissão. Havia algumas semanas. Lhe teria custado horrivelmente. Mas agora. O próprio Walter tinha começado a parecer-lhe pequeno e um pouco remoto. Ainda continuava a amá-lo. Naturalmente. Mas. De certo modo. Com o binóculo às avessas. Com este na posição certa ela apenas via Deus e Jesus. Eles cresciam. Dominando-lhe avessaladoramente o campo de visão. A senhora. Quá les olhou para a interlocutora. E uma expressão de tristeza passou-lhe rapidamente pelo rosto móvel. Pobre Walter. Sim. Eu também o lamento. Confessou Majore. Fez-se um silêncio. O velho doutor Fizeli havia dito que fosse. Procurá-lo para trazê-lo ao corrente de tudo a cada duas ou três semanas. E Majore aproveitava o preço reduzido dos bilhetes de excursão de quarta-feira para ir à cidade. Fazer algumas compras indispensáveis. E dizer ao doutor como se sentia bem. É o que revela a sua aparência. Disse o doutor Fizzer. Examinando-a primeiro através dos óculos e depois se modestes. Sim. Incomparavelmente melhor do que a última vez. Isso se passa muitas vezes no decorrer do quarto mês. Pôs-se ele a explicar. O doutor Fizzer gostava de que seus clientes tomassem um interesse inteligente em sua própria fisiologia. A saúde melhora. O moral também. É o corpo que se adapta ao novo estado de coisas. As modificações na circulação têm sem dúvida algo que ver com isso. O coração do feto começa a bater mais ou menos neste tempo. Tive casos de mulheres neurastênicas que desejavam ter filhos e mais filhos. Numa sucessão tão rápida quão possível. A gravidez era a única coisa que lhe podia curar a melancolia e as obsessões. Quão mal compreendemos ainda as relações entre o corpo e o espírito. Majore sorriu e não disse palavra. O doutor Fizzer era um anjo. Um dos homens melhores e mais bondosos do mundo inteiro. Mas havia coisas que lhe compreendia ainda menos do que as relações entre o corpo e o espírito. Que compreendia ele de Deus. Exemplo. E compreendia ele da alma e de sua comunhão mística com as forças espirituais. Pobre doutor Fizzer. Só sabia falar do quarto mês de gravidez e do coração do feto. Majore sorriu interiormente. Sentindo um pouco de piedade pelo velho. Burlape. Naquela manhã. Mostrou-se cheio de afeição. Meu velho. Disse ele. Pousando uma das mãos sobre o ombro de Walter Traço. Vamos sair e comer juntos uma costeleta em alguma parte. Deu uma palmadinha no ombro do jovem Bidlac. E sorriu-lhe o sorriso cheio da ternura triste enigmática de um santo de Sodoma. É ponto de exclamação. Disse Walter. Procurando simular uma afeição correspondente. Tenho de jantar com um amigo na outra extremidade de Londres. Era uma mentira. Mas não podia suportar a ideia de passar uma hora com Burlape num restaurante de fliete estreite. De resto. Queria ver se havia alguma carta de Lucy esperando ele no clube. Olhou o relógio. Céus. Exclamou. Sem desejo de prolongar a conversação com Burlape. Preciso ir. Fora. Chovia. Os guarda-chuvas pareciam corgumelhos negros brotados subitamente da lama. Tudo sombrio. Sombrio. Em Madrid devia estar fazendo um sol feroz. Mas adoro o calor. Ela dissera. Desabroche nos fornos. Ele havia imaginado de antemão as noites da Espanha. Negras e quentes. E o corpo pálido de Lucy à luz das estrelas. Um fantasma. Mas tangível e morno. E o amor tão paciente. Tão implacável como o ódio. E as poças que semelhavam um assassino lento. Aquelas volúpias imaginadas tinham justificado todas as mentiras. Todas as baixezas concebíveis. Pouco importava o que se podia fazer ou o que não se devia fazer. Contanto que suas visões se realizassem. Ele tinha preparado o terreno. Inventado uma série de mentiras complicadas. Um monte para Burlape. Outro para Majore. Tomara informações sobre o preço das passagens. Arranjara no banco um meio de sacar a descoberto contra a sua conta. E então viera a carta de Lucy. Comunicando que tinha mudado de ideia. Ia ficar em Paris. Que? Só havia uma explicação possível. O ciúme de Walter. Sua decepção. Sua humilhação haviam desbordado em seis páginas de censuras e de furor. Cartas? Perguntou ele ao porteiro num tom despreocupado. Ao penetrar no clube. O tom de sua voz dava a entender que ele não esperava nada de mais interessante do que uma circular de editor. Ou do que a oferta filantrópica de um empréstimo de 5 mil libras sem garantias. O porteiro lhe estendeu o conhecido envelope amarelo. Walter o rasgou avidamente e desdobrou três páginas escritas a lápis. Quai, Walter? Segunda-feira. Faticou os olhos na decifreição da carta. Era quase tão difícil de ler como um manuscrito antigo. Que me escrevesse sempre a lápis. Walter se lembrou da pergunta de Cuthbert Arcoriente e da resposta que Lucy lhe havia dado. Pois eu havia de fazer que a tinta desaparecesse a beijos. Replicar a ele. Que estúpido. Walter penetrou na sala de refeições e pediu o seu jantar. Entre bocados de comida que levava a boca, decifreiou a carta de Lucy. Quai, Walter? Insuportável a tua carta. De uma vez todas recuso receber injúrias ou lágrimas. Não quero em absoluto ouvir censuras nem condenações. Faço que me praze e não reconheçam em ninguém o direito de discutir os meus atos. A semana passada pensei que seria divertido ir a Madri contigo. Nesta semana mudei de opinião. Se essa mudança te prejudicou materialmente, sinto muito. Mas não formulo a menor desculpa pelo fato de ter mudado de opinião. E, se imaginas que as tuas jeremiadas e as tuas ciumeiras me enchem de piedade e te, estás muito enganado. Desejas realmente saber que não deixei Paris? Muito bem. Sem dúvida encontraste um outro homem de quem gostas mais do que de mim. Maravilhoso. Meu caro Sherlock Holmes. Maravilhoso. E adivinha onde o encontrei? Na rua. Passeando ao longo do Boulevard Saint-Germain. Olhando as livrarias. Percebi que estava sendo seguida de vitrine em vitrine um jovem. Gostei dos ares dele. Muito moreno. Pele e cor de oliva. Aspecto um tanto romano. Não mais alto do que eu. Na quarta vitrine ele se pôs a me falar num friancis extraordinário com assentos em todos os imudos. Malhei a italiano. Era. Enorme contentamento. Parla italiano. E se pôs a despejar a sua admiração no mais puro toscano. Olhei para ele. No fim das contas. Que não. Alguém que nunca encontramos antes e de quem nada sabemos. É uma ideia excitante. Um momento. Dois seres perfeitamente estranhos. No momento seguinte. Já tão íntimos quanto podem ser dois entes humanos. De resto. Era uma linda criatura. Vorrei e não vorrei. Disse-lhe eu. Mas ela nunca tinha ouvido falar de Mozart. Não conhecia Senão Putini. De sorte que pus ponto na tagarelice. Muito bem. Tomamos um táxi que nos levou a um pequeno hotel perto do Jardim de Esplantes. Quartos à hora. Uma cama. Uma cadeira. Um armário. Um lavatório com uma bacia de folha e um jarro. Um porta-toalhas. Um bidê. Sórdido. Mas fazia parte da brincadeira. Dunque. Disse-lhe eu. Não lhe tinha permitido que me tocasse no táxi. Ele saltou sobre mim como se me fosse matar. Os dentes cerrados. Fechei os olhos. Como uma mártir cristã em face de um leão. O martírio é uma coisa excitante. Deixar-se ferir. Humilhar. Usar como um capacho. Esquisito. Gosto disso. Além do mais. O capacho também faz uso de quem usa. É complicado. O homem acabava de voltar de umas férias passadas à beira do mar. No Mediterrâneo. E seu corpo estava todo queimado e polido pelo sol. Tinha um ar magnificamente feroz. Era como um peleu vermelha. E tão feroz como o seu aspecto o fazia esperar. Ainda tenho marcas no pescoço. No lugar em que ele me mordeu. Tenho de usar uma E-Sharp durante alguns dias. Onde terei visto aquela estátua de Marcias esfolado. O rosto dele era assim. Eu lhe meti as unhas nos braços até fazer sangue. Depois perguntei-lhe o nome. Ele se chama Friancesco Alegria Engenheiro Aeronáutico. Vem de Siena. Onde o pai é professor de medicina na universidade. Que estranha incongruência no fato de um selvagem trigueiro fazer projetos de motores de avião. E ter um pai professor de faculdade. Devo revê-lo amanhã. Então agora já sabes. Walter. Que mudei de opinião a respeito da tal viagem a Madrid. Não me mandes nunca mais uma carta como a última. L. Majore tomou o trem das 3 horas e 12 minutos para voltar a Chamford. A chuva havia cessado quando ela chegou. As colinas do outro lado do vale, tocadas pela luz do sol, pareciam brilhar com uma radiação própria contra o fumo e o índigo das nuvens. Gotas ainda pendiam suspensas dos ramos. E todas as taças ocas das pétalas e das folhas estavam cheias. Ouvia-se um ruído de pássaros. Quando Majore passava sob os ramos pendentes do grande carvalho, na metade do caminho, um golpe de vento lhe jogou contra o rosto um aguaceiro freio e súbito. Majore riu de prazer. Achou a casinhola vazia. A criada tinha saído e não estaria de volta senão a hora de deitar. O silêncio das salas vazias tinha uma qualidade de transparência cristalina e musical. A solidão lhe pareceu amiga e doce. Movendo-se pela casa, Majore caminhou na ponta dos pés, como se temesse acordar uma criança adormecida. Fez para si mesmo uma taça de chá, que bebeu, comeu um biscoito, acendeu um cigarro. O gosto daquilo que ela comia e bebia. O aroma do tabaco lhe pareciam particularmente deliciosos e de certo modo novos. Era como se os descobrisse pela primeira vez. Voltou à poltrona de maneira que ela ficasse de face para a janela e deixou-se ficar sentada, alongando o olhar sobre vale. Até as montanhas brilhantes com o seu fundo de tempestade. Lembrou-se no dia análogo, no tempo em que eles moravam na casinha de Berkshire. O sol, mais luminoso ser tão precário naquele fundo sombrio, uma terra brilhante e transfigurada. Walter estava sentado com ela, perto da janela aberta. Ele a amava naquele tempo. E, no entanto, ela era mais feliz agora, muito mais feliz. Não lamentava nada do que se passara no intervalo. O sofrimento tinha sido necessário. Era a nuvem que acentuava a luz de sua felicidade presente. Nuvem sombria, mas como estava longínqua agora, e curiosamente separada dela. E aquela outra claridade feliz, antes da vinda da nuvem, era também minúscula, e longínqua, como uma imagem num espelho curvo. Pobre Walter. Pensou ela. É, de uma maneira remota, a piedose dele. Correndo atrás da felicidade, Walter se tinha tornado infeliz. A felicidade é um subproduto. A senhora. Qual exo dissera. Era verdade. A felicidade. A felicidade. Mas jurei e repetia interiormente a palavra. Contra os vapores negros. As colinas eram como esmeraldas e ouro verde. A felicidade. A beleza. O bem. A paz de Deus. Murmurou ela. A paz de Deus. Que vai além de todo o entendimento. Paz. 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 Teve a impressão de que se fundia naquela calma verde e dourada. Sentiu-se mergulhar nela e absorver ela. Dissolver como se deixasse de viver a parte para se unir a paz universal. A quietude fluia para a quietude. O silêncio de fora se identificava como seu silêncio interior. O licor da existência. Agitado e turvo. Assentou pouco a pouco. E tudo o que o tinha tornado opaco. Todo o ruído e o tumulto do mundo. Todas as inquietudes. Todos os desejos. Todos os sentimentos pessoais. Começou a se depositar. Como um sedimento. A cair lentamente. Lentamente e sem ruído. Dentro do invisível. O licor turvo se tornou cada vez mais claro. Cada vez mais translúcido. Atrás daquela bruma que se dissipava gradualmente. Estava a realidade. Estava Deus. Foi uma revelação lenta. Progressiva. Paz. Paz. Murmurava Majore para si mesma. E as últimas ondulações morreram na superfície da vida. As opacidades causadas pela agitação da vida acabaram de cair. Aniquiladas da calma extrema. Paz. Paz. Majore não tinha mais desejos. Mais preocupações. O licor que fora turvo estava perfeitamente límpido. Agora. Mais límpido do que o cristal. Mais diáfano do que o ar. A bruma se dissipara e a realidade sem véus era um vazio maravilhoso. Era o nada. O nada. A única perfeição. O único absoluto. O infinito. O eterno nada. A revelação progressiva estava completa agora. Majore foi despertada do seu devaneio pelo clique do trinco da porta da entrada e um ruído de passos no corredor. Relotantemente com uma espécie de dor. Ela se alçou das profundezas da divina vacuidade. Sua alma remontou à superfície da consciência das coisas. O sol sobre as montanhas havia tomado um tom mais profundo. As nuvens se tinham erguido e o céu era de um azul pálido esverdeado. Como o da água. Era já quase noite. Majore sentia os membros irtos. Provavelmente ficar ali sentado durante horas e horas. Valter gritou ela na direção do corredor. De onde vinham os ruídos. Valter respondeu com uma voz que lhe pareceu morta. Átona. Que será que ele é tão infeliz? Perguntou ela consigo. Ao ouvi-lo. Mas perguntou de muito longe com uma espécie de ressentimento muito remoto. Ressentia-se daquela presença que a perturbava e que lhe interrompiu a êxtase. Ressentia-se da própria existência de Valter. O rapaz entrou no compartimento e Majore notou que ele tinha um rosto muito pálido. Os olhos debruados de negro. Que é que há? Perguntou ela. Quase a contragosto. Quanto mais se aproximava de Valter, mais se afastava do nada maravilhoso. Mais se afastava de Deus. Não estás com boa aparência. Não é nada. Um pouco de cansaço. Nada mais. No trem. Durante o trajeto. Ele tinha lido e relido a carta de Lucy. Até o ponto de sabê-la quase de cor. Sua imaginação tinha fornecido um suplemento às palavras. Conhecia aquele quartinho sódido de Hotel Melblé. Tinha visto o corpo requeimado do italiano. A brancura de Lucy. Os dentes cerrados do homem. Seu rosto que parecia o rosto de um mar se estorturado. E também o rosto de Lucy. Com aquela expressão que ele bem conhecia. Aquele ar de sofreimento grave e atento. Como se o prazer lancinante fosse uma verdade profunda e árdua. Que se não pode apanhar senão um meio de intensa concentração. Bom, estava pensando Majore. Ele dissera que não era nada. Era melhor assim. Ela não precisava de se preocupar mais com aquilo. Pobre Walter. Disse em voz alta. Ele dirigiu um sorriso de predade eterna. Ele não ia fazer nenhum apelo a sua atenção ou a sua simpatia. O ressentimento dela desapareceu. Pobre Walter. Walter olhou um momento. Depois se afastou. Não queria predade. Não aquela espécie de predade de anjo superior. E ainda menos da parte de Majore. Uma vez a aceitar a predade dela. A recordação desse incidente lhe deu calafreios de vergonha. Nunca mais. Walter se foi. Majore ouviu seus passos na escada e a batida de uma porta. Apesar de tudo. Pensou ela. Sentindo com relutância alguma solicitude. Algo não vai bem. Algo a que o torna particularmente desgraçado. Talvez seja melhor eu subir e ver o que ele está fazendo. Mas não subiu. Ficou sentada no mesmo lugar. Imóvel. Esquecendo deliberadamente. O pequeno sedimento que a chegada de Walter havia agitado dentro dela tornou a cair bem depressa para o fundo. Através do vazio inanimado do êxtase. Seu espírito mergulhou de novo em Deus. No absoluto perfeito. No nada eterno e sem limite. O tempo passou. O fim da tarde se mudou em crepúsculo de verão. O crepúsculo se espessou lentamente em trevas. Daisy, a criada, voltou às dez horas. Sentada no escuro. Patroa? Perguntou ela. Lançando um olhar para dentro da sala. Acendeu a luz. Marjorie estremeceu. O clarão lhe trouxe aos olhos ofuscados todos os detalhes imediatos e próximos do mundo material. Deus se tinha dissipado. Como uma bolha que se fura. Daisy viu a mesa vazia. Então ainda não se ouve? Exclamou com horror. Ora, não! Disse Marjorie. Nem mesmo pensei em sear. Nem o senhor. Bedlack. Continuou Daisy em tom de censura. Oh! Ele deve estar morto de fome. O coitado. Precipitou-se para a cozinha. A procura de carne Freyley e de picles. Lá em cima. No seu quarto. Walter estava deitado na cama. A enterrada nos travesseiros. Capítulo XX6. E um problema de palavras cruzadas havia trazido o senhor. Quarles ao décimo sétimo volume da enciclopédia britânica. A curiosidade ociosa ali o detiveira. O Lord Chamberlain. Aprendeu ele. Traz um bastão branco e usa uma chave de ouro ou uma chave engastada de pedras preciosas. A palavra loteria não tem significação muito definida. Mas Nero distribuía prêmios como uma casa ou um escravo. Ao passo que Eleogábalo introduziu um elemento de absurdidade. Um bilhete e um vaso de ouro. Um outro seis moscas. Pinkney B.S. Pinchback foi governador republicano da Loisiana em 1873. Para definir a lira é necessário distingui-la claramente da arpa e da guitarra. Instrumentos afins. Numa das ravinas do norte da madeira existem. Visíveis a olho nu. Massas no excecito grosseiramente cristalino. Mas há igualmente um lado negativo da magia. E o magnetismo terrestre tem uma longa história. Sidney Quarles mal havia começado a leitura do artigo sobre Sir John Brundelmapple, baronete, cujo pai, John Mapple, tinha uma pequena casa de móveis em Tottenham-Curroard, quando uma camareira apareceu à porta para anunciar que uma moça desejava vê-lo. Uma moça. Repetiu ele com alguma surpresa, tirando o pincinês. Sim, sou eu. Disse uma voz familiar. E Gladys surgiu de trás da criada, avançando até o meio da sala. Vendo-a, o senhor. Quarles sentiu um espasmo súbito de apreensão. Ergueu-se. Pode retirar-se. Disse com dignidade para a criada. Esta se retirou. Minha pequena. Tomou a mão de Gladys, que o repeliu. Mas que surpresa. Oh! Uma agradável surpresa. Respondeu ela sarcasticamente. A emoção fazia sempre ressuscitar nela a garota holandrina. Gladys sentou-se. Plantando-se na cadeira com força e determinação. Aqui estou. Parecia dizer aquela maneira voluntária de sentar. E aqui fico. Talvez mesmo quisesse dizer. Daqui não saio nem que o mundo venha abaixo. Realmente agradável esta. Ah! Surpresa. Disse o senhor. Quarles com voz melífula. Só para dizer alguma coisa. Era terrível. Pensava ele. Que quereria a rapariga. Que fazer para afastá-la da casa. Enfim. Em caso de necessidade. Poderia sempre dizer que a chamara para datilografar um trabalho particularmente urgente. Mas muito inesperada. Acrescentou em voz alta. Muito. A moça acerrou a boca firmemente e olhou para o velho como quem espera. Com olhos cuja expressão não agradava nem um pouco ao senhor. Quarles. Mas que esperava ela. Naturalmente. Tenho. Ah! Continuou ele. Oh! Sim. Gladys emitiu um rezo perigoso. O senhor. Quarles fitou os olhos nela e teve medo. Para falar a verdade. O diabo a rapariga. Começou a perguntar interiormente que diabos chegar um dia a desejá-la. Muito prazer. Repetia ele. Com uma ênfase cheia de dignidade. O importante era manter uma atitude digna. Mostrar com firmeza sua superioridade. Mas. Mas. Fez ela num eco. Sim. Realmente. Penso que foi uma. Ah! Pequena imprudência vira atacar. Ele acha que foi uma pequena imprudência. Disse Gladys. Como se repetisse as palavras do velho a uma terceira pessoa invisível. Para não dizer que a visita era. Ah! Desnecessária. Ora. Quem devia julgar isso sou eu. No fim das contas. Tu sabes muito bem que se tivesses necessidade de. Ah! Me ver. Bastava que me escrevesses e eu teria ido logo em seguida. Também. Para que arriscar-se a vir aqui. Sidney esperou. Mas Gladys não respondeu. Limitou-se a olhar para ele com os seus olhos verdes e duros. E com os lábios apertados num sorriso que parecia encerrar enigmaticamente. Deus sabia lá que pensamentos e sentimentos perigosos. Realmente, estou aborrecido contigo. A maneira é como o senhor. Quarles exprimia aquela repreensão. Era digna e impressionante. Mas cheia de bondade. Sempre cheia de bondade. Realmente, estou. Ah! Aborrecido. Gladys atirou a cabeça para trás e soltou uma risadinha de ena. Aguda e breve. O senhor. Quarles ficou desconcertado. Mas conservou a dignidade. Muito prazer em ver-te. Podes rir. Mas eu estou. Ah! Falando seriamente. Não tinhas nenhum direito de vir aqui. Sabias muito bem o quão importante é que ninguém. Ah! Desconfie de nada. Sobretudo aqui. Aqui em minha própria casa. Tu sabias? Sim, eu sabia. Repetiu Gladys. Sacudindo a cabeça com truculência. E foi exatamente isso que vim. Calou-se um momento. Mas a pressão de seus sentimentos lhe tornou impossível manter o silêncio. Porque eu sabia que você estava assustado. Continuou ela traço. Assustado. Com medo de que os outros saibam o que você realmente é. Velho e indecente e porcalhão. E, perdendo de repente todo o controle sobre a sua fúria, ergueu-se num pincho e avançou contra o senhor. Quarles com um ar tão ameaçador que o velho recuou um passo. Mas o ataque de Gladys foi apenas verbal. Assumindo ares importantes. Como se fosse o príncipe de Gales. E depois levou uma moça para jantar num corner house. E vive a censurar todo mundo pior do que um pastor. Quando você não passa de um porco velho sujo. Sim, um porco velho. Sujo é o que você é. Dizendo que me amava. Ora bolas. Eu sei que espécie de amor é esse. Pois sim. Uma moça não está segura dentro de um táxi com você. Não. Seu animal repugnante. E depois. Realmente. Realmente. O senhor. Quarles se havia refeito suficientemente do primeiro choque de surpresa cheia de horror. Agora podia protestar. Era terrível aquilo. Inaudito. Ele se sentia literalmente devastado. Aniquilado. Achatado. Realmente. Realmente. Repetiu Gladys. Imitando a maneira de falar do velho. Numa mímica derrisória. E depois nem mesmo leva a gente para um lugar decente no teatro. Mas quando se tratava dos seus prazeres. Oh. Jesus. Seu porco gordo e asqueroso. E tomando ares de Rodolfo Valentino. Conversando fiado. Dizendo que todas as mulheres estão loucas. Você. Você. Olhe-se só no espelho. Parece um ovo vermelho. Sem tirar nem pôr. Que inconveniência. Falar de amor com uma dessas. Continuou Gladys numa voz ainda mais aguda. Um velho porcalhão como você. E depois dá para a gente um relógio vagabundo e velho. Um par de brincos com pedras que não valem nada. Porque eu perguntei a um joalheiro e ele me contou. E agora. Cima de tudo. Ainda vou ter um bebê. Um bebê? Repetiu o senhor. Quarles. Incrédulo. Mas com uma sensação de vácuo e de apreensão mais profunda e mais horrível. Um bebê. Não é possível. Sim. Um filho. Gritou Gladys. Batendo com o pé. Não entende o que eu digo. Velho idiota. Um filho. Foi isso que vim aqui. E não vou embora sem primeiro. Foi nesse momento que a senhora. Quarles entrou pela porta envidraçada. Vinda do jardim. Acabara de palestrar com uma júria na sua casinha e entrava para dizer a Sidney que havia convidado o jovem casal para jantar naquela noite. Oh. Desculpem. Disse ela. Fazendo alto no portal. Houve um instante de silêncio. Depois. Dirigindo-se desta vez à senhora. Quarles. Gladys recomeçou a falar com uma fúria incontrolável. Cinco minutos mais tarde ela estava a soluçar não menos incontrolavelmente. E a senhora. Quarles se esforçava a consolá-la. Sidney aproveitou a ocasião para safar-se. Quando o gongo anunciou o jantar, mandou dizer que a se sentia muito doente e que fizessem o favor de mandar dois ovos cozidos bem molhos. Algumas torradas com manteiga e um pouco de compota. Entre mentes. No estúdio. A senhora. Quarles estava inclinada com solicitude sobre a cadeira de Gladys. Não é nada. Repetia ela, batendo no ombro da rapariga. Pobre criatura. Pensava. E que perfume abominável. Ah. Como foi que Sidney teve a coragem. Depois, de novo. Pobre menina. Não chore. Procure ter coragem. Não há de ser nada. Os soluços de Gladys decresceram pouco a pouco. A voz calma da senhora. Quarles continuou a falar. Consoladora. A outra escutava. De súbito. Ergueu-se. O rosto que defreou em toda a senhora. Quarles estava carregado de zombaria selvagem. Atrás das manchas das lágrimas. Oh. Calhe a boca. Disse ela sarcasticamente. Calhe a boca. Que pensa que eu sou. Um nenê. A falar desse jeito. Será que pensa que com isso me vai fazer o ficar quieta. Que eu esqueça os meus direitos. Bilu-bilu. O nenê vai ser bonzinho. O nenê não vai. Mas a senhora está enganada. É o que lhe digo. Está muitíssimo enganada. E muito breve vai ter a certeza disso. É o que lhe digo. E com estas palavras. Saltou para fora do gabinete. Ganhou o jardim e desapareceu. Capítulo 32 O que havia em cima da chaminé fez um súbito comentário inesperado de oito notas. E deixou que as vibrações harmoniosas se dissipassem melancolicamente no nada. Como a música de um barco que se afasta. 13 e meia. E às seis horas ela esperava Everard. Esperava para tomar em um coquetel. Dava-se a ela o trabalho de explicar a si mesma. Antes que ele a levasse ao restaurante e depois ao teatro. Simplesmente uma diversão noturna. Semelhante a não importa que outra diversão noturna. Ele não continuava a repetir a si mesma a explicação. Porque ela sabia. Ela viu que se achava escondido sob aquela desculpa superficial. Estava profeticamente certa de que aquela noite não seria de maneira nenhuma como as outras. Mas sim capital. Decisiva. Seria obrigada a decidir. A escolher. Mas não queria escolher. Era isso que tentava convencer-se de que a noite seria simplesmente trivial e divertida. Era o mesmo que cobrir um cadáver com flores. Com uma montanha de flores. Mas o cadáver ali estava sempre. Apesar dos lírios que o dissimulavam. E a decisão tinha de ser tomada. A despeito do jantar no catiner e a despeito do teatro. Com um suspiro Eleanor apanhou com as duas mãos o pesado vaso e. No momento em que o erguia para o colocar em cima da chaminé. Ouviu-se uma forte batida na porta. Eleanor sentiu um sobressalto tão violento que quase deixou cair o objeto que tinha nas mãos. E o terror persistiu. Mesmo depois que ela se refez do primeiro choque da surpresa. Uma batida na porta. Quando ela se achava sozinha na casa solitária. Fazia-lhe sempre bater o coração de maneira desagradável. A ideia de que havia alguém do lado de fora. Alguém que esperava. Que escutava. Um estranho. Um inimigo. Talvez. Ou então um louco que escutasse atentamente os indícios de vida no interior da casa. Esperando. Como uma aranha. Esperando que ela abrisse a porta. Essa ideia lhe era um pesadelo. Um pavor. Bateram de novo. Pousando o vaso. Ele não e caminhou na ponta dos pés. Com infinitas precauções. Até a janela e arriscou uma olhadela entre as cortinas. Nos dias em que ela se sentia particularmente nervosa. Faltava-lhe coragem mesmo para fazer aquilo. Deixava-se ficar sentada. Imóvel. Fazendo votos para que as batidas de seu coração não fossem ouvidas da rua. Até que o desconhecido que bater a porta perdia a paciência e abalava. No dia seguinte o entregador da casa seu freir de gílio causava remorsos atrozes. Mas quando vinha desculpar-se da entrega tardia. Ontem bati na porta. Madame. Mas não estava ninguém em casa. E Elinor ficava cheia de vergonha. Sentia-se ridícula. Mas. Na próxima vez em que se achasse de novo em casa sozinha e nervosa. Havia de portar-se exatamente do mesmo modo. Naquela tarde encheu-se de coragem. Ousou olhar o inimigo. Olhar. Pelo menos. O que podia ver dele. Espiando de viés através do vidro. Na direção da porta. Uma perna de calça cinzenta e um cotovelo. Era tudo que se continha em seu campo visual. Bateram ainda mais uma vez. Depois a perna de calça recuou e todo o casaco ficou visível. Depois. O chapéu preto. A cabeça do homem voltou-se. Era o rosto de Espanreu. Elinor correu a porta e abriu-a. Espanreu. Exclamou ela. Porque o rapaz já se tinha voltado para partir. Espanreu fez meia volta. Tirando o chapéu. Apertaram-se as mãos. Desculpa. Explicou ela. Eu estava sozinha. Julgava que era no mínimo um assassino. Depois dei uma espiadela pela janela e seis que eras tu. Espanreu soltou uma risada breve e sem ruído. Mas podia ser ainda um assassino. Mesmo em se tratando da minha pessoa. E brandiu a bengala de castão pesado diante dela. Numa brincadeira que pareceu tão dramaticamente de acordo com as representações imaginárias que ela tinha. Do tipo autenticamente homicida. Que Elinor sentiu um grande mal-estar. Encobriu a sua emoção com uma risada. Mas decidiu não convidá-lo para entrar. De pé à soleira da porta. Sentia-se em maior segurança. Apesar de tudo. Disse Traço. Antes de ser assassinada uma pessoa conhecida do que um estranho. Achas? Espanreu olhou para a interlocutora. As comissuras de sua larga boca se crisparam num sorriso esquisito. É preciso ser mulher para pensar nesses refinamentos. Mas, se tiveres vontade que te cortem a carótida de uma maneira camarada. Meu caro espandreu. Protestou ela. Sentindo-se agora mais contente do que nunca estar à soleira da porta e não no interior da casa. Ponto não hesites. Manda me chamar. Não importa o incômodo que isso me possa dar. Pousou a mão sobre o coração Traço. Hei de voar para o teu lado. Ou, melhor, para o teu pescoço. Bateu os calcanhares um contra o outro e inclinou-se. Mas, dize-me, continuou em outro tom. Felipe não anda aí? Eu queria que ele viesse jantar comigo esta noite. Nos bisa. Eu te convidaria também de boa vontade. Mas é um assunto puramente masculino. Ele não agradeceu. Eu não podia ir de qualquer modo. E Felipe foi para o campo ver a mãe. Vai voltar justamente a tempo para o concerto de Toledo com Inns Hall. Mas sei que ele disse que passaria pelos bisa, depois do concerto, na vaga esperança de encontrar alguém. Assim é que has de vê-lo hoje. Mais tarde. Enfim. Mais vale tarde do que nunca. Ou, pelo menos, a que expandrou emitiu uma de suas risadas afônicas Traço. Assim se espera piedosamente, no que diz respeito aos amigos. Esperanças piedosas. Mas, para falar a verdade, o provérbio precisa ser modificado. Mais vale nunca do que cedo. Então, que te dás o trabalho de convidar as pessoas para jantar. Espandreu deu de ombros. Força de hábito. De resto, eu os obrigo geralmente a pagar. Quando os convido. Riam ambos ainda, quando uma campainhada violenta fê-los voltar à cabeça. Um telegrafista numa bicicleta vermelha se precipitava para eles. Quales? Perguntou o rapaz, saltando da viatura. Eleanor pegou o telegrama e o rasgou. O riso se lhe desvaneceu do rosto ao passo que ela lia. Não tem resposta. O garoto tornou a montar na bicicleta e partiu. Eleanor continuava com os olhos fitos no telegrama. Como se se estivesse redigido numa língua pouco conhecida e difícil de desfriar. Olhou o relógio de pulso. Depois tornou a fitar os olhos na fina rolha de papel. Queres prestar-me um serviço? Perguntou enfim. Voltando-se para Espandreu. Mas naturalmente. Meu filho está doente. Explicou ela. Pedem-me para voltar. Se andar depressa. Consultou de novo o relógio traço. Poderei ainda tomar o trem das 417 em Houston. Mas não haverá mais tempo para outra coisa. Queres telefonar de minha parte a Everard Webley e explicar-lhe que não posso ir cear com ele esta noite? Era um aviso. Pensava ela. Uma proibição. Antes das 6. No escritório dele. Antes das 6. Repetiu Espandreu lentamente. No escritório dele. Muito bem. É preciso que eu me avie. Disse ela. Estendendo-lhe a mão. Mas eu vou te chamar um táxi. Enquanto pões o chapéu. Eleanor agradeceu. Espandreu afastou-se a passo rápido. Atravessando o pátio das cavalariças. Sim. Uma proibição. Repetia Eleanor para si mesma. Pondo o chapéu diante do espelho veneziano da sala de estar. A escolha lhe tinha sido imposta. Era ao mesmo tempo um alívio e uma decepção. Mas imposta. Continuava ela a refletir. A custa do pobre e do pequeno Pio. Eleanor ficou a perguntar a si mesma que teria ele. O telegrama de sua mãe. Tão característico que ela não podia deixar de sorrir. Recordando-lhe os termos. Não dizia nada. Em suma. Pilepo um pouco enfermo e embora nada de alarmante a aconselharia voltar. Mamãe. Eleanor se lembrou de como o menino andava nervoso e difícil a viajar algum tempo. De como se fatigava depressa. Censurou-se não ter compreendido que ele estava incubando alguma doença. Agora esta se declarara. Uma gripe. Talvez. Eu devia ter sido mais cuidadosa. Continuava ela a repetir para si mesma. Escreveu um bilhete ao marido. O telegrama incluso explica a minha partida repentina. Encontra-me em Gatendem amanhã de manhã. Onde havia de colocar o papel. Para que Pilepo visse ao chegar. Contra o relógio. Em cima da chaminá. Mas seria que, ao chegar, ele ia necessariamente olhar a hora. Ou então em cima da mesa. Não. Pregá-lo com um alfinete no biombo. Aí estava. Assim Pilepo não poderia deixar de vê-lo. Eleanor subiu depressa para buscar um alfinete. Sobre a mesa do quarto de Pilepo viu um molho de chaves. Apanhou-as e examinou-as. Freãozindo a testa. Que idiota. Esqueceu as chaves. Como é que vai entrar esta noite? O ruído de um táxi sob a janela lhe sugeriu uma solução. Desceu correndo. Prendeu com um alfinete o bilhete e o telegrama. Bem à vista. Sobre o biombo que separava da porta a parte sala de visitas do salão geral e ganhou o pátio. Espandreão esperava a porta do táxi. Foste muito amável. Disse ela. Mas não acabei de te explorar ainda. Ergueu o molho de chaves. Quando vires Pilipe esta noite. Dá-lhe isto e diz-lhe. Com lembranças minhas. Que ele é um imbecil. Sem as chaves. Não poderia entrar. Espandreão tomou o molho sem dizer palavra. Conta-lhe que fui embora e diz-lhe que o espero amanhã. Ele não subiu para o táxi. E não esqueças de telefonar ao Eblei. Antes das seis horas. Porque ele devia vir buscar-me aqui às seis. A quê? Perguntou Espandreão. Com uma expressão súbita de interesse e de curiosidade que Ele não achou um pouco ofensiva e embaraçante. Estaria lhe imaginando alguma coisa? Ousarias supor? Sim. Aqui. Fez ela com um breve sinal de cabeça. Não esquecerei. Asseverou-lhe Espandreão num tom enfático. E a expressão do seu rosto tinha ainda qualquer coisa que dava para suspeitar. Não se ocultaria uma significação especial atrás daquelas palavras tão naturais. Obrigada. Disse Eleanor. Sem cordialidade. E agora é preciso que eu voe. Deu endereço ao condutor. O táxi subiu o pátio em marcha ré. Passou sob o arco. Fez uma volta e partiu. Espandreão foi a pé. Lentamente. Até ir de Parque Corner. Da cabine pública da estação. Telefonou a Elidji. Everard Weebley caminhava de um lado para outro na sala. Ditando. Era ali impossível entregar-se a qualquer trabalho de composição quando sentado. Como será que conseguem escrever os que passam todo dia entalados em cadeiras? E isso do princípio ao fim do ano. Achava incompreensível. Quando estou sentado numa cadeira. Ou deitado numa cama. Fico com uma mobília a que me juntei. Nada mais que madeira e estofamento. Meu espírito não se mover se os músculos não se moverem também. Quando a correspondência era volumosa. Quando havia artigos a ditar. Discursos a preparar. O dia de trabalho de Everard era uma excursão pedestre de oito horas. Bancando o leão. Era assim que as secretárias descreviam os seus métodos de ditado. Everard bancava o leão naquele momento. O leão inquieto. Um pouco antes da hora do repasto. Caminhando de uma parede para a outra em seu grande escritório nu. Lembre-se. Dizia ele. Freanzindo as sobrancelhas para o tapete. Enquanto falava. Sob o lápis da secretária. Os caracteres estenográficos corriam sobre a página branca traço. Lembre-se de que em recurso final a autoridade é minha em todos os casos. E que enquanto eu estiver a cabeça da BBF toda tentativa de insubordinação será imediata e implacavelmente reprimida. Seu. Etc. Calou-se e. Voltando a sua mesa. Do ponto até onde fora em sua marcha leonina e fecunda. Passou em revista os papéis esparsos. Isto parece que é tudo. Disse. Consultando o relógio. Eram justamente seis menos um quarto. Que essas cartas estejam prontas amanhã de manhã. Continuou ele. Afim de que eu possa assiná-las. Tomou o chapéu do cabide. Boa noite. E. Batendo a porta. Desceu os degraus de dois em dois. Fora. Achou o chofer. Que o esperava com o carro. Era uma máquina poçante. E. Como ele também adorava a sensação de lutar com as intempéries e com o vento produzido pela sua própria velocidade. O carro era aberto. Uma coberta impermeável. Bem estirada. Recobria toda a parte traseira da carroçaria de turismo. Como um todo. Deixando apenas os dois assentos dianteiros disponíveis para os viajantes. Não preciso de ti esta noite. Disse Everard ao chofer. Sentando-se ao volante. Podes ir. Apertou o botão de partida. Engrenou o carro e arrancou com uma impetuosidade violenta. Várias dúzias de cavalos estavam encerrados nos três litros dos cilindros de Everard. Ele gostava de fazê-los dar o máximo. A toda velocidade. Primeiro, depois, a um metro do obstáculo ameaçador. Penas travas. Tal era o seu método. Andar de automóvel na cidade com Everard era uma aventura demasiadamente fértil em emoções. Ele não tinha protestado na última vez em que ele a levar a passear. Morrer não me dá muito cuidado. Disser a ela. Mas o que não me agrada é passar o resto da vida com duas pernas de pau e um nariz quebrado. Everard rira. Comigo não corres perigo algum. Nunca me acontecem acidentes. É superior a essas coisas, hein? Retrucar a ela, em tom de zombaria. Bem, se queres te exprimir assim. Os freios foram apertados com tal violência que Eleanor se vira forçada a segurar fortemente os braços do banco para não ser projetada contra o para-brisa. Imbecil, gritou Hebley ao velho senhor atarantado cujas indecisões de galináceos sobre o calçamento quase o haviam jogado sobre os Dunlops de Everard. Se queres te exprimir assim. E o carro saltou para a frente, num arranco, empurrando Eleanor contra o respaldo docento. Pois seja. Mas o fato é que não me acontecem acidentes. Sou eu que fabrico a minha própria sorte. Recordando-se desse incidente, Everard teve um sorriso interior. Enquanto rodava ao longo de Oxford Street, um carroção de mercadorias impediu de avançar. Não se deviam tolerar cavalhos nas ruas de Londres. O bem sou teu amante. Era o que ia dizer a Eleanor. E no fim de contas isto significa que é preciso que a coisa se torne pública. Que deixes Felipe e venhas para a minha casa. Traço. O bem. Então, apresentou-se um ensejo para contornar o carroção. Everard fez pressão no acelerador e arrancou. Desviando o carro para a direita e depois para a esquerda. Indo passar rente ao focinho do velho cavalo que trotava pacientemente. Do contrário não nos tomaremos a ver. Seria um ultimato. Um ultimato brutal. Mas Everard detestava as situações ambíguas. Preferia saber a verdade definida. Mais desagradável que fosse. A ficar. Mesmo esperançosamente. Na mais feliz das incertezas. E no caso presente a incerteza nada tinha de feliz. A entrada de Oxford. Circus um guarda ergueu a mão. Eram seis horas menos sete. Eleanor é exigente demais. Pensava Webley. Olhando em torno. Emelindrosa demais no sentir esses edifícios novos. Everard não achava nada de desagradável no estilo maciçamente florido e barroco do comércio moderno. Era vigoroso e dramático. Era grande. Era caro. Simbolizava o progresso. Mas é tão revoltantemente vulgar. Protestar Eleanor. Mas é difícil. Responder a ele. Não ser vulgar. Quando não se está morto. Protestas contra o fato de essa gente trabalhar. E estou de acordo. Trabalhar é coisa muito vulgar. Realmente. Eleanor tinha o ponto de vista característico do consumidor e não do produtor. O guarda do tráfego abaixou a mão. Devagar a princípio. Mas num ímpeto crescente. A onda parada da circulação tornou-a avançar ruidosamente. Um espírito de luxo. Era o que Eleanor tinha. Não um espírito utilitário. Um espírito que considerava o mundo sob o aspecto da beleza e do gozo. E não sob o aspecto da utilidade. Um espírito preocupado com sensações e com matizes de sentimento. E preocupado com essas coisas amor delas mesmas. E não porque olhos vivos e intuição fossem necessários na luta pela vida. Ele devia desaprová-la. E o teria feito se não estivesse apaixonado ela. Teria. Plath. Everard lhes mostrou o punho. Rindo também. Como Eleanor se teria divertido com aquele incidente. Pensou. Ela. Que gostava tanto das ruas e das suas comédias. Como Eleanor sabia ver o esquisito. O divertido. A coisa significativa. Onde ele. Everard. Não percebia senão uma massa humana uniforme. Ela distinguia indivíduos. E aquele talento que tinha para inventar toda uma biografia para as raridades vistas de relance uma só vez. Aquele talento não era menos notável que o seu olhar tão penetrante. Eleanor saberia dizer tudo sobre aquelas raparigas. Sua classe social. A espécie de casa em que moravam. Onde se vestiam. Que preço. Se tinham ainda virtude. Os livros que liam. Seus artistas de cinema favoritos. Imaginando o que Eleanor teria dito. Lembrando-se do rezo dela. Da expressão de seus olhos e dos seus hábitos de linguagem. Sentiu-se subitamente penetrado de tanta ternura. Duma saudade tão violenta. Ainda que delicadamente afetuosa. Que mal podia suportar aquela separação. Embora a poucos instantes mais. Buzinou. Para prevenir o táxi que se achava diante dele. E tentou contomá-lo pela direita. Um refúgio que havia no meio da rua. Obrigou a recuar. Mas não antes que o condutor do táxi tivesse tido tempo de lançar dúvidas sobre a paternidade. E sobre a heterossexualidade de Everard Weebley. Bem como sobre as suas probabilidades de ser feliz no outro mundo. Everard. Com grande deleite. Com uma originalidade incomparavelmente maior. Devolveu as injúrias. Sentia-se transbordante de vida. Extraordinariamente forte e vigoroso. Inexplicavelmente perfeitamente feliz. Sim. Perfeitamente feliz. Porque ele sabia que ela lhe diria sim. Que ela o amava. E sua felicidade se tornou mais intensa. Mais aguda. E ao mesmo tempo mais serena. Quando o carro dobrou a esquina de Marble Archie para entrar em Indy Park. Sua convicção profética se tornou mais profunda. Transformou-se numa espécie de certeza relembrada. Como se o futuro fosse já história. O sol estava abaixo no horizonte. E. Onde quer que sua luz roseamente dourada tocasse a terra. Era como se um outono prematuro e mais luminoso tivesse pegado fogo nas folhas e na relva. Grandes setas de claridade pulverizada desciam obliquamente do poente entre as árvores. E nas sombras o crepúsculo era uma névoa de lavanda. Um vapor de azul e de indigo que ia escurecendo. Plano após plano. Até as distâncias nevoentas de Londres. E os pares que passeavam sobre a relva. As crianças que brincavam eram alternadamente eclapsados e transfigurados ao passarem da sombra para o sol. Pareciam umas vezes insignificantes. Outras vezes milagrosamente vívidos. Era como se um Deus caprichoso. Ora aborrecido ora encantado com as suas criaturas. Dirigisse sobre elas um olhar cheio vezes de indiferença aniquiladora e vezes de um amor que lhes conferia um pouco de sua própria divindade. O caminho se estendia diante do alto, livre e liso. Mas Everard mal ultrapassou a velocidade permitida. A despeito de seu desejo. De sua saudade. E isto, em certo sentido. Porque ele amava muitíssimo a Elinor. E porque tudo estava assim radiosamente belo. E onde se achava beleza. Aí devia estar Elinor. Pensava Everard, de acordo com uma lógica particular e com uma necessidade pessoal. Ela estava a seu lado naquele instante. Porque ela teria gozado de maneira intensa aquele encantamento. Everard fazia o carro deslizar devagarinho. Porque certamente Elinor teria querido prolongar o prazer. O motor dava apenas 1500 rotações minuto. Dinamo mal estava carregando. Um pequeno Austin tomou-lhe a dianteira. Como se o carro de Weeblen estivesse parado. Que passassem todos. Everard pensou nas expressões que ia empregar para descrever a Elinor aquelas maravilhas. Através dos gradis. Os ônibus em Parkland reluziam. Escarlates. Brilhando como carros triunfais num cortejo histórico. Freicamente. Através de todo o ruído do trânsito. Um relógio bateu seis badaladas. E. Antes que estas cessassem. O som de um outro sino se lhes misturou. Melodioso. Suave. Com uma ponta de melancolia. A voz mesmo daquela tarde luminosa. Da felicidade de Everard. E eis que. Apesar de toda a lentidão da marcha do alto. As portas de mármore de De Park Corner se abriram diante dele. Oferecido. A despeito da nudez e do desenvolvimento ultra sueco de seus músculos abdominais. Pelas damas da Inglaterra ao vencedor de Waterloo. O aquel esfundido com o bronze dos canhões de Napoleão serguia ameaçador. Escudo alçado. Brandindo a espada. Defendendo-se contra o céu pálido e vazio. Foi quase com pesar. Embora desejasse ardentemente chegar ao fim de sua viagem. Que Everard deixou-o de Park. De novo os ônibus monumentais rugiram-lhe a frente e a retaguarda. Contornando o arquipélago de Ilhotas. Weebley fez a promessa de mandar no dia seguinte 5 libras ao hospital de São Jorge. Se ele não lhe respondesse sim. Estava certo de que ela lhe responderia. Era como se o dinheiro estivesse pago adiantadamente. Everard saiu de Grosvenor Passe. A trovoada se apagou atrás dele. Belgrave Square era um oásis de árvores. Os estorninhos garruleavam no meio de um silêncio agreste. Everard virou o carro uma vez. Duas. E. Fim. Outra vez mais. Ao lado esquerdo. Entre duas casas. Havia um arco. Weebley ultrapassou um metro ou dois. Parou e. Em marcha ré. Passou de novo debaixo dele e foi recuando. Recuando até o fundo do beco das cavalariças. Como eram encantadoras as cortinas amarelas. Parou o carro e saltou. O coração lhe batia muito forte. Tinha a mesma sensação que experimentar ao pronunciar o seu primeiro discurso. Metade medo. Metade triunfo. Subindo os degraus da porta. Bateu e esperou durante vinte batidas de coração. Do interior da casa não veio nenhum som de resposta. Weebley bateu de novo e. Lembrando-se do que ele não lhe contara sobre os seus terrores. Fez acompanhar a batida. Não a subiu. E. Como em resposta ao silencioso terror dela. Um grito suplementar de amigo. De repente percebeu que a porta não estava fechada com o trinco. Mas apenas entreaberta. Empurrou-a. Ela escancarou-se. Everard transpôs a soleira. Elinor. Gritou. Achando que a amiga devia estar no andar superior. Elinor. Nem assim obteve resposta. Estaria ela a pregar-lhe uma peça. E se de repente saltasse de trás de um dos biombos. Weebley sorriu a esse pensamento e avançou para explorar a sala silenciosa. Quando seu olhar foi atraído pelas folhas de papel presas com alfinete. Bem à vista. Num dos painéis do biombo da direita. Aproximou-se e mal havia começado a ler. O telegrama incluso te explica. Quando o ruído às suas costas fê-lo voltar-se. Um homem se achava a um metro dele. Com as mãos erguidas. A massa que elas seguravam tinha já começado a oscilar para o lado e para a frente. Partindo de cima do ombro direito. Everard levantou um braço. Em tarde demais. O golpe o atingiu na tempura esquerda. Foi como se uma luz se tivesse apagado de repente. Ele não teve nem mesmo consciência da queda. A senhora. Quales beijou o filho. Pio querido. Disse ela. Obrigada a teres vindo depressa. Não estás com muito boa aparência. Mamãe. Um pouco fatigada. Nada mais. E aborrecida. Acrescentou. Depois de um momento de silêncio. E com um suspiro. Aborrecida. A respeito de teu pai. Ele não vai bem. Continuou Rachel. Falando em voz baixa e como se relutasse. Ele desejava ver-te particularmente. Foi isto que eu te telegrafei. Papai está gravemente doente. Fisicamente. Não. Mas os nervos. Uma espécie de colapso. Está muito excitado. Muito instável. Mas qual é a causa? A senhora. Quales ficou silenciosa. E quando o fim falou foi com um esforço visível. Como se cada uma de suas palavras tivesse de forçar uma passagem através de uma barreira interior. Seu rosto. De ordinário tão móvel. Estava rígido. Tenso. Aconteceu algo que o transtornou. Teve um choque violento. E. Lentamente. Palavra a palavra. A história veio à tona. Felipe escutava. Curvado para a frente. Os cotovelos fincados nos joelhos. O queixo nas mãos. Depois de um primeiro olhar rápido lançado ao rosto da mãe. Conservou os olhos fixos no chão. Sentia que o olhar para ela. Encará-la seria infligir-lhe um embaraço inútil. O fato de falar já lhe era uma dor e uma humilhação. Que ela pudesse. Pelo menos. Falar sem que a vissem. Como se não existisse testemunha de sua desgraça. Os olhos desviados de Felipe deixavam a mãe numa espécie de penumbra espiritual. Palavra a palavra. Com uma voz macia e incolor. A senhora. Quales falou. Foi desfiando os incidentes sórdidos um um. Quando ela se pôs a contar a visita que Gladys fizera na antevéspera. Felipe não pôde suportar mais tempo a narrativa. Era demasiadamente humilhante para ela. Não podia permitir que a mãe continuasse. Sim. Sim. Eu imagino. Disse ele. Cortando-lhe a palavra. E. Erguendose num pincho. Saiu a caminhar. Manco. Em passos rápidos e nervosos. Até a janela. Não continue-se. Ficou ali um momento. Olhando para fora. Para o relvado. Para as espessas muralhas de rochedos. Para as colinas cor de colheita que ficavam longe. Do outro lado do vale. A paisagem era plácida a ponto de se tornar quase exasperante. Felipe se voltou. Tornou a vir. Claudicando. Pela sala. E. Parando um momento atrás da cadeira da mãe. Pôs-lhe a mão no ombro. Depois se afastou de novo. É preciso não pensar mais nisso. Vou fazer o que for preciso. Teve. Com um enorme desgosto. A visão das cenas indignas. E das disputas e dos regateios sórdidos. Talvez seja melhor que eu vá ver papai. Sugeriu. A senhora. Quales a provou com um mineio de cabeça. Ele estava muito ansioso te ver. Que? Não sei. Mas tem estado a insistir. E ele fala neste. Bem. Neste negócio. Não. Nunca se refere a ele. Tenho a impressão de que o esquece propositalmente. Então seria melhor eu não tocar no assunto. Sim. A menos que ele comece. Aconselhou a senhora. Quarles. A maioria das vezes é de si mesmo que Sidney fala. Do passado. De sua saúde. E num tom pessimista. Deves tentar animá-lo. Felipe fez um gesto afirmativo. Alegra-o. Continua a senhora. Quarles traço. E não contradigas. Ele se encolheriza facilmente. Não lhe faz bem citar-se. Felipe escutava. Como se se tratasse de um animal perigoso. Pensou. Ou de uma criança desobediente. Que miséria. Que angústia. Que humilhação para sua mãe. E não demores lá muito tempo. Acrescentou ela. Felipe deixou-a. Que imbecil. Disse ele de si para consigo mesmo. Ao atravessar o hall. Que refinado imbecil. Aquele acesso súbito de cólera e de desprezo que sentia pensando no pai não era temperado nenhuma afeição prévia. Não era tampouco exacerbado pelo menor ódio prévio. Até então Felipe não sentira pelo pai nem amor nem falta de afeição. Irrefletidamente tolerante. Ou, quando muito, com uma ponta de resignação divertida. Ele tinha-lhe aceitado a existência. Não havia nada em suas recordações de infância que justificasse emoções mais positivas. Como pai, o senhor. Quarlas se tinha revelado não menos fantasista e não menos incapaz do que como político e como homem de negócios. Breves períodos de interesse entusiasta pelos seus filhos tinham se alternado com longos períodos no decorrer dos quais ele quase que completamente ignorara a existência dos rapazes. Felipe e o irmão tinham preferido nas épocas de negligência. Porque o pai os ignorava de uma maneira benevolente. Não gostavam tanto quando ele se interessava pela sorte dos dois. Porque o interesse assim testemunhado se dirigia, geralmente, muito menos aos rapazes do que uma teoria de educação ou de higiene. Depois de ter palestrado com um médico iminente. Depois de ter lido o último livro sobre os métodos pedagógicos. O senhor. Quarlas despertava a descoberta de que, se se não tomasse com urgência alguma medida enérgica. Seus filhos teriam grandes probabilidades de se tornar idiotas e doentes. Eles, friacos de espírito, com os corpos envenenados uma alimentação viciosa e deformados exercícios impróprios. Depois, durante algumas semanas, os dois garotos eram atochados de cenouras ou de carne bem cozida. Obrigavam-nos a fazer ginástica ou então aprender danças populares e a euritmia. Faziam-nos aprender de corpoesias. Ou então mandavam-nos sair para o jardim, a enterrar estacas na relva. E, depois, medindo a sombra diferentes horas do dia, tinham de descobrir-se mesmos os princípios da trigonometria. Enquanto durava um desses acessos, a vida se tornava quase intolerável para os dois rapazes. E se a senhora. Quarlas protestava. Sidney ficava colérico e lhe dizia que ela era uma mãe piegas e egoísta. Para a qual o verdadeiro bem dos filhos não tinha importância. A senhora. Quarlas não insistia muito vigorosamente, porque sabia que Sidney, no caso de o contrariarem, se tornava ainda mais obstinado, tolerado, esqueceria o seu entusiasmo. E, com efeito, ao cabo de algumas semanas o senhor. Quarlas se fatigava naturalmente de trabalhos que não produziam resultados rápidos e manifestos. Sua higiene não tinha feito crescer nem deixado mais fortes os garotos de maneira perceptível. Eles não se haviam tornado apreciavelmente mais inteligentes pela sua pedagogia. O que ambos eram, incontestavelmente, era um aborrecimento de cada dia, de cada hora. Negócios de maior momentosidade absorviam então mais e mais a atenção de Sidney e Quarlas. De forma que pouco a pouco, como o gato de Chesire, ele acabava não ter mais existência real no mundo da sala de estudos e da nursery, evaporando-se para as esferas mais elevadas e mais agradáveis. E os dois rapazes podiam tornar de novo a felicidade. Pilipe, que os sons saídos do quarto do pai tinham feito parar diante da porta, ficou a escutar alguns instantes. Seu rosto tomou uma expressão de grande inquietude, de alarme mesmo. Aquela voz? E o pai? Tinham lhe dito? Estava sozinho? Falando consigo mesmo? Teria chegado àquele ponto? Dominando-se, Pilipe abriu a porta e ficou imediatamente tranquilo ao descobrir que o que ele tinha tomado como um sintoma de insânia era apenas um ditado para o ditafone. Escorado travesseiros, o senhor. Quarlas se achava na cama, meio sentado, meio deitado. Tinha o rosto e até o próprio crano congestionados e brilhantes. E seu pijama de seda cor de rosa parecia ser uma continuação intensificada da mesma febre. O ditafone estava sobre a mesa, ao lado da cama, o senhor. Quarlas falava diante da embocadura do tubo acústico flexível. A verdadeira grandeza, dizia em voz sonora, é inversamente proporcional. Ah! Ao simples sucesso imediato. Ah! És tu! Exclamou ele, voltando-se, quando a porta se abriu. Fez parar o maquinismo do aparelho, tornou a pendurar o tubo acústico e estendeu uma mão acolhedora. Gestos banais. Mas Pilipe teve a impressão de que todos os seus movimentos tinham qualquer coisa de extravagante. Disse-ia que o velho estava no palco. Os olhos que ele voltou para Pilipe luziam de um brilho desacostumado. Como estou contente teres vindo. Tão contente, meu caro. Bateu na mão de Pilipe. Sua voz forte se pôs de súbito a tremer. Pilipe, pouco habituado a semelhantes demonstrações, se sentiu embaraçado. Mas como te sentes? Perguntou, com uma jovialidade fingida. O senhor. Quarles sacudiu a cabeça e apertou-lhe a mão sem dizer palavra. Pilipe ficou mais embaraçado do que nunca vendo que o pai tinha lágrimas nos olhos. Como lhe teria sido possível continuar a detestá-lo e a sentir cólera? Mas isso não é nada. Continuou ele, procurando falar num tom tranquilizador. É caso apenas de um pequeno repouso. O senhor. Quarles acentuou a pressão da mão. Não digas a tua mãe. Mas eu sinto que o fim. Ah! Está próximo. Mas ama tolice. Papai. Não deves falar assim. Está próximo. Repetiu o senhor. Quarles. Sacudindo a cabeça com obstinação. Muito próximo. É isso que estou tão contente te ver. Eu teria me sentido tão infeliz se morresse. Ah! Quando tu estivesses na outra extremidade do mundo. Mas contigo aqui perto de mim. Sim, sinto que posso desaparecer. Sua voz tremeu de novo. Com toda a serenidade. Apertou outra vez a mão de Pilipe. Estava convencido de que tinha sido sempre um pai devotado que só vivia para os filhos. Sim, com toda a serenidade. Puxou do lenço. Açou o nariz. E aproveitou para enxugar os olhos furtivamente. Mas tu não vais morrer. Sim, sim. Insistiu o senhor. Quarles traço. Eu o sinto. Ele o sentia sinceramente. Julgava que ia morrer. Porque havia uma parte pelo menos de seu espírito que desejava morrer. Todas aquelas complicações das últimas semanas tinham sido demasiadas para ele. E o futuro se anunciava como mais negro ainda. Se tal fosse possível. Desaparecer sem dor seria a melhor solução para todos os seus problemas. Sidney desejava. Acreditava. E, acreditando na sua morte iminente. Ele se compadecia de si mesmo como o de uma vítima. E ao mesmo tempo se sentia cheio de admiração diante da nobreza resignada com que ele próprio suportava a sua sorte. Mas não vais morrer. Insistiu Pilipe com monotonia. Não sabendo que consolação oferecer. A parte essas simples negações. Não tinha nenhum talento para enfrentar assim de improviso as situações emocionais da vida prática. Não é nada. Ia dizer. Não é nada o que tens. Mas se conteve, calculando, antes que fosse tarde demais, que seu pai podia ficar ofendido. Não falemos mais nisso. O senhor. Quarles respondeu acrimente. Havia um ar de despeito no seu olhar. Pilipe se recordou do que a mãe dissera, recomendando-lhe que não contrariasse. Calou-se. Não podemos. Ah! Contender com o destino. Continua o senhor. Quarles num outro tom. O destino. Repetiu ele. Com um suspiro. Tu tiveste sorte. Meu rapaz. Tu descobriste. Ah! Tua vocação desde o início. A sorte te tratou bem. Pilipe fez com a cabeça um sinal de aquiescência. Era uma coisa que ele havia dito frequentes vezes a si mesmo. Com certa apreensão. Tinha uma crença obscura em Nemesis. Ao passo que eu. O senhor. Quarles não terminou a freiaze. Mas ergueu a mão e a deixou cair sobre a coberta. Eu desperdicei anos de minha vida a seguir. Ah! Falsas pistas. Anos e anos. Antes de descobrir o meu caminho verdadeiro. Um filósofo desperdiça o seu valor quando se ocupa com negócios práticos. É mesmo um absurdo. Como um albatroz de. Como é mesmo o nome dele. Tu sabes. Pilipe ficou intrigado. Queres te referir ao velho marinheiro? Não. Não. Disse o senhor. Quarles com impaciência traço. Não. Aquele. Oh! Sim. Pilipe tinha compreendido de que se tratava. Li poetiste semblable ao príncipe de Zuez. Tu te referes a Baldelaire. Baldelaire. Está claro. Exilé suli soleio ao milhão de Zuez. César eles de gente lempechente de Marcher. Cetou Pilipe. Feliz poder desviar a conversação. Embora fosse apenas um momento. Dos assuntos pessoais para a literatura. O velho Quarles estava deliciado. Exatamente. Gritou com ar de triunfo. Acontece o mesmo com os filósofos. Suas asas os impedem de. Ah! Caminhar. Durante trinta anos tentei caminhar na política. No comércio. Não percebi que o meu verdadeiro lugar era no ar e não sobre a terra. No ar. Repetiu ele. Erguendo o braço. Eu tinha asas. Agitou a mão num trêmulo rápido. Tinha asas e não sabia. A voz se lhe fizera mais forte. Os olhos mais brilhantes. O rosto mais vermelho e mais lustroso. Toda sua pessoa exprimia uma tal excitação. Uma tal exaltação que Pilipe ficou seriamente inquieto. Não seria bom que repousasses um pouco. Propôs. Cheio de ansiedade. O senhor. Quarles não tomou conhecimento da interrupção. Asas. Asas. Exclamou. Eu tinha asas e. Se tivesse percebido isso na minha mocidade. A que atitudes não me teria podido elevar. Mas tentei caminhar na lama. Durante trinta anos. Só depois de trinta anos. Ah! Foi que descobri que tinha nascido para voar. E agora devo renunciar. Quando mal comecei. Suspirou e. Encostando-se nos travesseiros. Lançou as palavras para o ar. Quase verticalmente. Minha obra inacabada. Meus sonhos. Ah! Não realizados. O destino foi duro para comigo. Mas tu terás o tempo de que precisas para acabar a tua obra. Não. Não. Insistiu o senhor. Quarles. Sacudindo a cabeça. Ele queria ser um dos mártires da sorte. Queria poder apontar para si mesmo. Dizendo. Eis aí quem. Não fosse a malignidade da providência. Poderia ter sido Aristóteles. A crueldade do destino justificava tudo. Seu fracasso no açúcar. Na política. Nos trabalhos da granja. A freiesa com que for acolhido o seu primeiro livro. O atraso indefinido no aparecimento do segundo. Ela justificava mesmo. De alguma maneira não facilmente explicável. O fato de lhe ter deixado Gladys grávida. Ser um sedutor de criadas. De datilógrafas. De raparigas do campo. Fazia parte de seu destino infeliz. E agora que. Para coroar todo o edifício de seu infortúnio. Ele estava a ponto de morrer. Como aquele assunto de virgindades perdidas. E de bebês ameaçadores. Parecia trivial e miseravelmente insignificante. E como todos os clamores. Pareciam inoportunos. Diante daquele filosófico leito de morte. Mas só podia desdenhá-lo. Sob a condição de que aquele fosse verdadeiramente. O seu leito de agonia. E de que a crueldade do destino. Fosse coisa universalmente admitida. Um filósofo mártir em artigo de morte. Estaria justificado. Se recusasse e deixasse importunar Gladys. E pelo seu bebê. Eis por que. O senhor. Quá lhes repudiava com tanto vigor. E mesmo com despeito. As garantias de longa vida. Que o seu filho lhe dava a guisa de consolação. Eis por que ele acusava a providência maligna e ampliava. Com mais fatuidade ainda que de costume. Os talentos que a providência impedira de usar. Não. Não. Meu caro rapaz. Repetiu ele. Nunca hei de acabar. E essa é uma das razões pelas quais. Ah. Eu te desejava falar. Pilipe encarou com certa apreensão. Que viria agora? Perguntou ele interiormente. Houve um instante de silêncio. Não devemos desaparecer sem. Ah. Deixar nenhum traço disse o senhor. Quarles. Com uma voz que o recrudescimento da autocomiseração tornava rouca. A extinção total é difícil de encarar freiamente. Diante dos olhos de seu espírito se estendia o vácuo abismal e sem luz. A morte. Ela seria talvez o fim de seus tormentos. Mas nem isso era menos apavorante. Tu compreendes este sentimento? Perguntou ele. Perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Mas no teu caso. Papai. O senhor. Quarles. Que se assuara novamente. Ergueu a mão num protesto. Não. Não. Estava convencido de que ia morrer. Era inútil que quem quer que fosse tentasse dissuadir o da ideia. Mas tu compreendes esse sentimento. Eis o que importa. Eu me poderia ir. Ah. Em paz. Com a consciência de que tu não permitirás que se apague completamente toda a lembrança de mim. Meu caro rapaz. Tu serás o meu executor literário. Afra e argumentos de meus escritos. Teu livro sobre a democracia. Perguntou o Pilipe. Que se via já encarregado de terminar a obra mais importante que jamais se concebera sobre a matéria. A resposta do pai aliviou-o de um peso enorme. Não. Não é esse. Respondeu vivamente o senhor. Quarles. Desse livro só existe material bruto. E. Em grande parte. Não está lançado no papel. Apenas no meu espírito. E mesmo. Prosseguiu ele traço. Eu ia precisamente. Ah. Dizer-te que desejo que todas as minhas notas para esse grande livro sejam destruídas. Sem que ninguém as olhe. São meros apontamentos sem forma. E sem nenhuma significação. Se não para mim mesmo. O senhor. Quarles não desejava de modo nenhum que fosse descoberta postumamente. E comentada. A vacuidade dos seus cartões que se achavam no arquivo. Tudo isso deve. Ah. Ser destruído. Compreendes. Pilipe não protestou. O que eu queria é confiar-te. Meu caro rapaz. Continua o senhor. Quarles traço. É uma coleção de freagumentos mais íntimos. Reflexões sobre a vida. Narrações. Ah. De experiências pessoais. Coisas desse gênero. Pilipe fez um gesto afirmativo. Sim. Compreendo. Há muito tempo que me pus a escrevê-las. Memórias e reflexões de 50 anos. Aqui está um bom título. Há muitas coisas. Ah. Nos meus cadernos de notas. E, nesses últimos dias, eu registrei meus pensamentos aqui. Bateu no ditafone. Quando se está doente, tu sabes, pensas muitíssimo. Suspirou. Seriamente. Está claro. Se te agrada escutar. Apontou para o ditafone. Pilipe fez que sim com a cabeça. O senhor. Quarles preparou o aparelho. Isto te dá uma ideia. Ah. De que se trata? Pensamentos e recordações. Olha. Empurrou o aparelho sobre a mesa e, ao fazer isto, atirou ao chão uma folha de papel. Esta ficou caída sobre o tapete. Era um papel quadriculado. Palavras cruzadas. É aqui que se escuta. Pilipe escutou. Ao cabo de alguns roncos e alguns chiados. A paródia guiñolesca da voz de seu pai disse. A chave do problema dos sexos. A paixão é sagrada. Uma manifestação. Ah. Da divindade. Depois. Sem parada ou transição. Mas num tom ligeiramente diferente. O que há de pior na política é. Ah. A freivolidade dos políticos. Achando-me uma noite num jantar com as Kate. Não sei onde. Aproveitei a ocasião para convencê-lo da necessidade de suprimir a capital. É uma das questões. Ah. Mais sérias da vida moderna. Mas ele se limitou a propor, simplesmente, uma partida de bridge. Unidade de medida. Sete letras. Vershock. As pessoas delicadas não vivem em chiqueiros de porcos. Nem podem permanecer muito tempo. Ah. Na política ou no comércio. Há espíritos esclarecidos e espíritos tacanhos natureza. Jamais compartilhei a alta opinião. Ah. Do populacho sobre Lloyd-Georgie. Todo homem nasce com direito natural à felicidade. Mas que repressão feroz quando cada um tenta reclamar o seu direito. Cegonha do Brasil. Seis letras. Jabiru. A verdadeira grandeza é inversamente proporcional ao simples sucesso imediato. Ah. És tu. O ronco rascante fez-se ouvir de novo. Sim. Isso me dá uma ideia do que se trata. Disse Pilipe. Erguendo os olhos. Como é que se faz parar este negócio? Ah. Já sei. Fez parar o aparelho. Vem-me tantos. Ah. Pensamentos quando estou aqui deitado. Disse o senhor. Quarles. Alvejando o ar com as palavras. Como se as dirigisse contra aviões. Que riqueza. Eu jamais conseguiria registrá-los todos se não fosse a máquina. É admirável. Realmente admirável. Capítulo 33 Elinor tivera tempo de telegrafar de Elston. A sua chegada achou o carro a esperá-la na estação. Como vai ele? Perguntou ao chofer. Mas Paxton só respondeu coisas vagas. Não sabia o certo. Intimamente. Achava que tudo aquilo era uma tempestade em copo de água. Como fazem sempre os ricos. Sobretudo quando se trata dos filhos. Subiram para Gatendem. E a paisagem dos tilternos sob a luz madura da tardinha era de uma beleza tão serena. Aquilinor começou a se sentir menos ansiosa e chegou quase a lamentar não ter ficado para o último trem da noite. Nesse caso teria podido ver o Hebley. Mas não havia ela chegado à conclusão de que estava contente não vê-lo. Pode-se sentir ao mesmo tempo satisfação e contrariedade. Passando pela entrada norte do parque. Elinor vislumbrou através das grades a cadeira de rodas de Lord Gatendem. No outro lado do portão. O burro tinha parado e estava roendo a relva da beira do caminho. As rédeas pendiam-lhe freiochas. E o marquês estava tão fundamente absorvido num grosso enquarto de marroquim que não podia pensar em conduzir. O alto continuou a correr. Mas aquela visão rápida do velho sentado atrás do burro cinzento. Bem como Elinor o tinha visto tantas vezes sentado. A ler. Aquela breve revelação da vida vivida regularmente. Invariavelmente. Sempre da mesma velha maneira. Isso foi tão tranquilizador como o calmo esplendor das faias e dos fetos. Como os primeiros planos verde ouro e as distâncias cor de violeta. E eis que fim aparece o hall. A velha casa parecia dormir sob o surpoente. Como um gato. Podia-se imaginar que se lhe ouvia até o ronron. E o relvado era como o veludo verde do mais precioso. E, no ar sem um sopro de brisa. A enorme Wellington e a tinha toda a gravidade digna de um velho gentleman que se senta para meditar. Depois de uma refeição fartíssima. Era impossível que ali se passasse alguma coisa muito grave. Elinor saltou do automóvel e correu escadaria acima. Direito ao quarto do filho. Pion estava deitado. Completamente imóvel. Olhos fechados. A senhorita. Fucas. Que se achava sentada ao lado dele. Se voltou à entrada da mãe do pequeno. Ergueu-se e caminhou para ela. Um olhar lançado ao rosto do filho bastou para convencer Elinor de que a calma azul e dourada da paisagem. A casa que dormitava. O marquês e o seu burro tinham sido consolações mentirosas. Tudo vai bem. Pareciam eles dizer. Tudo vai indo como de costume. Mas a senhorita. Fucas estava pálida e tinha um ar de fadiga. Era como se tivesse visto um fantasma. Que é que há? Perguntou Elinor num sístio. Ao passo que toda a sua ansiedade lhe voltava bruscamente. E, antes que a senhorita. Fucas tivesse tempo de responder. Ele está dormindo? Acrescentou. Se Pio estava dormindo. Refletiu depois. Era bom sinal. O menino dava a mesma impressão de que dormia. Mas a senhorita. Fucas sacudiu a cabeça. O gesto foi supérfluo. Por quê? Mal a pergunta tinha sido formulada. O pequeno fez um brusco movimento espasmódico sob as cobertas. Seu rosto se contraiu de dor. Pio soltou um pequeno gemido lamentoso. Dole muito. Muito a cabeça. Disse a senhorita. Fucas. Cujos olhos tinham uma expressão de terror e de sofrimento. Vai repousar. Disse Elinor. A senhorita. Fucas hesitou. Sacudiu a cabeça. Eu quiser a ser útil. Elinor insistiu. Será de muito maior utilidade depois que tiver descansado. Observou que os lábios da senhorita. Fucas tremiam. Que seus olhos se tornavam de súbito brilhantes de lágrimas. Vá. Disse Elinor. Apertando consoladoramente o braço da moça. A senhorita. Fucas obedeceu com uma vivacidade súbita. Tinha medo de desatarem soluços antes de chegar ao seu quarto. Elinor sentou-se ao pé do leito. Tomou a mão pequenina que repousava sobre a coberta dobrada. Passou os dedos pelos cabelos pálidos do menino. Num movimento suave e acariciador. Nana. Sussurrou ela. Enquanto seus dedos o acariciavam traço. Nana. Nana. Mas a criança se agitou de novo. Inquieta. E a cada instante seu rosto se retorcia numa dor repentina. Sacudia a cabeça. Como que tentando desembaraçar-se da coisa que lhe fazia mal. Soltava o seu pequeno gemido de queixa. E Elinor. Inclinando-se sobre o filho. Teve a sensação de que se lhe partiu o coração dentro do peito. De que uma mão lhe apertava a garganta. Estrangulando-a. Meu querido. Disse com voz suplicante. Implorando-lhe que não sofresse. Meu querido. E apertou-lhe com mais força a mão pequenina. Deixou repousar mais pesadamente a palma da sua mão sobre a testa ardente do menino. Como para fugentar a dor. Ou pelo menos para amparar o corpinho trêmulo contra as suas investidas. E, com toda a sua vontade. Ela ordenou a dor que cessasse. Que deixasse o corpo de Pio. Que saísse pelos seus dedos e passasse para o corpo dela. Mas o pequeno continuava a agitar-se no leito. Voltando a cabeça de um lado para outro. Ora dobrando as pernas. Ora estirando-as com um vivo pontapé espasmódico sob as cobertas. E a dor voltava sempre. Lancinante. E o rosto se crispava numa careta de agonia. Os lábios entreabertos davam passagem ao gemido friaco e queixoso. Que se renovava sem cessar. Elinor acariciava a testa do filho. Murmurava palavras de ternura. E isso era tudo quanto ela podia fazer. O sentimento de sua impotência a sufocava. Sentia as mãos invisíveis apertarem-lhe com mais força a garganta e o coração. Como achas? Perguntou a senhora. Bidlach quando a filha tomou a descer. Elinor não respondeu nada. Mas voltou o rosto. Aquela interrogação lhe tinha feito brotar lágrimas nos olhos. A senhora. Bidlach a tomou nos braços e lhe beijou a face. Elinor escondeu o rosto contra o ombro da mãe. Deves ser forte. Repetia ela para si mesma. Não deves chorar. Não te deves abater. Ser forte. Ele. Para que lhe possas ser útil. A mãe abraçou-a com mais força. Aquele contato físico a reconfortou. Deu-lhe a força que ela pediu em sua oração. Fez um esforço de vontade e, retendo profundamente o respiro, recalcou os soluços na garganta. Ergueu os olhos para a senhora. Bidlach sorriu-lhe com reconhecimento. Seus lábios tremiam ainda um pouco. Mas a vontade tinha vencido. É uma tolice minha. Disse ela para se desculpar. Não pude evitar. É tão horrível vê-lo sofrer. E ficar ali. Impotente. É pavoroso. Mesmo que se saiba que no fim de contas tudo acabará bem. A senhora. Bidlach suspirou. Sim. É horrível. Disse ela. Como um eco traço. Horrível. E fechou os olhos numa perplexidade meditativa. Houve um silêncio. A propósito. A juntou. Abrindo os olhos para os dirigir sobre a filha traço. Creio que deverias ter cuidado com a senhorita. Fucas. Não sei se a influência dela será sempre inteiramente boa. A influência da senhorita. Fucas. Tornou Elinor. Abrindo os olhos espantados. Mas ela é a mais bondosa. A mais conscienciosa das. Oh. Não é isso. Não é isso. Apressou-se a interrompê-la senhora. Bidlach. Eu queria referir minha influência artística. Anteontem. Quando subi para ver Pio. Encontrei-a mostrando a pequeno figuras terrivelmente vulgares de um cão. Bonzo. Arriscou Elinor. A mãe fez um sinal afirmativo com a cabeça. Sim. Bonzo. Pronunciou a palavra com certa repugnância. Se ele quer ver imagens de animais. Há reproduções tão perfeitas de miniaturas persas no British Museum. É tão fácil corromper o gosto de uma criança. Mas Elinor. Minha querida. Subitamente. Irresistivelmente. Elinor se puser a rir. A rir e a chorar ao mesmo tempo. De modo incontrolável. A dor só ela conseguir a dominar. Mas a dor combinada com Bonzo era demais. Alguma coisa tinha cedido no mais íntimo recesso de seu ser. E ela se surpreendeu a soluçar numa risada violenta. Dolorosa e histérica. A senhora. Bedlack batia-lhe no ombro sem conseguir acalmá-la. Minha querida. Repetia sem cessar. Elinor. Acordado de um sono agitado e cheio de pesadelos. John Bedlack gritou furiosamente do fundo da biblioteca. Parem com esse cacarejar. Ordenou a sua voz ao mesmo tempo a muriente e cheia de cólera. Pelo amor de Deus. Mas Elinor não podia conter-se. Gritando como papagaios. Continuou John Bedlack a resmungar para si mesmo. Alguma brincadeira idiota. Quando a gente não está bem. Ora. Pelo amor de Deus. Disse Spandreu brutalmente. Acalma-te. E Lidja apertou o lenço contra a boca. Tinha medo de vomitar. Acho que vou deitar-me um momento. Murmurou ele. Mas quando tentou caminhar sentiu as pernas como mortas sobre o peso do seu corpo. Disse-ia um paralítico que se arrastava até o sofá. O que precisas é um gole de álcool. Disse Spandreu. Atravessou a sala. Havia uma garrafa de brandy sobre o bufete. Foi buscar copos na cozinha. Despejou dois dedos da bebida. Toma. Bebe isto. E Lidja apanhou um copo e bebeu em goles pequenos. Quem visse diria que estávamos atravessando a mancha. Continuou Spandreu numa zombaria furiosa. Bebendo também o seu brandy. Estudem verde gengibre. Eis como o Estlerte teria descrito neste momento. Verde maçã. Verde musgo. E Lidja olhou para um outro um instante. Depois virou o rosto. Incapaz de suportar o olhar calmo daqueles olhos cinzentos e cheios de desprezo. Nunca odiara tanto a Spandreu como naquele momento. Para não dizer verde rã. Verde limo. Verde espuma. Oh! Cala a boca! Gritou Lidja. Com uma voz que tinha recobrado um pouco de sua sonoridade e que já quase não vacilava. A zombaria de Spandreu lhe tinha retemperado os nervos. O ódio, como o brandy, é um estimulante. Ele absorveu ainda um gole ardente. Houve um silêncio. Quando te sentires em condições, disse Spandreu, baixando o copo vazio traço. Podes vir a ajudar-me a pôr as coisas em ordem. Levantou-se e desapareceu do outro lado do biombo. O corpo de Everde ou Iblei jazia no lugar mesmo em que tombara. De lado, os braços estendidos terra. Em cruz. O lenço embebido em cloroforme lhe cobria ainda o rosto. Spandreu abaixou-se e puxou-o bruscamente. A têmpora que tinha recebido o golpe estava em contato com o chão. Visto de cima. O rosto parecia não ter nenhum ferimento. As mãos nos bolsos. Spandreu ficou a contemplar o cadáver. Há cinco minutos, disse ele de si para si. Formulando seus pensamentos em palavras a fim de ter uma consciência mais completa de sua significação traço. Há cinco minutos esse corpo estava vivo. Tinha uma alma. Vivo. Repetiu. E, balançando sem equilíbrio instável sobre uma perna, com o outro pé tocou a face morta. Empurrou para frente a orelha e deixou-a voltar de novo a sua posição. Uma alma. E, um instante, deixou repousar uma parte de seu peso sobre o que tinha sido o rosto de Everard Weeblay. Levantou o pé. A marca permaneceu, de um cinzento de pó, sobre a pele branca. Espezinhar. Espezinhar o rosto de um morto. Que tinha feito aquilo. Espezinhar. Ergueu de novo o pé e apoiou o salto contra a órbita do olho do morto. Docemente. A título de ensaio. Como se estivesse fazendo experiências em matéria de injúrias. Bem como se faz com as uvas, pensou ele. Esmagando uvas para fazer vinho. Estava em seu poder espezinhar aquela coisa e reduzí-la a uma papa. Mas o que já fizera bastava. Simbolicamente ele havia assim extraído de seu assassino o horror essencial. Esse horror fluía de sob os seus pés. Que tinham espezinhado. O horror essencial? Mas a coisa era mais estúpida e repugnante do que horrível. Empurrando com a ponta da botina o queixo do cadáver. Espandreu fez a cabeça rolar até que o rosto ficasse voltado para o teto. A boca aberta e os olhos semi-cerrados. Cima e trás do olho esquerdo havia uma enorme contusão vermelha. Viam-se filetes de sangue na face esquerda. Já secos. E, no lugar onde a testa havia descansado no sualho. Havia uma pequena poça. Que nem chegava bem a ser uma poça traço. Uma mancha. Uma quantidade de sangue incrivelmente pequena. Disse Espandreu em voz alta. Ao som dessa voz tão calma e lirige teve um sobressalto violento. Espandreu retirou o pé que sustinha o rosto morto. Este tornou a cair para o lado com um leve baque. Isto justifica completamente a massa do bispo Odo. Continuou Maurício num tom desapaixonado. O fato de estar ele a recordar, naquele próprio momento. Os pinotes cômicos do consencioso homem de igreja. Tais como são representados na tapeçaria de Baeux. Também fazia parte do horror essencial. A freivolidade do espírito humano. Em consequência errática. O mal podia bem ter uma certa dignidade. Mas a toleima. E lirige ouviu caminhar para a cozinha. Veio de lá o ruído. Que ia ficando pouco a pouco mais agudo. Da água que corria para dentro de um baúde. A torneira foi fechada. Depois se ouviu um rumor de passos. E o balde foi posto no chão com um tinido metálico. Felizmente. Prosseguiu espandreu. Num comentário a sua última observação. Doutra maneira eu não saberia o que fazer com toda esta porcaria. E lhe desescutava. Com atenção tensa e horrorizada. Os sons que lhe vinham do outro lado do biombo. Um ruído surdo. Mácio. Carnoso. Seria um braço que serguera e tombara de novo. Ou arrastar-se pilante num objeto mole e pesado sobre o sualho. Depois o chape da água. O ruído familiar da escova que esfriega. E aqueles sons. Bem mais profundamente significativos do que todas as palavras. Mais brutais. Mais freiamente cínicas. Que Spandreu pudesse ter pronunciado. E Lidtche sentiu uma recrudescência daquela freiaqueza que lhe tinha feito bater o coração. Durante os primeiros minutos. Com a sensação de uma queda súbita. Quando o morto for estendido ali. A seus pés. Crispando-se ainda em movimentos convulsivos. Recordou. Reviveu aqueles instantes de espera e de antecipação ofegante e cheia de náusea que tinham precedido o horrível acontecimento. O ruído do alto que descia a rua em marcha ré. O rascar dos sapatos cobertos de areia em cima do degrau da porta. Depois a batida. A seguir. Um longo, longo silêncio feito de pulsações de coração. De contrações viscerais e de pressentimentos visionários. De pensamentos justificadores sobre a revolução e o futuro. De ódio justificador pela opressão e pela vilania dos ricos. E, ao mesmo tempo, recordações ridículas, incongruentes. E vinha um espírito enquanto ele ficava ali, agachado atrás do biombo. Recordações daquelas brincadeiras infantis de esconde-esconde. Nos dias de festa escolar. Entre os tojos e os zimbros do terreno baúdio. Um, dois, três. Os que procuravam cobriam o rosto com as mãos e começavam a contar a sua centena em voz alta. Os que se deviam esconder dispersavam-se. Atufavam-se nas moitas espinhosas. Ou se deitavam no meio dos fetos. Depois vinham gritos de noventa e nove. Sem tempo. E os procuradores se precipitavam para pegar os outros. E ficava-se tão intensa. Tão dolorosamente excitado. Agachado ali no esconderijo. Arriscando espiadelas. Escutando. Para poder aproveitar uma oportunidade de voltar ao campo a toda velocidade. A gente ficava tão emocionado que sentia um desejo quase irreprimível de fazer uma coisa. Se bem que já se tivesse feito essa coisa atrás dos zimbros. Havia apenas cinco minutos. Que recordações absurdas. E, serem absurdas. Horríveis. Pela centésima vez Elidje apalpou o bolso para certificar-se de que o freiasco de cloroformio estava sempre ali e bem tapado. A segunda batida na porta soou de maneira alarmante e ao mesmo tempo assobiu e o grito divertido. O grito de amigo. Atrás de seu biombo Elidje estremecera. Amigo. E, relembrando agora esse detalhe. Estremeceu de novo. Mais violentamente. Com toda a vergonha. Todo o horror e toda a humilhação que ele não tivera então tempo de sentir. Não tivera tempo. Porque, antes que seu espírito pudesse ter consciência de todas as repercussões complexas que se achavam implícitas naquele grito sorridente. A porta gemera nos gonzos. Ouvira-se um rumor de passos sobre o soalho e o Ebley gritar o nome de Elinor. Elinor. Depois vier um silêncio. O Ebley tinha visto o bilhete pregado com alfinete ao biombo. E o Lidje ouvira-lhe o ruído da respiração, a cinquenta centímetros dele, do outro lado do biombo. Depois ouve o sussurro de um movimento rápido. O começo de uma exclamação. E aquele choque brusco e seco. Semelhante ao som de uma palmada. Em mais surdo. Mais morto e ao mesmo tempo mais violento. A isso se seguir a um silêncio que durar uma freiação de segundo. Depois, o ruído de uma queda. Não um som único. Mas uma série de sons que se sucederam durante um espaço de tempo apreciável. O baque ósseo dos joelhos. O rascar dos sapatos deslizando pelo soalho polido. O bum. Surdo do corpo e dos braços. E o choque duro e seco da cabeça contra as tábuas do soalho. Depressa. Gritar a voz de espandreu. E Elinor. E o Lidje saltara para fora de seu esconderijo. Clorofórmio. Passivamente obediente. E Lidje embebera o lenço em clorofórmio e o estendera sobre o rosto que se contraía ainda. Estremeceu de novo. Bebeu outra vez um gole de brandy. O ruído da escova foi seguido pelo plaf de um pano molhado. Pronto. Disse espandreu. Surgindo de trás do biombo. Enxugava as mãos numa toalha. E como vai o doente. Acrescentou. Parodiando a maneira do médico a cabeceira de um cliente. E sorrindo com ar irônico. E Lidje voltou o rosto. O ódio irradiava dele. E excluindo naquele momento todo e qualquer outra emoção. Estou muito bem. Replicou laconicamente. Folgando enquanto eu faço o serviço mais desagradável. Hein? Espandreu atirou a toalha em cima de uma cadeira e começou a descer as mangas da camisa. Em duas horas os músculos do coração se contraem e relaxam. Se contraem e relaxam de novo. Oito mil vezes apenas. A terra percorre menos de duzentos mil quilômetros em sua órbita. E as tunas. Tem tempo de invadir somente uns quarenta hectares de território australiano. Duas horas são quase nada. O tempo para escutar a nona sinfonia e dois dos quartetos póstumos. Para voar de Londres a Paris. Para fazer passar um jantar do estômago para o intestino delgado. Para ler Macbeth. Para morrer de picada de cobra. Ou para ganhar um xerlinho. Oito pence como mulher de serviço. Nada mais. Mas a Elidje pareceram infinitas aquelas duas horas durante as quais ficou ali. Sentado. Esperando que escurecesse. O cadáver estendido atrás do biombo. És idiota. Perguntou Espandreu. Quando Elidje sugeriu que saíssem de uma vez e deixassem o cadáver ali mesmo. Ou estás especialmente ansioso morrer na forca? Aquela zombaria amarga. Aquela freia e ironia divertida eram enlouquecedoras para Elidje. O corpo seria descoberto hoje de noite. Quando Pilipe voltasse. Mas Quarles não tem a chave. Amanhã. Então. Logo que lhe trouxesse um serralheiro. E três horas mais tarde. Quando Eleanor tivesse explicado o que havia feito das chaves. A polícia viria bater a minha porta. E eu te afianço que depois disso eles não levariam muito tempo a bater também na tua. Sorriu para Elidje. Que afastou os olhos. Não. Continuou Espandreu traço. É preciso tirar o eblei dali. E. Com o carro dele à porta. Isso será uma brincadeira de criança. Se esperarmos que a noite chegue. Mas não anoitecerá antes de duas horas. O ódio tornava agudo e cheio de queixo na voz de Elidje. Sim. E depois? É que. Começou Elidje. Calou-se. Compreendeu que se quisesse falar a verdade. Teria de confessar que não lhe agradava esperar ali aquelas duas horas porque tinha medo. Está bem. Esperemos. Espandreu apanhou a cigarreira de prata. Abriu-a e cheirou. O cheiro é bom. Disse ele. Toma um. Empurrou a caixa acima da mesa. Na direção de Elidje. E há montes e montes de livros. E o Timis. E o Neustatisman. E o último número do Vogue. Uma sala de espera de dentista. Sem tirar nem pôr. Poderíamos até fazer uma taça de chá para nós. O tempo de espera começou. As batidas do coração se sucediam. A cada segundo a terra viajava 30 quilômetros e as tunas recobriam uns 60 centiares novos de terra australiana. Atrás do biombo jazia o cadáver. Bilhões e bilhões de indivíduos diminutos e diversos se haviam reunido. E o produto de sua dependência mútua, de sua mútua hostilidade tinha sido uma vida humana. O conjunto daquela colônia, aquela colmeia viva. Havia sido um homem. A colmeia estava morta. Mas, no resto de calor que persistia, muitos dos indivíduos componentes conservavam ainda o resto de vida. Em breve pereceriam também. E no entanto, vindas do ar, hordas invisíveis de saprófitos tinham já começado a sua invasão sem resistência. Iam viver entre as células mortas. Iam crescer e multiplicar-se prodigiosamente. E com o seu crescimento e a sua procriação toda a estrutura química do corpo seria desfeita. Todos os emaranhamentos e todas as complexidades de sua matéria se resolveriam em seus elementos. Até que, quando a tarefa daqueles estivesse terminada, algumas libras de carvão, alguns litros de água, um bocado de cal, um pouco de fósforo e de enxofreio, uma pitada de ferro e acilício, um punhado de sais diversos, todas estas coisas dispersadas e recombinadas no mundo circunvizinho, seria tudo quanto havia de restar da ambição de comando de Everard Webley, de seu amor e linor, de suas ideias políticas, de suas recordações de infância, de sua esgrima, de sua equitação, daquela voz suave e forte, daquele sorriso que se iluminava de súbito, de sua admiração mantegna, de seu horror ao whisky, de suas raivas propositadamente terrificantes, de seu hábito de acariciar o queixo, de sua fé em Deus, de sua incapacidade para subiar corretamente uma melodia, de suas determinações inabaláveis e de seu conhecimento do russo. Elidje folheava as páginas de anúncios do Vogue, uma jovem dama vestida com um casaco de pele que custava duzentos guineus subia para um automóvel, na página freionteira, uma outra mulher jovem, vestida unicamente com uma toalha, estava saindo de um banho impregnado dos sais para emagrecer do doutor Verbrugem, seguia-se uma natureza morta de freiascos de perfume que continham som de negre, e a última criação do fabricante, o relente da Mour, os nomes de Watt, de Lanvin, de Patou se estendiam através de outras três páginas. Depois vinha o retrato de uma senhora moça metida numa cinta de borracha, dessas que fazem emagrecer, mirava-se ela num espelho. Um grupo de moças se achava em estática contemplação muta diante de seus trajes de dormir, vindos do departamento de lingerie de Craban e Lusington. Do outro lado, uma outra jovem repousava molemente sobre um divã do laboratório de beleza de Madame Adrena, enquanto as mãos de uma massagista lhe acariciavam a ameaça de papada. Seguia-se uma natureza morta de rolos e de estriges de borracha destinados a fazer desaparecer, pela massagem e pela freicção, o excesso de gordura das jovens senhoras, e uma outra natureza morta de freiascos e de puts que continham cremes destinados a proteger-lhes o rosto contra as devastações dos anos e das intempéries. Revoltante, dizia ele e digide-se para si enquanto voltava às páginas. É um crime. E alimentou a sua indignação. Cultivou-a. Ficar encolherizado era uma distração, e ao mesmo tempo era uma justificação. Enravecido diante da insensibilidade e da freivolidade plutocráticas, ele podia quase esquecer-se e quase desculpar-se, a seus próprios olhos, da coisa horrível que acabara de acontecer. O corpo de um eblê jazia ali, do outro lado do biombo, mas havia mulheres que pagavam duzentos guineus e um casaco de peles. Duzentos guineus. Seu tio Josep se julgaria feliz se pudesse ganhar isso em dezoito meses de trabalho com a sua oficina de sapateiro. E elas compravam perfumes a vinte e cinco chelins o freiasco de um oitavo de litro. E Lidge relembrou o tempo em que seu irmão mais moço, Tom, teve uma pneumonia, depois de um ataque de gripe, pavoroso. E, quando o rapaz entrou em convalescência, o médico disse que seria preciso mandá-lo passar algumas semanas à beira-mar. Eles não tinham recursos para isso. Os pulmões de Tom, depois da doença, nunca mais tornaram-a ficar suficientemente fortes. Agora ele trabalhava numa fábrica de automóveis. E Lidge tinha fornecido o dinheiro que permitira a Tom frequentar uma escola técnica. Dinheiro, pensou ele, revivando a sua cólera, para que o rapaz pudesse obter o privilégio de ficar de pé oito horas dia diante de uma máquina de freiazar. O ar de Manchester não fazia nenhum bem a Tom. O pobre diabo não era como aquelas mulheres gordas que tinham graxa para ser tirada à custa de rolos. Glutonas porcas. Que não podiam elas, todas aquelas gozadoras, fazer um pouco de trabalho útil, em lugar de viverem a passar o relo pelas coxas e pelo ventre. Se trabalhassem haviam de perder as graxas. Se trabalhassem como a mãe dele. Ela não tinha gordura para eliminar meio de massagens com arrolos. Ou para sair com o suor, sob uma cinta de borracha. Ou para cozinhar em banhos quentes com sais. E Lidge pensou com indignação nos enfadonhos e intermináveis trabalhos domésticos. Dia após dia, ano após ano. Fazer as camas para que elas fossem desfeitas. Cozinhar para encher os pandulhos eternamente vazios. Lavar os pratos que a refeição próxima havia de sujar novamente. Esfregar o soalho, para que depois as botinas enlameadas o sujassem. Sergir e remendar, para que se pudessem fazer novos buracos. Era um trabalho como o de sísifuí das Danaides. Sem esperança, interminável ou pelo menos seria interminável. Se ele não pudesse mandar-lhe aquelas dois libras semanais que tirava do ordenado. Agora a velha podia pelo menos pagar uma rapariga para ajudá-la a fazer os trabalhos mais pesados. Mas assim mesmo ela ainda fazia mais do que suficiente para tornar os cintos de borracha desnecessários. Que vida! E, no mundo dos casacos de peles e do songe negre, as mulheres se queixavam de aborrecimento e fadiga. Tinham de recolher-se a casas de saúde para fazer curas de repouso. Ah! Se essas mulheres pudessem levar um instante que fosse a vida dela. E talvez mesmo qualquer dia seriam obrigadas a isso. Mesmo na Inglaterra. E Lidge pensou com satisfação nos ex-oficiais do czar que conduziam táxis e trabalhavam em fábricas. Nas escondessas que tinham restaurantes. Cabarets de chapelarias. Em todos os ex-ricos da Rússia. Disseminados pelo mundo. De Arbim e de Xangai até Roma. Londres e Berlim. Arruinados. Humilhados. Reduzidos ao estado de escravidão das criaturas comuns à custa das quais eles tinham vivido outrora. Parasitariamente. Aquilo tudo fora bem feito para eles. E o mesmo podia acontecer igualmente na Inglaterra. Mas ali eles eram fortes. Aquela gente que procurava emagrecer e que usava casacos de peles. Eram numerosos. Era um exército organizado. Mas um exército que perdera o chefe. Este tinha recebido o que merecia. Como a encarnação da plutocracia e da baixeza. Ele jazia ali atrás do biombo. Mas tinha a boca aberta. E os músculos do rosto. Antes que o lenço fumegante a tivesse coberto. Se haviam contraído de um modo grotesco. E Lidt se sentiu um calafrelho. Olhou de novo. Para neles buscar uma fonte de indignação justificadora. E uma distração. A figura da dama do casaco de peles de duzentos guinéis. A da jovem nua mas castamente coberta com uma toalha. Saindo de seu banho emagrecedor. Prostitutas e comilonas. Pertenciam à classe que os esforços de Webley tendiam a perpetuar. Ele fora o campeão de tudo quanto era vil e baixo. Em suma. Tinha recebido o que merecia. Tinha. Bom Deus. Exclamou de repente espandreu. Erguendo os olhos do livro. O som da sua voz. Rompendo o silêncio. Fez Lidt saltar na cadeira com um terror incontrolável. Eu tinha esquecido completamente. Eles ficam rígidos. Não ficam. Olhou para Lidj. Refiro-me aos cadáveres. E Lidj fez que sim com a cabeça. Respirou fundamente e impertigou-se num esforço de vontade. Então. E se o puséssemos no carro. Hein? Ergueu-se de golpe e desapareceu rapidamente atrás do biombo. E Lidj ouviu o ruído do trinco da porta. Foi tomado de um terror súbito e horrível. Espandreu e escapar-se. Deixando-o fechado com o cadáver. Aonde vais? Gritou. Precipitando-se atrás do outro. Numa perseguição cheia de pânico. Aonde vais? A porta estava aberta. Espandreu tinha desaparecido e o cadáver jazia sobre o chão. O rosto descoberto. A boca aberta. Os olhos fixos. Misteriosamente. Intencionalmente. Atrás das pálpebras semicerradas. Como se espiassem uma freesta. Aonde vais? A voz de Lidj se tinha elevado de tal modo que quase se transformara num grito. Para que essa agitação? Perguntou Espandreu. Quando o outro apareceu. Pálido. Ar desesperado. Ao pé da porta. Em pé ao lado do alto de Webley. Maurício estava ocupado em retirar o impermeável estiradíssimo que recobria toda a parte da carroçaria de turismo situada atrás dos assentos da frente. Estas coisas são duras de desarmar. E Lidj pôs as mãos nos bolsos e procurou fingir que saíra naquela precipitação simples curiosidade ociosa. Que é que estás fazendo? Perguntou com um tom indiferente. Espandreu deu um empuxão final. A coberta se afreou show. Caindo ao longo de todo um lado do carro. Espandreu puxou-a para trás. Olhou para dentro da parte descoberta. Vazio. Graças aos céus. Disse ele. E, estendendo a mão, pôs-se a tocar oitavas imaginárias, palmo após palmo, sobre a carroçaria. Digamos quatro pés de largura. Concluiu. Outros tantos de comprimento. Deste. A metade é ocupada pelo assento. Com dois pés e meio de espaço livre debaixo da coberta. Há lugar suficiente para ficar aqui bem à vontade um homem enrodilhado. Mas se o corpo já está duro. Espandreu olhou incridoramente para Lidj. Um homem cabe aqui dentro. Mas uma estátua não. E Lidj fez um sinal afirmativo com a cabeça. Estas últimas palavras o tinham feito lembrar-se subitamente do comentário trouxista de Ladiabard sobre Webley. Ele quer que os outros o tratem como se ele fosse já a sua própria estátua colossal. De uma maneira póstuma. Se é que me entende. Devemos agir depressa. Continuou Espandreu. Antes que venha a rigidez cadavérica. Puxou a coberta e, pousando a mão no ombro de Lidj, empurrou-o suavemente para dentro da casa. A porta bateu atrás deles. Ficaram ambos olhando para o corpo. Temos que levantar os joelhos e baixar os braços. Disse Espandreu. Abaixou-se e trouxe um dos braços do cadáver contra o corpo. O membro tornou a voltar. Quando Espandreu o largou. A meio caminho de sua posição primitiva. Parecia um boneco. Refletiu Espandreu. Um boneco com articulações elásticas. Mais grotesco do que terrível. Não trágico. Mas apenas um pouco aborrecível. Absurdo mesmo. Ali estava o horror essencial. Tudo. Era uma espécie de brincadeira tediosa e de mau gosto. Temos de achar algum cordel. Disse Espandreu traço. Qualquer coisa que mantenha os membros no lugar. Era como se fossem latoeiros amadores. Ou dessas pessoas leigas que fazem reparos na estufa do jardim. Em suma. Uma tarefa simplesmente desagradável e ridícula. Esquadrinharam a casa toda. Não acharam corda nenhuma. Tiveram de contentar-se com três ataduras. Que Espandreu achou entre a aspirina e a tintura de iodo. O ácido bórico em pó e os laxativos vegetais da pequena farmácia do quarto de banho. Mantém os braços no lugar enquanto eu ato. Ordenou Espandreu. E Lídia obedeceu. Mas o freio daqueles pulsos mortos contra seus dedos era horrível. Sentiu que lhe voltavam as náuseas. Por se atremer. Pronto. Disse Espandreu. Erguendo-se. E agora as pernas. Felizmente não demoramos muito. Que os outros o tratem como se ele fosse já a sua própria estátua. Estas palavras ressoaram na memória de Lídia. De uma maneira póstuma. Se é que me entende. Póstuma. Espandreu dobrou uma das pernas. Até o joelho ficar quase em contato com o queixo. Segura aqui. E Lídia segurou o tornozelo. As meias de oibli eram cinzentas. Com pinhas brancas. Espandreu abandonou a perna que segurava. E Lídia sentiu um impulso súbito e assustadoramente forte contra a sua mão. Que a retinha. O morto tentava dar um pontapé. Buracos negros começavam a se alargar diante dos olhos de Lídia. Devorando o mundo sólido que estava na sua frente. E o próprio mundo sólido oscilava e flutuava em tomo das bordas daqueles vácuos interestelares. A garganta contraiu-se-lhe. Ele sentiu uma vertigem horrível. Olha aqui. Começou Lídia. Voltando-se para Espandreu. Que estava sentado sobre os calcanhares. Rasgando o invólucro de uma outra atadura. Depois fechou os olhos e largou a perna. O membro, solto, se esticou como uma mola. E o pé, jogado para frente, encontrou o ombro de Espandreu. E, colhendo-o no equilíbrio instável em que este se achava, deitou o terra, de costas. Espandreu ergueu-se. Imbécio do diabo. Mas a cólera despertada. Aquele primeiro choque de surpresa se aquietou. Espandreu soltou uma risadinha. Podíamos ir para um circo. Aquilo não somente era trágico. Era uma palhaçada. Quando o fim cadáver foi dobrado e atado, Elidje já havia chegado à convicção de que a freaqueza do peito de Tom e os casacos de pele de duzentos guineus, a vida de escravidão de sua mãe e o excesso de gordura, os ricos e os pobres, a opressão e a revolução, a justiça, o castigo, a indignação, nada significavam. Para ele, em face daqueles membros enrijecidos, daquela boca aberta e parada, daqueles olhos semicerrados, vítreos e misteriosamente fixos, nada significavam. Eram absolutamente fora de propósito. Felipe jantava sozinho. Diante de seu prato, uma meia garrafa de clarete e a jarra de água escoravam o volume aberto. O escritor lia entre as garfadas. Enquanto mastigava, o livro era sobre o cérebro, de Bastian. Não muito atual, mas fora o melhor que conseguia encontrar na biblioteca do pai, para distrair-se no trem. Havia comido a metade do peixe e quando chegou ao caso daquele holandês que sofreia em adiparafasia, ficou impressionado a tal ponto que afastou o prato e, tirando do bolso o caderno de notas, fez ali mesmo um apontamento. O médico havia pedido ao doente que lhe lesse em voz alta um parágrafo dos estatutos do Trinity College, de Dublin. O colégio terá a faculdade de examinar onde não examinar, a seu arbítrio, todo licenciado antes de sua admissão a uma bolsa de estudos para curso de aperfeiçoamento. O que o doente leu efetivamente foi Maravilhoso! Disse Felipe disse para consigo mesmo, copiando a última palavra. Que estilo! Que beleza majestosa! Que riqueza! Que sonoridade! Nesta frease do exórdio, Antibéuatintiteemoterufititrodododou. Repetiu-a anteriormente. Edipola na primeira página da minha próxima novela, escreveu ele no caderno de notas. A epígrafe, o texto de todo o sermão. Shakespeare só falava de histórias contadas um idiota. Mas ali era o idiota mesmo que falava, em linguagem Shakespeareana, ainda acima. A palavra definitiva sobre a vida, acrescentou Pili Palaps. No Queen's Hall, Tolei começou pelos borborigmes simponiques. Derick Satie. Pili achou a brincadeira apenas moderadamente boa. Uma parte do auditório a melhorou, entretanto, com as subios e apupos. Tolei, ironicamente polido, agradeceu com uma mesura ainda mais graciosa que de costume. Quando o tumulto se acalmou, ele atacou o segundo número do programa. Era a abertura de Coriolano. Tolei se orgulhava de um gosto muito católico e de ser competente em todos os gêneros. Mas, ó, senhor! Pensou Pili enquanto escutava, como ele dirigia mal a verdadeira música. Dir-se-a que o homem tinha um pouco de vergonha das emoções de Beethoven e que tentava desculpar-se delas. Mas, felicidade, Coriolano era praticamente a prova de Tolei. A música era heroicamente bela. Era trágica e imensa. A despeito dele. A última palpitação dos sons que expiravam desvaneceu-se. Demonstração da grandeza indomável do homem e da necessidade, da significação do sofreimento. Durante o intervalo Pili dirigiu-se manquejando para o bar, a fim de fumar um cigarro. Sentiu uma mão segurar-lhe a manga. O melomaníaco descoberto, disse uma voz familiar. Pili voltou-se viu-o e-lhe a ver, tudo cintilante de bom humor, de bondade, de absurdidade. Que pensas do nosso moderno Orfeu? Se te referes a Tolei, acho que ele não sabe reger Beethoven. Um nadinha leve e fantástico demais para as portentosidades do velho Louie. Arriscou-lhe. Mais ou menos, respondeu Pili sorrindo. Tolei não está à altura dele. Ou está muito mais alto. A portentosidade pertence a é pré-positivista. É burguesa, como diria o camarada Lenin. Tolei é contemporâneo, terrivelmente atual. Ele não te agradou no satie? Ou então, continuou-lhe, em resposta ao encolher de ombros desdenhoso de Pili. Preferias que ele tivesse feito satie? Tossiu para marcar a admiração que lhe causava o seu próprio trocadilho. Tolei quase tão moderno como o irlandês de gênio cujas obras descobri esta noite. Pili tirou do bolso seu caderno de notas e, depois de uma palavra de explicação, leu em voz alta. Ao pé da página encontravam-se os seus próprios comentários, que datavam de uma hora. O texto de todo o sermão. A palavra definitiva sobre a vida. Não os leu. Tinha agora mudado completamente de opinião. A diferença entre a portentosidade e o satietolesmo. Continuou o novelista. E a mesma diferença que há entre os estatutos do Trinity Colégio de Dublin e o Beuatintitemoteroftitrotododou. Pili tinha caído em flagrante contradição consigo mesmo. Mas, no fim das contas, que não. E Lídio queria voltar para casa e pôr-se na cama. Mas Pandreu insistira para que ele fosse passar pelo menos uma hora ou duas em Tantamonty House. Deves fazer que te vejam. Para teres um alíbe. Quanto a mim, vou aos pisa. Haverá uma dúzia de pessoas prontas a declarar que me viram lá. E Lídio só concordou sobre a ameaça de violência. Temia aquela prova de ter de falar a alguém. Mesmo que fosse a uma pessoa tão pouco curiosa. Tão absorta e distraída como Lorde Eruard. Eu não poderei aguentar. Repetia ele sem cessar. Quase chorando. Tinham sido obrigados a carregar o cadáver. Encolhido na posição de um feito no ventre materno. A levá-lo amorosamente apertado num abraço estreito e vacilante traço. Passando com ele pela porta. Descendo os degraus e ganhando o pátio. Um único bico de gás esverdinhado. Suspenso debaixo do arco. Alumiava tibiamente as cavalariças. Era o bastante. Contudo. Para os trair se casualidade alguém passasse diante da entrada. No momento em que eles levavam seu fardo para fora. E o erguiam para introduzi-lo no automóvel. Começaram deixá-lo cair de costas. Sobre o piso do carro. Mas os joelhos erguidos ultrapassavam o nível da carroçaria. Espandreu foi obrigado a trepar no carro e, empurrando aqui, dando um empuxão ali, deitar de lado aquele corpo pesado. De maneira que os seus joelhos repousassem contra as bordas do assento traseiro. Fecharam as portinholas. Tornaram a ajustar fortemente o impermeável no lugar. Perfeito, disse Espandreu. Segurou o companheiro pelo cotovelo. Precisas de um pouco mais de brandy? Acrescentou. Mas, apesar do brandy, Elidisha se sentia ainda um pouco freaco e trêmulo quando se puseram a caminho. E a maneira desastrada que Espandreu manejava o mecanismo daquele automóvel, ainda desconhecido para ele, não foi de molde acalmar-lhe os nervos. Tinham começado a bater violentamente com a traseira do carro contra o muro do fundo das cavalariças. E, antes de ter descoberto os segredos das engrenagens, Espandreu fez parar duas vezes motor. E, na advertência, aliviou a sua irritação soltando algumas blasfêmias e se pôs a rir. Mas, para Elidisha, essas pequenas desgraças, que acarretavam um minuto de demora no fugir àquele lugar horrível e maldito, tomavam a importância de catástrofes. Seu terror, sua impaciência angustiada se tornaram quase histéricos. Não, não posso, não posso, protestou quando Espandreu lhe disse que ele devia impreterivelmente passar o serão em Tantamont House. Seja como for, tu has de ir. Dizendo isto, Espandreu dirigiu o carro rumo de Palmal. Eu te largarei na porta. Não, falando sério. Se for necessário, faço-te entrar com um pontapé. Mas eu não aguento ficar lá. Não aguento. Isto é um carro magnífico, disse Espandreu, mudando significativamente de assunto. Muito agradável de guiar. Eu não aguento. Repetiu Elidisha com uma voz choramingas. Creio que os fabricantes garantem 100 milhas hora, em pista. Dobraram, depois do palácio de Saindjames, para entrar em Palmal. Cá estás, disse Espandreu, parando junto à calçada. Elidisha, obediente, desceu, atravessou a calçada, subiu os degraus e tocou a campainha. Espandreu esperou que a porta se fechasse atrás dele e depois continuou seu caminho até Saindjames Square. Havia 20 ou 30 automóveis parados em torno dos jardins centrais. Espandreu entrou no meio deles com o carro em marcha ré. Parou o motor, desceu e foi a pé até Piccadilly Circus. Ali tomou um ônibus que, um pene, levou até o alto de Sharing Crossroad. As árvores de Soul Square irradiavam seu verde brilhante sob a luz das lâmpadas, na extremidade do estreito beco que separava a fábrica dos edifícios. Dois minutos mais tarde ele se achava nos Pisa, desculpando-se com Burlap e Rampion de ter chegado tão tarde. Ah, estás aí, disse Lord Edward. Estimo muito que tenhas vindo. E Lidge murmurou vagas desculpas não ter chegado mais cedo. Uma entrevista com um homem. Negócios. Mas suponhamos, pensava ele com terror enquanto falava, suponhamos que Lord Edward me pergunte com quem e a respeito de quê? Ele não saberia que responder. Ficaria supinamente aniquilado. Mas o velho parecia não ter sequer ouvido as suas desculpas. Sinto muito, mas tenho de pedir que me faças um pouco de cálculo. Disse ele com sua voz profunda e velada. Lord Edward conseguira tornar-se um matemático sofreivelmente bom. Mas as operações sempre lhe foram inacessíveis. Nunca tinha sido capaz de fazer corretamente uma multiplicação. E quanto à divisão, havia cinquenta anos que não atentava. Tenho as cifrenhas. Bateu com o dedo no livro de notas que estava aberto diante dele, em cima da escrivaninha. E para o capítulo sobre o fósforo, trata-se da perturbação trazida pelo homem ao ciclo natural. Quanto P2O5 descobrimos que os esgotos dispersam no mar. Voltou uma página. Quatrocentas mil toneladas. Foi isso. Praticamente perdidas. Simplesmente jogadas fora. E depois, essa maneira estúpida como tratamos os cadáveres. Em cada corpo há três quartos de quilo de anidrido fosfórico. Restituídos à terra. Pode-se alegar. Lord Eruar estava pronto a admitir todas as desculpas. Todos os expedientes de defesa. Para poder refutá-los de antemão. Mas muito inadequadamente. Varreu fora todas as desculpas. Fez em pedaços os advogados de defesa. Qual? Amontoando os corpos uns sobre os outros nos cemitérios. Como se pode esperar que o fósforo seja redistribuído? Sem dúvida. Com o tempo. Ele acabar reentrar no ciclo da vida. Mas. No que nos diz respeito. Está perdido. Sai da circulação. Ora. Supondo três quartos de quilo de P2O5. Cadáver. E uma população mundial de um bilhão e oitocentos milhões. Com um coeficiente médio de mortalidade de vinte mil. Qual é a quantidade total restituída cada ano ao solo? Tu sabes fazer os cálculos, meu caro Ilidji. Deixe-os ao teu cuidado. Ilidji ficou sentado em silêncio. Escudando o rosto com a mão. Mas. Continuou o velho. É preciso não perder de vista que é um mundo de pessoas que se desembaraçam de seus mortos de uma maneira mais sensata do que a nossa. Na realidade é somente entre as raças brancas que o fósforo é retirado da circulação. As outras não têm necrópolis. Nem esquifas impermeáveis. Nem criptas de tijolos. Os únicos que são mais desperdiçadores do que nós são os hindus. Dizer-se que eles queimam os cadáveres e atiram as cinzas nos rios. Mas os hindus são estúpidos em tudo. Assim, eles queimam todos os etrumes de vaca. Em lugar de os espalhar sobre o solo. E depois se espantam de que a metade da população não tenha que comer. Será preciso fazer um cálculo à parte para os hindus. Mas não tenho aqui as cifrenhas. Enquanto isso, faz o favor de ir calculando o total geral para o mundo inteiro. E também o total para as raças brancas. Se não for incômodo, tenho aí uma lista das populações. E, está claro, o índice de mortalidade será mais freaco que a média geral do mundo. Pelo menos para a Europa Ocidental e para a América. Não gostarias de sentar aqui? Há lugar na ponta da mesa. Lord Edwardes impediu um lugar para ele. Aqui está o papel. E também uma boa ponto. O senhor não faz caso. Disse Lirge em voz débil. Se eu me deito um instante. Não me sinto muito bem. Capítulo 34 Eram quase onze horas quando o Pilipe Qualis apareceu nos Bisa. Espandreu viu-lo entrar e lhe fez um sinal. Chamando-o para a mesa qual estava sentado em companhia de Burlap e Rampion. Pilipe atravessou a sala, manquejando. E sentou-se ao lado dele. Tenho recados para ti. Disse Espandreu traço. E, o que é mais importante. Apalpou o bolso traço. A chave da tua casa. Entregou-lhe-a. Explicando-lhe como o objeto lhe chegar às mãos. Se Pilipe soubesse o que havia acontecido em sua casa aquela noite. E Elinor partiu para Gatendem. Continuou ele. Recebeu um telegrama. O pequeno parece que não está bem. E ela te espera amanhã. Diabo! Exclamou Pilipe. Mas eu tenho pelo menos quinze compromissos. O que é que o menino tem? Não foi especificado. Pilipe encolheu os ombros. Se fosse coisa séria, minha sogra não teria telegrafado. Comentou ele. Cedendo a tentação de dizer alguma coisa divertida. Ela é assim. Suporta com uma calma perfeita um caso de pneumonia dupla. E depois se mostra horrivelmente alarmada diante de uma dor de cabeça ou de uma dor de barriga. Interrompeu-se para pedir uma omelete e meia garrafa de vinho do mozela. Entretanto, pensou Pilipe. O pequeno não andava lá muito bem disposto nas últimas semanas. Arrependeu-se um pouco de ter cedido à tentação. E o que tinha dito não era nem um pouquinho divertido. Querer ser divertido. Eis o seu principal defeito literário. Seus livros seriam muito melhores se ele os deixasse ser muito mais insípidos. Pilipe mergulhou num silêncio um pouco sombrio. Essas crianças. Disse Spandreu. Quando a gente insiste em tê-las. Entretanto, deve ser maravilhoso ter um filho. Disse Burlap com a expressão de pesar que o caso exigia. Às vezes eu quisera. Rampion o interrompeu. Deve ser mais maravilhoso ainda ser criança. Quando já se é grande, compreenda-se. Arreganhou os dentes. Que fazes com os teus filhos? Perguntou Spandreu. O menos possível. Infelizmente eles têm de ir à escola. Espero só que não aprendam demais. Seria na verdade terrível que eles saíssem de lá uns pequenos professores recheados de sabedoria. Exibindo as suas brilhantes generalizaçõesinhas abstratas. E provavelmente é o que hão de fazer. Só para me mortificarem. Em geral os filhos mortificam os pais. Não de propósito. Está claro. Mas inconscientemente. Porque não podem fazer outra coisa. Porque os pais sem dúvida já foram longe demais numa direção. É a reação da natureza. Procurando voltar ao estado de equilíbrio. Sim. Sim. Eu sinto isso no fundo de mim mesmo. Serão professores. Os diabinhos. Serão pequenos cientistas horríveis. Como teu amigo Elidje. Acrescentou Rampion. Voltando-se para Spandreu. Que teve um sobressalto desagradável ouvindo aquele nome. Ao mesmo tempo que se sentia contrariado se haver sobressaltado. Cerebrosinhos horríveis que farão tudo quanto puderem para suprimir o coração e as tripas que os acompanham. Spandreu sorriu o seu sorriso significativo. Um pouco melodramaticamente irônico. O jovem Elidje não conseguiu suprimir em seu coração e as tripas. Disse ele. Falta-lhe ainda muito para isso. Claro que não. Ninguém pode suprimi-los. Tudo o que acontece é que, no decorrer do processo, eles são transformados de órgãos vivos em rebotalho. E que são assim transformados. No interesse de quê? De um mundo de conhecimentos tolos e de abstrações sem perna em cabeça. As quais, no fim das contas, são bem divertidas em si mesmas. Disse Pilipe. Rompendo seu silêncio para vir em socorro da inteligência. Fazer generalizações e buscar a sabedoria são entretenimentos. E dos mais divertidos. Na minha opinião. Pilipe continuou a desenvolver sua defesa hedonista da vida mental. Assim, pois. Que julgar severamente os nossos pequenos prazeres. Perguntou ele à guisa de conclusão. Vocês não condenam o golfe. Então que haviam de condenar os esportes dos intelectuais? Isso é um tanto audimentar. Não achas? Fez Rampion. Pelos freutos se conhece a árvore. Os freutos do golfe são inexistentes. Ou inofensivos. Ou efetivamente benéficos. Um figado em bom estado. Exemplo. Eis um belíssimo freuto. Ao passo que os freutos do intelectualismo. Bom Deus. Fez uma careta. Examinos. Toda a nossa civilização industrial. Eis os seus freutos. O jornal da manhã. O rádio. O cinema. Tudo são freutos. Os tanques e o trinitrotolueno. Rockefeller e Montfreutos também. Tudo isso é o resultado do intelectualismo profissional. Sistematicamente organizado. Destes dois últimos séculos. E queres que eu aprove os divertimentos de vocês? Mas. Eu te garanto. Prefiro as corridas de touros. Que é a tortura de alguns animais. Que é a brutalização de algumas centenas de espectadores. Comparada com a ruína. O envelhecimento. A degradação de todo o mundo. E foi isso que vocês fizeram. Vocês. Intelectuais. Desde que organizaram e profissionalizaram os seus prazeres. Mas vem cá. Disse Pilipe. O teu quadro está um pouco carregado nas cores. E. De qualquer forma. Ainda que lhe seja exato. A gente não pode tornar os intelectuais responsáveis pelas aplicações que fizeram os outros. Dos resultados alcançados eles. Mas eles são responsáveis. Porque trouxeram os outros para a sua maldita tradição intelectualista. No fim das contas. Os outros não passam de intelectuais num outro plano. Um homem de negócios é simplesmente um homem de ciência um pouco mais tolo do que o verdadeiro homem de ciência. Vive de uma maneira tão unilateral. Tão intelectual. Dentro dos limites da sua inteligência. Quanto outro. E o freuto disso é a degeneração psicológica interior. Porque. Está claro. Ajuntou ele entre parênteses traço. Os freutos dos entretimentos de vocês não se resumem no aparelhamento externo da moderna vida industrial. Eles residem também numa decadência interna. No infantilismo. Na degeneração e em toda sorte de loucuras e de reversões ao estado primitivo. Não. Não. Eu não tolero esses ricos divertimentos do espírito. Vocês causariam muito menos mal se estivessem jogando golfe. Mas e a verdade? Interrogou Burlap. Que tinha escutado a discussão sem falar. Que me dizem da verdade. Spandreu fez um gesto de aprovação. Ela não merece que a procuremos. Certamente. Disse Rampion. Mas não onde Pilipe e os seus amigos cientistas e eruditos a procuram. No fim de contas. A única verdade que possa apresentar algum interesse para nós. Ou que possamos conhecer. É uma verdade humana. E, para descobri-la. É preciso procurá-la com todo o ser. E não com uma parte especializada desse ser. O que os cientistas estão procurando obter é uma verdade inumana. Não que eles possam um dia consegui-lo de todo. Porque um cientista mesmo não pode cessar completamente de ser humano. Mas eles podem dar alguns passos no sentido de se abstraírem do mundo humano da realidade. Ao torturar o cérebro, conseguem formar uma freiaque ideia do universo tal como este havia de parecer se fosse visto através de olhos não humanos. Com sua teoria dos quântums, sua mecânica ondulatória, sua relatividade e o mais que segue. Eles parecem realmente ter saído um pouco fora da humanidade. Ora, onde diabos está o benefício disso? A parte o prazer da coisa em si, disse Pilipe Trasso. Poderá resultar daí algum bem. Um descobrimento prático prodigioso. Tal como o segredo da desintegração do átomo e da libertação de quantidades ilimitadas da energia. E a redução consequente dos seres humanos é um estado de imbecilidade e de subserviência absoluta às suas máquinas. Zombo Rampion Eu conheço os paraísos de vocês. Mas trata-se neste momento da verdade. Dessa verdade inumana que os cientistas se esforçam a achar com a sua inteligência. Mas que não tem a menor relação com a existência humana ordinária. Nossa verdade. A verdade humana que nos interessa. É uma coisa que se descobre vivendo. Vivendo completamente. Com a totalidade do nosso ser. Os resultados dos divertimentos de vocês. Pilipe Todas essas famosas teorias sobre o cosmo em todas as suas aplicações práticas. Não tem absolutamente nada que ver com a única verdade que nos importa. E a verdade inumana não é meramente alheia a nós. É perigosa. Ela distrai a atenção de cada um da importante verdade humana. Ela os faz falsificar a sua própria experiência. Afim de que a realidade vivida possa ajustar-se à teoria abstrata. Assim. Exemplo. É uma verdade inumana bem estabelecida. Ou pelo menos estava bem estabelecida quando eu era moço. Que as chamadas qualidades secundárias não tem existência real. O homem que leva isso a sério se nega a si mesmo. Destrói toda a contextura de sua vida como ser humano. Porque sucede que os seres humanos são constituídos de tal modo que as qualidades secundárias são, para eles, as únicas reais. Quem as nega suicida-se. Mas, na prática, disse Pilipe Trasso, ninguém as nega. Completamente. Não. Porque é impossível. Um homem não pode abolir completamente suas sensações e seus sentimentos. A menos que se mate fisicamente. Mas ele pode depreciá-los. E, de fato, é isso que faz um grande número de pessoas inteligentes e cultivadas. Deprecia o humano, no interesse de um humano. Seu motivo é diferente do dos cristãos. Mas o resultado é o mesmo. É uma espécie de autodestruição. É sempre a mesma coisa. Continuou. Com um repentino assomo de cólera na voz traço. A cada tentativa que se faz de ser algo melhor do que um homem. O resultado é sempre o mesmo. Há morte. Uma forma ou outra de morte. Tentamos ser mais do que somos natureza e matamos qualquer coisa em nós e nos tornamos muito menos do que éramos. Estou cansado de todas essas asneiras sobre a vida superior e o progresso moral e intelectual. Estou cansado da existência pelo ideal e do mais que segue. Tudo isso leva à morte. Com a mesma certeza com que viver para o dinheiro leva à morte. Os cristãos. E os moralistas. E os estetas cultivados. E os jovens e brilhantes homens de ciência. E os homens de negócios a Samuel Smiles. Todas essas pobres rãzinhas humanas que tentam inflar-se para se transformarem em bois de pura espiritualidade. De puro idealismo. De pura eficiência prática. De pura inteligência consciente. Acabam simplesmente estourando e ficando reduzidas a coisa nenhuma a não ser freagumentos de rã. E freagumentos putrefatos. Ainda acima. Tudo isso junta uma vasta estupidez. Uma mentira imensa e repugnante. O teu pequeno São Francisco. Esse fedorento. Exemplo. Mark Rampion voltou-se para a burlape. Que protestou. Sim. Um fedorento. Insistiu Rampion. Um homenzinho bobo e vaidoso. Que tenta encher-se de vento até se tornar um Jesus. E que consegue apenas matar o pouco de bom senso ou de decência que existia nele. Que consegue apenas transformar-se em freagumentos repugnantes e mal cheirosos de um verdadeiro ser humano. Um homem que andava a colecionar sensações e a se citar. Lambenos leprosos. Ui. Que sujeitinho pervertido e repugnante. E se julga bom demais para dar um beijo numa mulher. Quer estar acima de todas as coisas vulgares. Como prazer natural e saudável. E o único resultado é que lhe mata o menor grande virtude humana que podia ter em si. E se torna um pervertidozinho. Fedorento que não pode mais excitar-se se não lambendo as úlceras dos leprosos. Não curando os leprosos. Notem bem. Mas simplesmente lambendo-os. Prazer próprio. Não pelo dos leprosos. É revoltante. Felipe inclinou-se para trás na sua cadeira e riu. Mas Rampion voltou-se para ele com furor. Podes rir. Mas não imaginas que és melhor. Não. Tu e os teus amigos intelectuais. Científicos. Vocês mataram tanto de si mesmos como os cristãos maníacos. Queres que eu leia o programa de vocês? Tomou do livro que estava perto. Sobre a mesa. E. Começou a voltar-lhe as páginas. Acabo justamente de dar com isso no ônibus. Quando vinha para cá. Aqui está. Pôs-se a ler. Pronunciando as palavras friancesas cuidadosas e claramente. Plus um obstáculo imaterial. Toutes les rapidités gagnés parla ciência et la richesse. Paz unitária l'independence. Voer um crime l'ilésimo e dons tout frièque entation. Home ou pois. Que n'is será et pus expressé menti ou lu. L'energé. L'irrecoe elemente. L'atencium de la solitude. Les transporter dons ses rapportes ao eque durais semblables. Pus da morepé ou t'etri. Mais diz amites rares. Difficiles. Exaltés. Nerueuses. Vive com meu rio e urate em esprit de deta. Tachimente. Um quieto diete de revanche. Rampion fechou o livro e ergueu os olhos. Este é o programa de vocês. Disse. Dirigindo-se a Pilipe. Formulado Mário Elenero em 1901. Muito conciso. Claro e completo. E. Meu Deus. Que horror. Nenhum corpo. Nenhum contato com o mundo material. Nenhum contato com os seres humanos. Exceto através do intelecto. Nenhum amor. Nós mudamos isso um pouco. De 1901 para cá. Disse Pilipe com um sorriso. Não na realidade. Vocês admitiram a fornicação promíscua. Eis tudo. Mas não o amor. Não o contato e a corrente naturais. Não a renúncia ao orgulho mental. Não o fato de se abandonar ao instinto. Não. Não. Vocês se apegam ainda à vontade consciente. Tudo deve ser expressamente volu. Toda a vida. E as relações devem ser puramente mentais. E a vida deve ser vivida. Não como se fosse a vida no mundo de pessoas vivas. Mas como se consistisse em lembranças. Em imaginações e em meditações solitárias. Uma masturbação sem fim. Como o grande e horrível livro de Proust. Eis a vida superior. Isto é. Um eufemismo para significar morte incipiente. É significativo. É simbólico que essa lenero tenha sido surda e quase cega. É o sinal exterior e visível de uma verdade interior e espiritual. Pobre mulher. Ela tinha pelo menos alguma desculpa para sua espiritualidade. Mas os outros partidários da vida superior. Os que não têm defeito físico. São mais dificilmente perdoáveis. Mutilaram-se de propósito deliberado. Prazer. É uma que não lhes nasça uma corcova visível. Ou que os olhos não lhes fiquem extrábicos de uma vez. A gente saberia melhor com quem estava tratando. Perfeitamente. Disse Pilipe. Sacudindo a cabeça com um riso de divertimento fingido. Para esconder o embaraço que lhe causavam as alusões de Rampion aos defeitos físicos. Perfeitamente. Ninguém devia julgar que. Sob o pretexto de ter uma perna aleijada. Ele não apreciasse a justeza das observações de Rampion sobre a deformidade. A violência descabida de seu riso fez que Rampion lhe lançasse um olhar interrogador. Que haveria. Mas ele não quis dar-se o trabalho de procurar. Tudo isso são mentiras infectas. Continuou Mark Traço. E o que é mais? Mentiras idiotas. Toda essa comédia de fingir ser mais do que humano. É idiota. Porque isso nunca se dá. Tentamos ser mais do que humanos. Mas conseguimos apenas tornar-nos menos do que humanos. Sempre. Apoiado. Apoiado. Disse Pilipe. Sobre a terra caminhamos. De asas não precisamos. E de súbito Pilipe ouviu a voz forte do pai a dizer-lhe. Eu tinha asas. Eu tinha asas. Reviu-lhe o rosto congestionado e o febre excitante pijama cor de rosa. Era resívio deplorável. Sabes de onde é isto? Continuou ele. É o último verso do poema que eu fiz para o prêmio Neogat. Em Oxford. Quando tinha 21 anos. O assunto era o rei Arthur. Se bem estou lembrado. Inútil é acrescentar que não ganhei o prêmio. Mas o verso era bom. É uma que não tenhas vivido de acordo com esse princípio. Disse Rompion Traço. Em lugar de te prostituíres as abstrações. Mas. Está claro. Não há ninguém como o apaixonado das abstrações. Para condenar essas mesmas abstrações. Ele sabe experiência pessoal. Que força destruidora de vida elas têm. O homem ordinário pode conseguir viver em harmonia com elas. Também se pode permitir ter asas. Com a condição de não esquecer que tem pés. É quando as pessoas se empenham em querer voar todo o tempo que lhes corre mal a vida. Tem a ambição de ser anjos. Mas o mais que conseguem ser são cucos e gansos. Um lado. Ou então abutres repugnantes e corvos carneceiros. Outro. Mas tudo isso. Disse Espandreu. Rompendo um longo silêncio. Não passa do evangelho do animalismo. Tu nos aconselhas pura e simplesmente a que nos portemos como bestas. Eu os aconselho a que se portem como seres humanos. Disse Rompion. O que é levemente diferente. E. Além do mais. Acrescentou Traço. É muitíssimo preferível portar-se como uma besta. Quero dizer. Como um verdadeiro e autêntico animal não domesticado. A inventar um diabo e em seguida passar a imitar a própria invenção. Houve um silêncio curto. Se eu lhes contasse. Pensou Espandreu. Se eu lhes contasse que é cabo de saltar sobre um homem de trás de um biombo. Golpeando no lado da cabeça com uma massa de ginástica. Tomou mais um gole de brandy. Não. Disse em voz alta traço. Eu não estou seguro do que dizes. Portar-se como um animal que está abaixo do bem e do mal. Devemos saber o que é bom. Antes de podermos começar a nos portar como diabos. E. No entanto. Tudo aquilo tinha sido apenas estúpido e sórdido e repugnante. Sim. E profundamente tolo. Uma estupidez enorme. No coração do freuto colhido na árvore da ciência do bem e do mal ele havia achado. Não fogo e veneno. Mas somente uma putrefação pardacenta e repugnante. E algumas larvas miúdas. As coisas só existem em função dos seus contrários. Prosseguiu ele. Fresindo as sobrancelhas a seus próprios pensamentos. O diabo implica Deus. Sem dúvida. Volveu Rompion com impaciência. Um diabo que fosse o mal absoluto implicaria um Deus que seria o bem absoluto. E depois? Que relação tem isso contigo ou comigo? Muitíssima. Que me parece. Tem tanta relação conosco quanto o fato de esta mesa ser composta de eletrônios. Ou de ser uma série infinita de ondas que vibram num meio desconhecido. Ou um grande número de pontos acontecimentos num contínuo de quatro dimensões. Ou qualquer outra coisa que os amigos cientistas de Pilipe nos garantem que ela é. Quero dizer, não tem praticamente nenhuma relação. O Deus absoluto de vocês e o diabo absoluto pertencem à categoria dos fatos sem interesse nem relações humanas. As únicas coisas que nos dizem respeito são os pequenos deuses e diabos relativos da história e da geografia. Os pequenos bens e males relativos da casuística individual. Todo o resto é inumano e está fora da questão. E se tu te deixas influenciar considerações não humanas, absolutas. Então faz-os inevitavelmente de ti mesmo um imbecil ou um celerado. Ou talvez as duas coisas juntas. Mas isso é melhor do que fazer de mim mesmo um animal. Insistiu Spandreu. Eu preferiria ser um imbecil ou um celerado a ser um touro ou um cão. Mas ninguém te pede que sejas um touro ou um cão. Disse Rompion com impaciência. Ninguém te pede que sejas isto ou aquilo. A não ser um homem. Um homem. Toma bem nota disto. Nem anjo nem diabo. Um homem é um ser que anda sobre uma corda esticada. Que caminha sobre ela delicadamente. Equilibradamente. Tendo. Numa das extremidades da vara que lhe dá estabilidade. O espírito. A consciência. A alma. E na outra extremidade o instinto e tudo o que é inconsciente. Tudo o que é terreno e misterioso. Em equilíbrio. Sim. O que é tremendamente difícil. E o único absoluto que ele pode jamais conhecer de verdade é o absoluto do equilíbrio perfeito. O absoluto da relatividade perfeita. E isto. Sob o ponto de vista intelectual. É um paradoxo. Um contrassenso. Mas também o é toda verdade real. Autêntica. Viva. Simples contrassenso. Segundo a lógica. E a lógica é um simples contrassenso. Também a luz da verdade viva. Pode-se escolher a que se quiser. A lógica ou a vida. É questão de gosto. Algumas pessoas preferem ser cadáveres. Preferem ser cadáveres. Estas palavras ressoaram como um eco no espírito de Spandreu. Everard Webley. Que jazia terra. Amarrado como um freango. Preferiria-lhe também a morte. Apesar de tudo. Disse Spandreu lentamente. Traço. Há certas coisas que devem sempre permanecer absoluta e radicalmente más. O assassínio. Exemplo. Ele precisava acreditar que o homicídio era alguma coisa mais do que simplesmente vil. Sórdido e repugnante. Queria acreditar que ele era também terrível e trágico. Eis o mal absoluto. Mas que há de ser o assassínio mais absoluto do que qualquer outra coisa. Perguntou Rampion. Há circunstâncias em que ele é manifestamente necessário. Bom. Recomendável. Segundo o meu modo de ver. O único ato absolutamente mal que um homem pode realizar é aquele que atenta contra a vida. Contra a sua própria integridade. Ele pratica um mal se se perverte. Se falsifica os seus instintos. Spandreu se mostrou sarcástico. Eis-nos de volta as bestas. Devemos pois sair e ir em rapinagem. Satisfazendo todos os nossos apetites à medida que eles se manifestam. É esta a última palavra da sabedoria humana. Ora, isso não é na realidade tão estúpido como procuras insinuar. Disse Rampion. Se os homens se pusessem a satisfazer seus desejos instintivos apenas quando sentissem autenticamente. Como fazem os animais que esmagamos com o nosso desprezo. Eles se portariam muitíssimo melhor do que se porta hoje a maioria dos seres humanos civilizados. Não é o apetite natural e o desejo instintivo espontâneo que torna um homem tão bestial. Não. Bestial não é a palavra adequada. Ela traz implícito um insulto aos animais, digamos, que o tornam tão superhumanamente viciados. E a imaginação, com seus princípios, sua tradição, sua educação, abandonem seus instintos a si mesmos. E veremos como eles vão de causar muitíssimo pouco dano. Se os homens amassem somente quando levados pela paixão. Se eles se batessem unicamente quando estão irados ou aterrados. Se eles só se aferrassem à propriedade quando tivessem necessidade ou quando fossem arrastados um desejo incontrolável de posse. Então, eu lhes garanto. Este mundo se pareceria muito mais com o reino dos céus do que se parece agora. Sob o nosso presente regime cristão intelectual científico. Não é o instinto que faz os casanovas. Os birons. As Ladiscas Tlemaines, é uma imaginação emprurido, que exploreia artificialmente o apetite, que acicata desejos sem existência natural. Se os Dom Joãs e as Donas Joãs obedecessem somente aos seus desejos, teria muito poucas intrigas. Eles têm de citar a si mesmos a imaginação antes de poderem afundar nos seus amores promíscuos. E o mesmo se passa com os outros. Não foi inteiramente o instinto da posse que tornou a civilização moderna louva dinheiro. Para isso é preciso que o instinto de posse seja sem cessar e artificialmente incentivado pela educação, pela tradição e pelos princípios morais. É necessário que se repita aos amontoadores de dinheiro que amontoar dinheiro é uma coisa natural e nobre, que a econômica e a indústria são virtudes, que persuadir as pessoas a comprar aquilo de que não tem necessidade é um dever cristão. Seu instinto de posse não seria nunca bastante forte para impelí-los a amontoar sem cessar, da manhã à noite, durante toda a sua vida. É necessário que ele seja constantemente excitado pela imaginação e pela inteligência. Depois, pensem na guerra civilizada. Ela nada tem que ver com a combatividade espontânea. Os homens precisam ser constrangidos e depois excitados pela propaganda, para se baterem. Far-se-ia um trabalho muito mais eficiente em favor da paz se se dissesse aos homens que obedecessem aos reflexos espontâneos de seus instintos belicosos, do que fundando não importa quantas ligas das nações. Far-se-ia ainda muito mais, atalhou Burlap, dizendo-lhes que obedecessem a Jesus. Não, não se faria. Dizer-lhes que obedeçam a Jesus é dizer-lhes que sejam mais do que humanos. E, na prática, quando tentamos ser mais que humanos, conseguimos sempre ser menos do que humanos. Dizer às pessoas que obedeçam a Jesus literalmente é dizer-lhes, de modo indireto, que se portem como imbecis, e, no fim das contas, como demônios. Vejam os exemplos. O velho Tolstói, eis um grande homem que deliberadamente se transformou num imbecil tentar ser mais do que um grande homem. E o teu pavoroso São Francisquinho. Aqui Rampião voltou-se para Burlap. Outro idiota. Mas já no limite do diabolismo, com os monges da Tebaida se vê o mesmo processo levado mais longe. Esses transpuseram o limite. Chegaram ao estado demoníaco. A tortura de si mesmos. A destruição de tudo que é decente, belo e vivo. Eis o programa deles. Eles se esforçam a obedecer a Jesus e ser mais do que homens. E o mais que conseguem fazer é transformar-se na encarnação do puro espírito diabólico da destruição. Poderiam ter sido criaturas humanas perfeitamente decentes se se houvesse limitado a seguir o seu caminho portando-se naturalmente, de acordo com seus instintos. Mas não, quiseram ser mais do que humanos. De sorte que se transformaram em demônios imbecis a princípio, e depois demônios imbecis. Irra. Rampião fez uma careta e sacudiu a cabeça com repugnância. E quando se pensa, continuou depois, com a indignação, que o mundo está cheio de criaturas dessa espécie. Não tão insensatos como Santo Antônio e seus demônios, ou como São Francisco e seus freiacos de espírito. Mas da mesma ordem. Diferindo apenas no grau. E todos pervertidos da mesma maneira, procurando ser inumanos, inumanamente religiosos, inumanamente morais, inumanamente intelectuais e científicos, inumanamente especializados e eficientes, inumanamente homens de negócios, inumanamente avaros e ávidos de posses, inumanamente lascivos e domjonescos, inumanamente conscientes da sua individualidade, mesmo no amor. Todos esses são seres pervertidos. Pervertidos no sentido do mal ou do bem. Da carne ou do espírito. Mas sempre fugindo da norma central. Fugindo da humanidade. O mundo é um asilo de pervertidos. Aquato em torno desta mesa. Neste momento. Olhou em torno. Arreganhando os dentes. Um puro pervertidozinho de Jesus. Burlap teve um sorriso de perdão. Um pervertido estético e intelectual. Obrigado pelo elogio, disse Pilipe. Um pervertido ético-filosófico. Voltou-se para Spandreu. Um pequeno Stavroguin, sem tirar nem pôr. Desculpa-me dizer-te, Spandreu. Mas tu és verdadeiramente o imbecil mais colossal de todos. Encarou o outro intensamente. Tu sorris como todas as personagens trágicas da ficção condensadas numa só. Mas não adianta. Nada disso consegue esconder o bobalhão simplório que está abaixo. Spandreu atirou a cabeça para trás e riu silenciosamente. Se Marx soubesse, pensava ele. Se Marx soubesse. Mas se Marx soubesse. Haveria de achá-lo isso menos imbecil? Podes rir, meu velho Dostoyevsky. Mas permite que eu te diga. Estavroguin, e não Michikin, quem devia levar o nome de idiota? Ele é dos dois o mais incomparavelmente idiota. O pervertido mais completo. E que espécie de imbecil e pervertido é a quarta pessoa que se acha sentada a esta mesa? Perguntou Pilipe. Sim, que espécie é? Rampion sacudiu a cabeça. Seus cabelos finos esvoaçaram com uma ondulação de seda. O homem sorriu. Um pervertido pedagogo. Um pervertido a Jeremias. Um pervertido palmatória do mundo. E, acima de tudo, um pervertido tagarela. Ergueu-se. E é isto que vou me retirar. A maneira como estive a falar é inumana. Verdadeiramente escandalosa. Estou envergonhado. Mas eis o mal quando nos insurgimos contra as coisas e as pessoas inumanas. Tornamos-nos também inevitavelmente inumanos. A culpa é inteiramente de vocês. Teve um último arreganhar de dentes. Abanou com a mão e se foi. Burlap voltou para casa e encontrou Beatriz-se a esperá-lo. Como de costume. Sentado. Porque tal era o hábito encantadoramente infantil que ele adquirira durante as últimas semanas. Traço. Sentado no chão aos pés da senhorita. Giuray. Com a cabeça. Em que a pequena tonsura se recortava rosa no meio das madeixas escuras. Apoiada contra o joelho dela. Burlap bebericou o seu leite quente e falou de Rampion. Era um homem extraordinário. Um grande homem. Mesmo. Grande. Interrogou Beatriz-se num tom de desaprovação. Não gostava de ouvir atribuir a qualidade de grandeza a um homem vivo. A não ser que se tratasse do próprio Denis. Não chegava bem a ser grande. Insistiu ela com ciúme. Muito. Muito não era. Mesmo. Mas quase. Se Rampion não tivesse aquela estranha falta de sensibilidade para com os valores espirituais. Aquele prejuízo. Aquele ponto cego. A sua atitude era compreensível. De resto. Ele reagia contra o que quer que tivesse ido longe demais numa direção. Mas. Levada essa mesma reação. Mark tinha ido demasiadamente longe no sentido contrário. Sua incapacidade de compreender São Francisco. Exemplo. Todas essas coisas grotescas e verdadeiramente horrendas que ele tinha coragem de dizer sobre o santo. Era extraordinário e deplorável. Que foi que ele disse? Perguntou Beatriz-se com severidade. Desde que conhecer a Burlap, tinha tomado São Francisco sob sua proteção. Burlap lhe fez um relatório, ligeiramente expurgado, do que Rampion havia dito. Beatriz-se ficou indignada. Como podia lhe dizer coisas como aquelas? Como ousava? Era um ultraje. Sim. Mark tinha aquele defeito. Reconheceu Burlap. Aquele defeito real. Mas havia tão poucas pessoas. Ajuntou ele numa desculpa caridosa. Que nasciam com o verdadeiro gosto da beleza espiritual. Rampion era, sob muitos aspectos, um homem extraordinário. Mas disse-ia que lhe faltava esse órgão suplementar dos sentidos que permite aos homens como São Francisco perceber a beleza que existe além da beleza terrestre. De uma maneira bem rudimentar, ele, Burlap, supunha ser dotado desse poder. Como era raro encontrar alguém que se lhe parecesse. Quase toda a gente, sob aquele aspecto, lhe era estranha. Era o mesmo que ter uma visão normal num país em que as pessoas, em sua maior parte, são daltônicas. Beatriz-se não sentia isso também. Por quê? Estava claro. Ela era uma das raras criaturas de visão perfeita. Ele sentia isso imediatamente desde a primeira vez que a encontrara. Beatriz-se fez gravemente sim com um sinal de cabeça. Sim, ela também sentia aquilo. Burlap ergueu os olhos para a amiga. Com um sorriso, ele bem o sabia. Beatriz-se se sentia orgulhosa e importante. Aquela concepção de Rampion sobre amor. Exemplo. Burlap sacudiu a cabeça. Como era grosseira. Animal. Corporal. Pavoroso. Disse Beatriz-se com veemência. Denis. Pensou. Era tão diferente. Ternamente. Baixou o olhar para a cabeça que repousava com tanta confiança contra o seu joelho. Adorava o jeito como os cabelos dele se encrespavam. Adorava as suas belas orelhas. Muito pequenas. E até mesmo a mancha rosa de calvície que ele tinha no alto do crânio. Aquela pequena tonsura carmesim tinha. Beatriz-se não sabia bem que. Algo de patético e de convidativo. Houve um longo silêncio. Burlap soltou fim um suspiro profundo. Como estou com sono. Você devia ir para a cama. Tão cansado que nem tenho coragem de me mexer. Denis apoiou a face mais forte contra o joelho dele e fechou os olhos. Beatriz-se ergueu a mão. Hesitou um instante. Deixou-a cair de novo. Depois tornou-a erguê-la e se pôs a passar os dedos suavemente pelos cabelos escuros e anelados de burlap. Houve outro longo silêncio. Ah, não pares. Pediu ele. Quando fim ela retirou a mão. É tão bom. Parece que emana de te matar a virtude. Quase me curaste a dor de cabeça. Está com dor de cabeça? Perguntou Beatriz-se. Cuja solicitude, como de costume, se transformou numa espécie de raiva. Então o que você tem a fazer é simplesmente ir para a cama. Comandou ela. Mas eu me sinto tão feliz aqui. Não. Eu insisto. Seus sentimentos maternais protetores haviam despertado completamente. Era uma ternura que se fazia tirânica. Como és cruel. Queixou-se burlap. Erguendo-se com relutância. Beatriz-se ficou tocada de compunção. Eu acariciarei os seus cabelos quando você estiver deitado. Prometeu ela. Também agora lamentava a perda daquele morno silêncio mácio. Daquela intimidade sem palavras que sua explosão de solicitude despótica quebrara tão bruscamente. Beatriz-se se justificou com uma explicação. A dor de cabeça voltaria se burlap não dormisse no instante em que ela desaparecesse. E assim em diante. Burlap estava no leito havia quase dez minutos quando a senhorita. Jorai veio para cumprir a promessa. Estava metida num roupão verde e trazia os cabelos amarelos trançados no longo rabicho grosso que se balançava pesadamente quando ela caminhava. Como a cauda espécie trançada de um cavalo de feira. Dá-se a impressão de que tens doze anos. Com essa trança pendurada às costas. Disse burlap. Encantado. Beatriz-se riu. Um pouco nervosamente. E sentou-se à beira da cama. Denis ergueu a mão e agarrou a trança espessa. Que encanto. Disse ele. Convidando a gente a dar um puxão. Puxou de leve. Brinquedo. Cuidado. Fez ela a guisa de advertência. Vou puxar também os seus cabelos. Apesar da dor de cabeça. Seguida dos anéis escuros. Pax. Pax. Suplicou burlap. Voltando ao vocabulário da escola preparatória. Vou largar. A verdadeira razão. Acrescentou. Pela qual os meninos não gostam de lutar com as meninas. É simplesmente porque elas são muito mais implacáveis e ferozes. Beatriz-se riu de novo. Houve um silêncio. Ela estava um pouco ofegante e alvoroçada. Tal como nos sentimos quando esperamos ansiosamente que alguma coisa aconteça. Como vai a cabeça? Nada bem. Beatriz-se estendeu o braço e tocou o freonte de burlap. Tua mão é mágica. Disse ele. Com um movimento rápido e imprevisto Denise enroscou-se sob as cobertas. Ficou deitado de lado e pousou a cabeça sobre os joelhos de Beatriz. Assim, murmurou. E, com um suspiro de satisfação, fechou os olhos. No primeiro momento Beatriz-se ficou embaraçada. Quase apavorada. Aquela cabeça escura que repousava, dura e pesada, contra suas coxas. Pareceu-lhe uma coisa estranha, terrificante. Fui obrigada a reprimir um pequeno calafreio antes de poder sentir-se contente com o que havia de confiança infantil no gesto de burlap. Começou a acariciar-lhe a testa. A acariciar-lhe o couro cabeludo através dos espessos e escuros cabelos encaracolados. O tempo passou. O silêncio morno e má se os envolveu de novo. A intimidade imuda do contato foi restabelecida. Beatriz se cessou de se mostrar tirânica na sua solicitude protetora. Ficou apenas terna. Era como se a armadura de dureza se lhe tivesse fundido ao redor do corpo. Evaporando-se naquela morna intimidade dissipando os terrores que a tinham feito necessária. Burlap suspirou de novo. Estava numa espécie de madorna feliz de passividade sensual. Melhor? Perguntou ela num ciclo suave. Ainda me dói um pouco do lado. Murmurou-lhe em resposta. Bem embaixo da orelha. E deixou rolar a cabeça de maneira que Beatriz se pudesse atingir mais facilmente o ponto doloroso. Deixou rolar de modo que seu rosto ficasse apoiado contra o ventre dela. Aquele ventre mole que vibrava com tanta vida ao ritmo da respiração. Que era tão quente que cedia a pressão do rosto dele. Ao contato daquele rosto contra seu corpo. Beatriz se sentiu de repente uma renovação dos seus calafrelhos espasmódicos de apreensão. Sua carne aterrorizou-se com uma intimidade física tão grande. Mas como Burlap não se mexia. Como não fazia nenhum gesto perigoso. Nenhum movimento para estabelecer um contato mais aproximado. O terror dela se aquietou pouco a pouco. E as palpitações desse terror serviam apenas para exaltar e intensificar aquela maravilhosa emoção quente que se lhe seguiu. Beatriz se passou de novo os dedos pelos cabelos de Burlap. Outra vez e mais outra. Sentiu o calor da respiração dele contra o seu ventre. Freia-meu ligeiramente. Sua felicidade bateu asas. Cheia de apreensão e de antecipações. Sua carne tremia. Mas assim mesmo estava alegre. Tinha medo. E ao mesmo tempo curiosidade. Encolhia-se. Mas se deixava vencer pelo calor do contato. E mesmo. No meio de todos os seus terrores chegava timidamente a desejar. Vai melhor? Murmurou Beatriz se de novo. Denise fez um pequeno movimento de cabeça e comprimiu com mais força o rosto contra a carne macia de Beatriz. Devo parar agora. Continuou ela. Quer que eu me vá? Burlap ergueu a cabeça e olhou para a amiga. Não. Não. Implorou. Não vás. Ainda não. Não quebres o encantamento. Fica aqui ainda um momento. Deita-te um instantinho debaixo do acolchoado. Só um momentinho. Sem dizer palavra. Ela se estendeu ao lado de Denise e ele a cobriu com o acolchoado. Apagou a luz. Os dedos que se puseram a acariciar os braços de Beatriz se debaixo da sua manga ampla tocaram delicadamente. A tocaram com espiritualidade como se não fossem matéria. Eram como os dedos dessas luvas de borracha cheias de ar, que nos roçam pelo rosto de uma maneira tão emocionante, na escuridão das sessões espíritas, trazendo-nos o reconforto do grande além e uma mensagem de afeição vinda dos seres amados que deixaram este mundo. A acariciar e ser ao mesmo tempo uma luva de borracha espiritualizada numa sessão espírita, tomar intimidades, mas como se fosse do outro lado do grande além, nisso estava o talento de Burlap. Maciamente, pacientemente, com uma infinita suavidade, de uma maneira incorpórea, ele continuou a acariciar. A armadura da mulher se havia fundido completo. Era o coração, o âmago, suave, virginal e trêmulo de Beatriz se que Burlap acariciava, com aquele esfriolar delicado de dedos espíritas do grande Olém. A armadura de Beatriz se havia desaparecido, mas sentia-se tão maravilhosamente segura com Denise. Não experimentava nenhum medo, ou pelo menos não tornava a sentir-se não os freacos estremecimentos ofegantes de sua carne ainda quase infantil, os quais serviam para lhe avivar a felicidade. Beatriz se sentia maravilhosamente segura. Mesmo quando, depois do que lhe tinha aparecido uma eternidade deliciosa de carícias pacientemente repetidas que iam e vinham do pulso até o ombro, a mão espírita se evadiu do Olém e lhe tocou o peito. Delicadamente, de uma maneira quase incorpórea, ela palpava como uma pele de borracha cheia de ar. Espiritualmente a mão deslizou sobre a carne arredondada. Os dedos angélicos passearam-lhe com vagar ao longo do epiderme. Ao primeiro contato o seio redondo estremeceu. Ele tinha seus terrores particulares, dentro da felicidade geral de Beatriz, dentro de sua sensação de segurança. Mas a mão espírita repetiu a carícia, mais outra e outra vez traço, pacientemente, suavemente, sem alarme. Até que o seio, tranquilizado e fiancioso, desejou a sua volta, e todo o corpo de Beatriz se fremeu, vivo, sob a irradiação dos desejos do seio. E na escuridão as eternidades se prolongaram. Capítulo 35 No dia seguinte, em lugar de gemer a cada retorno da dor, o menino começou a gritar, a soltar gritos após gritos, cada vez mais agudos, repetidos com uma regularidade quase digna de um mecanismo de relógio, durante um tempo que pareceu a Eleanor uma eternidade. Disse-se em gritos de um coelho apanhado numa armadilha. Mas era mil vezes pior, porque se tratava de uma criança que gritava e não de um animal, era o seu filho, apanhado na armadilha e preso nas garras da tortura. Eleanor tinha a sensação de estar presa num bundel também. Presa da sua incapacidade absoluta de aliviar a dor do filho. Presa daquele obscuro sentimento de culpabilidade, daquela crença irracional, daquela convicção que se fazia cada vez mais opressiva e sufocante, de que tudo aquilo era, de alguma maneira insondável, culpa dela, que era uma punição, malevolamente infligida a outrem, como expiação de sua ofensa. Aprisionada na sua própria armadilha, mas excluída daquela em que se achava o pequeno, ela se deixou ficar ali, sentada, segurando a mão pequenina como que através de grades, impossibilitada de ir em socorro do doente, esperando, durante os silêncios ofegantes e febris do menino, que se reproduzisse aquele grito horrível, que se repetisse outra vez mais a visão daquela face subitamente contorcida daquele pequenino corpo convulso e atormentada uma dor que, de algum modo, tinha sido infligida ela própria. O doutor veio fim com os seus opiados. Felipe chegou pelo trem do meio-dia e vinte. Não tinha tido pressa, nem se levantara cedo para vir num trem mais matinal. Estava aborrecido se ver obrigado a deixar Londres. Sua chegada tardia tinha o caráter de um protesto. Elinor devia realmente aprender a não fazer tanto barulho cada vez que a criança tivesse uma cólica. Era absurdo. Elinor o esperava à porta. Quando o marido desceu do alto, ela estava tão branca, tão cansada, os olhos tão desesperados e com olheiras tão escuras que, ao vê-la, Felipe sentiu um choque. Mas esto que estás doente, exclamou ele com inquietude. Que é que há? No primeiro momento ela não respondeu, mas ficou abraçar o marido, o rosto escondido no seu ombro, toda jungida a ele. O doutor Crouter disse que é meningite, murmurou ela a fim. Às cinco e meia chegou a enfermeira que é a senhora. Bedlack chamara de manhã a telegrama. Os jornais da noite chegaram pelo mesmo trem. O chofer voltou com uma seleção deles. Na primeira página anunciava-se o descobrimento do cadáver de Everard Weebly no seu próprio automóvel. Foi ao velho John Bedlack, que dormitava apaticamente na biblioteca, que trouxeram primeiro os jornais. O velho os leu e ficou de tal maneira excitado a notícia da morte de um outro, que esqueceu completo todas as preocupações relativas à sua. Rejuvenescido, ergueu-se num pincho e correu para o vestíbulo acenando com o jornal. Pilipe, gritou ele com a voz forte e sonora que lhe havia fugido naquelas últimas semanas. Pilipe, venha cá imediatamente. Pilipe, que acabava de deixar o quarto do doente e se achava parado no corredor, conversando com a senhora. Bedlack, desceu às pressas para ver o que havia. John Bedlack lhe estendeu o jornal com uma expressão quase de triunfo no rosto. Leia isto, ordenou ele com um ar de importância. Quando Eleanor soube da notícia, pouco não desmaiou. Creio que ele está melhor esta manhã, doutor. O doutor Croutera palpou a gravata para verificar se ela estava direita ou não. Era um homem pequeno, ativo, vestido com uma impecabilidade quase excessiva. Mais tranquilo, hein? Dormindo? Perguntou em estilo telegráfico. Sua conversação reduzia-se ao estritamente indispensável. Era simplesmente compreensível e nada mais. Não desperdiçava energia em pronunciar palavras inúteis. O doutor Croutera falava como são fabricados os automóveis Ford. Eleanor votava-lhe uma aversão intensa, mas tinha confiança no homem. Precisamente causa daquelas mesmas qualidades de eficiência vive de confiança em si mesmo que ela detestava. Sim, é isso mesmo, confirmou ela. Ele está dormindo. Natural, disse o doutor Croutera, fazendo com a cabeça um sinal de aprovação, como se tudo houvesse previsto, como de fato havia, porque a moléstia seguia seu curso invariável. Eleanor o acompanhou até o segundo andar. É bom sinal? Perguntou ela com uma voz que implorava uma resposta favorável. O doutor Croutera espichou para frente os lábios, atirou ligeiramente a cabeça para um lado e encolheu os ombros. Bem, disse ele, sem se comprometer, calou-se. Tinha economizado pelo menos um pé-libra de energia abstendo-se de explicar que, na meningite, a fase inicial de excitamento é seguida uma fase de depressão. O menino passava agora aos dias a dormitar numa espécie de estupor, sem sofrer, mas dando prova, da maneira mais inquietante, de uma falta total de interesse e tudo quanto se passava em torno, como se não estivesse inteiramente vivo. Quando ele abria os olhos, Eleanor via as suas pupilas tão exageradamente dilatadas que nelas quase não havia mais íris. O olhar azul e malicioso da criança se tinha tornado de um negror inexpressivo. A luz, que o fizera sofrer atrozmente nos primeiros dias da doença, já não o incomodava. Pio não se sobressaltava nem tremia mais a cada ruído, e mesmo parecia não ouvir quando lhe falavam. Dois dias se passaram assim, de súbito, com uma sensação horrível de queda no vácuo. Eleanor compreendeu que o filho estava quase completamente surdo. Surdo? Repetiu o doutor Crouter quando a mãe lhe deu conta da descoberta espantosa. Sintoma comum. Mas não se pode fazer nada contra isso? Perguntou Eleanor. A armadilha se tornava a fechar sobre ela. A armadilha de que se julgara a liberta quando aqueles gritos terríveis se haviam aquietado até o silêncio. O doutor Crouter sacudiu a cabeça com energia, mas uma vez somente em cada sentido. Não falou. Um pé-libra economizado é um pé-libra ganho. Mas não podemos deixá-lo surdo assim, disse Eleanor quando o médico partiu, fazendo um apelo ao marido, numa espécie de desespero incrédulo. Não podemos deixá-lo assim, surdo. Ela sabia que Felipe não podia fazer nada, e, no entanto, esperava. Percebi o horror, mas recusava-se a acreditar nele. Mas se o doutor diz que não se pode fazer nada, mas, surdo, continuava ela a repetir, num tom interrogador, surdo, pio, surdo, talvez isso passe-se, sugeriu ele para consolar, e ficou a perguntar consigo, no momento mesmo em que pronunciava aquelas palavras, se a mulher imaginava ainda que a criança ia sarar. No dia seguinte, cedo, quando, metida no seu roupão, subiu na ponta dos pés para ouvir a enfermeira fazer-lhe o relatório da noite. Eleanor achou o filho já acordado. Tinha-lhe uma pálpebra escancarada e o olho, tudo pupila, olhava verticalmente para o teto. O outro estava semi-cerrado, numa pescadela permanente que dava ao rostinho fino e descarnado uma horrível expressão de gaiatice. Ele não pode abri-lo, explicou a enfermeira. O olho está paralisado. Entre a culas longos cílios crespos, que tantas vezes ela invejara, Eleanor pode ver que o globo ocular tinha rolado para o canto externo da órbita e olhava esgazeadamente para o lado, num estrabismo fixo e cego. Que diabo? Perguntou Kutberti a Corrigge, no tom de alguém que se sente pessoalmente lesado o traço. Que diabo o Quarles não volta para Londres? Esperava arrancar-lhe um prefácio para a sua nova edição ilustrada dos Mimos de Herondas. A rusticação de Pilipe, explicou Elion a ver polissilabicamente, não era voluntária. O filho está doente, a juntou, emitindo sua pequena tocezinha de alto aplauso. Ele parece mu e relutante, como se diria na Dinamarca, a ausentar-se mais tempo da bem-aventurança. Nesse caso, seria bom que ele se aviasse, resmungou a Corrigge. Freio anziu sobre o olho. Talvez convém arranjar um outro para o meu prefácio. Engatendo os dias tinham sido como estádios sucessivos de um sonho horrendo e incrível. Dois dias depois de ficar surdo, o pequeno Pio cessou igualmente de ver. Os olhos vesgociaram completo. Então, ao cabo de quase uma semana de trégua, houve uma brusca volta da dor dos primeiros dias. O menino se pôs a gritar. Mais tarde foi presa, várias vezes, de violentas convulsões. Dir-se-ia que um demônio lhe entrara no corpo e ficara torturá-lo interiormente. Depois, um lado do rosto e metade do corpo doente foram atacados de paralisia e a carne começou a se consumir de maneira quase perceptível sobre os ossos. Como será que se derrete ao calor de um fogo interno e invisível? Presa na armadilha de sua impotência e daquela horrível sensação de culpabilidade que a notícia do assassino de Everard Weebley havia intensificado enormemente. Ele norficava sentada à cabeceira do filho e observava as fases da moléstia que se sucediam uma a outra, cada qual, parecia-lhe, pior do que anterior, e ainda mais atrozmente incrível. Sim, incrível. Porque coisas assim não podiam acontecer, não aconteciam, pelo menos a ela. O filho da gente não podia ficar assim sofrendo torturas e deformações gratuitas diante de nossos próprios olhos. O homem que nos amava e cujo amor estávamos quase decididas a retribuir não podia ser subter e misteriosamente assassinado. Coisas como aquelas simplesmente não podiam acontecer. Era uma impossibilidade. E mesmo assim, a despeito dessa impossibilidade, Everard estava morto e para o pequeno Pio cada dia reservava um tormento novo e ainda mais cruciante. O impossível se tornava realidade, como num pesadelo. Exteriormente, Elinor andava muito calma, silenciosa e ativa. Quando a enfermeira se queixou de que as refeições que lhe mandavam ao quarto do doente vinham esfriando pelo caminho, Elinor mandou buscar Lapiton e tomou providências. Apesar das objeções apaixonadas de Dobbs, para que o lanche e o jantar da enfermeira daquele momento em diante fossem levados para cima nos pratos aquecidos a água quente que se usavam na casa para o desejum. Tudo que o doutor Crouter, em estilo telegráfico, lhe ordenava a fazer. Ela fazia pontualmente, tudo, menos prolongar as suas horas de descanso. A própria enfermeira tinha de reconhecer, embora de má vontade, que Elinor fazia as coisas de uma maneira meticulosa e metódica. Mas secundava o médico no convite ao repouso, em parte porque queria ficar reinando sozinha no quarto do doente, sem que ninguém lhe disputasse a realeza. Em parte desinteressadamente, para o bem da própria Elinor. Aquela calma, ela bem o via, era o resultado do esforço. Era a rigidez de uma tensão extrema. Pilipe e a senhora Bidlach não insistiam menos para que ela repousasse, mas Elinor não os queria ouvir. Mas eu estou perfeitamente bem, protestava, negando o testemunho da sua palidez e dos círculos negros que tinha ao redor dos olhos. Quisera, se fosse humanamente possível, nunca mais comer nem dormir. Com Everard morto e o menino torturado diante de seus olhos, parecia-lhe quase um cinismo, comer e dormir. Mas o simples fato de possuir um corpo é um comentário cínico à alma e a todas as suas normas. É um cinismo, entretanto, que a alma tem de aceitar, goste ou não goste. Elinoria, pois, deitar-se às onze horas, e descia para as refeições, para que ao menos pudesse ter força para suportar ainda mais desgraças. Sofrer era a única coisa que ela podia fazer. Queria sofrer o mais possível, tanto em quantidade como em intensidade. Então, como vai o garoto? Perguntava-lhe o pai quando se viam ao jantar. Fazia a pergunta negligentemente, enquanto atacava o seu pedaço de galinha. E quando Elinor dava qualquer resposta vaga, ele passava depressa a outro assunto. John Bidlach tinha recusado com obstinação, desde o início da moléstia do neto, aproximar-se-lhe do quarto. Sempre detestaram o espetáculo do sofrimento e da doença, de tudo o que lhe podia lembrar a dor e a morte, coisas que ele tão agoniadamente temia para si mesmo. E, no caso presente, o velho tinha um fundamento especial para o seu terror. Porque, com aquele talento de inventor de superstições pessoais que o havia sempre distinguido, chegara secretamente à conclusão de que sua própria sorte estava ligada à do pequeno. Se se sarasse, ele também sararia. Se não, uma vez formulada, a superstição não podia mais ser ignorada. É absurdo. Procurava ele tranquilizar-se. É completamente insensato. É idiota. Mas cada boletim desfavorável que vinha do quarto do menino fazia sentir calafrelhos. Se ele entrasse naquele compartimento, era quase certo. Haveria de descobrir, de um modo absolutamente gratuito, a confirmação horribilíssima de seus pressentimentos. E talvez os sofreimentos do menino, algum processo misterioso, pudessem passar para o corpo dele. John Bidlack não desejava nem mesmo ouvir falar do garoto. A parte as perguntas formuladas à hora do lanche, não fazia nunca alusão ao neto. E, sempre que outra pessoa falava deste, ou o velho mudava o rumo da conversação, mas é também mulher de negócios. Ademais, seus sentimentos com relação a teu velho pai estão saturados de feroz. Vejo-me compelido a confessar, após o que dela ouvi, que lhes acho justiça. Sabes onde lhe dá de comer as suas beldades? X. Leons. O homem deve ser um louco barmécida. Conforme expliquei à jovem dama depois que ela me descreveu esta particularidade. Disse a teu venerando que, uma vez, procure gastar um pouquinho mais nos seus entretenimentos. Será provavelmente mais econômico. No final de contas, aconselha-o a satisfazer a gula ao mesmo passo que a lubricidade. Pede-lhe que refreiei a economia e a temperança. Hei de voltar ao ataque amanhã, esperando poder formular, preto no branco, os termos do tratado de paz. Sinto muito em saber que tua progenitura não vai bem. Teu www. Pilipe sorriu ao ler aquela carta e pensou, graças a Deus, o caso está ajustado. Mas a última freiaz ele deu vergonha da sua satisfação e da sua sensação de alívio. Que egoísmo incomensurável, pensou ele numa autocensura. E, como para se penitenciar, subiu cocheando até o quarto do doente e sentou-se um instante ao lado de Elinor. O pequeno Pio jazia num estado de estupor. Seu rosto estava quase irreconhecivelmente descarnado e sumido. O lado paralisado retorcia-se numa espécie de esgar assimétrico. Suas mãozinhas crispavam-se continuamente, agarrando as cobertas da cama. Respirava a hora muito depressa, hora com tanta lentidão que levava a indagar se respirava ainda. A enfermeira tinha ido dar um cochilo, porque suas noites eram passadas metade em claro. Os pais se deixaram ficar ali sentados em silêncio. Pilipe tomou da mão da mulher e a reteve na sua. Medido aquela leve respiração irregular que vinha do leito. O tempo passava lentamente. No jardim, John Bedlack pintava. A mulher conseguira enfim que ele fizesse uma experiência, pela primeira vez depois de sua chegada a Gatendem. E pela primeira vez, esquecendo-se de si mesmo e de sua moléstia, o pintor se sentia feliz. Que encantamento! Pensava ele. A paisagem era toda curva. Bojos e concavidades arredondados. Como um corpo humano. O orbismo. Bom Deus! O orbismo. As nuvens eram traseiros de querubins. Aquela colina lisa era um ventre glauco de Nereida. A poncheira de Gatendem era um enorme umbigo. Cada um daqueles elmos no plano médio era um grande seleno pançudo. Recém saída de um Jordães. E aquelas absurdas moitas arredondadas de sempre verdes no primeiro plano eram as tetas múltiplas de uma Diana verde de Éfeso. Postas inteiras de anatomia e folhagem. Em brume e em terra túrgida. Maravilhoso! E, santo Deus! O que se podia tirar daquilo? Aquelas nádegas de serafins deviam ser os reflexos celestes das tetas de Diana. Um só tema órbico, com variações, as nádegas inclinadas para o lado de fora, atravessando oblicuamente a tela na direção da superfície do quadro, os seios, inclinados para o centro e oblicuando o rumo do interior. E o ventre polido seria uma reconciliação transversal e horizontal dos dois movimentos diagonais, com os grandes silenos, dispostos diante dele num zigue-zague leve. E no primeiro plano, à esquerda, ficaria o contorno siluetado da Wellingtonia, transplantada para aquele lugar pela imaginação, a fim de fazer cessar os movimentos e impedi-los de correr para fora da tela. E o grifo de pedra estaria muito bem à direita, porque aquela era uma composição fechada, um pequeno universo, com limites além dos quais a imaginação não tinha permissão de se aventurar. E o olho devia contemplá-la como que através de um túnel imaginário, sem poder se afastar do ponto focal, centro do vasto umbigo da poncheira de Gatendem, em torno da qual todos os outros fragmentos de anatomia divina seriam harmoniosamente agrupados. — Deus! — disse John Bidlach e disse para si, blasfemando em voz alta de pura satisfação espiritual. — Deus! — e se pôs a pintar com uma espécie de fúria, errando pelo jardim, na sua cruzada sem fim contra as ervas daninhas. — A senhora! Bidlach parou um instante atrás dele e olhou em cima de seu ombro. — Admirável! — disse ela, e este comentário se aplicava tanto à atividade mesma do marido como a seus resultados pictóricos. Afastou-se e, tendo arrancado um dente de leão, deteve-se por-se, com os olhos fechados, a repetir o seu nome. — John Bidlach! — John Bidlach! — John Bidlach! — indefinidamente, até que as sílabas tivessem perdido toda a significação para ela, se tornassem tão misteriosas, tão vazias de sentido e tão arbitrárias como as palavras do sortilégio de um necromante. — Abracadabra! — John Bidlach! — seria ela realmente? — Ela existia mesmo? — E as árvores? — E as pessoas? — Aquele momento e o passado? — E tudo! — Entre mentes, no quarto do menino, havia acontecido uma coisa extraordinária. De repente, sem aviso prévio, o pequeno Pio abriu os olhos e olhou em torno. Seu olhar encontrou da mãe, tanto quanto lhe permitiu o rosto retorcido. O menino sorriu, mas ele enxerga, gritou Eleanor, e, ajoelhando-se ao pé do leito, envolveu o filho com os braços e começou a beijá-lo com um amor que era avivado e um acesso de gratidão apaixonada. Após tantos dias de estrabismo cego, ela lhe ficava reconhecida, profundamente reconhecida, aquele olhar de inteligência, que tinha respondido ao seu, aquela pobre tentativa crispada de sorriso. — Meu querido! — repetia Eleanor, e, pela primeira vez depois de muitos dias, desatou a chorar. Voltou o rosto, a fim de que o filho não lhe visse as lágrimas. Ergueu-se e afastou-se da cama. — Que tolice! — A minha! — disse ao marido a guisa de desculpa, enquanto enxugava os olhos. — Mas não posso evitar. — Estou com fome! — falou de súbito o pequeno Pio. Eleanor de novo se ajoelhou ao pé do leito. — Que é que queres comer, meu querido? — Mas o pequeno não ouviu a pergunta. — Estou com fome! — repetiu. — Está surdo ainda! — disse Pileipe. — Mas enxerga! — fala. Eleanor tinha o rosto transfigurado. Estiverá convencida todo o tempo, a despeito de tudo, de que era impossível que o filho não sarasse. Absolutamente impossível. E agora iam ver que ela tinha razão. Fica quietinho. Vou correndo buscar um pouco de leite. E precipitou-se para fora do quarto. Pileipe ficou ao lado da cama. Acariciou a mão do filho e sorriu. O menino sorriu em retribuição. E o novelista começava a crer também que se podia produzir um milagre. — Desenha para mim alguma coisa — pediu o pequeno. Pileipe tirou a caneta tinteiro do bolso e, nas costas de uma carta velha, rabiscou uma dessas paisagens cheias de elefantes e de dirigíveis, de trens, de porcos que voam e de barcos a vapor, coisas pelas quais o filho tinha um freaco particular. Um elefante colidiu com um trem. Debilmente, mas com uma alegria manifesta, o pequeno Pio começou a rir. Não podia haver dúvida. O milagre se tinha efetivamente operado. Eleanor voltou com leite e um prato de geleia. Tinha as faces rosadas. Os olhos lhe brilhavam. E o rosto, que durante os últimos dias andara sempre contraído numa expressão fixa de rigidez, havia recobrado num momento toda sua mobilidade de expressão. disse-lhe que ela acabava de ressuscitar. Vem olhar os elefantes, disse o pequeno Pio. Tão engraçado. E entre cada gole de leite, cada colherada de geleia, Pileipe tinha de mostrar-lhe as últimas adições à sua paisagem povoadíssima. Baleias no mar, mergulhadores beliscados lagostas, dois submarinos em combate e um hipopótamo num balão, um vulcão em erupção, canhões, um farol e todo um exército de porcos. Que não dizes nada? Perguntou subitamente o pequeno. Marido e mulher se entreolharam. Ele não nos pode ouvir, disse Pileipe. A expressão de felicidade de Eleanor se nublou um instante. Talvez amanhã, disse ela. Se a cegueira desapareceu hoje, que não há de desaparecer também a surdez amanhã. Que estão cochichando? Perguntou o pequeno. A única resposta que Eleanor pôde dar foi beijá-lo e acariciá-lhe a testa. Não devemos cansá-lo, disse Fim Eleanor. Acho bom ele dormir. Bateu no travesseiro do doente, alisou as cobertas e inclinou-se sobre ele. Até logo, meu queridinho. O pequeno Pio pode responder pelo menos ao seu sorriso. Eleanor puxou as cortinas e saíram, ambos nas pontas dos pés. No corredor ela se voltou e esperou que o marido viesse. Pileipe enlaçou-a com o braço e Eleanor se encostou nele, soltando um grande suspiro. Eu estava começando a ficar com medo, confessou, de que o pesadelo durasse para sempre, até o fim. Naquele dia o lanche foi como um festival de ressurreição, um sacramento da Páscoa. Eleanor tinha degelado, era de novo uma mulher de carne e não de pedra. E a pobre senhorita Fucas, em quem os sintomas de abatimento tinham sido idênticos aos de um mui violento resfriado acompanhado de uma erupção de espinhas, retomou uma aparência quase humana e foi movida a um riso histérico pelas brincadeiras e anedotas do também ressuscitado John Bidlach. O velho entrar esfregando as mãos. — Que paisagem! — exclamou ele, sentando-se à mesa. — Tão suculenta, tão sumarenta, não sei se compreendem o que quero dizer, tão carnuda. Não há outra palavra. Só de olhar nos vem água à boca. É talvez isso que traga uma fome de lobo. — Aqui está o teu caldo! — disse-lhe a mulher. — Mas não podes esperar que eu pinte toda manhã ingerindo apenas estas águas de lavagem. E, a despeito dos protestos, o pintor insistiu em comer um pedaço de carne. A notícia de que o pequeno Pio ia melhor aumentou-lhe a satisfação. De resto, para falar a verdade, ele gostava muito do neto. Começou a conversar, e foi o velho Bidlach gargantuesco quem falou. A senhorita Fulkers riu tão violentamente de uma das anedotas sobre Whistler que se engasgou e foi obrigada a esconder o rosto no guardanapo. Até na vaga benevolência do sorriso da senhora. Bidlach havia a sugestão de qualquer coisa que se assemelhava à hilaridade. Perto das três horas John Bidlach começou a sentir um mal-estar que lhe era familiar, mas que se tornava de momento para momento mais agudo, na região do diafriagma. Foi sacudido de soluços espasmódicos. Tentou continuar seu quadro, mas todo o prazer que ele tinha sentido no trabalho se evaporara. As tetas de Diana e os traseiros de anjos tinham perdido todo o encanto para ele. Uma ligeira obstrução no píloro. As freases médicas de Sir Herbert me voltaram à memória. O conteúdo do estomago. Uma certa dificuldade em passar para o duodeno. Depois de um soluço mais violento que os outros, ele largou dos pincéis e tornou a entrar em casa para se deitar. Onde está papai? Perguntou Elinor quando desceu para o chá. A senhora. Bidlach sacudiu a cabeça. Ele não está se sentindo muito bem outra vez. Oh! Houve um silêncio e foi como se, de repente, a morte se achasse ali no quarto com eles. Mas, no fim das contas, refletiu Elinor. Ele era velho. Aquilo era inevitável. O pai podia estar pior. Mas o pequeno Pio estava melhor. E era essa a única coisa que importava verdadeiramente. Começou a falar com a mãe a respeito do jardim. Pilipa acendeu um cigarro. Bateram a porta. Era a criada de quarto. Que vinha da parte da enfermeira. Que o senhor e a senhora fizessem o favor de subir imediatamente. As convulsões tinham sido muito violentas. O corpo gasto se encontrava sem forças. Quando eles entraram na nurseira e o pequeno Pio estava morto. Capítulo XXXV e o mistério Webley. Como os jornais o batizaram sem perder um momento. Era completo. Não havia nenhum indício. Na sede dos ingleses livres ninguém sabia nada. Webley tinha saído a hora habitual. Tinha tomado seu meio de locomoção habitual. Como não tinha o costume de falar aos subordinados sobre os seus assuntos pessoais. Não disser a ninguém onde ia. E, fora do escritório, ninguém tinha observado o carro a partir do momento em que Webley despachar o chofer até aquele em que o agente de polícia de Saint James Square começara a perguntar consigo, lá pela meia-noite, quanto tempo ainda o automóvel ia ficar estacionado ali. Ninguém tinha notado o veículo quando ele parou naquele ponto. Ninguém tinha observado o condutor quando este deixou o carro. As únicas impressões digitais sobre o esmalte da carroceria e no volante eram as do morto. A pessoa que tinha conduzido o veículo depois do crime trazia evidentemente luvas. Não, não havia nenhum indício. Faltavam indícios diretos. A polícia fazia o que podia com os indiretos. O fato de não ter havido roubo parecia indicar manifestamente o motivo político do crime. Nos arquivos dos ingleses livres conservava-se toda uma coleção de cartas ameaçadoras. Webley recebia duas ou três semanas. São a minha leitura favorita. Gostava ele de dizer. Procuraram-se os autores. Dois judeus russos de Undzidit, um datilógrafo de Nottingham e um jovem e ardente estudante de Baleol foram identificados como autores das cartas mais ameaçadoras e presos. Mas as prisões tiveram de ser relaxadas quase imediatamente. Os dias passaram. Os assassinos permaneciam em liberdade. Não se permitiu que o interesse público em torno do crime diminuísse. A imprensa conservadora afirmava abertamente que o governo liberal trabalhista tinha dado instruções à polícia para que o caso não fosse examinado demasiadamente de perto. Acobertando os assassinos. Os socialistas temem a luz. A política diante dos dez mandamentos. Os cabeçalhos eram fortes. Vivos. Aquele crime era uma dádiva do céu para a oposição. O Dali e meio ofereceu uma recompensa de dez mil libras a quem desse informações que levassem à prisão dos assassinos de Webley. Enquanto isso, os ingleses livres viam seu efetivo quase duplicado numa semana. Estais do lado do assassínio. Se não estáis, aderia aos ingleses livres. Berravam os cartazes em todos os tapumes de construção. Tropas de ingleses livres. As mulheres, uniformizadas ou em traje civil, percorriam as ruas de Londres, recrutando, fazendo demonstrações patrióticas e trabalho de detetives amadores. Aproveitaram também a oportunidade para espancar um certo número de pessoas de cujas opiniões discordavam. Em Totenham e em Asteão travaram batalhas campais com multidões hostis e feriram numerosos agentes de polícia. Nas exéquias de Everard e Webley, uma procissão verde de cinco quilômetros de comprimento seguiu Skiff até a sepultura. Spandreou-lhe a todos os jornais. Todas as manhãs. Os diários o divertiam. Que farsa! Que comédia de pancadaria! Que idiotice incomparável! Mandou a Elidji, que tinha ido passar algum tempo com sua mãe, em Lancazire. Uma cartão postal ilustrado em que se via Everard fardado em cima de seu cavalo branco. As lojas estavam cheias de cartões idênticos. Vendedores ambulantes ofereciam-nos nas ruas. O leão morto está com jeito de causar mais danos do que o cão vivo. Escreveu-lhe nas costas do cartão. Deus sempre foi um brincalhão. A melhor brincadeira de Deus, na sua opinião pessoal, era de não existir. Simplesmente não existir. Nem Deus nem o diabo. Porque, se o diabo existisse, Deus também existiria. A única coisa que existia era a recordação de uma estupidez sórdida e repugnante. E agora uma formidável comédia de pancadaria. A princípio, uma coisa para a lata do lixo. E depois uma farsa. Mas talvez o diabo fosse na verdade aquilo mesmo. O espírito das latas de lixo. E Deus? Deus, naquele caso, seria simplesmente, a ausência de latas de lixo. Deus não está à parte. Não está acima. Não está fora. Spandreus se lembrou de que Rampion tinha dito isso um dia. Pelo menos nenhum aspecto humanamente importante ou consequente de Deus está acima ou fora de nós. Deus não está também dentro de nós. No sentido que os protestantes atribuem a essa expressão. Escondido em lugar seguro na nossa imaginação. Nos nossos sentimentos e no nosso intelecto. Na nossa alma. Deus está em nós. Naturalmente. Como está em muitos outros lugares. Mas ele está em nós no mesmo sentido que um pedaço de pão está em nós quando comemos. Deus está no nosso corpo mesmo. No nosso sangue e nos nossos intestinos. No nosso coração. Na nossa pele. Nos nossos rins. Deus é a resultante total, espiritual e física de todo pensamento. De toda ação que signifique vida. De toda relação vital com o mundo. Deus é uma qualidade de nossas ações e de nossas relações. Uma qualidade sentida. Experimentada. Pelo menos ele é isso em tudo o que nos diz respeito. A nós e as nossas vidas. Porque. Naturalmente. No que diz respeito a sabedoria e a especulação. Ele pode ser do mesmo modo dos e de outras coisas. Pode ser uma rocha das idades. Pode ser o Jeová do Velho Testamento. Pode ser tudo o que se quiser. Mas que relação tem ele conosco? Seres vivos corporais? Nenhuma. Pelo menos nenhuma que não seja prejudicial. Desde o instante em que permitimos que a verdade especulativa tomasse. Como guia da vida. O lugar da verdade instintivamente sentida. Condenamos todas as coisas à ruína. Espandreu lançar o seu protesto. Os homens devem ter absolutos. Devem ter. Para sua orientação. Sinais exteriores fixos. A música existe. Disser a ele em conclusão. Ainda que você pessoalmente não tenha ouvido o musical. Somos obrigados a admitir a existência dela. De uma maneira absoluta. Distinta da nossa capacidade pessoal de escutá-la e apreciá-la. Especulativamente. Teoricamente. É assim. Aceito até o ponto que te aprouver. Mas não permitas que o teu conhecimento teórico influencie a tua vida prática. De uma maneira abstrata sabes que a música existe. E que é bela. Mas não partas daí para fingir. Ao escutar Mozart. Que estás num arrebatamento que não sentes. Se procedes assim. Transformas-te num desses esnobes musicais idiotas que se encontram na casa de Ladíduar Tantamonte. Incapazes de distinguir Bach e de Wagner. Mas babando-se de estas e quando os violinos se fazem ouvir. O mesmo se passa exatamente com Deus. O mundo está cheio de esnobes religiosos perfeitamente ridículos. Pessoas que não estão verdadeiramente vivas. Que nunca praticaram um ato verdadeiramente vital. Que não tem relação viva com coisa alguma. Criaturas que não tem o menor conhecimento pessoal ou prático do que é Deus. Mas andam pelas igrejas. Rosnam as suas orações. Pervertem e destroem a totalidade de sua existência sem brilho. Agindo de acordo com a vontade de uma abstração arbitrariamente imaginada ao que resolveram dar o nome de Deus. Estes são tão grotescos e desprezíveis como os esnobes musicais da casa de Ladíduar Tantamonte. Mas ninguém tem o bom senso de lhes dizer isso. Os esnobes de Deus são admirados porque são tão bons. Tão piedosos. Tão cristãos. No entanto, não passam de criaturas mortas. Simplesmente mortas. Mereciam levar uns bons pontapés no traseiro e uns puxões de orelhas. Para se alertarem e voltarem à vida. Spandreu relembrava agora o diálogo. Enquanto escrevia o endereço no cartão postal que ia mandar a Lirge. Deus não existia. O diabo não existia. O que havia era apenas a recordação de uma farsa miserável no meio de latas de lixo. De um episódio das infectas atividades no escaravelho bosteiro. Um esnob de Deus. Eis como Rampion lhe chamaria. Um homem que se portava como um escaravelho bosteiro. À procura de um Deus que não existia. Mas não. Não. Deus existia exteriormente. Absoluto. Sem isso. Como explicar a providência e o destino? Deus existia. Mas escondido. Escondia-se de propósito. Tratava-se unicamente de forçá-lo a sair de seu covil. De seu covil abstrato e absoluto. De compelí-lo a encarnar-se como uma qualidade sentida e experimentada das ações pessoais. Era o caso de arrancá-lo violentamente do fora e do acima e trazê-lo para dentro. Mas Deus era um pilhérico. Espandeu o havia conjurado com violência a aparecer. E do vapor sangrento do sacrifício. Magicamente. Tinha saído apenas uma lata de lixo. Mas o malogro mesmo da encantação havia sido uma prova de que Deus lá estava. De que Deus existia. Fora. Nada acontece a um homem que não seja semelhante a esse homem. Lata de lixo para lata de lixo. Estrume para estrume. Ele fora mal sucedido no tentar fazer que Deus passasse de fora a paixa dentro. Mas o aparecimento da lata de lixo confirmara a realidade de Deus como uma providência. De Deus como um destino. De Deus como dispensador ou como detentor avarento da graça. De Deus como salvador ou destruidor predestinado. A sua sorte predestinada tinha sido aquela. Latas de lixo. Dando-lhe latas de lixo mais uma vez ainda. O galhofeiro providencial se mostrava apenas coerente consigo mesmo. Um dia. Na London Librarie. Espandreu encontrou Felipe Quarles. Senti muito ao saber da notícia a respeito de teu filho. Disse ele. Felipe resmungou algumas palavras. Dando a impressão de que senti um leve mal-estar. Como um homem que se acha metido numa situação embaraçosa. Era-lhe intolerável que um terceiro se inclinasse sobre sua dor. Dor pessoal. Secreta. Sagrada. Era-lhe doloroso. Espula. Dava-lhe vergonha. Foi um horror particularmente gratuito. Comentou ele. Para levar a conversação. Do que ela tinha de particular e de pessoal. Para o domínio do geral. Todos os horrores são gratuitos. Vou ver o espandreu. E Elinor. Como vai suportando o golpe? A pergunta era direta. Felipe tinha de lhe dar resposta. Mal. Disse sacudindo a cabeça. Está profundamente abatida. Que? Refletiu ele. Que a sua voz tinha um som tão irreal e. De certo modo tão vazio. Que vais fazer agora? Partimos para o estrangeiro dentro de alguns dias. Se Elinor se julgar capaz de suportar a viagem. Pensei em Siena. E depois iremos talvez para a beira do mar. Em qualquer parte da maraimã. Era-lhe um alívio poder entrar assim nesses detalhes geográficos. Renunciaste definitivamente a esta vida doméstica inglesa. Hein? Disse Espandreu ao cabo de pequeno silêncio. A razão de ser disso já desapareceu. Espandreu sacudiu lentamente a cabeça. Lembras-te da conversação que tivemos no clube. Com Elidio de Walter Bidlach. Nunca acontece nada a um homem que não seja semelhante a esse homem. Morar no campo. Na Inglaterra. Não era coisa que se parecesse contigo. Não se realizou. Foi impedida. Com que crueldade. Santo Deus. Mas a providência lança a mão de todos os meios. Tanto dos justos como dos injustos. Viajar. Não se fixar de maneira estabelecida. E ser espectador. Eis a tua feição. E és constrangido a girar a tua semelhança. Houve um silêncio. E viver numa espécie de monturo. Acrescento-os Pandreu traço. Eis o meu gênero. Mais que faça. Mais que tente fugir. Continuo sempre no monturo. Acho que sempre hei de continuar. Sim. Sempre. Continuo ele a pensar. Tinha jogado a última cartada e perdera. Não. Não fora a última cartada. Porque havia ainda uma outra. Fora a penúltima. Perderia também a derradeira. Capítulo 37. Espandreu insistiu muitíssimo para que eles fossem a sua casa sem demora. Willy Gerdank e Gersanguinis Genesanand e Egotet. Inderlid e Shentonart simplesmente não podia deixar de ser ouvido. Não se pode compreender coisa alguma antes de o ter ouvido. Declarou Maurício. Ele prova todas as espécies de coisas. Deus. A alma. A bondade. E de maneira irrefutável. É a única prova verdadeira que existe. A única. Porque Beethoven foi o único homem que soube dar expressão ao seu conhecimento. Vocês têm mesmo de ir. De muito boa vontade. Disse Rompion traço. Mas. Espandreu lhe cortou a palavra. Ouvi dizer ontem. Acaso. Que o quarteto em La Menor existia em gravação. Fui correndo comprar um aparelho e os discos. Expressamente para você. Para mim. Mas que essa generosidade. Não é generosidade. Respondeu Spandreu rindo. É egoísmo. Quero que vocês ouçam. E que confirmem a minha opinião. Mas por quê? Porque tenho confiança em vocês. E. Se vocês confirmarem. Hei de ter confiança em mim mesmo. Que homem. Zombo Rompion. Tu devias entrar na igreja de Rome e tomar um confessor. Mas vocês não podem deixar de ir. Spandreu falava com um ardor sério. Mas não agora. Disse Marie. Não hoje. Repetiu o marido. Perguntando a si mesmo. Enquanto falava. Que Spandreu mostrava uma insistência tão estranha. Que havia. Pois. Aquela maneira de se mover e de falar. Aquele olhar. Aquela excitação. Tenho inúmeras coisas a fazer esta tarde. Amanhã. Então. Parece que está embriagado. Pensava Rompion. Que não depois de amanhã. Disse depois. Em voz alta. Seria muito mais fácil para mim. E a máquina não bater asas até lá. Spandreu emitiu o seu riso afônico. A máquina não. Mas eu sim. Talvez já me tenha ido depois de amanhã. Mas não nos disseste que ias viajar. Estranhou Marie. Aonde? Quem sabe? Respondeu Spandreu. Rindo de novo. Eu só sei que não estarei mais aqui. Está bem. Disse Rompion. Que o havia observado com curiosidade. Eu vou amanhã. E continuou a pensar. Que estará ele tão teatral. Spandreu abalou. Que a verde é normal com ele. Perguntou Rompion quando o outro desapareceu. Não lhe notei nada de particularmente anormal. Respondeu Marie. Rompion teve um gesto de impaciência. Ora. Tu. Tu não darias nem pelo juízo final. Não viste que Spandreu estava excitado e fazia o possível para se conter. Como quem segura a tampa de uma panela de água em ebulição. E aquela maneira melodramática de rir. Tal qual o cínico consciente das peças de teatro. Mas ele estava representando. Inquiriu Marie. Estava a fazer-se de bobo para nos divertir. Não. Não. Fazia tudo aquilo com absoluta sinceridade. Mas. Quando nos achamos na situação autêntica do vilão consciente de um melodrama. Acabamos inevitavelmente nos portar como vilões conscientes. Representamos um papel. A despeito de nós mesmos. Mas que fazia ele esse papel. Como o diabo quer isto que eu saiba. Disse Rompion com impaciência. Marie esperava sempre que o marido soubesse tudo. Alguma intuição misteriosa e mágica. Aquela fé que ela tinha em Marco divertia e o lisonjeava vezes. Mas no outros momentos também o irritava. Tu me tomas pelo padre confessor de espandreou. Não há razão para te zangares. Pelo contrário. Não há quase nada que não possa dar motivo à cólera. Se nos contemos é porque a metade do tempo vivemos de olhos fechados. Meio adormecidos. Se estivéssemos sempre acordados. Meu Deus. Não ficaria muita louça intata. E. Dizendo isso. Se foi com dignidade para o seu estúdio. Deixando o chão se a. Spandreou arrumou a pé para o lado de leste. Ao longo do Tâmisa. Caminhando devagar e assobiando para si mesmo. De quando em quando. As primeiras freazes da melodia Lídia do Elige e Dankjizang. E continuava a assobiar mais e mais. O rio se estendia a perder de vista. Fundindo-se. Longe. Na bruma seca. A música era como água numa terra ressequida. Depois de tantos dias de estiagem. Uma fonte. Uma vertente. Um carro de irrigação passou estrondeando. Arrastando a cauda de seu aguaceiro artificial. Sentiu-se um cheiro de terra molhada. Aquela música era uma prova. Como ele havia dito a Rompion. Na sarjeta. Uma pequena torrente impelia rápido para o esgoto. Um invólucro de cigarros todo amarrotado. E um pedaço de casca de laranja. Spandreou parou de assobiar. O horror essencial. O mesmo que carregar lixo. Era o que aquilo tinha sido. Uma coisa simplesmente suja e desagradável. Como limpar uma latrina. Uma coisa que não chegava a ser tão terrível quanto era estúpida. Indescritivelmente estúpida. A música era uma prova. Deus existia. Mas somente enquanto os violinos estavam tocando. Uma vez suspensos os arcos das cordas. Que acontecia? O lixo. A estupidez. A aridez impredosa. Em Vauxhall Bride de Rois. Spandreou comprou um shell em um maço de papéis de cartas e envelopes. Pelo preço de uma taça de café e de um brioche. Alogou uma mesa numa casa de chá. Escreveu com um toco de lápis. Ao secretário-geral da confrearia dos ingleses livres. Senhor. Amanhã. Quarta-feira. Às cinco horas da tarde. O assassino deverá de Weebly se encontrar no número 37 da Catskill State. S.W. 7. O apartamento fica no segundo andar. O homem provavelmente virá abrir a porta em pessoa. Estará armado e disposto a tudo. Releu a carta. Esta lhe lembrou as comunicações com as quais. Em colaboração com o Pouquim Gornica Sula. Ele esperara. À idade de nove anos. Causar sobressalto e terror à senhorita. Veal. A matrona da escola preparatória que ambos frequentavam então. Tinham sido descobertos e denunciados ao diretor. O velho nariguete deu em cada um deles três varadas nas nádegas. Ele está armado e disposto a tudo. Aquilo era puro Pouquim Gorni. Mas. Se ele não se expressasse assim. Os homens de Weebly não trariam revólveres. E. Então. A coisa não aconteceria. Nada aconteceria. Que o bilhete fosse assim mesmo. Espandreu dobrou o papel e pô-lo dentro de um envelope. Havia uma tolice essencial. Bem como uma vilania e uma estupidez essenciais. Rabiscou o endereço. Bem. Cá estamos. Disse Rampion. Quando Espandreu abriu a porta para o casal na tarde do dia seguinte. Onde está Beethoven? Onde está a famosa prova da existência de Deus e da superioridade da moral de Jesus? Aqui. Espandreu guiou-os até a sala de estar. O gramofone se achava sobremesa. Quatro ou cinco discos estavam espalhados ao lado dele. Aqui está o início do movimento lento. Continuou Espandreu-te. Apanhando um deles. Não quero aborrecer vocês com o resto do quarteto. É magnífico. Mas o Elige Dank Jezang é a parte decisiva. Pôs a máquina em movimento. O disco girou. Espandreu abaixou a agulha sobre a superfície estriada. Um violino isolado emitiu uma nota longa. Depois mais outra. Uma sexta acima. Caiu para o quinta. Depois saltou para a oitava. E ficou pendurado nela. Suspenso durante dois longos compassos. Mais de cem anos atrás. Beethoven. Surdo como uma porta. Tinha ouvido a música imaginária de instrumentos de corda. Que exprimiam os seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Traçara sinais com tinta em papel pautado. Um século mais tarde quatro húngaros haviam tocado. Diante da reprodução impressa das garatujas de Beethoven. Aquela música que Beethoven nunca ouvira a não ser em imaginação. Ranhuras em espiral sobre uma superfície de goma lacan se lembravam agora do que eles haviam tocado. Aquela memória artificial girava. Uma agulha viajava pelas ranhuras e. Entre encheado leve e os roncos abafados que imitavam os ruídos da surdez mesma de Beethoven. Os símbolos perceptíveis das convicções e emoções de Beethoven vibravam no ar. Lentamente. Lentamente. A melodia se desenrolou. As arcaicas harmonias lídias ficaram suspensas no ar. Era uma música sem paixão. Transparente. Pura e cristalina. Como um mar tropical. Como um lago alpino. Água sobre água. Calma. Deslizando sobre calma. Um acordo de horizontes unidos e de espaços sem ondulações. Um contraponto de serenidade. E tudo era claro e brilhante. Nada de brumas. Nada de crepúsculos vagos. Era o calma da contemplação tranquila e estática. E não do torpor e do sono. Era a serenidade do convalescente que acorda da sua febre e se descobre a renascer num reino de beleza. Mas a febre era aquela febre que se chama vida. E o renascimento não ocorria dentro deste mundo. Aquela beleza era extraterrena. A serenidade convalescente era a paz de Deus. O entrelaçamento de melodias lídias era o céu. Trinta compassos lentos tinham construído o céu. Quando o caráter da música se modificou de súbito. Depois de ter sido remotamente arcaica, tornou-se moderna. As harmonias lídias foram substituídas pelas do tom maior correspondente. O ritmo se fez mais rápido. Uma nova melodia pulou. Saltou. Mas cima das montanhas terrestres. Não no meio das montanhas do paraíso. Neu e Kraft Fueland. Cochichou Spandreu. Lendo a partitura. Ele está se sentindo mais forte. Mas não é já tão celestial. A nova melodia continuou a saltar durante uns cinquenta compassos e expirou num chiado. Spandreu ergueu a agulha e fez parar o prato do aparelho. O motivo Lídio começa de novo no outro lado. Explicou ele. Enquanto dava mais corda ao gramofone. E depois há um retomo da maneira mais vive em lá maior. A partir daí, a coisa segue no modo Lídio até o fim. E vai ficando cada vez mais e mais bonita. Não achas isto maravilhoso? Spandreu voltou o separar a Rampion. Não é uma prova? O outro meneou a cabeça. Maravilhoso. Mas a única coisa que isso prova, pelo menos segundo percebo, é que os doentes costumam ficar muito freacos. É a arte de um homem que perdeu o corpo. Mas que descobriu a alma. Oh! Eu te garanto que os homens doentes são muito espiritualistas. Mas isso é porque eles não são integralmente homens. Os eunucos são amantes muito espirituais pela mesma razão. Mas Beethoven não era um eunuco. Eu sei. Mas que então procurou ser eunuco. Que fez da castração e da ausência do corpo seu ideal. Que é esta música. Apenas um hino de louvor ao eunuquismo. Muito bela. Reconheço. Mas ele não teria podido escolher alguma coisa mais humana do que a castração para celebrar no seu canto. Spandreu suspirou. Para mim é a visão da beatitude. É o céu. Não é da terra. Eis precisamente de que me queixo. Mas um homem não pode então imaginar o céu. Se isso lhe apraz? Perguntou Marie. Certamente. Desde que não pretenda que sua imaginação seja a última palavra da verdade. Da beleza. Da sabedoria. Da virtude e de todo o resto. Spandreu quer fazer-nos aceitar o eunuquismo. Incorpore como última palavra. Não vou nisso. Absolutamente. Não vou nisso. Escuta então o movimento antes de julgar. Spandreu fez girar o disco e abaixou a agulha. O céu claro da música lhe já vibrou no ar. Lindo. Lindo. Disse Rampion. Quando o disco findou. Tu tens razão. É realmente o céu. É bem a vida da alma. É a mais perfeita abstração da realidade que já encontrei. Mas que quis ele fazer essa abstração. Que não se contentou com ser um homem e não uma alma abstrata. Que. Que. Pôs-se a caminhar de um lado para outro no quarto. Essa maldita alma. Continua ele traço. Essa maldita alma abstrata. Disse uma espécie de cancro que devora a realidade verdadeira. Humana. Natural. Um cancro que se alastra sempre e sempre à custa dela. Que não se pôde contentar com a realidade. Esse velho imbecil do teu Beethoven. Que sentiu a necessidade de substituir a coisa verdadeira. Quente. Natural. Esse cancro abstrato da alma. Pode ser que o cancro tenha uma forma muito bonita. Mas. No fim das contas. Com mil demônios. O corpo é mais belo. Não quero saber do teu cancro espiritual. Não discutirei contigo. Disse Spandreu. Sentiu-se de repente extraordinariamente cansado e deprimido. Sua tentativa falhara. Rampion recusara deixar-se convencer. A prova não era então uma prova. No fim de contas. Aquela música não se referia então a nada. A nada que estivesse fora dela. Mesma aí das idiosincrasias de seu inventor. Spandreu olhou para o relógio. Eram quase cinco horas. Escuta pelo menos o fim do movimento. Pediu ele. É a parte o melhor. Deu corda ao gramofone. Mesmo que isto seja desprovido de significação. Pensou ele. É bonito enquanto dura. E talvez não seja destituído de sentido. No fim de contas. Rampion não é infalível. Escutem. A música recomeçou. Mas qualquer coisa de novo e de maravilhoso se havia passado no seu lídio. Redobrar a rapidez da melodia lenta. Os contornos se lhe tinham tornado mais nítidos e mais definidos. Uma parte interna voltava a repisar com insistência uma freiaz e palpitante. Dir-se-ia que o céu se tornara subitamente, impossivelmente mais celeste. Passando da perfeição realizada para uma perfeição ainda mais profunda e mais absoluta. A paz inefável persistia. Mas não era a paz da convalescença e da passividade. Ela vibrava. Era viva. Parecia crescer e intensificar-se. Transformava-se numa calma ativa. Numa serenidade quase apaixonada. O paradoxo milagroso da vida exterior e do repouso eterno estava musicalmente realizado. Eles escutavam, retendo quase a respiração. Spandreau contemplou o seu convidado com um ar de triunfo. Suas dúvidas se haviam dissipado. Como se podia deixar de crer numa coisa que existia, que existia manifestamente? Mark Rampion inclinou a cabeça. Sim, quase chegas a me convencer, murmurou ele. Mas isso é bom demais. Como pode uma coisa ser boa demais? Quando não é humana, se ela durasse, cessaríamos de ser homens. Morreríamos. Calaram-se de novo. A música continuava, levando de um céu para outro, da felicidade para a felicidade mais profunda. Spandreau suspirou e fechou os olhos. Seu rosto estava grave e sereno, como se tivesse sido alisado pelo sono ou pela morte. Sim, morto, pensou Rampion, olhando para ele. Spandreau se recusa a ser homem. Não é um homem, mas sim um demônio ou um anjo morto. Agora está morto. Uma suspeita de dissonância nas harmonias lírdias deu à beatitude uma nota pungente, quase insuportável. Spandreau suspirou de novo. Bateram a porta. Ele ergueu os olhos. As rugas de escárnio lhe voltaram ao rosto. As comissuras de seus lábios mais uma vez se tornaram irônicas. Pronto, voltou o demônio, pensou Rampion. Spandreau voltou à vida. E é o demônio. Aí estão eles, exclamou Maurício. E, sem responder a pergunta de Marie, quem saiu do compartimento? Rampion e a mulher ficaram ao lado do gramofone, escutando a revelação do céu. Uma explosão ensurdecedora, um grito, outra explosão e mais outra fizeram subitamente em pedaços o paraíso de som. Ambos se agonharam em um pincho e se precipitaram para a porta. No corredor, três homens vestidos como o uniforme verde dos ingleses livres contemplavam o corpo de Spandreau que jazia a terra. Cada um deles tinha um revólver na mão. Uma quarta o revólver se achava sobre o soalho, ao lado do moribundo. Via-se um buraco no lado do crano de Spandreau e uma mancha de sangue na camisa. Suas mãos abriam-se e fechavam-se. Abriam-se e fechavam-se de novo. Arranhando as tábuas do soalho. Que foi que começou Rampion? Foi ele que atirou primeiro. Interrompeu um dos homens. Houve um pequeno silêncio. Pela porta aberta chegava o som da música. A paixão tinha começado a ser evaporada a melodia celestial. O céu, naquelas notas prolongadas e puras, voltou a ser o lugar do repouso absoluto, da convalescência calma e feliz. Notas longas, um acorde, repetido, prolongado, brilhante e puro, suspenso, flutuante, voando sem esforço, alto, muito alto, infinitamente. Depois, de súbito, se acabou a música. Ficou apenas o arranhar da agulha sobre o disco que girava. A tarde estava bonita. Burlap caminhava para casa. Estava contente consigo mesmo e com o mundo em geral. Eu aceito o universo. Fora assim que, havia apenas uma hora, ele concluirá o seu artigo de fundo para a próxima semana. Eu aceito o universo. E tinha todas as razões para aceitá-lo. A senhora. Beterton lhe proporcionar excelente lanche em muitas palavras lisonjeiras. O broar Estiamont Lee, de Chicago, lhe ofereceram 3 mil dólares pelo direito de publicar em suas colunas o seu São Francisco e a Psique Moderna. Ele respondeu Cabograma, pedindo 3.500. A resposta do broar Estiams chegar àquela tarde. As condições tinham sido aceitas. Depois, a proposta das Sociedades Éticas Unidas do Norte da Inglaterra, que o haviam convidado para fazer quatro conferências. Uma em Manchester, uma em Bradford, uma em Leeds e a última em Sheffield. Os honorários seriam de 15 guineus conferência. Coisa que, para a Inglaterra, não era de todo má. E haveria pouco trabalho a fazer. Seria apenas questão de repisar alguns de seus editoriais do Norte. 240 guineus. Mais 3.500 dólares. Perto de mil libras. Fez planos de ir procurar o seu corretor e conversar com ele sobre a situação e o futuro da borracha. E se colocasse o dinheiro num daqueles sindicatos de emprego de capital? Eles davam, de maneira perfeitamente segura, 6 ou 700. Burlapa subiava baixinho enquanto caminhava. A melodia era nas asas da canção, de Mendelssohn. O Bruar Estians e as sociedades éticas o haviam tomado espiritualmente musical. Burlapa subiu com não menor satisfação ao pensar no segundo triunfo daquele dia. Tinha se desembaraçado definitivamente de até o Cobet, aproveitar o momento propício. A senhorita. Cobet tinha partido para gozar as suas férias anuais. É mais fácil lidar com negócios daquela espécie e correspondência do que a ponto. O senhor. Chivers, o diretor comercial, escrever a secretária uma carta comercial. Motivos de ordem financeira. Tornava-se necessário, de maneira urgente, reduzir o pessoal do literário-orde. Ele lamentava muito. Mas, de acordo com a lei, a notificação com um mês de antecedência era suficiente. Mas como testemunha do apreço em que os diretores tinham o serviço da senhorita Cobet, ele incluía um cheque correspondente a três meses de ordenado. Todos os atestados ou referências de que a senhorita Cobet pudesse vir a precisar ser liam, em qualquer tempo, fornecido sem demora. No mais, subscrevia-se com estima e apreço. Burlap temperar a secura oficial do senhor. Chivers com uma carta particular, cheia de protestos de amizade e de jeremiadas contra um público que não queria comprar o literário-orde. Lamentava também a derrota de Deus, encarnado na literatura e nele mesmo. Burlap, e a vitória de Mamona representado pelo senhor. Chivers e todos os homens de negócios. Disseram uma palavra em favor da antiga secretária a seu amigo Jude, da Ednestay Reveal, bem como a diversas outras pessoas do mundo jornalístico. E havia, naturalmente, de fazer tudo quanto estivesse ao seu alcance para, etc. Etc. Graças a Deus, pensava Denis, enquanto caminhava, assobiando com virtuosismo nas asas da canção. Graças a Deus acabara-se até o Cobet para ele. Acabara-se-á igualmente para todo mundo. Porque, alguns dias mais tarde, após escrever a Burlap uma carta de doze páginas, carta que lhe lançaria ao fogo, assim que lesse a primeira freiaz escarificante e traço. Etc. Deitou-se com a cabeça dentro de um forno e abriu a torneira do gás. Mas aquilo era coisa que Burlap não podia prever. Voltando para casa a assobiar, revelava a ele uma disposição de espírito que era de contentamento puro. Aquela noite ele e Beatriz se fingiram que eram duas criancinhas e tomaram o seu banho juntos. Duas criancinhas sentadas em cada extremidade da velha banheira de estilo antigo. E que folha grossa fizeram. Chapinharam na água e ensoparam o banheiro com seus respingos. Decisão Reino dos Céus. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição.